Se inscreva no canal principal! Link na descrição! Vai lá! Meu Deus do céu, eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei, Netinho! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Cadê, cadê mãe? Onde, quando, cadê? Eu mato, o casseto na porrada! Eita porra! É isso mesmo, mano! Netinho, eu ganhei, Netinho! Ganhei uma viagem com tudo pago com um acompanhante pra Cancú! Cancú? Que? É Cancú, Netinho! No México você é burro, é? Peraí, calma aí, peraí! Você vai me levar, né? Quem mais eu vou levar, Netinho? Você é idiota! É claro que eu vou te levar, seu mongol! Peraí, calma aí que eu tenho que ir lá contar pros outros! Se eu não contar pros outros, não aconteceu! Tô indo, tô indo, tô indo! Eu vou viajar! Não, acho que não tão me ouvindo direito! Peraí, peraí, calma aí! Eu vou viajar! Eita, não! O que é só, pessoal? É só isso! Valeu, tô vazando! Porra, nem queria roubar hoje! Eu vou pra lá! Vamos roubar, né? É claro que nós vamos roubar, vamos logo lá! Correio! Eu vou perder meu voo! Meu Deus do céu! Eu vou perder meu voo! Meu Deus, se eu perder esse voo pra Cancú, meu Deus Meu Deus, nunca vou arrumar outro voo pra Cancú Vai, vai, entra a roupa do cacete, vai, entra aí Entra aí Entrega Se demorar mais dois minutos Eu vou esfregar esse pacote no meu saco, hein Entrega É pra isso que a gente recebe, né Quando não é cachorro mordendo canela É velha derrubando a gira Não passei isso aqui, meu Agora eu quero ver tu É, pregui da porra Tinha que fazer o que hoje mesmo? Ah Ô, ô, mulher Que me deixa na porta do pé Au, ah, como au Ela desculpa que eu fiz Ai, moço, pelo amor de Deus, moço Eu perdi o voo, moço, pelo amor de Deus, me fala que não, moço Não Graças a Deus, moço, pelo amor de Deus Você salvou minha vida, moço, muito obrigado, moço Nem salvei E na verdade, senhora Eu não tô nem aí Toma aqui, moço, vá Pronto Ai, meu Deus, eu vou pra Cancun Ah Música do Titanic, moleque Você é louco, eu sou picarassobio Se liga Foda Eita, porra Eeeh Porra Tô sentindo uma atmosfera hoje aqui na casa diferente, tá ligado? Frequência de ar, de desgraça, tá diminuído hoje Tá de fuder, gostei, gostei Mamãe? Toma, senhora Valeu essa menina, viu? Muito obrigada, viu? Você é um amor De nada, senhora A senhora tá viajando sozinha, solitária, como é que é? Hum, não, menina, tô aqui com o meu filho netinho, netinho Netinho? 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 Mamãe? Não Mamãe? Ah, também não Mamãe? Porra, cadê mamãe? Hum? Porra Minha mãe viajou sem mim? Minha mãe viajou sem mim, galera Coe, chupão A véia deu a letra, hein? A casa vai ficar vazia Vamos meter a dança? Como é que é? Ih, vamos, vamos Tomara que tenha muitas coisas valiosas e caras lá Valioso e caro é a mesma coisa? Ih Doente E aí? Que que você acha? Aham Não, demorou Vai ser isso mesmo Que que é isso aí que ele tá fazendo aí? Tudo que ele faz é pro sinal, tá ligado? E aí é isso, essa é a brisa É, como é que você entende essa parada, mano? É que ia entrar demais no meu rolê, já Eiii Não, vamos comer pra bola Meu Deus, um Play 3 Cadê? Ali, ó Oxi Eu vou roubar aquele Play 3 Esqueça tudo Ah, tem ele tá ligado, hein Acho que tem alguém aí Ih, então molhou, então Você não disse que não ia ter ninguém? Não, eu disse que iam viajar Eu nunca disse que nem ia ter ninguém Tá de sacanagem, né? É não, jamais O que que ele disse? Ele disse que eu sou burro Esse maluco tá falando alguma coisa O que que ele tá falando? Ele falou que minha mãe era puta É a sua mãe que é, o arrombador Vamos embora, vamos embora Eu tava falando da mãe Eu falei, onde cê? Olá, senhorita, tudo bem? Queres uma bebidita? Ai, que sol maravilhoso que pensa Obrigado, viu? Gostoso, que lindo, bonito De nada, senhorita Qualquer cosita Só pedir pra nós Que nós chegamos Qualquer coisa? Sim, senhorita Qualquer coisa Então, esse menino Você pode tremer a sua tetinha direita Igual o Terry Crews? Claro, senhorita Igual o Terry Crews Sim Sim Ai, que tudo Meu Deus Eu amo esse lugar Lindo, de bonito Agora vai embora, viu? Vai, se pique, se pique, se pique Eu tenho que ligar pro meu filho, netinho Tá falando, senhorita? Cadê meu celular? Cadê meu celular? Diabo, perdi meu celular Quer saber? Tá tirando, né? Não, na moral Eu sou o homem da casa Se quiser invadir Vai ter que bater de frente com o pai Bora, cadê? Cadê? Pode vir aqui, bodybuilder Pô Cacete, porra Porra, vou pegar em gola Porra de vassoura Cacete, porra Não tão aqui, né? Não, eu vou achar Eu vou catar Meter o pé, né? Não, pode pá Que eu vou achar Que ninguém vai de minha casa assim, não Ai, ai, que dia lindo Será que o netinho tá vivo? Netinho morreu? Não, o netinho tá vivo Ai, ai E se ele não tiver? Netinho! Tô rindo, netinho! R$19,99, senhor Uhum Toma aí, ó R$20,00 Muito obrigado Próximo! Sim, minha filha, e aí, meu troco? Senhor, mas é apenas um centavo, senhor E daí? Senhor, o senhor tá de brincadeira com a minha cara, não é? Minha filha, eu tenho cara de quem tá brincando? Atrapalhando o trabalho de todo mundo aqui só por isso? Pessoas morrem por um centavo! Ah, é, senhor? Tá bom, então, pera aí um minutinho Segurança! Pode vir aqui buscar esse animal que tá bem aqui? Não, demorou Pode pá É isso mesmo, não pode ficar com essa bolsa, compra aí Vai tomar no cu Ih, tem um moleque andando na rua ali sozinho, ó Como é que é? Você quer mamar ele? Mamar? Não vou fazer isso não Vocês tão estranho, hein? Não vou fazer isso não Ah, tá Roubar ele Não, roubar eu quero É, roubar também quero É isso aí Comi o mesmo só Eu creio Tudo É, demorou É isso aí mesmo Vamos lá, segue ele Vamos ver onde esse idiota vai Meteu um roubinho hoje É, tô tão emocionado Liga esse carro logo, rapaz Tá lerdo Vai, vai Marcha, marcha nessa lata Ela marcha Opa Ó, passarinho ali Que bonito, né Azuzinho, né Amarelo, verde Preto também Roda Ih, o moleque tá correndo Por quê? Ah, ele deve ser atleta O Zenbolt, né Que fala que corre pra caramba Esse moleque é rápido Ele vai ser bom, hein Ih, que parada é essa aí Esse pai tá mandando A gente tomar no cu Não, não, não Ele tá falando aí Que o moleque Esse pá correu Porque viu nós Faz sentido Claro que faz sentido O maluco É visão demais Bora, bora Será que ele troli? Sei lá Só sei que quem não vai entrar Sou eu É, eu também não vou entrar não, hein Eu tô de boa Olha aí, maluco do sinal Ele tá falando que vai comer Essa mãe, hein Que que ele disse Não, não Porra visão isso aí Que você falou, hein O que que ele falou Eu não sei Vai revolucionar, mano Uma puta O que que ele falou O cara é muito zica Na falação O que que ele falou Que eu não sei Eu não entendo Ele fica assim E assim Maluco Por que que você trouxe Um cara sem comunicação Pra fazer um roubo com a gente Porque esse maluco aí É muito foda, mano Ah, ele é foda por quê? Porque ele nunca entregou Nenhum parceiro Ele fez um voto Com a vagabundagem Olha a cara dele De fila da puta Ele cortou a própria língua E comeu a língua No dia seguinte E nunca mais falou E aí, a língua tem gosto de quem? Ele disse que tem gosto de frango Estou indo, netinho Vou te salvar Eu estou indo Ah Yacht, mulheres Puta, dinheiro Que que foi? Que que foi? Maluco, eu não estou te entendendo Eu não sei Eu não sei ler sinal Eu não estou Você fica assim Assim, assim Isso é o que? Naruto, porra E aí, como está aí? Não ligou para a fumaça, não Eu já falei Eu não entendo Arrombado Porra Por que que chamou esse maluco? Porra, o idiota Que a gente ia roubar Está bem ali Como é que tu não viu? Por que? Eu não entendo ele Essa ali na casa Que a gente ia roubar? Exatamente Agora a gente vai roubar Ele E a casa Roubar Agora o bagulho Vai ficar sem sério De verdade Meu parceiro Eu vou detergentes Ele vai se fuder Quando tentar entrar aqui Nem está ligado Você fica aí Qualquer coisa você grita Demorou? O que que ele falou aí? Que eu não entendo Ele falou que está de boa Ele vai gritar Como é que ele vai gritar Se ele não fala? Ele disse que ele vai gritar Ele não disse que ele vai falar Ele vai gritar Ele vai falar Se ele grita ele não fala Porra Vamos lá Vai dar merda Vai dar merda Eu sei que você fala escondido Filho da puta Vai gritar Aí otário Sabemos que você está aí Mentira Nem estou Vou cair nessa E a gente sabe Que você está sozinho Sofreu Bicho Filho da puta Ai meu ovo Ai minha cabeça Ai sua cabeça Ai seu ovo Ai meu ovo Vai pera aí Você vai por ali Eu vou por ali Demorou Demorou Ai Vamos lá Ai 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 Que filha da puta Ai 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 Agora eu vou culpar Hihihi 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 Foi mal Tirei mano Tá maluco Tô não Tô te salvando Vamos lá Esse moleque do caralho Vamos pegar ele na porrada Tá eu Vou matar ele Oi Tem que pegar Lala Não me pega Hihihi Peguei ele Vamos Hihihi Ai 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 Tô porra Hihihi 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 Se fuder vocês são mais burro que eu na moral papo reto Vem Vem ataro Pode vir Vem comigo Vou pegar ele Vou pegar ele Vai levanta Levanta Hihihi 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 Quem chegar por último lá em cima vai mamar o padre Hihihi Peraí 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 Falou seus brochas Hihihi Esse moleque é fila da puta Esse chupingole do caraca que é o menor dessa escada aqui ó Rapaz Olha isso aqui Testa aí você vai lá Sobe lá Vai lá Oh 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 Vai lá Vai lá vai vai Sobe devagar Devagar Se você quer em cima de mim eu tô fudido Peraí 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 Agora que a gente passou por essa armadilhazinha dele aí Hihihi Ni nada Ninguém nunca vai segurar a gente Você acha mesmo que essa armadilhazinha vai segurar a gente? Essa portinha vai segurar a gente? Olha esse cara mano Bula do caralho Vai lá vai lá Vai te dança Arromba a porta porra vai Então você pega só na maçã dentro Porque ele não deve ter trancado né Essa escada de merda aí já tava fudendo com tudo Ah boa ideia Olha isso Cara é ideia Vai bota a mão na porta Bota a mão na porta Bota a mão na porta Eita porra Hihihi Se fud... Isso aí não foi nada não rapaz deixa eu tentar agora Se liga Olha o quanto Eu me fodi Mulerdão moleque Polícia perdeu Caralho policial 07 Você tem maior sexto sentido né cachorro Ca? Eita porra Co... Mãe do cara Ah tá ligado né cidadão eu sinto cheiro de vagabundo ó... A quilômetros rapa Vagabundo aqui passa mal Nem o vagabundo Mãe? Ah, não me diga, netinho. Que bolhaçada é essa? Eu fico um dia fora de casa e você já me arruma dois ladrão e um idiota. Você não gosta de mim. Oxe, já voltou, foi? Não, não foi culpa minha, nada disso aqui que tá acontecendo não. Vai falar que a culpa é minha? É a culpa que a culpa é sua, netinho. Entra no quarto que eu vou te amassar. Eita porra. Sofri. Fecha! Fecha! Olha a bomba! Ih, rapá. Ué, trocou de time e fui. Cala a boca! Ih! O que é que tem aqui dentro dessa merda? Tem pedra, é? Vem se toma cuidado, ô idiota! Vem cá, algum de vocês viu meu protetor solar por aí? Que mané protetor solar, maluco? A gente vai pra São Paulo, parça. Não tem nem sol lá, irmão. Você só vai ficar todo lambuzado com aquela porra. Ah, eu não me incomodo de ficar com minha cara toda lambuzada se for pra eu continuar novinho. Ih, que papinho é esse, nerd? Tá ligado, né? Ai, mãe, muito legal sua avó pagar uma viagem pra São Paulo, pra nós tudo, mano. Lá tem várias correntes. É, legal mesmo. Ela viajou pro interior e disse que não queria nenhum vagabundo na casa dela. Principalmente esse aqui. Ô, na moral, mas ninguém viu meu protetor solar, não? Porra, eu acho que eu vi isso aí lá no banheiro, é, mãe? No banheiro? Ah, então deixa pra lá. O mano grandão tá tomando banho e ele disse que se eu entrasse lá ele ia pegar meu óculos e enfiar no meu terceiro olho. Que nada, porra. Ele tá brincando, é só você entrar lá, sair, entrar rapidão sem olhar pra nada que não dá nada, porra. Tem certeza, né? É lá com a bolsa da feia de porra, carrega a minha quadrada. É bom que o seu zon me passa, porra, que não arruma nada, porra. Na caminhada, porra. Cês vendo que eu tô na estrada? Ei, 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 o fuzil. Dá pra dar ver no que ele não... Calma o olho, corta o olho, porra. Vai, porra, vai. Deus vai guiar. E aí, os idiotas tão tudo aí? Porra, tá muito apertado, porra. Foi o que eu disse pra sua mãe ontem. Calma a boca, porra, vai. Tomar no cu, porra, vai. Opa, que agredite. Eu tô suave aqui, tá ligado? É, então bora, motorista, marcha, caralho. Pois não, senhor. Meterei a marcha. Pera aí, rapaziada, cadê o nerd? Eu tô aqui, viu? Não acha que vai se livrar de mim tão fácil assim não, hein? Ih, demorou, meu piva, tá confortável aí, né? Aí sim, bora, motorista, marcha, caralho. Marcha, então. Cintinho de segurança, né? Sempre bom, tá ligado? Ih, pera aí, pera aí. Meu celular tá tocando, hein? Calma aí, calma aí, calma. Ai, pera aí, eu esqueci meu protetor solar. Pera aí, eu vou sair. Daqui a pouco eu volto, calma aí. Vai, sai. Hum. Porra, vamos embora, porra. Vocês me esperem, hein? Calma aí que eu já volto. Ai, ai, ai. O quê? Qual foi? Aí, rapaziada, adiantaram o nosso voo, porra. Vai, motorista, marcha, caralho, marcha. Mas e o garoto que saiu? Vai, motorista, vai, cara. Não adianta, porra. Finalmente, consegui pegar o meu protetor solar. Que? Não, pera aí, pera aí, pera aí. Que? Que? Pera, pera aí. Não. 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 Ai, que droga. Isso nem é um protetor solar. É o Super Replex Kids Gel. Que merda! Merda! Não! Tenho nada a perder que se foda também! Já sei! Vou ligar pra eles! Merda! Meu celular ficou na marra, mano! E a chave de casa também! Puta que pariu! Ufa! Ainda bem que eu não fechei o portão direito, né? Como eu sou burro! Puta que pariu! Meus amigos viajaram sem mim? Minha avó tá no interior? Senhor, eu tô completamente sozinho! Eu tô completamente sozinho, porra! Aê, avó! Tô pulando! É a porra, meu celular! Ufa! É a porra! É a porra! É a porra! Falei que tenho, caralho. A avó viajou pro interior, tá ligado? E deu de presente praquele TR de otário. Uma viagem pra São Paulo com os amiguinhos dele, tio. Pelo amor de Deus. Então demorou, né? Vamos meter-lhe o furto. Vamos. Não, peraí, peraí, rapidão. Tu pegou o número daquela mina lá, né? Ah, é claro que eu peguei, né? Pô, a mina vem dar o número de graça assim pra nós. Cadê? Não tá lá. Não tá lá. Ai, eu tô aqui em casa. Ai, rapaziada. Cadê o nerd? Não é aquele idiota ali não, porra? Vai tomar no cu, maluco, tá ligado? Como é que é, porra? Que me acerta o vu, porra. Eu e você depois do avião, porra. Quero ver. Tá, mas e aí? Vamos ter que voltar pra buscar ele ou... Como é? Eu voto que não, tipo, tá ligado? Voltar é o caralho. Caralho, mano. Será que ele tá bem? É claro que ele tá bem, porra. Ai, frio, 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 frio. Olá? Cadê? Pogou a coisa, né? O que é que você tá olhando dentro da privada aí, ô? Cu de api. Sei lá, vai. Que esconderam a coisa dentro, né? Que esconderam o quê? Ei, doido. Quem que esconde qualquer coisa dentro da privada, tio? Ah, vai que... Vai que nada, João. Sobe roubar não, é? Eu, hein, amador. Olá? Oi? Tudo grosso. Tinha alguém na casa, João. Bora, bora. Você não falou que não tinha ninguém em casa? Oi? Olá? Qual foi, não tinha ninguém na casa, caralho. Então, esse moleque aí brotou da onde? Do meu cu? Sei lá, João. Para de fazer pergunta difícil, valeu, porra. Oi? Então, eu vou fazer uma pergunta fácil. Que pergunta? Ah, foda-se também. O que que a gente faz? A gente tem quatro opções, tá ligado? Letra A. Uhum. A gente apaga ele. Letra B. A gente continua o roubo sem ninguém saber que a gente tá aqui. Letra C. A gente desce ele de porrada e rouba ele igual. Ou letra D. A gente desiste do roubo, tá ligado? Letra B. Continua o assalto sem ninguém saber. É isso aí, então. Vamos achar o cofre. Agora? Não. Amanhã, seu chupeta. Claro que é agora, João. Vamos, vamos, vamos. Deve ser tudo brisa da minha cabeça com pouco oxigênio. Então, eu alucinei tudo e bisei a porra toda. E não tem ninguém aqui, tá ligado? É. Ou, então, meus amigos voltaram e estão tentando pregar uma peça em mim. Ai, quer saber, tô nem aí. Vou tomar meu pão. Vou tomar meu pão. Sai. Vem. Que isso? É a toalha que o maluco tava enrolado. Tá ligado? Ah, que mijada boa da porra. E aí, João? Você vem roubar ou você vem comer? Não, eu tava procurando o cofre. Você é muito do burro, Don. Quem que vai guardar o cofre dentro da geladeira? Ah, nunca se sabe, né? Vai que botaram dentro da geladeira. Cala a boca e dá uma olhada na dispensa, João. Tá bom, tá bom. Você é chato, não, pô. Vai tomar no cu. Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca. A champanhe de banca é o Cabeça Branca. Porra, não sei o resto da letra. Tomar no cu. Não tô nem aí, porra. Eu tô tomando banho. Porra, melação, hein, maluco. Você quebrou uma garrafa, tio. Foi sem querer, mano. Tá ligado? Mas pelo menos agora serve de arma. Que, mano, é arma, maluco. Limpe isso aí e joga fora o vidro. Vai, bom. Tá bom, porra. Eu sabia. Eu sabia. Eu sempre soube. Eu sabia. Eu sempre soube que vocês iam voltar pra me buscar. Deu ruim. Bora, João. Poucas palavras. Onde é que é o cofre, mano? É, o cofre. Eu não te falei pra jogar isso fora, ô, ramelão. Ah, foi mal. Foi não. Foi mal, meu pau, João. Depois se corta aí, ó. Mete até estado de três dias pra não vir trampar, tá ligado? Vai, joga fora, porra. Eu tô indo jogar fora. Tô indo. Tá, voltei. Bora. Eu vou. Vocês vão me matar? É, a gente vai matar ele? Depende. É, depende. Depende do quê? É, depende do quê? Depende de onde que tá o cofre, cuzão. É, cadê o cofre? Não tem cofre, moço. Ele falou que não tem cofre. É claro que tem cofre, doido. Ele tá mentindo, né? Não, não. Não tô mentindo, não. Ele falou que não tá mentindo. É. Ih, João, qual foi? Você tá assaltando a casa com ele ou comigo, pô? Ah, com você, né? Mas... Mas nada, João. Tu tá parecendo um advogado do cara, tio. Ué, cadê ele? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Cadê ele? Cadê ele? Cadê? 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 Se eles acham que eles vão entrar assim na minha casa e roubar minhas porras, eles não vão enganar. Aí sim, vão precisar disso aqui. Vem. Ei, aqui que eu me choca. Ele tá com medo, ele não deve ter um plano não, tá ligado? Qual é, cu de apito? O pensador aqui sou eu, tá ligado? Cala sua boca aí, maluco, tá ligado, pô? Que porra que vocês querem? Nesse momento agora eu só queria dar uma lampida em você, tá ligado, truta? Mas eu tô com pressa, então pode descer aí que eu te quebro na mão mesmo. Claro, tá bom, peraí. Mentira, eu vou dar uma facada igual. Toma! Tá, pôrra. Vem na mosca! Otário! Ih, e aí, Otário? Tem quantos dedos aqui? É... Tem uns seis, mano. Ih, tá fudido, hein, irmão? Beleza, opa, tuoi. Tá achando que é o Guga pra ficar jogando tênis, hein? Quero ver acertar no pai, filho. Então, hein, cara? Ai, cara... Que truta? Não acertou, hein, João? Não acertou, hein? Se não acertar em mil, azar é seu, hein, Otário? Otário! Chega, meu irmão. Ninguém taca tênis em mim, no meu parceiro. E fica por isso mesmo, não, tá ligado? Vou te caçar, porra. Qual é, nerdão, Otário? Quato ouro, idiota? Pode ficar tranquilo, pô. Eu não vou machucar você, não. Ah, de bom. Por que eu que vou machucar você? E aí, seu Otário? Cadê seu amigo mais Otário que você agora? Tô aqui. Que puta vacilação, hein? Se eu ficasse mais quatro minutos dentro disso aí, eu ia morrer de hipóxia. Hipó... Hipó... Hipóqueda? Hipotermia, pô. Cê é burro, hein? Hipóxia, seus idiotas! Tomar no cu, rapaz. Dessa vez cê amarrou ele? É claro que amarrei. Você que não amarrou ele da outra vez, seu burro. Cofante, você quer tomar uma facada, irmão? Não, não, eu não. Mas sabe quem quer? Ele ali, ó. Eu? Não, eu não. Sai! Acho que vamos ter que usar a opção A em você, truta. E qual é a opção A? Te apagar. Mas o quê? Vô? Eu não falei pra você que não era pra encher minha casa de vagabundo, menino. Mas eles eram ladrões, vô. Não interessa. Cê não faz nada certo. Dois dias que eu fico fora e acontece isso. Por que você não tá em São Paulo, sua desgraça? Ah, é que eu perdi o voo. E os merda dos seus amigos. Cadê? Ah, não. Eles não. Eles foram embora sem mim, sem nenhum peso na consciência. Tá ligado, vô? Mentira. Tamo aqui. Chora. Tá to fã, nerdão. Tá otário, tá otário. Pessoal. Achou que a gente ia te deixar na mão, né, porra? Não, não, eu não achei, não. Eu tive certeza. Porque vocês literalmente foram embora e eu fiquei aqui, porra. Cala, nerdão. Ninguém falou que você sai que acertei o maluco de uma casa de morrido. Eu nem consegui comprar a corrente. Eu não tô muito pra merda. Bora, senhor. Bora, 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 senhor. Eu não me perdi, porque as vezes eu te matei. Ele é negativo. O que é que vocês tão me olhando aí, hein? Toma no cu, caralho. Pera de me olhar, mano. Pelo amor de Deus, velho. Oh, vocês são mó cuzão, hein? Eu caí no bagulho aqui, vocês me deixaram no chão mesmo, mano. No chãozão duro, no chãozão frio. Oh, toma no cu, meu. Pelo menos eu me pegava e me botava em cima do colchão, tá ligado? Eu tô aqui a mó cota, mano. Oh, na moral, vocês são mó falso comigo, meu. Puta que pariu, mano. Mas você tropeçou, caiu e bateu a cabeça sozinho. É, foi isso aí. Mas como era na casa dela, eu ia prender ela, né? Mentira, mentira. Você acha que eu sou idiota o suficiente pra cair sozinho? Sim, sim, sim. Eu acho. Ah, pelo amor de Deus, mano. Se vocês não me queriam aqui no bagulho, era só me falar, mano. Agora eu vou embora, galera. Eu vou embora. Eu nunca mais peso o meu pé nessa casa, valeu? Falou. Você não sabe o que aconteceu hoje, falo. Nossa senhora, mano. Eu nem sei por onde começar, puta que pariu. Oh, calma. Você tá ligado que eu gosto pra caralho dos moleque lá, né, falo? Pô, fui passar até o dia das manhã com o moleque lá em pau. Nossa, mano. Mas esses moleque são mó cuzão comigo, falo. Oh, na moral, eu sou gente boa com todo mundo, tá ligado? Mas esses moleque vão e ficam de cozinhagem comigo, pô. Cozinhagem, pô. Vocês sabem o que é isso, pô? Nem eu, pô. Puta que pariu. Ah, eu nunca sei se o problema sou eu. Se o problema é eles, é bem capaz do problema ser eu mesmo. Então, poxa, tem que tomar uma decisão muito difícil. Agora, nesse momento, pô, a decisão é que, a partir de hoje, eu serei uma nova pessoa. É o quê? Pega meu aparelho ali, que eu não tô ouvindo nada. Que medo, hein, mô? Que medo que a senhora nem me ouviu, meu? Ah, pelo amor de Deus, não. Sai, sai. Namorou, namorou. Cansei, cansei. Cansei. A partir de hoje, eu vou ser famoso. É só eu baixar o like app aqui. Cadê? Aqui. E agora, voltar pra gravar o vídeo. Pronto, moleque. E aí, galerinha. Essa aqui é a dancinha do nerd, ó. Oh, oh, oh. O que você tá fazendo? Ah, 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 tá bom. Mas o que você tá fazendo? Eu tô gravando um vídeo no like, ó. Oxi. O que é isso? Ah, é o aplicativo que também é uma rede social de vídeos curtos que você grava, tá ligado? Dançando, dublando música, dublando meme, fazendo cena, tá ligado? É da hora, cachorro. Inclusive, me segue lá, arroba maneirando. Você vai ver, eu vou ser famoso. Você não tá nem ligado. Famoso. Famoso. Baixa lá, hein, rapaziada. Porque eu vou ser famoso, tá ligado, dog? Primeiro link da descrição. Famoso. Entendeu, mano? Ah, pode ir pá, cachorro. Deixa comigo que o pai vai logo baixar. Vou baixar é agora. Já é, já é. Mas aí, família. Como é que você veio parar aqui em cima, dog? Hã? Oxi. Ih, alá, se liga. A sua avó subiu na escada ali, doido. Olha, cadê? Onde? Ah, 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 apalha. São vocês, hein? Oxi, o maluco sumiu, viado. Sumiu? Como assim, pás? Não, não. Na moral. Aí, vó. Da onde saiu aquele moleque que tava no meu quarto, meu? Ô, na moral, você fica deixando as pessoas entrando no meu quarto e nem ao menos me avisando. Antes, vó. Pelo amor de Deus, né, vó? E se a pessoa achasse o bagulho que eu não quero que ela ache? Porque o bagulho tá no meu quarto e isso tá no meu quarto é meu e eu não quero que ninguém veja no meu bagulho. Por que a senhora faz isso comigo, vó? Ô, na moral, não. Você não gosta de mim, não, né? Pode falar, vó. Eu sei que desde que minha mãe me jogou no lixo aí, pá, a senhora teve que pegar de mim pra cuidar e pá, obrigadamente, né? Mas, ô, vó, você não gosta de mim, né? Você não colabora, vó. Ô, na moral, não, vó. Não, olha pra mim agora e fala se você gosta de mim ou não gosta. É o quê? Eu ainda tô sem meu aparelho. Toma aí! Toma aí essa merda, vó. Obrigado. Agora, preste presta atenção no que eu tô falando aqui, vó. Pelo amor de Deus, hein? Tô tentando me abrir com a senhora aí, tá ligado? Eu tive um dia mó difícil. Tive uma emoção aí de falar do meu dia dificultoso. E aí, quando eu chego em casa, tudo que eu quero fazer é meter uma trocação de ideia com a senhora, tá ligado, vó? Porque bem lá no fundo mesmo, eu te amo, vó. Mas é bem lá no fundo mesmo. Lá deitão. É o quê? Tá meio baixo aqui. Peraí, 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 peraí. Aê, agora tá no volume certo. Fala. Puta, que pariu, vó. A senhora nunca presta atenção em mim, meu. A senhora nunca nem me olha, mano. Pega meu óculos ali que eu olho pra você agora, vai. Como é que é? Isso aqui tudo é uma piada com a senhora, mano. Calma a boca, otário, que eu te peguei lá do lixão lá. Você tem que me respeitar. Pô, vó, eu já tinha falado desse acontecimento aí, tá ligado? Ah, você nem precisava ter falado isso, meu. Foda-se, caralho. Eu falo o que eu quiser. Eu sou sua avó. Eu sou mãe da sua mãe. Eu sou sua mãe. Duas vezes você não pode mandar o calabo. É, então, é que eu acho que não funciona bem. Você já parou pra pensar que toda a sua vida depende de uma transada que eu dei 61 anos atrás? Pô, vó, até a senhora transa, meu. Meu Deus. E você não? Eu? Claro. Oxe, tá mentira. Oxe, eu sou meu pegadorzão. Eu, eu. Pergunta se eu não vou eu, eu, eu foder dozão, eu. Puta que o pariu. Então você é um pedacinho de cocô menosinho ainda do que eu achava, hein? Ha, ha. Aí, foda-se, vó. Eu tenho amigos, tá ligado? Você não é tudo na minha vida não, tá? Eu tô vazando. Valeu? Falou. Graça da... Você não é achando que só porque você tá acima da minha mãe que você vai me menosprezar, vó? Que você vai me diminuir. Não, 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 não. Eu tô vazando, solzinho. Valeu? Valeu. Tô indo lá. Aí, agora apoiorei tanto pra esse dia... Ah, senhora, vó. Ainda vai ouvir falar muito de mim nesse mundão, vó. Você vai ver, vó. O bagulho vai ser louco. Acho que foi, hein. Agora... Por que eu, vó? Eu... Vai logo! Tá bom, pode ir pra... Tô indo. Mas não porque você mandou. Sim porque eu quero. Tá bom? Sim, vem, vem, vó. Sim, vem, vem. Sim, vem. Passou por lugares tenebrosos. Lugares que fizeram ele parar e pensar em uma coisa. Nossa, mano. Eu nem acredito nisso, mas... Tô pensando em bater um apunho aqui, hein. Nossa, lugar aqui, ó. Cara, é escondidinho. Não tem ninguém vendo, filho. Você é louco, é agora mesmo que eu vou... Umas duas horas depois... Olha que cê tá rindo aí. Hã? É meu cabelo? É meu cabelo, né? Não, 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 não. Não, na moral, meu cabelo. É meu cabelo? Não, não, não. Não gostou não, minha filha? Vai lá e reclama com minha vó, então. Porque é ela que conta meu cabelo, sabe? Porque, né, meu, minha história é meio triste. Eu tenho uma mãe, sabe? Mas aí minha mãe, ela não gosta muito de mim. Ela me jogou no lixo. Minha mãe me pegou pra criar e pá. E aí, ela cortou meu cabelo. A gente nem tava rindo de você. É, hoje, se toca, garoto. Ridículo. Tchau, viu? Beijo. Cês duas vão ver, hein. Mundão vai girar. E vocês vão querer muito sentar no meu peru. É isso aí, é isso aí. Caralho. Ficar sozinho aqui nesse lugar é meio verde, né? Tenho que arranjar a casa de algum idiota pra eu ir, mano. Hum, tem um aqui que é idiotão, ó. Nossa, esse aqui mesmo. Vou meter. Pau, tá chamando, tá chamando. O que é? E aí, netão. Meu pau em sua mão, o que é? É, que barulho é esse, mano? É o chuveiro. Ah, você tá tomando banho? Não, porra. Só gosto de deixar a merda no chuveiro ligado, caralho. O que é? É, então, é que eu briguei com minha avó, ela me expulsou de casa e agora eu tô sem onde morar. Posso ficar na sua casa? Não. Não? Não. É isso aí, espero ter ajudado. Valeu, valeu, valeu. Não, 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 não. Peraí, peraí, peraí. É, você sabe onde é que eu posso ficar? Algum lugar assim? É, tem um idiota que eu conheci ontem aí. Se pá, ele até deixa você ficar na casa dele. Mas eu só vou te mandar pra você terminar de tomar banho. Já é? Valeu, lindo. É isso aí. Mas tem que adiantar o lado porque eu tô na rua, né? Então, você tá ligado, né? Você tá me tirando, né? Não, você me liga, me pede um favor no bagulho e ainda que eu faço na velocidade que você quer. Vai tomar aí seu cor, eu vou te mandar quando eu mandar. Valeu, tchau. Nossa, mas o que é isso? Todo grosso, eu não necessitava disso. Oxi. Ah, ele enviou o bagulho aqui já. Eu, hein? Que moleque aleatório, do moleque bipolar, mas bipolar que meu pau, que uma hora tá mole, que uma hora tá dura. Eu, hein? Fala. Licença, licença, licença. Tô entrando, entrei. Entrei, tô entrando. Quem aqui que é o incubado? Só eu, só eu que quer saber. Mano, que porra grande é essa aí, meu? Porra, cadê? Porra, eu adoro escorrendo, adoro. Não tenta disfarçar, não, que eu vi, hein? Eu vi muito bem você esconder um bagulhão aí atrás. Ei, quem esconde? Aonde? Tem nada aqui não, bi. Tem nada. E esse cheirão de bacon aí, meu? Eu tô sentindo isso aqui desde lá de fora, mano. Tô com maior fome aqui. Você vai falar pra mim que não tem bacon. Bacon? Bacon? Eu não sei o que é bacon. Ó, na moral, você vai mentir pra mim, mano. Não, você vai mentir pra mim. Não, não merece, então. Não, pode pá. Você tá me dizendo que você não sabe o que é bacon. Olha, bi, quer saber? Vai tomar no seu cu. Ah, você tá mandando eu tomar no cu? Não, não, não. Não, na moral. Sugiro veementemente que vossa senhoria procure receber situações inusitadas em vossa cavidade retal. Uxi, é o quê? Ué, você me mandou eu tomar no cu, eu te mandei também, dono. Ah, adoro tomar no cu. Mas eu não vou te dar pedaço nenhum, não, tá? Faça daqui. Foda, ninguém me quer deslugar, meu. A puta que pariu, meu. Você vai ver, o sábio mudão vai girar. Você vai ver, você vai ver, você vai ver, você vai ver, você vai ver. Você vai ver. Você vai ver, você vai ver. Vou abrir uma folgueirinha dessa porra aí. Vou comer 10 merda por dia, seu chupa-rola do caralho. Você vai morrer com o colesterol alto, seu filho da puta. Tá achando que porra aqui nesse caralho. Se continuar comendo assim igual a baleia, daqui a 10 dias você vai estar no hospital. E aí vai ficar me pedindo pra doar sangue. Doar sangue é o caralho. Eu quero que você se foda. E é isso aí. Não, na moral, cansei de ser expulso dos lugares, tá ligado? De me expulsarem dos rolê. Mano, na moral, a partir de hoje eu vou ser chave. É isso aí. E fudeu. Tá porra, já tá tudo claro já, doido? Caralho, já tá na hora de ir pra escola, ó. Cê é louco, eu virei a noite na rua. Cê é louco, eu já sou chave já, ó. Ô, meu, nossa, eu vou chegar nos moleque lá da escola como já. Não pique, doido. E aí, Jão? Suavidade, parças. Como é que tá, dog? Tá de boa, cachorrão? E aí, fala pra mim, vai. Fá, fala, vai, fala. Aê, qual que é desse chupão aí? É, qual é desse comédio? Calma, rapaziada. Relaxa, relaxa, deixa com o pai. Vai, deixa. Cala a boca, porra. Não, pode ir pá, pode ir pá. Jamais vou te respeitar vocês, tá ligado? Passa. Mas fala aí, Jão, fala aí. O que é que vocês estão precisando aí? Estão precisando de alguma coisa? Eu tenho contatos, hein? Sou uma pessoa importante. O que é que vocês querem? Posso descolar pra vocês aí, ó, um trabalho de história, trabalho de matemática, de português, de inglês, de biologia, física, química, geografia, filosofia. Você falou geografia? É, enfim, geografia, Jão. O que é que você tá precisando aí? Planície, planalto, fuso horário, geopolítica? Não, não, não. Esses bagulhos sobe não, doido. O professor passou, foi um trabalho, ó, fudendo pra nós. Aí, ó. O que você sabe sobre as alpacas libanesas que vivem nas planícies egípcias? Hmm, pergunta muito capriciosa da sua parte, hein? Olha só, o que eu sei dessas alpacas aí é que elas nascem no Líbano, né? E aí elas vivem a maioria da vida delas nas planícies egípcias. Tá, ele é inteligente mesmo, o bobeiro, o bobeiro, o bobeiro, o bobeiro, o bobeiro, o bobeiro, o bobeiro. Então, Jão, mas fala aí, você vai fazer o trabalho pra nós ou não? Faço, Fih, claro, faço, oxe, faço. Aí, vamos lá, rapaziada, então agora eu sou chave, né, cachorro? É só eu chegar numa mina que... ela vai me dar? Não, 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 peraí, calma aí, né? Antes você tem que arrumar esse seu jeitinho aí, parça. É, mano, você podia começar falando normal. Eu tô falando normal. Não, você não tá falando normal. Essa voz de viadinho aí ia ser o normal, hein? Se eu der um tapa na sua cara agora, você vai continuar com essa voz aí. Eu vou ficar com a mesma... Nossa, mano, aí, eu tô vendo aí? Eu não falei que eu ia ficar com a mesma voz. Não botei fé disso aí, não. Eu continuo com a mesma voz, tá vendo aí? Ah, pô, eu falei, mano, não importa quando você... Pô, mano, na moral, você já tá de sacanagem com a minha cara, né? O Anderson Silva apanha todo dia e a voz dele é mais fina que a minha, mano. Aí toma aí no cu, meu. Pelo amor de Deus, mano. É, realmente, um bom argumento. Hum, pode ir, pá. O moleque é brabo. Ó, então é o seguinte, ó. Vem cá. O quê? Amanhã, quatro horas na minha casa. Pode ir, pá. Quatro da manhã? Por quê? Que desgraça! Eu ia te chamar pra minha casa quatro horas da manhã. Só se for pra você levar a sua mãe pra eu empurrar o meu canhão, né? Então, é, história engraçada até. Então, é que minha mãe me jogou no lixo, pô. Não dá pra eu ir com minha mãe pra esse rolê aí com ela, tá ligado? É, dá pra eu ir no máximo com minha avó, porque a minha avó me pegou do lixo. Foda-se, irmão. Amanhã, quatro horas na minha casa. No outro dia, quatro horas na casa dele. Não, João, você nem tá ligado no que... Ó, chegou, ó, chegou, chegou. É isso aí, já tô no pique, hein? Que porra é essa, doido? Não, meu. Primeiro você vai me ensinar a bater, meu. Que eu vou quebrar a cara de todo mundo que me olhar errado na rua, tá ligado? Aqui é poucas, família, poucas. Oxe, que viadagem é essa, doido? Tá parecendo o filho do Bruce Lee depois do câncer, doido? Cê é louco, olha essa porra. Ih, qual foi, pá? Cê tá me tirando? Quer tá bom, pô? Ih, qual é, João? Tá achando que nós não desenrolai na porrada aqui, não? Nós desenrolai agora, pibão. Pode vir, vem, vem, vem. Vem, vem, vá, vá. Vem, vem. Mano, calma a porra da boca que cê tá aí, vai. Suave. Mas e aí? Cês vão me ensinar a ser chave ou nem? Sim. Então, e aí? Como que faz? Então, é o seguinte, primeiro você tem que... Agora o bagulho vai ser de verdade, João. Não, miga, mas cê tem que tentar, menina. Não, miga, para, ele tem um pau tão grande. E aí, gataz? Meu Deus, quem é você? Você não sabe quem eu sou? Ah, pelo amor de Deus, né, gata? Todo mundo aqui me conhece. Não é, rapaziada? Nem é, eu não sei se, mano. É isso aí. Sentiu a pressão nova? Nossa, você é todo confiante, você, né? Ah, eu achei isso nele tão perfeito. É, isso é porque você não viu o meu pintão ainda. Credo, mudei de ideia. Se enxerga. É isso mesmo, gata, se assustou, né? Eu sou foda! Caralho! E aí, obesidade, não te falei que o mundão ia girar, parça? Ai, meu Deus, do que você tá falando, Poca Pica? Hum, e aí? Aham, e aí? E aí que acabou, né? Tem cinco marmitas aqui. Você quer mais que isso, João? Só isso? Achei que você ia abrir uma hamburgueria, comer dez lanches por dia, não ia me doar sanguinho. Ah, mano, foda-se, tá ligado? Agora eu sou chave, eu macho chiclé, eu tenho a Juju top, tenho a corrente de ouro, uso camisa de time, eu não te devo satisfação de porra nenhuma, não, valeu? Vou indo, falou! E olha o meu cabelo, puta queita, puta que pariu, hein, caralho, derrubei tudo, desculpa, eu vou limpar, eu vou limpar, eu vou limpar. Eu sou foda, hein? Não é não. Sou sim! Agora é a vez dela, é, é, nossa, mano. A velha vai ser orgulhada tanto do que eu me tornei nesses últimos dois dias. Ai, ai. E aí, vó, tô de volta na goma, hein, família? Ai, cadê meu óculos pra enxergar quem é, que eu não sei quem é, eu não sei, eu não tô vendo, cadê, 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 cadê? Ai, meu Deus do céu, o que 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 você vai fazer, porque o que que você vai fazer, eu sou a vida, desgraça? Não, vó, não é desgraça não, vó, agora eu sou chave. Você tá roubando, é? Tô roubando não, vó, só roubo o mesmo coração das novas, tá ligado? Pra mim tá parecendo nóia. Não, vó, isso aqui é estilo, vó, estilo era, fi. E também tá parecendo marginal. Hã, essa é a intenção, né, vó, funcionou então, né, olha aqui, ha, ha, cê é louco? Gengeng, nós é do corre, mas nem é, tá ligado? É o quê? Pela mão de Deus, não eu orei tanto por você, você agora é esse marginalzinho, sai da minha casa, vai, sai, 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 é só aparência, vó, aparência, só aparência, nada, se a polícia te confunde com ladrão, ela te pega, te prende, você fica revoltando com a sociedade, sai de lá, vira bandida de verdade, rouba os outros, mata os outros, vai preso de novo, e eu não vou deixar ninguém. dessa rua falar que eu criei um neto que eu peguei do lixo, pra ser preso não. Mas vó, tá bom, tá bom, tô indo, vó, já é, já é, tô indo, vó, já é, já é, e aí, aí, rapaziada, suavidade, né, então é, é engraçado o que eu vou falar agora, mas é, eu meio que briguei com minha vó, uma briga bem foda assim, ela me expulsou de casa, pra sempre, mas isso não importa, né, porque, é nóis, mano, eu sou chave, vocês são chave, o bagulho é nóis, não é nóis? Tomar no seu cu, doido, você tá achando que a gente tava falando sério, é? Você é mó idiota, a gente só queria o trabalho de geografia, seu burro. É mó idiota, né, é, é mó engraçada essa brincadeira que vocês fazem comigo, mano, é assim que os amigos conversam, né, é, é, tipo assim, eu chego e falo, sua mãe é mó puta comiela útero, e você me fala assim, a sua que ela vai pagar a puta comiela primeiro, é, 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 galera, tô sentindo um certo clima de hostilidade aqui, hein, é, é, essa brincadeira aí, não me avisaram não, é, é, porque ele tá abrindo a janela, hã, me fala porque ele tá, pode levar, já é, chave, já é, porque ele tá abrindo a galera, aaaaaaah, não precisava disso, não precisava dessa móvel, Oi, gato, eu tava vendo tudo, você caiu do céu, foi bem É, não, é, foi uns caras aí que me jogaram ali de cima, ali do alto, sabe E aí, tá tranquilo, pô, tá tranquilo, e aí que tá tranquilo, vida que segue É, mundão vai girar, mundão vai girar, você vai ver que mundão vai girar Eu vou ser ainda muito famoso e, e, e você vai ver, você vai ver Todo mundo aqui vai ver, vocês vão ver Oh, que fofinho, você tá tão tristinho, ó Vou fazer o seguinte, ó, tá aqui, ó Aqui é o meu número, tá? Toma Agora eu tenho que ir, viu, tchau, beijo, tchau Me liga, hein, me liga É hoje que eu vou comer uma vagabunda, porra Acabou, tchau, acabou, bye Todo mundo sabe que o nerd só se lasca Então, indignado com a situação, ele resolveu planejar a sua grande vingança Ativa o sininho e deixa o like, hein Tô puto O que é isso, menino? Tá doente mental, é? Tira esse negócio da cabeça, duas horas da tarde você aí nessa É que agora eu sou do mal, vó Valeu? Como assim, do mal? Ué, vó, do mal? Do mal, pique o Darth Vader, tá ligado? O que vende alface ali na medinha, o bando verde? Ah, não, vó, o Darth Vader... Ah, não importa, o que importa É que eu vou me vingar de todo mundo Desce na cama, menino, tá idiota? Vai quebrar Ah, fui mal Tá bom, menino Agora toma aqui seu chocolatinho Piraquides? Ah, eu amo chocolatinho mesmo, vó, vó Enquanto isso, do outro lado da cidade Drag do contra bocado de corrente incubado Estavam fazendo uma festinha Detalhe, eles não convidaram o nerd E aí, amiga, tá gostando da festa? Ah, eu tô amando, né? Olha aquele gato ali Tá ligado, né? Patrão Eu não sou contra isso, não, mano Qual? O que tem 15 quilos de corrente O que tem cara de doente Ou esse grandão que acabou de chegar? Porra, que porta pequena da porra, porra Que porra é essa, porra? Porra, próxima vez compra uma porta maior, porra Porra, é difícil, meu, é difícil É difícil não, porra É logo um prédio, porra, porra Sim, eles convidaram o mano grandão E não o nerd Que, inclusive, nesse exato momento Estava dando um passo muito importante No seu plano de vingança E aí, maluco Eu tô no lugar Cadê você? Detetivando Ué, eu pego o ter Cadê você? Não se você tá me vendo Não muda o fato Detetivando Que porra de voz é essa, maluco? Você tá botando efeito na sua Eu também vou botar na minha Calma aí, calma aí Pera aí, pera aí Pera aí que tem um gordinho estranho aqui no meu banco Calma aí Calma aí Só eu Ah! Tá precisando parar de comer os nuggets, hein, doido Ah, ah, ah Certo aí CDF Comedor de FDPs É uma sigla dentro da sigla, tá ligado? Não importa CDF é o hacker mais conhecido da Deep Web E ajuda pessoas a se vingar de FDPs Então, bagulho é o seguinte do plano aqui, ó Como é que você conseguiu esse quadro? Ah, você não vai querer saber desse bagulho aí, não É uma história muito longa, mano Esquece Me comunique Então, na real, o que aconteceu foi Não é uma história tão longa É, então, só que aí o que eu não sabia É que naquele mesmo dia A professora tinha pegado o quadro na sala de aula E levado pra casa, tá ligado? Aí ela tava andando na rua Aí ela deixou o quadro no chão Foi no meio do mato mijar E aí foi bem nessa hora que eu vi o quadro Daí eu peguei o quadro Botei nas costas e saí andando E aí o resultado é que ela tá atrás de mim até hoje Inclusive, ela tá bem ali, ó Nerd, nerd Eu vou te levar, nerd Tá tranquilo, tá fazendo Eu vou te levar, nerd Nerd, eu vou te pegar, hein Eu vou te levar, nerd Então, tá bom Discrimine o plano Então, bagulho é o seguinte Tava mandando uma festa na casa dos otários hoje Festa essa que eu não fui convidado E eu tô bem puto, eu vou me vingar E nós dois em nome dos nerds Vão representar e se vingar juntos É isso aí, demorou? 10 mil reais, por parte Então, aí a gente vai fazer não sei o que E depois não sei o que Aí depois não sei o que E depois não sei o que Tá ligado? Aí depois não sei o que Aí a gente vai fazer não sei o que Depois não sei o que E depois não sei o que E depois não sei o que Entendeu? Aí a gente vai fazer não sei o que Depois não sei o que Depois não sei o que Aí não sei o que Aí não sei o que Aí não sei o que Depois que a gente fizer não sei o que Aí a gente vai fazer não sei o que Tá ligado? E aí não tem que ter um pouquinho de ver O ponto não sei o que Eu vou fazer não sei o que Porque vai dar errado, meu caralho Aí não sei o que E não sei o que Aí não sei o que, não sei o que Quando a gente entra aí não sei o que E aí depois não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, tá ligado? E aí não sei o que, não sei o que Aí depois disso é não sei o que, não sei o que, tá ligado? Aí não sei o que, não sei o que, não sei o que E aí a gente vai botar pra fuder mesmo, entendeu? E não sei o que Então amiga, sabe o da corrente? Uhum, sei Dizem que ele tem uma correntinha lá Lá? Não, lá, sabe? Lá E aí, bocado, tá quitadão de corrente, hein, cachorro? Pô, cê é louco Ah, tá ligado, né? Essa semana aí arranjei um esquema Logo lancei Pô, o pai tá podendo, né, porra? Mas e aí? Tem quantas latas aí nesse pescoço? Você olha o respeito, hein? Ih, mal coxado Quantas correntes, tem quantas correntes aí, doido? Então, aqui no momento agora aqui eu tenho só oito, tá ligado? Mas é porque eu separei em dois kits de cor E aí tem dia que eu tô afim de usar a prata, que é esse aqui E tem dia que eu sou afim de usar o dourado, tá ligado? Hoje mesmo eu não tava afim Entendeu como é que é, pá? Só contra esses negócios aí Porra do contra, você é burro Tem dia que eu olho no espelho e falo Porra, hoje eu tô pá de combinar com o kit dourado Aí eu lanço dourado, tá ligado? E tem dia que eu olho e falo Porra, hoje eu tô pá de combinar com o kit prata Aí eu lanço, porra Ainda não entendi Quer saber? Eu vou te mostrar o kit novo aí Peraí que eu lanço comigo aqui Calma, eu tô indo lá Não, não precisa não Ah, porra, eu sou contra isso mesmo Chatão Ué, por que que o gato da corrente foi embora? Não sei, mas eu vou falar com o gato cabeça de cotonete mesmo Aquele bem ali, ó O que é que eu tô fazendo aqui? Esqueci Vou embora Neste exato momento O nerd já estava em posição pra colocar sua vingança em ação E fazer todo mundo sofrer Hoje eu vou botar vagabundo pra chorar Normalmente eles não choram Eles ficam bem puto E quando descobrem quem foi Eles matam na porrada Ah, é? Não, mas fica suave Não vão descobrir não, pô Deixa com o pai Descobriram meu primo Claydol Claydol? É, e deram uma facada no pescoço dele No pescoço? É, tá surdo? Agora vai lá É Tá bom Tô indo Falando de lá tá nada, doido Tudo jóia aqui, ó Tá falando que é falso bagulho? É, não é nada Viu? Hum, vale Vaza mesmo, porra Vá, porra Vá Porra Tô de boa Tô de boa Tô de boa Tô suave Afirmativo Tá tudo pronto aqui No seu sinal Eu hackei Tá, demorou Espera aí Ah Lembrei Vai agora Afirmativo Oxe, segredo? Que segredo? Ah, eu não tenho nenhum mesmo Ah, não tem segredo não, né? E naquele dia que... Cala a boca Eu duvido que eles vão fazer alguma coisa, rapaz Esses caras aqui, ó Só papo Quem realmente é Um caso de corrente Eita, porra É... Duvidei errado, né? Eita Quem realmente é Nossa Eu acho que eu vi um gatinho Gatinho? Ele tá gatão O negócio Falsificado 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 Porra, as corrente é falsa, é porra Aí não, porra Mentira, pessoal É tudo de verdade, viu? Hum, não acredita não Não compre coisa falsificada É um crime Você pode ser peixe Falsificado Falsificado Eeeh Qual o seu desejo? Ah, eu queria ter umas 15 20 corrente cravejada Tá ligado? Ei, parou, parou, parou Vamos pra piscina, todo mundo lá Vamos Ah, vamos E vamos, vamos, vamos Pra fugir, né? Dos bagulhos Vai, parte 2 do plano agora Vai, vai, vai Parte 2 em andamento Bora, rapá Vai Pera a cabeça Mão Polícia Polícia, rapá Recebemos uma denúncia aí De excesso de vagabundagem Por metro cúbico, rapá Cadê? É muito vagabundo, hein Caralho Eu sou contra esses bagulhos aí De enquadro Opa Fica bem claro Que dessa vez eu não fiz nada Metro cúbico? Metro cúbico, rapá Mosca não Bora, zero, zero Tem quantos vagabundo aí nessa piscina, rapá? Tem seis, zero, sete Seis Seis vagabundo, rapá É ceder no limite máximo de cinco Cedeu por um, hein Bora, rapá Vai, vai, vai Bora, rapá Sai da piscina Vai, vai, sai Bora, vai, vai, vai Não Qual o procedimento, zero, sete? Procedimento é enquadrar essa vagabundagem toda aí Bora, rapá Bora, bora, bora Para aí Bora, tô indo Vai, porra Só contra esses bagulhos aí da piscina aí Vai, rapá E aí, zero, sete Cadê seu amiguinho otário lá? Zero, meia Zero, meia tá lá de feras, rapá E eu tô aqui prendendo vagabundo Cê acha que eu tô feliz? É Não Tô feliz pra porra, vagabundo Afinal, tô aqui prendendo vagabundo, né? Bora, rapá Olha só, zero, sete Olha esse videão aqui Tá de sacanagem, vagabundo As correntes é falsa, rapá É São, senhor Ah, bom saber Então agora você tá preso por excesso de vagabundagem em metro cúbico E por falsificação, rapá Ai, ai, caramba Eita, porra Zero, zero Tem outro vagabundo na casa, zero, zero Vai Oxe, o que que é isso aqui, rapaz? Uma arma Zero, zero, sete Olha o que que eu achei aqui, zero, sete Uma arma Uma arma Mexe não, hein? Zero, sete, escolhe uma mão Essa Olha o que que eu achei, zero, sete Nossa, que hora, zero, zero Eu achei que eu não podia ficar mais feliz hoje Mas eu fiquei, rapá É seu aniversário, rapá É isso aí, zero, zero Bora, vagabundagem Todo mundo dentro de casa Ninguém entra, ninguém sai Bora, rapá Bora, rapá Um cara grande como você usaria uma arma dessa, né? Porra, meu Pra que porra eu vou usar uma arma, porra? Ah, então essa aqui é a sua casa Então quer dizer que você é um não vagabundo, então Ah, eu sou vagabundo só às vezes Ninguém, rapá Tá confessando crime pra polícia E é crime da, é? É, zero, sete Eu acho que Não é isso aí não, hein? Hum, ele sabe Ele sabe muito bem Ah, rapá Eu sou contra esses bagulho de interrogatório aí, valeu? Ninguém te perguntou nada não, rapá Não demorou Vai ter revista de orifícios? Como é que é, rapá? Revista de cavidade, né, zero, sete Sabe? Do olho de baixo Ah, rapá Não, não Aqui a gente não precisa fazer revista de cavidade, não Por acaso eu posso solicitar? Não Bora, rapá De quem é o cano? Depende do cano que você tá falando Já vi vários Mas desse que você tá falando eu não sei Bora, meu Confessa De quem que é a arma? Não tem arma nenhuma não Seu só meu pau mesmo É grande Ah, bonito É Cafézinho, zero, zero Porra Vagabundo acha que é mais esperto que nós Mas não é não Bom, rapaz Que correntinha bonita Eu tava falando pra ele Que corrente bonita Costinha também Vermelhinho, corada Você pegou um sol, né Bora, vagabundo Quem que não foi convidado pra festa, rapaz? Desembute Ah, foi o Mau Mau Só de raiva O Neto Guizão E lá o Nerd Porque a última vez que eu mamei ele Ele não me deixou em paz E foi uma mamada maravilhosa Com certeza, né E aí, vagabundo Você tem algum inimigo Algum estranho Que anda com vocês? Só contra esses bagulhos aí De falar que os outros é estranho Mas o Nerd é estranho pra cacete, hein Tá fã doido Bora, vagabundo Alguma vez que aconteceu alguma coisa parecida com essa aí? Porra, meu É foda, né, meu Porque uma vez, porra O Nerd pegou a foto da minha pica, porra E espalhou na escola toda, porra Foda, foda Porra, de fudeu Bora, rapaz Quem que você acha que teve motivação ou raiva o suficiente pra fazer isso aí? Bom A última vez que eu neguei alguma coisa pra alguém Que eu nunca nego Foi pro Nerd, né Ele pediu pra morar comigo Eu falei não Então, Nerd Com certeza, o Nerd Vamos lá, milhante Quem você acha que invadiu Foi o Nerd Deixa eu terminar de falar, vagabundo Tá bom, seu pai Quem você acha que invadiu a casa? Foi o Nerd Ora, 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 zero, zero O que temos aqui? O que, 07? Vagabundo número um da nossa investigação, rapaz É o One É o One, o One O individual, rapaz É, quem? Eu? Não, vagabundo Minha mãe Ô, 07 Pega leve, né Pega leve o que, rapaz? Que moleza? Martiga água, meu irmão Bora, rapaz Tava fazendo o que? As 3h45 de hoje É Eu tava no mercado Fazendo umas compras aí Do mês da casa Tá ligado? Fazendo compras, 0,0 Fazendo compras, 0,7 Prove? Como assim? Prove? Tem literalmente o mercado de um mês ali Fora que eu tenho a senhora fiscal tudo aqui, ó Ó, tá vendo aqui? Ó, minha senhora fiscal Tá vendo? Tá vendo? Ó, alibi, alibi Prova, você tá vendo? Viu aí? É, vagabundo Tá bom Mas isso aí não provou nada, rapaz Pera aí, rapaz Vagabundo tá achando que vai me enganar 0,7 Vagabundo tá achando que eu tô... Olha aqui, 0,7 Que que é isso aí? Ih, rapaz Parece que vagabundo se deu mal, hein Olha aqui, vagabundo Você conhece o nerd? Ai, é tão linda Para de me filmar, seu maluco Isso é crime 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 Mas você não me expulsou? É E da próxima vez que eu te pegar assistindo pornô de cabrito com anão Eu te expulso pra ser... Ah, qual é? Eu já te falei que era um bode Que saco Que louco Pera aí, como é que é? Crime Crime Ai, eu falei pra não fazer... Ai, eu vou embora Ai, ai, ai Não é possível, 0,0 Hoje eu não vou prender vagabundo, rapaz Tô triste Vou me aposentar, né? Bom Meu café, cara Alô? Deu tudo certo, otário Então, o bagulho é o seguinte O passo 1 A gente vai entrar na casa Mandar mensagem pra todo mundo Um bocado de corrente Vai querer pagar de foda A gente já solta um vídeo dele na televisão Expondo ele Porque quando ele paga de foda Ele é um otário Primeira coisa Como é que você sabe que um bocado de corrente vai se achar foda? Segunda coisa Não utiliza esses palavreados chulos comigo Foda e otário Você só precisa saber que ele vai Ok, prossiga Então Já terminou o vídeo do bocado de corrente aí, né? Mas é claro Tá, então A parte 2 do plano é o seguinte Eu vou tá lá dentro da casa já E aí eu vou tá com um pacote na mão Esse pacote é uma arma Eu vou jogar essa arma lá dentro E você chama a polícia na mesma hora E aí não dá tempo da galera lá de dentro achar o pacote Não fala pacote Pacote, 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 pacote Eu vou embora Não, não, não Pera aí, ô Calma aí Tem que fazer o bagulho direito, pô Tem um erro muito grave nesse seu plano Que erro? Como é que a polícia vai encontrar? Eu não acredito que eu vou falar isso O pacote Ué Eu vou atrair eles pro lugar, né? Ai, ai, cara Eita, porra Zero, zero Tem outro vagabundo na casa, zero, zero Vai Esse plano é muito perigoso, nerd Eu não vou participar disso Cala a boca Pelo amor de Deus, né? Você vai sim Então, o terceiro passo é o mais complexo de todos Complexo por quê? Complexo porque em algum momento Eu vou ser suspeito na investigação Porque eu não fui na festa É só você não ser suspeito Como é que eu não vou ser suspeito Se eu sou suspeito, seu arrombado? Não fala arrombado É, eu vou falar arrombado sim Não fala arrombado Vou falar Inclusive, você raqueou todo mundo, né? É claro que eu hackeei Inclusive, eu Principalmente você Então, eu já sei Você vai liberar todas as minhas informações No meio do interrogatório E eu não vou ser mais suspeito É Pode deixar É isso aí É, eles caíram direitinho Os caras são muito burros, mano Não tem como não Eu sou muito foda Eu sou foda Eita, porra É, eu acho que deu ruim aqui, hein Ô vagabundo Ô vagabundo Confessando ali, zero, zero Vou catar, bora, bora, bora Fudeu Pisa, zero, zero Pisa Tô pisando, tô pisando Tá pisando em nada, zero, zero Vagabundo tá se abatindo aí Zero, zero Não tá ouvindo não, rapaz Cara rápido, cara rápido Vai, vai Vagabundo tá se saindo aí, rapaz Vou pegar aí, vou pegar Vai cair, gato Vai na cuna, zero, zero Vou fazer aí Vai na cuna direita, ele vai Devante, zero, zero Ele vai Tô na cola, tô na cola Toca nele, zero, zero Filho capotado Vai cair, magabundo Vai cair Bora, zero, zero Bora, zero, zero Vagabundo vai cair Vai cair, zero, zero Vai Ah, vai dar não, hein 120 quilos de equipamento aqui Vou ficar aqui mesmo Vai, vagabundo Vou pegar, vagabundo Vou te... Bora, vagabundo Vai pro chilindrão agora Vai, vagabundo Vai, vai, vagabundo Entra aí, vai Bora Mais um no chilindrão Senhora, seguinte, senhora Prendemos esses vagabundos Que estavam por aí Pela redondeza, entendeu Como é mesmo o vagabundo Que a senhora disse Que esvaqueou sua mãe Eu não vi muita coisa não Eu não vi o seu polícia A única coisa que eu ouvi Foi ele cantando aquela música Na ponta do pé Ponta do pé, senhora Música do MC Livinho, né Ele matou minha mãe Ele acervou a mão Número 1 Canta o começo de ponta do pé Aí, vagabundo Cacete de vagabundo Vai embora, vagabundo Vai, vai se não serve pra cá não Vai, vai Ah Número 2 Canta o começo de ponta do pé Aí, rapaz Sério? Ah, tá bom Me impressionei com essa menina Não Não Número 3 Continua a música Me apaixonei pela afeição Pela afeição Ah, esse também não Bora, meu chepo Número 4 Mas essa boca me alucina Me alucina 5 Quando o joelho vai ao chão Joelho Oh, 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 oh Mulher Que deixa a ponta do pé Ah, o número 6 Ah, normal Ela suga a cabeça no pau Todo mundo Eu já culei Meu pepí começou a chorar E se encontrou Me arrepiei, mano Puta que Pariu muito foda, meu Foi ele, polícia Ele que matou a minha mãe Alto nível de vagabundagem Bora Bargulho é o seguinte, seus otak Tá vendo esse cara aqui? Ele é o mais novo traficante da cidade Traficante de uma droga nova Chamada de Piroca mole Piroca mole, capitão? Você toma e fica broxa, né? Então você nem precisa tomar, né? Zero, zero O nome é Piroca mole Porque quando você toma Você fica molão Igual uma Piroca mole Suavão, molengão na sua É uma droga altamente perigosa E ele é o único Traficante da cidade Então marcha, rapaz Tá esperando o que? Vai lá pegar ele Vai, vai Arma Confere Capacete Confere não, eu tô de boira, né? Capacete, zero, zero Tá bom, confere Confere, tá aqui Bora, zero, zero Aí, zero, zero Vagabundo tá bem ali, zero, zero Tá ligado? A gente vai invadir Zero, zero, zero Cacete, zero, zero Vem logo pra cá, zero, zero Porra, vem, vem, vem Caralho Ah, tá ligado, né? Tio Sim Eu peguei ela assim Depois eu fiz assim com ela Quer ver? Aí depois Eu botei o pé assim atrás Você tá vendo aí? Não vê não? Não, mas você vai saber Eu botei esse pé Ih, tá vendo? Meu ovo, hein? É, ligação, né? Não vai ver Mas botei meu ovo na boca dela E ela botou a boca no meu ovo também Uau, rapaz Perdeu Quem tá nada, hein? Qual a acusação? Vem de caô pra nós não, rapaz A gente sabe que você vende piroca mole, valeu? É, você é o maior vendedor de todos Claro que é o maior, zero, zero Só tem ele que vende esse troço, caralho Ah, eu não sabia Eu não compro, pô Piroca mole? Mó da hora, que é um te... Tá buscando, vagabundo Nós é polícia, rapaz Que vendedor pra polícia, rapaz? Tá doido, hein? Peraí, peraí Peraí o quê, rapaz? Tô indo lá, peraí, vou lá Peraí nada, não, rapaz Tem negócio de peraí, não, rapaz Peraí Na verdade, peraí, você para aí Peraí Vagabundo, pegou uma vítima, zero, zero Pegou uma vítima, zero Foi exatamente o que eu falei, rapaz Tá moscando, hein? Ah, não tá mais nenhum passo, não Foro ele, hein? Tá de sacanagem, essa faca aí Não fura nada, pô Ah, é, não fura nada Ai, fura assim, fura assim Cala a boca, nerd Não segue nós, não, hein? Segue nós, sim Segue nós, não ouve ele Segue ele, não ouve, não Então me segue, me segue Peraí É pra seguir ou não é pra seguir, zero, zero? Não segue, não Me segue Não, não, não segue, não, não segue, não É... Não sei não, hein, zero, zero Não, não segue, não Calma, calma Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Me segue, não me segue Eu não vou seguir, não Ué Eu não vou Ah, então eu vou O quê? Porra, quer saber? Vamos embora, zero, zero Vai, vai, vai É claro que era pra ter seguido, seus idiota Eu falei isso aí pro zero, zero, senhor Mas ele não quis voltar Você que não quis seguir eles Foi ele, viu? Tá me questionando, zero, zero Tô Você lembra o que aconteceu da última vez que você me questionou? Lembro disso aí, não Ô, zero, sete Você acha que eu consigo pular esse carro aqui? Dá um mortal Dá outro mortal Dá um mortal carpado Pegar um skate, dar um ollie Dar um tiro naquele caminhão e acertar ainda? Rapaz, eu acho que você não consegue nem pular o carro, zero, zero Pelo amor de Deus, né? Ah, é, é Rapaz, você não me questione não, zero, zero Tá me questionando, rapaz Eu falei, zero, zero Eu te falei Meu Deus, zero, zero Isso foi só das primeiras vezes Depois eu consegui, viu? Tá bom, zero, zero Tá bom Acredito no seu carro, viu? Pode deixar Bora, vocês dois Achar o traficante, rapaz Sim, senhor Mas peraí, peraí, peraí É pra achar só o traficante, né? A vítima pode deixar pra lá? Como é que é A vítima também, né, zero, zero Vai Que porra de lugar é esse aqui, zero, zero? É o lugar onde eu tenho o informante, zero, zero Porra, tá ligado? Você acha que eu ia te trazer no lugar errado? Bora lá, bora lá Isso aí é vagabundo, isso aí é vagabundo É, eu tenho tudo mesmo, tá ligado? Você tem que ficar esperto Porque eu sou o mano que tem tudo, entendeu? Bora, rapaz Rala peito daí, vai Ih, a polícia Então, beleza Vou só pegar minha compra aqui Não, pode ir Vai lá, vagabundo Vá Salve meu mano zero sete E gordinho Qual é desse vagabundo zero sete? A minha, meu parceiro A minha é que eu tenho tudo Essa aí que é a dele, zero zero Essa daí mesmo Impossível Ninguém tem tudo Ninguém Eu tenho Então prove Prove, vá Fala uma coisa Qualquer coisa Aê, dá um ferro de passar roupa então Tá bem aqui, meu chapa Ah, isso é fácil, né? Qualquer lugar tem essa porra Tô te falando, zero zero Esse vagabundo aqui é diferenciado, rapaz Diferenciado, diferenciado Aê, então me dá um capacete de obra então Esse aqui serve? Eu tenho tudo Agora eu quero ver, hein? Vou mandar uma difícil aqui Você não vai sacar essa não Você não vai ter Você não tem tudo Duvido? Me dá uma Uma Dipirona Dá uma dipirona aí Quero ver É sério Eu tenho tudo E você me pede uma dipirona Um boneco em forma de almofada escrito neto É só eu quero ver, hein? Impossível Hum... Aí, ó Tá vendo? Não tem, né? Não, não Atrás de você Ali, ó Bem ali Sempre teve ali Impossível Como é que pode, mano? Olha, tem até neto escrito aqui Nada é impossível Quando você tem tudo Quem diabo é neto, rapaz? Ah, é aquele maluco lá da missão das branquelas, tá ligado? Tá bom, tá bom Parou de palhaçada Chegou a hora agora de passarinho cantar Agora chora Pedindo pra mamar meu ovo esquerdo Mas eu só quero dar o ovo direito Porque chora sim Vamos lá, mano, que tem tudo Porque chora sim Porra! Passarinho canta bem Ah, valeu, né? Zero, zero Porra Foda Já pensou aí no The Voice? Então, mano, que tem tudo A gente tá precisando de um favor aí Tá ligado, rapaz? O quê? O endereço do traficante de piroca mole, rapaz? Cê tem aí que eu tô ligado Cê tem tudo Então Tem dois Capitão disse que só tem um Como é que você fala que tem dois, porra? Tem o traficante de piroca mole O Brocha E tem o traficante de piroca mole A Droga O da Droga, né, rapaz? Eu vou dar o endereço pra vocês Se vocês fizerem Uma coisa Que coisinha! Espetiarias do Mano Que tem tudo É pra esquerda, filha da puta burro Isso Muito obrigado Podem ir, viu? É isso aí, rapaziada Espera aí, espera aí Por que a gente tá andando de costas até agora? Deixa eu virar aqui Tu é pra cidade Bora, bora, bora Cê é burro ou o quê? Como é que você acha que você vai se livrar disso? Polícia toda atrás de você aí Eu vou pegar aquele carro ali Aí eu vou te colocar na mala Aí eu vou parar pra mijar Depois eu vou te colocar dentro do carro de novo Vou te levar pra um banco, vou roubar o banco Depois eu vou te matar com essa faquinha aqui, ó Duas coisas Primeiramente, você nunca vai me matar com essa faquinha aí Você vai no máximo causar um ferimento muito grave na minha garganta E me deixar provavelmente mudo Segunda coisa Ou dá pra você me matar agora com aquela pedra bem ali Papo reto na moral Não vai dar pra ficar dentro da mala de um carro não, família Eu tenho claustrofobia e pau, o bagulho vai ficar louco Porra, meu irmão Cala a boca Bora logo, zero zero Vai ficar moscando aí, rapa Nós não tem tempo pra vagabundagem não, rapa O vagabundo tá sequestrando o outro vagabundo aí Nós tá fudido, meu irmão Vamos logo, rapa Bora, bora, bora Caralho, bora Ai, meu Deus, socorro Socorro, meu Deus Socorro, a tua claustrofobia Me tira daqui, pelo amor de Deus Ai, pelo amor de Deus, meu Deus É, para de frescura, tiozinho A mala tá sem tapa Ué Ah, é Ah Tá bom Sequestro VIP Show Gostei Agora cala a boca, hein, tiozinho Senão eu vou botar essa tampa de novo aí Opa Não, senhor sequestrador Tá bom Não pode deixar, viu Minha boca aqui, ó É um túmulo, valeu Sabia que eu estudei bem ali, ó Filho da puta Cala a boca, porra Cala a boca, porra Cala a boca, porra Cala a peixe Vamos O desse moleque Cala a boca, porra Cala a boca, porra Pera aí, que tem que... Oi, ó. Falei? Cadê? Seu informantezinho tava errado. Informantezinho tava errado nada, rapaz. Se o mano que tem tudo falou que o cara vai parar aqui pra mijar, é porque o cara vai parar aqui pra mijar, rapaz. O mano que tem tudo, tem tudo. Inclusive a porra da informação zero zero. Tá me questionando, caralho? Alá, alá, escuta, escuta! Agora vira pra lá que eu vou mijar, hein, tiozinho? Senão vou botar a arma na sua boca e não vai ser essa arma aqui. Cê acha que eu quero ver esse seu pau mofado? Seu cheio de mofo? Pelo amor de Deus, né? Cê é folgado, hein? Tá achando que eu sou seus brother, porra? Que eu sou seus pais, seu compatriota? Já acabou aí! Pera aí, rapaz. Tá cagando, hein? Que porra, hein? Pera aí, meu cabudo! Pelo na cabeça! Que? Que? Mão! Pé! Pé! Mão! Aí, ó! Vem não, hein? Senão eu vou fazer um terceiro olho nela aqui, hein? Vai ter que usar um óculos treinante aqui, essa porra! Abaixa esse cano, rapaz! Vai! Abaixa e você é primeiro! Abaixa e você é primeiro! Abaixa e você é primeiro! Amai! Devorou, o zero zero zero! Vamos abaixar hein! games! Passa, 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 passa! Parece que isso ainda deu muito certo não, hein, zero zero zero! Avá! Zero zero, quer um premio para essa des Padra, rapaz! Porque não tem premio não cara! Aí eu vou colocar! Vocês não me seguem de novo não, hein? Vou... Vamos! Não segue não, hein? Não segue não! Ai! 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 Tá porra, tiozinho! Atirou no pau! Tá doida! Filho da puta, é doida! Puta aqui, vagabundo! Você não viu meu sinal não, seu arrombado? Ah, eu vi, né? Mas eu mirei na perna! Filha da puta! Opa, eu tô vazando aqui! Vagabundo, você tá preso por tráfico de piroca mole e por sequestrar o imbecil do nerd! Isso aí não é importante não, mas tá preso, rapá! É! Tá preso, vagabundo! É isso aí! Ai, meu ovo! Peraí, peraí, meu ovo! Da onde você tirou essa arma, rapá? Foi seu parceiro idiota que me deu um tiro no ovo esquerdo que deixou ela cair no chão aí eu peguei! Ué! Lerdo demais! Podia ter alguém se ferido, rapá! Pô, presta atenção no que você tá lento! Lerdo demais! Lerdo demais! Atirou sozinha! Não fui eu! E assim... 07 e 00 prenderam o maior traficante de piroca mole da cidade! Ele se fodeu pra caralho! Ficou vários anos preso, tomou pirocada na bunda E aí... Ah, é aí! Eles também salvaram o nerd também, sabe? Só esqueceram de levar ele pra casa! Beleza, mas como é que eu vou embora daqui? Esse vídeo está cheio de erros de gravação Por favor, faça os erros de gravação no final Será? Você vai ter que saber agora! Ah... Eu não vou seguir! Ah... Eu achei que você ia... Eu vou seguir! Ficou! 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 Deixa eu deixar ligado! Ficou! Ficou! É o que eu tenho que aguentar! Vai pro erro de gravação essa porra! O cara botou o sexo no loop do megafone! Foi? Tá certo? Ficou! Filha da... Alô! Alô! A Sadam... Alô! Pera aí! Sadam do Talibã! Abaixa um pouco essa porra! Você vai falar não, filha da... Não! Falei que aquele som informante estava errado! Não tem ninguém aqui! Falei que aquele som informante estava errado! Não tem ninguém aqui! E foi um maniado! Se eu abrir minha show desses, polícia chora! Cheio de dinheiro, eu nem sei o resto! Só sei que essa música é... Ele não tá atrás de mim, me comer não, né? Não, tá aqui! Aham, aham! Ué, eu achei! Com o cara no corpo! Que isso! Pedra na plica aqui, rapaz! Ficou se trata! Logo, ficou se trata! Ficou se trata! Falou de novo! Eu falei com a voz o filho da p.. Não fale! Deixa o pouco o mesmo! eu meti a cabeça aqui no meu foco vai ter que usar um óculos treinante aqui essa porra aqui vai levantar aqui eu apareço parece bem escuro tá ligado então é só eu levantar mesmo e aí vai você não porra mas qualquer balançadinha que o carro deve mostrar só deitar aqui pega aí pega 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 tem que deitar na valetinha aí pegar isso aqui né todo mundo vai saber com o corpo pega essa porra aqui deu um corpo nessa graça eu tô em cima de você e o próprio é eu pronto aí não parece uma real show gostou desse trabalho que ela tá gravando aqui vai agora que a gente colocou tudo faltam só três figurinhas para completar o brasil e mais duzentos e cinquenta e sete para completar o resto do álbum é isso aqui são as repetidas af não precisava disso precisava sim igual você vai precisar de 500 conto para completar esse álbum aí notar a boca nem é 500 real você calculou não calculou então fica de boa aí valeu na verdade eu calculei sim sabe usando a estimativa pessimista que a cada pacotinho vai vir apenas duas figurinhas não repetidas e levando também em consideração que vem cinco figurinhas o pacote sendo 5 igual a x 2 igual a em elevado a x dividido pela probabilidade de vir uma legend que é um em cada mil tá entendendo né nesse caso aqui eu vou precisar comprar aproximadamente 645 figurinhas que são 129 pacotinhos que dá um total de 258 figurinhas não repetidas valeu que é igual ao valor de quinhentos e dezesseis reais foi o que eu disse quinhentos reais mas não é quinhentos é quinhentos e dezesseis reais quer que eu faça o cálculo todo de novo então é o seguinte tendo é o cinco eu te odeio quer saber que eu sei fazer cálculo e aí vamos lá comprar comigo as figurinhas de volta é peraí peraí tu tens quinhentos e dezesseis reais? tenho ah nem mó preguiça mano vai ser mó rolê que nada mano vai ser mó rolêzinho simples 15 minutinhos a gente vai lá a volta completou o álbum acabou o vídeo nunca é um rolê simples esse vai ser duas horas depois e aí vamos? ah tá bom vamos ah sim 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 ah sim sim ah sim sim ah sim sim tá pra onde menino? tô indo comprar figurinha pra completar meu álbum da copa e você tem dinheiro? tenho conseguiu aonde? é conseguiu aonde? ah eu tenho meus corre né Rafa? é uma nerd tá com pressa? tô eu quero terminar o álbum logo isso aqui é pra ser um vídeo simples sem aventura sem emoção sem nada só comigo abrindo o álbum é isso que dá view aham confia meu nome tá no título do vídeo e é isso que eu quero fazer tá mas e aí você tirou quem de foda nas figurinhas? ah eu tirei o Mané o Messi o Leva o Cristiano Ronaldo e o Ney pai? o Ney eu ainda não tirei como você não tirou o Ney Jão? pelo amor de Deus ué não tirando o Ney arrombado cê é muito azarado mano eu quero mais falar sobre isso ó você aí ó sua mãe o que você parou? é o 07 é que ele ficou meio doido depois que o 06 foi transferido e o 00 largou a PM por causa do acidente né? tá e daí? e daí? e daí que agora ele anda por aí tomando álbum de geral que tá na rua tá ligado? este doide ele quer os álbuns pra quê? e eu sei lá mas falam que ele tenta juntar 666 álbuns pra dar sorte no Hexa sabe? cê tá de sacanagem né? não eu não tô de sacanagem parece que tá sim vamo 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 mas me fala aí nerd da onde cê tirou esses 500 real? é segredo então se eu te contar um segredo cê me conta o seu é é é é é pode ser é então uma vez quando eu era mais novo eu... caguei na cueca que papinho hein? e dormi cagado ó de propósito que engraçado mano cê tinha quantos anos? uns 8? 16 muito engraçado mano na moral é hoje eu acho graça vai só vez vai conta logo tá bom tá bom essa eu achei que ia levar pro túmulo mas... há um tempo atrás o youtube mudou o sistema de avaliação dele sabe? antigamente era um sistema com estrelas e aí eles trocaram pra um sistema com polegares o famoso joinha tá e daí? e daí que eu falo pras pessoas que eu gostei mas eu não gostei nada então essa merda aí é seu segredo sim vamo logo espero que cê tropece cara de boca no cocô ó figurinha vendo figurinha vendo figurinha vendo corrente hein? pode vir figurinha corrente opa e aí bucado tá vendendo figurinha agora? ah e umas corrente também tá ligado? se quiser ih doido desde quando cê vende suas correntes? e desde quando você é quarta-feira pra entrar no meio da minha semana porra? rapaz cavalo corre bucado é o seguinte eu quero 516 reais de figurinha beleza? toma toma que eu cê também vamo pera aí doido ô valeu bucado é nóis ele gosta bosta tá vendo aí? falei aventurinha simples e calma sem emoção nenhuma porra é ó ora 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 o que temos aqui? vagabundagem dose dupla rapaz opa seu PM calado rapaz e você vagabundo? vai falar nada não rapaz ué o senhor mandou ele ficar calado então eu achei que você não achou nada não rapaz você é burro tem que achar nada tá bom cc cadê as figurinha caralho? eu não tenho nada assim eu eu pessoa eu eu nada zero porra mó x9 hein? e você? tem figurinha nenhuma não senhor rapaz se eu te revistar e achar rapaz você não vai gostar hein vagabundo melhor mostrar pra ele hein NUNCA e álbum da copa rapaz cadê? tamo limpo senhor não tem nada porra ai vagabundo então vamo fazer o seguinte encosta ali pra mim naquela árvore bem ali vai lá vou te revistar rapaz tá boa tô aqui bora vagabundo vira pra lá e abra a perna porra abre direito rapaz ai agora sim parecendo vagabundo mesmo né rapaz ó agora vamo daquela revistada né adoro revistar vagabundo opa o que é rapaz mandei olha só os malotes que eu achei aqui rapaz rapaz pera ai olha o que tem aqui também rapaz é natal hoje vagabundagem então quer dizer que o senhor não tem nem figurinha nem álbum né vagabundo? não senhor, o senhor entendeu errado eu tinha eu só não queria te dar entendeu? rala peito daqui rapaz vai medicando ai ai sabadão mais um álbum deve ter o que eu aceito e eu senhor que susto rapaz tá de sacanagem pô tá dando susto em polícia rapaz tá maluco eu não mandei você ralar peito é mas o senhor mandou ele ralar peito não mandou eu ralar peito então eu não ralei meu peito valeu? rala peito rapaz o meu álbum mano que vacilação bicho levou meu álbum meu pelo amor de Deus ô nerdão suave carai vamo conseguir outro álbum ai ó com mais figurinha ai a porra carai suave porque não foi você que gastou mais de dois paus pra completar essa merda e da onde que você ta tirando esse dinheiro todo doido? ah roubei da bolsa da minha avó meu dinheiro cadê meu dinheiro ta bem aqui meu dinheiro será que eu gastei e não lembro? você gastou caralho você é muito do arrombado né? ah é pro álbum da copa né? é pô roubar avó sempre vale a pena é eu sei mas e ai mano eu faço o que pra recuperar? tu tem dinheiro ai? sim suborno 07 pô simples mas eu nunca fiz isso ou é isso ou então você fica sem seu álbum ai ó seu otário e com 516 reais a menos valeu? dois paus piorou opa seu PM o senhor deixou 20 real cair no chão ai né? toma aqui alguém perdeu 20 real ai rapaz? eu perdi ó vagabundo você tava tentando me subornar rapaz? não o contrário eu tava tentando subornar você rapaz? não 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 eu só queria te dar um dinheiros em troca de você devolver meu álbum né? até porque não foi de graça tá maluco rapaz? tentativa de suborno contra a PM? tá usando droga rapaz? não senhor só existe uma droga expansora da mente que esse homem aqui gosta e ela se chama educação aham vagabundo sei aham vem com essa ladainha ai de educação mas anda cheia de figurinha da copa escondido né? foi mal senhor sabe como é nessa vida bandida tô ligado na sua meu irmão puxa o bonde Meliante vai rapaz Meliante caçando graça rapaz? não adiantou nada mano sinto lhe informar meu parceiro mas adiantou sim seu otário olha aqui ó ó aqui ó aqui ó aqui ó mas aqui ó fala comigo nerd vai fala comigo alô tem neleges ai pai? tá ligado porra seu otário enquanto você tava lá sendo otário esculachado pelo 07 o pai tava pegando o álbum e as figurinhas valeu? você tava tentando me subornar rapaz? não o contrário eu tava tentando subornar você rapaz? não 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 eu só queria te dar um cadê a figurinha e os álbum rapaz? cadê rapaz? vocês ai rapaz devolve o álbum o que e você falando que ia ser um rolê sem aventura porque chega um vídeo simples? Obviamente eu tava errado, né? Ah, vá. Agora vamos logo abrir essa porra que eu não aguento mais. Vamos? Ô, mas se eu achar o alérgide é minha, né? Não, por quê? Porque eu paguei, não, você. Aê. Boca carta, né? Graças a Deus. E aí, vamos colar? Como é que é? Vamos, porque vai demorar. Então marcha, dois. Pronto. Papelzinho de merda. Pronto, você aqui. Você. Uma horinha depois. Ah, beleza, tá. Tudo aqui, só falta o Neymar. Pode me dar ele aqui pra completar. Peraí, que Neymar. Eu não vi nenhum Neymar por aqui não. Achei que você tinha tirado. Peraí. Então tá faltando uma? É, eu... Acho que sim. Não, como? Impossível. O meu cálculo tava correto. Não tem como tá faltando uma carta. Pois é, né? A conta tava tão perfeita. A menos que você... Eu não fiz nada. Você deixou o pacotinho cair no chão quando foi buscar as figurinhas, né? Exatamente. Eu não fiz nada. Quando eu vi ele cair, eu deixei ele lá. Você sabe o que vamos ter que fazer agora? Vamos de novo na banquinha do bocado de corrente comprar mais um pacote? Não. Tu tá de putaria com a minha cara, né, nerd? Na moral... Por quê? Eu só não quero gastar mais dinheiros. Peraí, por que você não quer ou por que você não tem? Você me pegou, hein? Eu não tenho mais nada. Tô liso. Puta que pariu, hein, nerd? Car... Tá ligado, né? Vai, baixa, baixa, baixa! Toda outra vez eu distraí ele enquanto você pegou. Agora vamos fazer o contrário. Demorou? Não, demorou. Pode deixar que eu faça a boa, vai. Beleza, tô indo. Fora da guerra, porra! Meu Neymar tá aqui, porra! Acho que eu tô esquecendo alguma coisa. Ah, foda-se, é o neto, ele se vira. Ah, legal, minha avó limpou o quarto. Agora é só eu abrir aqui e completar. Ah, legal, agora é só eu pegar o álbum. Ai, que emoção, tô completando o álbum da copa. E sozinho, viu? Pronto, agora sim, olha, eu tô completinho. Muito foda, família, que é isso? Primeira vez que eu completo o álbum. Que isso, nerd? Pera aí. Meu... Ele me pegou, nerd. Achou que ia me enganar duas vezes, né, magabu? Aquele ditado, né? Me engane N vezes, seno N, o número de vezes que você já me enganou e a culpa é sua. Me engane N vezes mais um e a culpa é minha. Deixa de papo e devolve o álbum. Calma, calma, ele tá ali, ó. Tá aqui, ó, senhor, toma. Aí, ó. Valeu, filho. Pera aí. Se você tá aqui, o que você fez com a minha avó? Relaxa, vagabundo. Só fiz o procedimento padrão da PM, rapa. Foda, senhora, deita no chão, caralho, vai. É, mas eu acabei. Mas é o caralho, senhora, vai tomar, rapa. Vai tomar, vai tomar. Tô indo, tô indo. Adianta, senhora, caralho, porra, do dia todo mundo. Pera aí, ainda. Sem rir. Ih, agora ela só levanta depois do Hexa. Vixe, então vai levantar nunca. Como é isso aí, rapa? A lua, se eu lembra. Fazer pra comer pra copa que vai ter sacanagem, rapa. Se eu pego, vagabundo, falando isso de Deus, rapa. A pluma de Deus, nem passa mal, meu. Foi mal. Vai, rapa, rapa. Vou ficar de olho em vocês aí, rapa. Que é polícia, rapa. Tem pinote não, hein. Valeu pelo álbum, vagabundo. Completinho, rapa. Foda. Tô aí, Neu, rapa. Legal. E eu fiquei sem álbum. Pelo menos você completou ele. E aí, rapa. E aí, rapa. E aí, rapa. Parabéns, porra! Já pode ser preso, né, porra? É... Mesmo! Me escorri! Filha da puta! Me tomada, mano! Ai! Que isso, vó? Essa é sua ovada de aniversário! Parabéns, meu filho! Puta que pariu! Que vacilação, hein, vó? Vacilação nada! É pra você ficar esperto, menino! Você tá fazendo 18 anos e vai continuar otário o resto da vida! Ah, que merda! Agora eu vou ter que trocar minha roupa toda! Agora eu tô horrível, vó! Ó pra aí, que merda! Tá a mesma merda, menino! O que? Como é que é? NERD! 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 Valeu, gente! Pô, mas como é que cês chegaram aqui? Eu só mudei pra cá tem uma semana, cara! E qual foi? Tá burro, é? Cê mandou a localização da casa no dia que cê se mudou, mongão! Aí eu peguei e subi a conversa toda, achei a localização, botei no Uber, enfim, tá ligado? Caraca, mano, você é um amigo de verdade mesmo, hein? E você? Não fiz nada, irmão! Tava só na casa dele só, tá ligado? Ah! Então, e aí, como é que é? Vamos parar de enrolar e meter a marcha pra um rolê chave, cachorro! Ah, não, não, gente! É que hoje eu vou viajar às 5 e aí meio que não vai dar, né? Qual é, otário? Vai dar uma de otário ou é otário? Não, é que eu fui... Qual foi, NERD? Tá fazendo 18 anos na cara aí, ó! A otária da sua avó não tá mais aqui não, porra! Como é que é? Ih, ela tá aqui sim, ó! Fala, minha tia! Tá caralho, medido! Vou até sair daqui! Oi, é bom te ver, vó do NERD! E você? Você pode ir pra puta que pariu! NERD! Oi, vô! Eu não sabia que você ainda falava com essa gente! Ah, desculpa, né? E como assim desculpa, ô ramelão? Tá moscando, hein? Ah, saco-me, né? Tem que fazer uma média com a velha! Como é? Não, nada! Olhe! 5 em ponto! Vamos tá saindo pra você conhecer sua mãe no interior, viu? Porra, conhecer a mãe é um bagulho importante, cabeça, corfui! Agora eu tô indo ali na feira comprar umas verduras! Quatro horas eu vou... Tá bom, vó! Tá de boa! Ela tá vindo... Seus merda! E aí, otário? Partiu o rolê ou nem? É, eu acho que não vai dar não, galera! Foi mal, pá! Mas é muito importante pra mim eu conhecer minha mãe e perguntar por que ela me jogou no lixo! Aquela filha da puta! Você é um arregão do caralho! Tamo aqui na moral pra fazer a boa com você e você vem de putaria com a nossa cara, porra! Qual foi? E se vocês me deixarem loucão pra caralho? Como é que eu viajo transtornado, porra? Ih, qual foi, merda? Eu não tô entendendo legal não, hein, meu parceiro? Jamais que nós aqui vai te deixar bêbado, chapado, entorpecido, louco, fora da sua sanidade mental, tá ligado? Oito horas antes de você viajar pra conhecer a sua mãe, parceiro. Qual foi? Que tipo de amigo que você acha que a gente é, né? Ah, então tá bom, né? AAAAAAAA! Ó, parabéns pra mim, porra! Uh, uh! Já foi pro caralho já Porra nenhuma, tá de boa Eu sou o rei da festa Nerdzinho Ai que bom te ver, amigo Ai que saudade Era muito bom te ver também, mas eu sou meio bem Aí nerd Porra, não sabia que você conhecia um ser humano do sexo feminino não Eu conheço ela e a sua mãe Aquela vagabunda Oi, prazer, eu sou a Mina, amiga do nerd Prazer, nova Tá ligado, né? O pai aqui Garacinho, eu moro bem ali na esquina Se quiser ir lá, tô facinha, tchau Ih, cara Eu do contra veio, ó Oxi, eu só vim aqui pra falar na cara de todo mundo Que eu sou contra essas porra de aniversário aí, valeu Que é isso do contra, é o dia do cara Tem que desejar felicidade pra ele, cara Felicidade é uma porra, eu quero mais é que ele se foda Que é tudo de ruim e do pior na vida dele, valeu É isso aí, tô vazando Falou Tá, cara, tá Aleatório Vou me jogar Ah, foda-se essa merda Eu não tô nem aí pra ele Moleque, ó Para que você haja mais foda Ih, cara, foi mal, mano Foi mal é o caralho, porra Qual foi? Ei, ei, ei Calgou aí, irmão Foi só um acidente só Acidente, né, casaquinho? Pode ir pá Às vezes rola um acidente e voa um banco na cabeça dele O que é que tu vai fazer? Vai tacar um banco no cara? Não Eu vou tacar uma cadeira de praia Que que tá porra, maluco? E se eu encontrar vocês dois de novo Eu vou enfiar a sua cabeça no buraquinho da pica dele O que é que foi que aconteceu, doido? O nerd que arrumou briga com o maluco lá, doido Eu? Não, pô, meu pai Que foi comprar cigarro e nunca mais voltou Foi ele Ah, não, demorou Então vamos embora logo Que a avó do nerd vai ficar bolada, hein? Ih, coelho Vai dar uma de menininha É, menininha É, menininha Ih, olha, uma festa Vou entrar lá Peraí, né? Peraí E aí, segurança Como é que é pra entrar aí? Identidade Identidade, né? Peraí Tá com a porra da identidade ou não tá, caralho? Não, calma aí, calma aí Eu vou achar Se não tiver Volta quando for maior Peraí, maluco Eu sou de maior, porra, tá ligado? Quando eu achar minha identidade Você vai mal E aí? Vamos embora agora Ah, agora que já estamos aqui Vamos meter o louco, tá ligado? É isso aí, porra E esse barzinho aqui é show Vamos entornar, caralho Vamos, cara Se continuar assim ele vai vomitar, mano Na verdade ele já tá Eu acho que eles vão precisar de outra mesa, hein? Vai nada, caralho É só limpar Aí, menininha Na moral, vamos parar aqui rapidinho Malco, pesado, no caralho Que parar aqui o quê, doido? A vó do nerd vai matar nós Se nós não estiver em casa há quatro horas, vô? Relaxa, caralho São que horas agora? 14h22 Vai dar, pô Aí, ó Confia Onde é que a gente tá doido? Ih, Malco, sei não Eu só fui seguindo o nerd só Ué E eu fui seguindo vocês, né? Ei, ei, nerd Onde é que você mora? Na minha casa E onde é que é sua casa, idiota? Não enche meu saco Qual é o comédia? Você não tinha o endereço dele? A gente encontrou ele na casa dele Como é que você não sabe chegar lá, cara? Não, ô cabaço Ele só enviou a localização no grupo lá do WhatsApp E eu peguei, né? Então olha no seu celular, né? É isso, porra Meu celular, cara Cadê meu celular? Cadê? Eu acho que eu perdi meu celular, menininho Ah, legal Da hora Pronto, pô Fudeu Vamos morar aqui pra sempre Vou até deitar aqui no meu lugar Já sei Vamos falar com a Mina, pô Ela é amiga do nerd Se pá, ela sabe onde ele mora, legal? Se a gente não sabe chegar na casa nem do idiota do nerd Como é que a gente vai saber chegar na casa da Mina, pô? Ela disse que morava Morava na esquina do primeiro lugar que a gente foi Boa, moleque Pega o nerd e vamo, bora 40 minutos depois Caralho, a gente já tá andando Tem uns 40 minutos, mano Papo reto É, ele não tá ficando levinho não, hein? Tem um bagulho roçando no meu pescoço aqui Peraí Caralho, maluco Onde é que o nerd arrumou uma arma, fi? Eu sei lá, porra Eu é que não vou ficar com essa porra Toma aí Caralho, é uma arma de verdade, hein? Caralho, Kotoku Será que tem alguém atrás dele, mano? O cara tá andando armado por aí, caralho Sei lá Só sei que eu tô afim de dar uns pipocos, porra Mano, na moral, cala sua boca e vamo logo, fi Ah, mas depois eu vou dar uns pipocos, porra Fica ligado, caralho Bora Ah, o que que você tá me olhando aí? É sua vez, fi Qual foi? Ah, não, demorou Ih Na verdade nem vai precisar, hein? Por que, ô, cuzão? Arregou, foi? Ó a casa da mina ali Olha lá o lugar que a gente tava Ih, cara, é mesmo Boa tarde, senhor A mina tá aí? Sim É O senhor pode chamar ela, por favor? Não Eu acho que ele não vai deixar a gente entrar, não, hein? Eu acho que eu tive uma ideia, hein? Que ideia? Ai! Tá maluco? Invadi a casa dos outros, cê é louco? Ih, qual foi, men? O muro é baixinho, pô Não dá nada, caralho Você não viu o cara que abriu a porta, não? Desgraça O cara é polícia, porra Tá maluco? E você tem uma ideia melhor? É, não tenho não Vai, pega o braço dele aí, vai Um Dois Três E Vai Puta que pariu Morreu Ele deve tá bem Aí, ó, mostralei, o cara tá de boa, cara Aham, tá vivão, ó lá Ah, tô com fome Fica quieto, né? Que porra Eu quero creme crack Eu vou roca nesse Se o nerd ficar fazendo mais barulho, vai foder pra gente, hein? E você quer fazer o que com ele, pô? Ah, deixa ele aqui e depois a gente volta pra buscar ele, pô Não dá nada Ah, foda-se, vai, joga ele aí, carinho Demorou, doido Aham, foda-se, vai, joga ele aí, carinho E você quer fazer o que com ele? Ah, que lindo Ah, que lindo Ah, que lindo Mina? Ah, que lindo Ah, que lindo Mina? Ah, que lindo Baira com isso O que demorou? Um de caralho, um de caralho, um de caralho. Vem! 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 E agora? Agora a gente joga ele, né? É o quê? Tá maluco! Se jogar ele, ele morre! Ih, relaxa, otário! Cimento é tipo água, porra. Amortece a queda, tabu, velho! Cês tão fodidos na minha mão, rapaz! Carai! Matamos nerd, maluco! É isso mesmo, rapaz! Peita não, rapaz! Aqui é polícia, pô! Fui de olho, hein, cara! A gente quase foi pro caralho, mano! O que vocês estão fazendo aqui? Opa, e aí, Nova? Tá ligado? Estamos tentando descobrir onde é que o Nerd mora. Fala que você sabe onde ele mora, pelo amor da Ciclone, vai! Eu não sei, B. Mas eu sei quem tem, viu? O Marcinho do Crime. Ele tem o contato de todos os meus amigos no celular dele. Quem é Marcinho do Crime, porra? Ah, ele é aquele que tá bem ali, ó. Tá, mas por que ele daria o endereço pra gente? Aí eu não falei não, foi dele. É porque o Marcinho é meu namorado. Agora eu vou dar um barril! Oxi, e aí? Marcha? Na bola, né? Vai, filhão! Salve, meu cria! E aí, tu que é o Marcinho do Crime, mano? Vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Ih, vocês já se conhecem. É o maluco que brigou com o Nerd, porra. Vocês têm que ter muita coragem pra vir aqui na minha quebrada, tá ligado? Ih, na real nem é tudo isso pra chamar de quebrada não, tá ligado? Mócazão de boy aí, ó. Piscina e os carai. Tem nada quebrado aqui. Como é que é quebrada, cara? Eu vou te quebrar, maluco! Calma aí, meu parceiro. A gente só quer o endereço do nosso amigo aqui, ó. A mina falou que você tem ele no celular, tá ligado? A mina disse isso. Chave de braço, Marcinho. Segura no ovo dele, Marcinho. Ah, não. Esse é comigo, né? Pisa a cabeça dele, Marcinho. É isso mesmo, seus comédios. O celular tá aqui, ó. Vem pegar! Parou a brincadeira aí! Ele tá armado, Marcinho. Fudeu, Marcinho. Tá maluco, Cotoco? Abaixa isso aí! Aí, rapaziada, eu conheço a arma de verdade. Isso aí não é uma arma de verdade, não, hein? Ah, não é de verdade, não, é? Eu falei que ia dar um pouco, porra. Já peguei tudo, corre! Fudeu que já são três e meia. É o quê? De boa? Tem meia hora aí, ó, pra levar ele pra casa, dar um banho e deixar ele no grau, porra. Cadê o endereço desse arrombado? Cadê? Cadê? Achei o endereço, porra. Boa, moleque, finalmente! Aí, nerdão comédio otário, finalmente vamos te levar pra casa, porra. É, e nem matamos ele. É, não matamos ainda. É, também se estiver morto, nós largamos o corpo em casa e foge. E agora? Ué, agora a gente tira a roupa dele e bota uma nova. A gente uma porra, eu vim carregando ele sozinho, agora troca a roupa sozinho você, valeu? Ah, tá bom. Eu, eu... Manda uma camisa pro pai! Deve ser essa! Toma aí! Caralho! Foda-se! Vai, essa mesmo! Pronto! Um short! Aqui, ó! Não, esse não, ele gosta de short quadriculado, cara! É, tá bom, então toma isso aqui, ó, vai! Esse deve servir, né? Eu acho! É, ficou perfeito, mano! Tá pronto! Acorda! Ai! Minha avó vai me matar! Ninguém vai matar ninguém não, maluco! Tá comigo, tá com Deus, tá ligado? Você tá a mil graus já! O quê? Toma, seu idiota! Bebe essa água aí! Valeu, men! Você tá todo arrumadinho, prontinho pra viagem e são... 3h59 da tarde, porra! Chupa! É, só que eu nem sei se eu quero ir pra essa viagem aí conhecer minha mãe, pra quê? Ela me jogou no lixo! E só agora que você fala isso! Depois que a gente deu o maior rolê aqui, caralho! É! Né? Não podia ter falado isso de manhã! Ah, foi mal! Eu achei que a gente ia sair, não ia conseguir voltar ia perder a viagem e foda-se! Foi mal ao caralho! Não vai pra essa porra, né? Eu tô puto! Mas nem vai, mano! Foda-se! Ia ao caralho também, caguei! Puta que pariu! É ela na porta agora! O que eu faço? Ué, fala que você não quer ir, porra! Confia! Sua avó vai entender, caralho! Foda-se! E aí, o cara? Só o que ele tem? Não tem mais, porra! Ele quebrou meu laptop! Foda-se seu laptop, compra um desktop, fusão! Mas você também tinha um laptop que eu quebrei, idiota! Irmão, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, tá ligado? É isso aí! Caralho, o maluco é um poeteiro nato! O que é que tá acontecendo aqui? Aí, minha senhora, na moral, fica na paz aí! Que não vai acontecer! Vamos, nerd! Tá na hora! Qual é, nerd? Você tem que falar que não quer ir agora! Vai, caralho! Fala! Agora? É, agora! Ah, então tá, né? Aê, vó! Seguinte! Eu não quero ir pra esse bagulho de viagem e conhecer minha mãe porra nenhuma, não, valeu? Não tô aqui mesmo, esqueci! Ah, mas você vai morrer! Ficou enchendo o saco um tempão falando que queria conhecer a mãe? Quando chega no dia e não quer ir? Agora você vai à força, moleque! Caralho! Anteriormente no Nerd, Nerdão Idiota atacou fogo numa viatura e, juntamente com o CDF, meteram a fuga. Ao mesmo tempo, Mano Grandão e Tiozinho resolveram roubar a casa do CDF, onde o Nerd estava escondido. Do nada, Temgrana brotou no meio da situação e ofereceu dinheiros pro Tiozinho e pro Mano Grandão macetarem o Nerd na porrada. Só que, do nada, a polícia também brotou e começou uma trocação de tiro sincera, resultando na prisão do Nerd e do CDF. É isso aí! A casa caiu, meu irmão! Mano Grandão e Tiozinho conseguiram fugir e querem cobrar aquele dinheiros lá pro Temgrana. E tudo isso e muito mais você vai ver agora! Acabou pra vocês, hein! Casa caiu, meu irmão! Tá prestes pra sempre, rapaz! Pra sempre? Não tem um julgamento antes? Julgamento? Cês tacaram fogo no carro da polícia, pô! Meu bebê, cara! Vocês não! Foi o Nerd, hein! X9 passa mal na cadeia, hein, CDF comédia! Fica ligeiro, porra! E pra piorar ainda deram tiro na polícia, rapaz! Tá certo isso? É, e isso aí não foi a gente não, viu? É verdade isso aí, hein! A única arma que eu uso é meu cérebro! E vocês com certeza iam preferir que eu usasse uma arma de fogo! Ah, rapaz! Em todos esses anos nessa indústria da polícia, Eu nunca fiquei arrepiado com a fala de um vagabundo! Só agora! Quer comer? Rapaz, se não foram vocês que deram tiro na polícia, quem é que foi então? E aí, tiozinho, porra! Como é que vamos achar o tem grana, porra! Ele tem umas 500 mil casas, porra! Ih, tiozinho! Do jeito que aquele cara é uma entidade do mal, se a gente falar o nome dele três vezes ele aparece aqui, quer ver? Tem grana... Ó, porra! Você não mexe com essa porra não, porra! Eu tenho medo de assominação, porra! Dando logo a década! Para de ser cagão, mano grandão! O cara é um cara normal! Não é só porque eu vou falar tem grana que ele vai aparecer aqui! Para com essa porra, porra! Que se ele aparecer aqui que nem um espírito, eu vou te dar um tapa tão forte, porra! Que sua boca vai parar no cu! Viu, porra! Ué, tu não queria achar ele, porra! Se eu falar mais uma vez ele deve aparecer por aqui! Não fala nem, porra! Tem! Eu vou até preparar a minha mão aqui, porra! Para descer o braço, porra! Achando que eu estou de brincadeira, porra! E aí, otários? Tava me procurando, porra! Ixi, não é que ele apare... Caralho, não é que minha boca parou no cu mesmo? Vamos parar de palhaçada aí! Eu que tava procurando vocês! Não, porra! Eu que tava atrás de você, porra! É melhor você passar minha grana agora, porra! Ih, porra! Seu dinheiro? Meu irmão, você não fez nada que eu pedi, pai! Tá ligado, porra? Mas, como tudo pra mim é de graça, eu tenho uma proposta irrecusável pra você! Não, não! Pode falar a proposta aí! Só manda o segurança bater a arma primeiro, porra! Pó-prosta! Da última vez que me fizeram uma pó-prosta, me ofereceram dois reais pra comer meu cu! E não tem dinheiro no mundo que faça eu dar meu rabo pra você! 10 milhões! Quer me comer aqui ou vai me levar pro motel? Mas 5 milhãozinho o tiozinho te dá uma chupada, porra! Me falou aqui e agora! Ahn... Que isso, porra! Virou meu cafetão agora? Silêncio! Eu não quero comer você não, meu irmão! Eu quero que vocês me ajudem a matar eles! Eles? Eles quem? Ô, ô, seu polícia! Eu tenho malofobia, porra! É medo de ficar no porta-mala, pelo amor de Deus! Me tira daqui! Ai, ai! Vagabundo devia ter pensado melhor antes de ser vagabundo, então! Porque lugar de vagabundo é no porta-mala do camburão, caralho! Mosca, não! Ô, 07! Libera os meninos aí! Bota eles no banco de trás! É mó difícil ter fobias, porra! E você tem fobia do quê, rapá? E te falofobia! Que fobia é essa aí, 0-0? É medo de ficar de pau duro! Ah, rapá! Então é por isso que seu apelido é brocha lá na corporação, né não, 0-0? Porra, tá bom! Bele, beleza! Vou me compadecer do seu problema aí! Pode parar o carro ali no canto que a gente bota os meninos aqui no fundo, demorou? Aí, ó, seus incompetentes! O carro parou bem ali, ó! Agora fica mais fácil de fazer o nosso plano! Caralho! Que plano, porra! Ah, não é possível não, porra! Eu falei o plano pra vocês três vezes já, caralho! Pô, tiozinho! Reprovei a primeira série três vezes, pô! Preciso que as coisas sejam explicadas pelo menos umas quatro, né? Última vez, hein! Vocês vão pegar essa maleta aqui! Colocar lá dentro do carro, porra! Pegar o celular aqui, ó! Apertar esse botão vermelho, explodir a porra toda! Pronto, morreu todo mundo, acabou! Fácil! Se é fácil, então por que você não faz, porra? Porque eu tenho grana, porra! E a sua grana, o seu dinheiro vai fazer o quê? Vai levar a bomba lá, caralho! Porra! Vai pegar, vai atirar nos caras, vai fazer o quê? O dinheiro, porra! Vai pagar dois filhos da puta que se não pegar essa porra dessa maleta e colocar naquele carro vai tomar bala, caralho! Né não, rapaziada? Isso aí, chefe! É! No ovo, na cabeça, nas costas, no cu! Também, senhor! Isso mesmo! Tá logo na espinha que deixa inválido! Pode pá! Demorou, porra! Tamo indo, porra! Bora, rapá! Agiliza aí, meu irmão! Tô doido pra chegar na delegacia logo, rapá! Tá tendo festa da rosquinha! Ih, 07, ó! Esquecemos de trazer as roscas! Mas, rapaz! Você não ia fazer a rosca na sua casa, 00! Ah, até tentei, né? Mas acabei queimando! Se queimou a rosca, 00! É, queimei! Caralho! Ih! Que papinho é esse aí, policial! Queimou a rosca, foi! Os caras tão com a rosca queimadinha, né? Ai, meu Deus! Quer ficar na mala, vagabundo? Cala a porra da boca aí, rapaz! Senão vai tomar aí, caralho! Vai tomar! Não! Bora, levanta aí, sai! Vai lá, levanta aí! Você primeiro vai! Vai lá, tiozinho, porra! Enquanto ele tá botando um idiota no fundo, pega a bomba e bota lá na mala, porra! Vai lá, porra! Vai, vai, porra! Eu não, tiozinho! Tá doida! Se eles me pegarem, eu vou preso junto! Tô respondendo processo criminal! Por quê? Roubei um pedaço de pão na padaria! Roubei um arroz... Quer falar pelo cu de novo, porra? É, continua com essa agressividade aí! Tá bom, porra! Melhor dormir com o olho aberto, hein! Cadê minha arma nessa porra? Tô pra puta! Vai, rapaz! Entra aí nessa porra aí, rapaz! Porra! Tá de sacanagem, porra! É polícia! Pronto, porra! Tem gente armado isso aqui com a gente, né? Oxe, porra! Essa porra aqui não funciona não, porra! Bebe leite da porra! Dá essa porra aqui, porra! Que é algo bem feito que você tem que fazer, né? Pô, é foda! Tu paga 10 milhão pros caras explodirem uma porra de uma bomba! É só apertar o botão aqui, mano! Não é difícil! Você vem aqui e faz assim, ó! Ué! Não funcionou! Para de ser burro, porra! Tu precisou apertar essa porra de novo, porra! Pra ver que não funciona! Mudou o quê da vez que eu apertei, porra? É... Ah, não! Não tem problema não! Eu tenho outra bomba bem aqui, ó! Ó! Vai lá, ó! Eles vão ficar vivos por mais um pouquinho de tempo só! Pega a bomba, pô! E aí vocês resolvem aí agora que essa daí vai funcionar! Ah, demorou, tiozinho! Deixa eu só testar o botão aqui antes pra ver se funciona! Não, pera aí! Não aperta! Acelera essa lata aí, zero, zero! Tô doido pra chegar na delegacia e comer uma rosca! Tô indo, né? Tô indo, pô! Tô na velocidade da via aqui! Eu queria comer sua rosca, né? Mas você queimou, porra! Aí é foda, né, rapaz? Ih! Ué! Esses caras não se escutam não, mano! Não é possível, velho! Ah, pior é a gente que foi preso pra esses caras aí, né? É, nerd! Eu acho que nossas aventuras acabaram, hein, mano! Cala a boca! Você fala como se a gente fosse morrer! A gente só tá sendo preso só, pô! Já já a gente tá de volta aí, ó! A Lili vai cantar! E a gente vai ter altas aventuras de novo, porra! Tá moscando? Vocês tem muita sorte, porra, da gente ter pulado! Puta que pariu! Bando de incompetentes! Pô, tiozinho! Era melhor testar antes, né? Depois nós levava a maleta pro carro e não explodia! Imagina se a gente morre nessa porra! Mó trampo! Diz aí, mano, Brandão! É isso mesmo, porra! Incrível! Tenho a grana, tenho tudo! E só arruma incompetente! Culpa sua, porra! Ah, foi mal, porra! Aqui, ó! Outra bomba aqui, ó! Pega aí, essa porra! Pega aí, caralho! Porra, dessa vez, se assegurem que essa porra só vai explodir no carro! No carro! Valeu? Valeu! Quantas bombas que tu tem, porra! Quantas o dinheiro consegui pagar, porra! Ih, 07! Tão fazendo uma blitz ali, ó! Aqui é polícia! Ninguém vai parar nós, não, porra! Ih! Acho que não é todo mundo que conhece vocês dois, não, hein! Os homens ali tá mandando parar, hein, caralho! Fudeu, hein! É, melhor parar, hein! Do jeito que eu conheço as polícias, se nós não parar eles vão pipocar o carro! Isso aí tá correto, rapá! Pipocar carro de vagabundo que não para na blitz! Porra, então pode ir parando aí, voo 00! Quer tomar tiro, não! Pode deixar, 07! Vou parar! Que isso, parceiro! Para na gente! Somos polícia também, porra! Cê podia ser o papa, porra! Desce do carro, mão na cabeça, cabeça na porra do carro! Ué, CDF! Aquele dali não é o tiozinho? Ué, e o mano grandão! Eu acho que eles vieram salvar a gente, hein! Ê! E aí, mano grandão! Como é que é? Que mano grandão? O que, porra? Aqui é agente brandão, porra! Entendeu? Fica calado aí, caralho! Porra! Coé, tiozinho! Achei que cês vieram salvar a gente, porra! E respeita a polícia, hein! Aqui é o agente tio! Todo mundo encostado no carro aí, boa! Pô, em todos esses anos meu de polícia aí, rapá! Nunca tomei um enquadro na minha vida, não! Ah, por isso que tá parecendo uma pererequinha assada, né, porra! Abre essas pernas direitinho, rapá! Abre mais um pouquinho isso aí, tá, porra! Abre essas pernas direitinho, rapá! Pô, Zero Sexto, cê não sabe que isso é procedimento padrão? Nunca vai ter perna aberta o suficiente! É, mas eu não sou vagabundo, né, Zero Sexto? Porra! Só polícia, porra! Sacanagem, rapá! Ô tiozinho, porra! Por que que a gente não atira logo, porra, nesses porra? E acaba logo com essa porra, porra! Ah, o Temgrana só deu bomba pra gente, não deu arma? Vou atirar neles com bomba, porra! E sua arma, porra! Tá bem na sua mão aí? Ah, tá sem bala, né, lá! Acabou tudo no tiroteio, porra! Então dá um jeito, porra, de botar essa porra nessa bomba dentro do carro logo, porra! E vamos pegar o dinheiro! Deixa com o pai que eu tenho um plano! Escutou aí, Zero Sexto? Os caras acabaram de confessar que foram eles que fizeram tiroteio lá, porra! Ô, Zero Sexto! Quando o vagabundo finge que não é vagabundo, chama a gente de vagabundo e ainda atira na polícia! Que que a gente faz? A gente prende um vagabundo, rapá! Vamos atirar o vagabundo! Perder, rapá! Vai! E aí, CDF? É a nossa chance, vamos fugir! Vai, corre, corre! Já tá indo, porra! Tá cedo, ah! Fica aí, ó! Toma aí um cafezinho, uma água, uma barra! É, eu fico com a água mesmo, viu? É, eu vou querer o café, eu não comi hoje! Não, não, isso aí não tem, não! Só bala! Bala tem! Tem sim, ó, o segurança ali, ó, com o... É, o cheiro do café tá vindo aqui! Tá trouxa! Não... não era pra oferecer, não? Não! Olha aí, Zero Sexto! Nem ali o meliante que fugiu da gente, porra! E o lugar de meliante é onde, Zero Sexto? Na cadeia, rapá! É mesmo! Ahn... Pena que vocês não vão conseguir me prender, porra! Vocês vão estar e mortos! Caralho! Sinta o dedo nessa porra, Zero Sexto! Zero Sexto! Cobra! 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 E aí, mano grandeão? Vamos vazar daqui, porra! E meu dinheiro, porra! Você prefere ficar rico e morto ou vive pobre? Porra! Odeio quando você tem razão, porra! 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 Mete o pé, porra! Vai! Caraca, nerd! Acabou com a gente, mano! A gente vai tomar tiro no meio da rua! Relaxa! Olha lá! Uma do que eu tenho que ir fugindo! Vamos fugir também! Bora! Vai! Vamos conseguir! CDF! Matamos um! Vamos meter o pé antes que a gente morra! Deixa eu refazer minha frase aqui, né? Eu vou meter o pé antes que eu morra! Vazei! Aí, Zero Zero! Deitamos o vagabundo, rapá! Bola atrás! Não, Zero Sete! O vagabundo que queimou nossa viatura tá tentando fugir também! Olha ele ali, ó! Achou que ia fugir, né, vagabundo? Ih, Zero Sete, ó! O Meliante, que é cúmplice do vagabundo, tomou tiro também, ó! Vala pra ele! Qual o procedimento pra fazer com esse aqui? É, Zero Zero! A gente vai ter que levar aqui o cadáver pro IML e aquele ali é cana, caralho! Operação padrão! É isso aí! Eu tenho um primo que tá no IML, o Mortoel! Saudades, Mortoel! Morreu! CDF! Cê tá vivo, filha da puta? Tô! A bala acertou essa maleta que o tiozinho colocou nas minhas costas na hora do enquadro! Ai! Por que que o tiozinho colocou essa porra nas suas costas? Sei lá! Ele só disse que fazia parte do plano dele, mano! Eu falei, CDF! Relaxa! Nossas aventuras só vai acabar quando a gente morrer! Quero ver ter uma aventura na cadeia, rapá! Bora, Zero Zero! Pega o vagabundo e o defunto e mete na mala, caralho! Na mala? Não, mas eu tenho malofobia, senhor! Você sabe, porra! Posso botar só o vagabundo na mala, Zero 7? Eu tenho medo de defunto, porra! Cês tão cheio de medo, hein, porra! Tá de sacanagem, rapá! Zero Zero! Bota essa porra na mala aí, caralho! Porra, é bom que enfrenta a porra do medo logo aí! Depois eu pego, levo você na farmácia, compro um Viagra e todo mundo vence o medo nessa porra, porra! Porra! Tá bom, né? Fazer o quê? E eu faço o quê com essa maleta? Se liga, tiozinho, porque o celular tem grana, porra! E isso ajuda em quê, porra? O quê que isso aqui ajuda? Ah, isso aqui ajuda em muita coisa, porra! Isso aqui ajuda que a gente pode achar a agenda dele aqui e saber onde exatamente ele vai tá, porra! Bem aqui, ó! Ah, então vamos lá roubar ele, porra! É, nerd! Parece que dessa vez fodeu, hein! Vamos preso mesmo! Ah, pelo menos tamo vivos, né? Vamos meter o louco na cadeia, porra! É! Eles tão fudidos! Tá preso, rapaz! Feita não, hein! Polícia, amigo! Quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, eu mudei de escola! E finalmente eu não precisava mais pegar um trem, um avião, um jato, um helicóptero, uma canoa, mais quatro ônibus pra chegar na porra da minha escola! Puta que pariu! Porque a minha escola nova era perto de casa! É! A escola da quebrada, tá ligado? Só tinha um problema! A escola era meio tensa, sabe? O Meliante é um aluno da escola da quebrada! Ele foi preso ontem à noite após esfaquear um ex-professor! Olha sim a desgraça! Você vai pra essa escola! Mas não é pra ficar parecendo noticiário de televisão não, viu, Netinho? Ah, suave coroa! É só eu não andar com os professores, Jão! Tá ligado? Que eles que são os donos da boca, né? É o que, menina? Não, não, não! Infelizmente, ou felizmente, onde eu morava tinha uma rapaziada estranha, tá ligado? E todo mundo estudava lá na escola da quebrada! Eu não conhecia quase ninguém da quebras! Pra falar a verdade mesmo, só tinha uma pessoa que eu conhecia há mais tempo! Vai, vai! Pode falar que eu era seu melhor amigo, vai! Cala a boca, seu merda! Quando você inventar o seu próprio canal no YouTube, você narra seu bagulho, valeu! Meu pau! É isso aí, meu pau! É, então, como eu tava falando, tinha essa pessoa aí que eu conhecia há mais tempo, que era o Nerd, né? Seu melhor amigo! Ele não era o meu melhor amigo, porque o Nerd era o tipo de pessoa que fazia isso aí, ó! E aí, mano? Corre, viado, chora em minha pica, vai! Você sabia que na teoria da relatividade não existe tempo absoluto único? Em vez disso, cada indivíduo vivencia a sua própria medida de tempo, variando de acordo da velocidade dele e onde ele tá! Sabia? Sabia, não! Então você é burro, seu merda! Vai estudar, vai ler o livro! Seu desinformado do caralho! Vai estudar, pô! Porra, caralho! Nos primeiros dias da escola nova, eu tive que ir com o Nerd, porque como eu estudava Luz pra caralho antes, eu não conhecia muito bem a quebrada, tá ligado? Já o Nerd... Hum... Ele conhecia muito bem! Bem até demais! Vai, caralho! Vai, caralho! Me assustou, mano! E aí, maluco da esquina, tá suave, cachorro? Passa porra do celular, senão eu vou botar três furos nessa sua camiseta de playboy! Vai, porra, vai! Calma, calma! Eu vou passar pra essa ignorância! Todo dia eu passo aqui, todo dia você me rouba e fica nessa ignorância! Toma! Teu cu! Ai! Peraí, viado! Como assim todo dia? Todo dia! Todo dia! Todo dia! Todo dia, mano! Todo dia eu passo aqui e ele me rouba, ué! E já foram quantos dias nessa porra? Ah, mano, de boa! Foi só uns 192 dias, tá ligado? Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi! Você compra um celular novo, vem aqui, é roubado, volta pra casa, vai pra loja, compra outro celular novo, vem aqui, é roubado, vai pra casa, vai pra loja, compra um celular novo, vem aqui, é roubado, vai pra casa, vai pra loja, vai pra celular novo, compra aqui, vem roubado, vai pra casa, vai pra loja... Isso aí? É isso mesmo, mano! É meu destino, tá ligado? Eu tenho que vir aqui todo dia, vocês roubaram todo dia, tá ligado? É meu destino, mano, é meu futuro, eu tenho que cumprir com isso! Eu não posso mudar meu futuro, já diria Albert Einstein, tá ligado? Já pensou em mudar de caminho? Já! Você não vai querer ir pelo outro caminho, acredite em mim! É, é, já que você tá falando, né? É... Então, cachorro, mas relaxa, tá suave, ainda vamos passar pelo maluco do terceiro andar, o maluco da perna torta, o maluco que anda com o maluco... Naquele dia a gente ainda correu de um vagabundo e quase fomos sequestrados! Mas, chegamos na escola a tempo, né? A primeira coisa que eu percebi quando cheguei na escola nova é... As gatinhas daqui são piores, são piores de frente, são piores de costas... Porra é essa, nerd? Puta que pariu essa mina, mano! Mô, gata, né? Fala aí, cê é louco, mano! Sempre quis chegar nela, mas nunca consegui, parça! Uma coisa top de você ser um moleque novo é que ninguém sabe exatamente quem é você, tá ligado? E isso aí me ensinou as putaria e eu aprendi a dar ideia nas mina! E aí, gata? Então... Sabia que eu toco guitarra, gata? Nossa, cê toca, é? Nossa, bem que cê podia tocar uma pra mim! Posso sim, minha princesa! Vamos colar lá em casa? E aqui perto? Aqui do lado? Vamos lá? Quer saber? Beleza! Catei, já catei! Vai eu fazer isso na minha escola antiga pra ver o que acontecia? E aí, gata? Então... Sabia que eu toco guitarra, gata? Ah, é? Eu também toco! Ah, é, gata? E aí? Toca o quê? Toca a minha mão na sua cara, rapá! Filha da puta! E se voltar aqui eu te quebro, hein? Porra, não é pra voltar não! E por incrível que pareça, eu acho que o nerd também aprendeu alguma coisa nesse primeiro dia de aula! Ave Maria! Meu Deus! E aí, gata? Me conta um pouco sobre você, nova! É... Eu acabei de largar um barrão pesado e sou do signo de Libra! E isso é mais do que você precisa saber, tá bom? Ah, da hora, da hora, mina! Então quer dizer que você compactua com o delírio da cultura de massa que afirma que é a posição relativa do sol, definida com bases em constelações arbitrárias medidas na hora do seu nascimento, define a sua personalidade! Da hora, da hora, mina! Me conta mais aí! Compact o quê? Ah, nada não! Sou a desinformada de merda! Vai estudar pra ver se aprende alguma coisa, sua burra! Se respeite! Oxe! Aprendeu a como tomar um tapaço aí, tomou no cu, hein! Neto Lira! Presente! Eu já tava me acostumando com a escola nova e até que tinha umas pessoas legais, sabe? Ai, que legal o seu nome, Lira! Nossa, queria casar com você só pra ter esse sobrenome Lira! Meu Deus, é muito lindo! Chamei essa mina pra sair depois que virei youtuber, ela me deu um bolo e saiu com o Lucas Lira! Diferente da minha escola antiga, nessa escola nova tinham vários professores! Tinha o professor Aurélio de português! Uma, eu sou o professor Aurélio de português! Meu pau no meu cu e no cu de vocês! Oxe! Que é isso? Isso é enguiço, misturado com feitiço! Meu pau no seu cu, meu pau no seu furico! Ó as brisa desse professor! E aí professor, você vai responder tudo rimando? Falando que vai meter seu pau no nosso cu, seu pau na nossa boca a aula toda? Com a certeza toda! Meu pau no seu cu, meu pau na sua boca! Tinha a professora Gina de história! Ela era tão chata que a galera tinha um grito especial pra ela ir embora! Bom, muitos de vocês já me conhecem, mas quem não me conhecem... Eu sou a professora Gina! E você quer que Gina vá? Vá, Gina! Vá, Gina! Vá, Gina! Vá, Gina! Vá, vá! Nos três primeiros dias de aula, tudo tava perfeito! Na moral, até que um belo dia a gente chegou na escola e tinha um problemão humano grandão! O que é que você tá fazendo aqui, doido? Eu me mudei de escola, parça! Eu não estudo mais com você, não! Me deixa em paz, pelo amor de Deus! E aí, porra? Quanto tempo, porra? Então, porra, meus pais se mudaram da porra do bairro que a gente morava, porra, tá ligado? E aí a gente se mudou pra cá, a escola mais perto da nossa casa é essa aqui, porra! Puta que faria, hein? Então, além de cê estudar na mesma escola que eu, agora cê é meu vizinho, então! É, porra! E aí, algum problema, porra? Claro que tem um problema, né, Otávio? Não! Não! Problema nenhum! Tá suave! E você, porra? Qual é a tua com a tua olho, porra? É, na verdade são dois olhos, duas lentes e uma armação, né? Mas, é... E aí, porra? Você por acaso é corretor ortográfico, porra? Pra ficar corrigindo os outros, porra? Sim? Não, 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 eu... Não, não, jamais eu... Não, é... Caralho, você é grandão, hein, mano? Parece uma árvore! Isso é porque você não viu o tamanho do meu galho, porra, tá ligado? Seu porra! Aí, olha o que eu tô fazendo com o seu livro aqui, ó, seu porra! É isso aí mesmo, é pra você aprender, tá ligado? Caralho, você mijou ou você cuspiu no meu livro? Que porra foi essa? Cala a boca, porra! Tá falando demais, porra! Na moral, você quer que eu enfie sua cabeça dentro do cu dele, porra? Eu... Eu... Eu tô suave, não falei nada, não me envolve nessas tretas, não! Não, não, senhor, é... Como é seu nome mesmo? Eu não sei ainda, a gente não se apresentou e pá, sabe? É Mano Grandão, porra! E aí, como é que vai ser? Ah, sendo assim, então... Não, não, senhor Mano Grandão! Meu, fala na sua mão, porra! Fica esperto! É isso aí, porra! Vazei, valeu! E aí, caralho, você vai deixar ele fazer isso com você e não vai nem fazer nada, ou vacilão? Ramelão do caralho? Pô de pá, mano! Na moral, isso não vai ficar assim, não! Esse maluco aí tá se achando demais! Como é que é, porra? Você falou alguma coisa aí, porra? Qual é, doido? Tava falando com o meu amigo aqui, ó! Particular, particular! Que amigo, porra? Tá vendido pra mim? Quer tomar um pau ou é porra? Eu te quebro, hein? Ué, mas... Ué! O moleque tava aqui agora ainda! Depois daquela treta no corredor, o nerd ficou muito puto! Ué! Tão puto que a voz dele ficou mais fina que um apito pra cachorro! Ah, não, não, não! Mas se fudeu, não acredito que ele fez isso comigo! Não tô ligado! É, eu também fiquei meio em choque com a situação e decidi ligar pro meu melhor amigo da outra escola, que sempre tinha conselhos topzera! O drag! Alô, drag? Cara, ele voltou, mano! E ele tá maior que antes, viado! Cara, ele tá tão na sua... É, drag, ele tá na minha! Tá na minha escola, caralho! Me mudei pra fugir desse cara, ele foi atrás de mim! Mas, cara, se ele fosse uma mina, ele ia tá tão na sua... Beleza, cabeça de pica! Tá me ajudando muito não, hein, fera! Quem é? É o drag! Oi, Neto e Drag! Oi! Ih, cê viu isso? Viu o quê? Peraí, peraí, tem outra ligação aqui! Alô, esse é o telefone do Neto e Drag? Vai tomar no cu, parceiro! Oi, voltei! Viu aí? Viu o que eu tava falando? O quê, cara? Eu tava aqui parado te esperando, não tenho visão além da câncer por dentro do telefone não, porra! Oxe! É porque eu não sou mais o drag! Não tem mais drag! É Neto e Drag! Eu não tenho identidade, eu sou Zé Ninguém! Você não é um Zé Ninguém! Foi isso aí que a Sandy falou pro Júnior! E aí, Neto e Drag? Salve! Ué, acontece com você também? Sim, cara, é o que a gente é, João! Neto e Drag, é isso aí, a dupla dinâmica! Aeee, somos dois, bosta! Mas e por que não é Drag e Neto? Por que que é Neto e Drag? Porque esse vídeo não é sobre você, otário! Nem sobre você! Cala a boca aí, ô, cuzão! Então, depois da minha ligação inútil pro Drag, o Nerd decidiu que ia hackear o Mano Grandão! Aí, na moral, eu vou acabar com a vida daquele gigantescamente grande filho da puta! Eu acho que o sucesso é gigantescamente gigante filhão de uma puta, mas... de boa! E isso importa? Importa, né? Importa em que? Pfff! Não entendi! Ué, ha, 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 ha! Ai, minha alma! Então, nos dias seguintes, o Nerd descobriu que o Mano Grandão gostava muito de falar do tamanho da jeba dele! Aí, porra! Tá ligado, porra? Meu pau é tão grande, na moral, que se eu deitar no chão ele fica maior que você, filho! Ideia! Qual é, porra? Cê já viu o tamanho da beijo de boia, porra? Dá pra enrolar em você todo e ainda sobra dois metros pra fora de rola, porra! Com quantos pau se faz uma canoa, porra? Nenhum, porra! Só o meu, porra! Tá ligado? O bagulho é grandão mesmo! Só ele sozinho é maior que a canoa! Na moral, sem pau é maior até que um barquinho, valeu? É isso aí, porra! Caralho, viado! Será se o pau dele é proporcional ao tamanho dele mesmo? Cê é louco! As vezes pode ser até maior! É maior mesmo, porra! O que cê quer falando do meu pau em segredo aí, porra? Não! Nada não, mano grandão! Não! Nada é o caralho, porra! Quem nada é peixe, tá ligado? Fica esperto aí, valeu? De boa, pai! Vou ficar! Pode crer! É, é! Eu também vou ficar, é! É pra ficar mesmo, porra! Senão, ó... Aí, caralho! Senão o quê? Senão não vai ter ficado, né, porra! Como é que cê quer ficar no bagulho que você não ficou? Porra! Fica esperto, porra! Porra! Que porra, porra! Essa aí foi uma das frases mais inspiradas do mano grandão, na moral! Então, o nerd foi pra casa e tentou, 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 tentou e não conseguiu nada! Aí, mano, na moral, cê sabe hackear? Bagulho mó difícil, tá ligado? Ué, sei não viado, cê não sabe não? Eu? Eu não sei nada! Cê acha que eu sei hackear porra nenhuma? Então, que porra que cê tá fazendo aí tem duas horas já? Ah! Tava jogando League of Legends! É! Cê é idiota, é o cabaço! Como é que cê vai hackear o mano grandão se você nem sabe nem hackear? Ah, sei lá! Para de fazer pergunta difícil! Ah! O nerd estava prestes a desistir da sua vingança quando, de repente, aconteceu uma coisa... Aí, professor! Eu quero mijar, porra! E aí, meu? Não! Tu quer que eu mije no chão, porra? Na moral, tu quer que eu mije no nerd, né, porra? Tá de sacanagem com a minha cara, meu? Tô de sacanagem mesmo! Porra, na moral, porra! Eu vou sacar o meu paulão pra fora e na moral, vou bater em você com ele, porra! Ah, vai logo, vai porra! Vai, vai! Valeu, porra! É isso aí! Muito obrigado, porra! Vazei! Tô metendo o pé! Valeu, porra! É isso aí! Ih, carai, mó otário! O celular dele tem nem senha! Vou logo ver as fotos dele! Ih, olha lá! Olha o tamanho do pintinho dele! Ih, olha o nerd! Hum! Tamanho do que, menino? Não, não, professora, nada não! Tá ouvindo coisa! Hum! 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 Vou mandar essas fotos tudo pro meu celular! Pau! Mandei! Valeu! Volta pro lugar! Aí, voltei nessa porra, meu! Tá ligado, meu? Porra, meu! Na moral, meu! Caralho! Deixei meu celular cair no chão, meu! Tá ligado, porra! Espero que ninguém tenha mexido na porra do meu celular, não! Tá ligado, porra! Senão, ó! Vai todo mundo cair no pau, porra! É isso mesmo, porra! E foi nesse momento que o nerd mandou a real pra ele! Aê, mano grandão! Na moral, vou mandar real pra tu aqui agora, tá ligado? Cê fica falando aí que é o pasão que seu pau é grandão do tamanho da cabeça de não sei quem aí! Mas seu pau é mais pequenininho! Eu vi a foto aqui, ó! Pequenininho, rapaziada! Do tamanho do meu mendinho! Brincadeira! Na verdade, ele falou isso aí, ó! Caralho, mano grandão! É! A sua mão é do tamanho da minha cabeça! O que é que cê tá olhando aí de marca minha mão, porra? Cê mexeu na minha porra, porra? Não, oxe, não! Espero que não mesmo, hein, porra! Senão tá ligado, né? Cacete, vai comer, caralho! De noite, naquele mesmo dia, o celular de todo mundo recebeu uma mensagem com a foto do Mano Grandão e o seu pintinho! Menos o próprio Mano Grandão! Então, no dia seguinte, ele teve uma grande surpresa na escola! Aê, porra! Fica na tua, aê, porra! Meu pai é maior que você, tá ligado, porra? Ah, é maior, né? É maior mesmo, porra! Quer que eu saque ele pra fora aqui agora, porra? Saca aí! Rola pra fora aí, então! Saca aí! Então bota o pau pra fora aí, Mano Grandão! Vai! Quero ver! Eu quero ver! Aê, na moral, porra! Na moral, eu vou mesmo, porra! Tá ligado? Pauzinho! Pintinho, pequenininho! Que porra é essa, porra? Grandão desse tamanho todo com a pirontinhazinha! Pequenininho, parece um fio de cabelo meu! Muito fino, muito pequeno, muito irrelevante, tá ligado? Porra é essa, mano! Na moral, se eu fosse você, velho! Na moral, na moral, eu ia logo fazer uma cirurgia e trocar de sexo, mano! Porque esse pau aí não dá, mano! Esse pau aí e nada é a mesma coisa, tá ligado? Nossa, mano! Nossa! Olha a foto do seu pintinho aqui, ó! Porra, meu! Que porra, porra! Quem foi que botou essa porra na internet, porra? Ha, 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 ha! A desse tamanho! A desse seu negocinho, a desse seu tamanho! Foi você, porra? Não! Foi você? Eu não! Você tá fazendo isso tudo na minha aula! Meu pau no seu cu, meu pau na sua cara! Porra, que porra, porra! Cadê o neto e o nerd nessa porra? Neto e nerd estão atrasados! Meu pau no seu cu, meu pau no seu rabo! Sai, ô! Você é o nerdão, idiota! Lerdão! Acabou! Acabou o nerdão! Você é o nerdão! Lerdão! Salve, professor Aurelio! Salve! Meu pau em seu cu! Meu pau em você! Ha, ha, ha! Duas vezes! Isso aí, cachorro! Aí, porra! Porra é essa porra! Vocês chegam como se nada tivesse acontecido brincando aí, porra! Porra, porra! Certeza que foi vocês que postaram essa porra na internet, porra! Pauzinho! Ha, 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 ha! Não é pra rir não, porra! Quer que eu enfie o quê? A sua cabeça no cu dele! A sua cabeça no cu dele! E a sua cabeça, professor! No meu cu! Não, calma, enrei! Calma! Pera aí, porra! Me confundi, porra! Porra, para de olhar pra mim, porra! Tá me deixando nervoso, porra! Na moral, vou te quebrar é agora, porra! Oxe, mas eu não fiz nada, ô! Oxe! Eu, hein! Então foi você com a tua olho, porra! Na moral, com a tua olho, quando eu te pegar eu vou te quebrar tanto que eu vou tirar três olhos seus, seu porra! Ideia! Não, eu? Eu também não! Cês tão achando que essa porra é brincadeira, né, porra? Na moral, quer saber? Vou descer o braço na cara dos dois todo dia até me contar quem foi que fez essa porra, porra! Tá ligado, porra? Ah, tá bom! Eu duvido! Eu duvido na boca, porra! Você também, porra! No dia seguinte... É quem é? Eu toquei na porra! Vai entender! Vai logo! Tá, tá! Tô indo, tô indo! Vambora! Tô indo! Ah, desgraça! Ei, porra! Tá aí seu primeiro murro do dia, porra! Ai, carai, viado! Não fui eu não, porra! Foi o nerd, mano! Deixa de ser otário, tio! Nossa! Ah, é porra! Foi ele, é porra! Pode pá! Tô indo lá quebrar o quarto olho bem agora! Valeu! Tá, agora que eu contei você vai parar de me bater, né? Não, porra! Tá ligado? Pode pá que eu vou te dar um pau todo dia ainda, porra! Por quê, carai? Eu já falei que foi o nerd! Você falou que ia bater em nós dois todo dia até alguém contar! Eu contei! E aí? Pega a visão, porra! Tá otário aí, porra! Isso era por causa da foto do meu pintinho, porra! Agora é porque você é meu vizinho, porra! Pega a visão, porra! Otário! Eu moro bem ali, ó, porra! Ah, é? É, porra! É isso aí! E pode ficar com um presente de boas-vindas, porra! Sou frito! Casa do carai! 2000 e não sei! Quando eu era moleque, eu odiava ir pra escola por vários motivos! O primeiro deles é que você ainda não deixou o like! Deixa o like aí, vá! E o segundo é que toda vez que eu acordava cedo, eu acordava meio estranho, sabe? Da onde saiu essa porra, Viviane? É, então! Voltando no assunto, eu odiava ir pra escola porque ela ficava do outro lado da cidade e eu precisava pegar dois ônibus, um trem, uma van, pegar outro ônibus, passar por uma favela, ser assaltado, pra aí sim chegar na escola! Mesmo com a escola sendo do outro lado da city, minha mãe nunca me deixava faltar! Não importa o que acontecesse, eu tinha que ir pra escola! Mãe! O que? Ô mãe, eu tô doente, mãe! Tô com uma dor de cabeça aqui, um negócio meio estranho, sabe? Não interessa! Se arruma e vai pra escola! Ô mãe, mãe! O que? Eu acho que eu perdi o dedo, ó pra cá, ó isso aqui, mano! Isso aqui não era pra tá acontecendo, tô ligado! É um bagulho muito estranho! Não interessa! Coloca o dedo no lugar, se arruma e vai pra escola! Ô mãe, mãe, agora é sério, mãe! Eu peguei coronavírus e morri! Não interessa, Nequinho! Entra no caixão, coloca umas rodas dentro, se arruma e vai de caixão pra escola, moleque! Que é inventando desculpa pra tudo? Ah! Poxa! Nunca aceita os bagulhos! Outra coisa que eu não gostava de ir pra escola é porque tinha um mano grandão fortão que todo dia metia a do louco pra cima de mim! Você é burro, porra! Eu mandei você fazer o trabalho pra eu tirar 10, porra! Se fosse pra tirar 5, que eu mesmo fazia, porra! Pô, mano grandão, desculpa, parça! É que eu não tive... Desculpa, porra! Você não tem medo de morrer não, porra! O meu tamanho é o seu, porra! Te dou um chute nas bolas, você vomita seu ovo, porra! Presta atenção, rapaz! Pula! Aquela mijada da ligação! Opa! E aí, mano grandão! E aí o que, porra! Presta atenção, porra! Oh, mano grandão! Tá mijando em mim, parça! Não! Não, mano! Fofoca essa brincadeira aí! Reclama não, porra! Na próxima vez eu cago em você, porra! É! Ele enchia a porra do saco! Não tinha um dia que ele me deixasse em paz! E nesse dia em específico, o mano grandão tava boladão porque bateu a cabeça no telhado da escola e o diretor fez ele pagar! Ah, porra! Diretor também mau vacilão, porra! Sabe que eu tenho 3 meses e 17 e deixo o telhado com 3 meses e 15, porra! Eu não vou pagar porra nenhuma não, porra! Porra! É difícil, meu! É difícil, meu! É difícil não, porra! É logo o prédio inteiro, porra! Porra! Nossa! Mas você é grandão mesmo, viu? É porque você não viu meu pau ainda, porra! Se eu deitar, na moral, fica do seu tamanho! Não se pá até um bocadinho maior! Nossa, garoto! Ah, se toca nojento, tosco! Te enxerga! Vai procurar seu lugar! Ah, meu! Ninguém me quer, porra! Porra! Que porra! E aí, mano grandão? Tá suave, cachorro? Se eu tô suave, porra! Tá me tirando, porra! Porra! Acabei de bater a cabeça no bagulho aqui! O diretor vai fazer eu pagar 600 pau, porra! Porra! E além disso, a mina ainda vem e se assusta com o tamanho do meu pau, porra! Tá moscando, porra! Aí você me pergunta se eu tô suave, porra! Porra! Ah, tá ligado? Eu estaria suave também, tá ligado? Porque as mina também se assustam com o tamanho do meu pau! Só que tá ligado, né? Por que que eu tô rindo disso? E você ainda vem aqui e faz piada com a minha cara, porra! Não, na moral, porra! Amanhã... Eu vou te quebrar no intervalo! E por que não me quebrar agora? Você não é grandão, porra! E aí? Qual que é a diferença? Hoje, amanhã, tudo igual! A diferença é que hoje é hoje, amanhã é amanhã, porra! Presta atenção, porra! Parece que não tá entendendo o que eu tô falando, meu! Porra! O mano grandão tinha uma lógica que só fazia sentido pra ele! Pode ir pá! Quer saber, na moral? Te desafio a me bater aqui agora! Vai lá, ó! Mete a mão aqui! Ah, é? Não pode, né? Só amanhã! Vocês podiam continuar isso aí numa aula que não fosse a minha, né? Porra! Você tá maluco, porra! Te dou um murro que arranca seu nariz, porra! É, é, é! Mas você só vai fazer isso amanhã, né? Oh, meu nariz tá aqui, ó! Inteiraço! Pelo menos até amanhã! Otário, viu? Cala a boca, porra! Tá perdendo a noção do perigo, é? Vem aqui calar! Ah, não! Você não pode hoje, né? Só amanhã! Esse moleque é muito idiota! Como é que pode um bagulho desse? Porra! Amanhã você vai ver, porra! Eu vou te bater tanto, porra! Que você vai ter que dormir de muleta! Pera que eu tenho que me preocupar! Essa ameaça aí, porra! Pareceu sincera, hein? É isso aí, porra! Vazei! Valeu! Ai, porra! Vem com a mesa de novo, porra! Porra! Não, tudo bem! Pode continuar aí! Eu nem ligo mesmo! Eu sou só a merda da professora, não é? Pô, pra que que eu fui zoar o cara também, né? Ele é grandão e pá! Tá! Ah, mas tá suave, cara! É! A gente tá na escola aqui! O que é que ele pode fazer comigo na escola? Além de me quebrar no pau! Amanhã! Tu tá fudido, porra! Ô! Caralho! Acho que eu me fudi aí, hein! Cadê? Só tinha um problema! Minha mãe! Como tá a escola, Netinho? Ah, tudo igual! Tudo igual! Tá ligado, né, Coro? É tudo igual! Sempre é tudo igual! Vou fazer uma visitinha nela pra ver se tá tudo bem mesmo! Ah, suave! Tá bom! Pode ir, quando você quiser, pô! E aí, quando é que eu posso ir na sua escola? Bora! Adianta lá! Pode ser no dia de São Nunca! Amanhã não! Porque amanhã não vai ter nada de importante, tá ligado? Eu não tô falando só de amanhã não, Netinho! Eu tô falando de qualquer dia! Já tá botando desculpa, né? Não! Eu sei, Coro! Só tô dizendo que amanhã não! Porque amanhã não vai ter nada de importante, pô! Tá com vergonha de mim, é? Não, mãe, eu não... Então qual é o problema? Eu não tenho problema nenhum, valeu? E por que eu não posso ir na escola? Você pode ir na escola, Coroa! Só tô te falando que amanhã não! Porque amanhã não vai ter nada! O que é que tem eu ir amanhã? Nada, minha mãe! É isso que eu quero dizer! Amanhã nada! Não vai ter nada! É por isso que você não pode ir pra escola amanhã! Porque amanhã... Não vai ter nada! Não foi o que eu perguntei! Eu não tô fazendo nada, não! Ah, você que tá falando pra caralho aí, porra! E por que você fez uma putaria toda por causa disso, Netinho? Olha, Coroa, olha! Vou te falar pra você, hein! Quando você puder ir na escola, eu te falo! Valeu? Valeu! Agora eu vou lá pro quarto, tá? Tchau! É isso aí! No dia seguinte, eu acordei e fui pra escola, né? Cada dia pior, hein! É claro que pra minha mãe não perceber nada, eu tinha que agir 100% normal! Tchau, filho! Boa aula, viu? É, mãe! É! Boa aula! Boa aula mesmo! Sabe por quê? Porque eu tô indo pra escola! É! Ó, ó! Eu saindo de casa aqui agora! Eu tô até abrindo a porta aqui, ó! Ó lá! Como assim? Como assim? Como assim? Tô indo pra escola, ô! Não é você que não deixa eu faltar um dia de aula! Então, tô indo aqui pra escola aqui que você tanto gosta que eu vá! Tô indo, ó! Tô saindo aqui agora, ó! Ó lá! Ó eu saindo de casa aqui, ó! Moleque! Você tá estranho, hein! Hum! Estranho? Me diga aí! Como é que eu tô estranho se eu tô indo pra um lugar que eu vou todos os dias da minha vida? Hã? Hein? Fala aí, mãe! Vai! Não sei! Tá com cara de quem tá aprontando! Hum! Eu não confio! Como que ir pra escola é aprontar agora? Como que eu vou aprontar? Me fala aí! Vá! Tô aqui indo pra escola aqui na paz de Jesus Cristo! Tô de far de tudo! Olha lá, ó! Pode olhar aqui, ó! De far de tudo! E você vem falar pra mim que eu tô aprontando, rapá! Presta atenção, rapá! Eu não sei não, hein! Quer saber? Eu vou te levar na escola, né? Não, mãe, não! Isso aí não precisa não, doido! Tô indo aqui, rapá! Oxi! Precisa... Trabalho aí pra você! Não precisa fazer isso! Não, não! Precisa sim! Vamos lá! Vamos lá! Eu faço questão! O que eu preciso é dar um tapa em você, velho! Não tá vendo que eu quero matar a aula, não? É, na real, não precisa não! Tô saindo aqui agora, viu? Beijo! Obrigado pela carona que você nem me deu! Tchau! Esse menino tá estranho! Não, mãe, não! Tô indo pra escola já, mãe! Eu não tô matando a aula, não! Pelo amor de Deus! Só pera pra dar uma respira... O que você tá falando, moleque? Você esqueceu sua mochila, ó! Ah, valeu! Tem certeza que você não quer a carona? Não! Sim! Tenho certeza absoluta! Eu tô indo pra escola aqui agora, tchau! Agora é sério! Na moral, tô indo mesmo, viu? Tchau! Tô indo! Valeu! Já tô lá! Não é possível! Esse moleque tá aprontando! Hum! Quando eu descobrir certinho! Rá! 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 Caralho! E agora, mano? O que é que eu vou fazer, viado? Aí eu fiz o que eu fazia toda vez que eu não sabia o que fazer, né? Bati uma punheta... Brincadeira! Toda vez que eu não sabia o que fazer, eu ligava pro meu amigo Drag! Alô? Drag, mano, é o seguinte! Se eu for pra escola, o mano grandão vai me dar um pau! E o pau dele é maior que o de uma pessoa! E se eu ficar aqui parado no meio da rua, minha mãe vai logo me ver e vai me dar um pau também! E o pau dela é maior que duas pessoas! Cara, ele tá tão na sua! Como que ele tá na minha, cara? Ele tá moscando? Ele vai me quebrar na porrada! Como que isso? Você tá na minha? Cara... Ele tá tão na sua! Porra, Drag! Tá moscando, Jão! Presta atenção, caralho! Cara... Ele tá tão... Moleque inútil! Alô? Alô? O Drag era aquele tipo de amigo que sempre tinha um conselho bom, sabe? Não tá... Alô? Não! Tá... O que?! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Repentou a boca do balão! Eu o que? Não! Não! Eu tô numa festa, tá ligado? Aí tem uma mina aqui, eu acho que eu tô no esquema Hum, hum, você no esquema Precisa de um detetive pra te achar no esquema Papo, então, não sei nem porque eu te liguei Ah, alô? Como eu não ia ficar parado na rua igual um otário Eu fui logo no lugar onde ninguém nunca ia me procurar Eu fui no mercadinho do Mano Que Tem Tudo O lugar mais suspeito do meu bairro E aí, Mano Que Tem Tudo O que você tá tendo aí pra nós, meu parceiro? Sério? Sério o quê? Você não leu a plaquinha do Mercadinho quando entrou, não? Não li, não Acho que eu vou ficar perdendo tempo lendo esses bagulhidinhos Olha esse cara, mano Eu tenho tudo, porra Você sabe disso, merda Caralho, mano Esse cara, velho Pô, foi mal, mano, que tem tudo Pra que essa violência, parça Não, porra, não é questão de violência não, parça A questão é que eu sempre tenho tudo E você sempre vem aqui com essa sua cara de comédia Me perguntar o que eu tenho Eu tenho tudo, porra Me respeita Isso é questão de respeito Pode pá, Mano Que Tem Tudo Eu te entendo, cara Você é um cara que tem todas as coisas É um cara que tem tudo É um cara complexo É um cara, porra Difícil de se lidar, tá ligado? Então, deixa eu te perguntar uma coisa Você tem uma bicicleta aí pra eu poder me... De novo? Você perguntou se eu tenho de novo? Não, eu vou te pegar Eu vou te pegar Você é mó burro Você é mó burro Nunca pergunte pro Mano Que Tem Tudo se ele tem alguma coisa, seu idiota Caralho, é mesmo viado Eu tinha esquecido desse detalhe aí Então, depois de ser expulso do Mercadinho do Mano Que Tem Tudo Eu fui lá no flipper É... Mentira, nem fui Nem sei o que é um flipper até hoje Imagina quando eu era moleque Na verdade, eu fiquei com tanto medo de acontecer alguma coisa tipo assim E aí, eu desisti e voltei pra casa, tá ligado? Porque pra escola eu não ia voltar, né? O pai é ligeiro Enquanto eu voltava pra casa Eu comecei a pensar em várias coisas que eu poderia falar pra minha mãe Por que você não tá na escola? É, então, coroa É que eu tava indo pra escola no ônibus Aí o ônibus bateu, capotou, morreu, todo mundo Só sobrou eu Então você pulasse pro lugar do motorista e salvasse todo mundo, né, Netinho? Todo dia invento uma desculpa pra não ir pra escola Impressionante, impressionante Menino, por que você não tá na escola, menino? Porque cortaram minha cabeça fora, não tá vendo, não? Então, Netinho Você criasse uma máquina do tempo e pudessem de cortar na sua cabeça Você acha que isso é motivo de faltar escola? Acha? Bora, moleque Você ainda consegue? Levanta e vai Vai Meio que não dá, né? Não sei se você percebeu Tudo é desculpa Tudo é desculpa pra esse menino Fica aí, então, praga Vá Fica aí, miséria Eu quero ver Quando eu sumir, Netinho Quando eu sumir Eu não vou ficar a vida toda fazendo as coisas pra você, não, Netinho Tá entendendo? Você tá me entendendo? Eu não vou ficar a vida toda segurando na sua mão, não Não preste Mas eu não tenho mais mão Ainda fica fazendo piada Minha mãe não deixava passar uma Mas quando eu cheguei em casa, pra minha surpresa Não tinha ninguém É, o bagulho é assim, quando eu tô sozinho, tá ligado? É Desce do sofá, que merda que você tá fazendo em casa, rapaz? O que eu tô fazendo em casa? O que você tá fazendo em casa? Que merda que você tá falando, Netinho Acabei de voltar do mercado aqui, ó Fui lá comprar rapidão, 10 minutos Tá idiota, idiota? Oxe Ah, vai que cola, né? Você ainda não me respondeu, o que você tá fazendo aqui? Por que você não tá na escola? Escola? É, boa pergunta É que... é que... é que... Como é mesmo, rapaz? É O que? É que eu cheguei lá na escola e aí eles me falaram que... Me falaram que não ia ter aula hoje, rapaz É isso aí Hoje, tá achando o que? Tá achando que eu tô mentindo pra você? Ah, você não vai ligar não, né? Alô, é da escola? Já ligou Vai ter aula hoje? Aham Aham Mentindo pra mim, né, Netinho? É por isso que você tava estranho ontem, né? Tava estranho hoje de manhã Porque você não queria ir na escola, né, Netinho? Puxa pro seu quarto agora, vá Vá Ó Eu vou passar Mas você não vai me bater não, né? Não Pode passar aí, ó De boa E esse cinto que tá aí na sua mão Não é pra me bater não também Não, moleque idiota Esse cinto aqui eu comprei no mercado ali agora Não é pra te bater Se fosse pra te bater você ia saber Mas não é não Ah Não acredita no que eu falo? Não, ó, ó Ó, sério mesmo, na moral Eu vou passar Mas se você me bater Eu vou ficar boladão Não, ó Ó Não vou bater não, moleque Passa logo Ó Mas você não disse que não ia me bater, ó Era mentira, otário Igual você mentiu pra mim Eu menti pra você Tá bom pra você agora? Então a minha mãe Me arregaçou Muito Pra minha mãe faltar escola É pior do que matar uma pessoa, tá ligado? Filho, vem cá Senta aqui, vai Senta Você não pode faltar aula, bebê Poxa, filho Se você faltar aula Você vai ficar ignorante Igualzinho o seu tio Caolho Eu Eu tenho um tio Caolho? Você tem, bebê Tem sim As ideias eu Pois é É assim a vida, bebê Você sabe como é Ah, você Tá falando aí de boa comigo Então não significa que tá tudo bem, né? Não Porque se você fizer isso de novo, netinho Eu te dou uma facada Tá entendido, moleque? Ah, é isso aí Depois da minha mãe me bater E me traumatizar com uma ameaça de leve Ela finalmente deixou eu faltar escola naquele dia Que infelizmente acabou E me fudeu Porque no dia seguinte eu tive que ir pra escola de novo Só que dessa vez eu fui obrigado Netinho Vambora, misericórdia Antes, bora pra escola Toma aí, ó E aqui também, não esquece Nem escovei os dentes ainda Deixa eu escovar os dentes primeiro Não seja por isso, netinho Tome aqui, ó Aí, ó Ah, Maria Pra que isso também? Uma ignorância Você não sabe fazer as coisas de boa, não Tem que fazer as coisas na ignorância Pra que é isso nada, netinho Não venha se fazer de santo, não Que você sabe muito bem a merda que você fez Bora logo, netinho Entra no carro aqui, bora Adianta Tô indo, tô indo Não sei pra que essa agonia toda com meu nome Ave Maria Eu, hein Ah Ué, mas Eu nem sei dirigir Aí não, né Seu retardado No carona Ah, pô Você também não explica Mandou entrar no bagulho e não fala nada, pô Ah, tá boa também Mas que burro da porra Então minha mãe me levou pra escola E me largou lá Chegou na via Literalmente É, voltei pra escola Tô aqui O que é que de ruim pode acontecer, não é mesmo? É mesmo E aí, porra Te esperei ontem o dia todo pra te quebrar, meu E aí, cadê? Calma, meu brother Então Segundo as suas próprias regras Hoje é hoje Hoje não é ontem Então você não pode me quebrar Otário É, porra É isso aí mesmo Hoje não é ontem, porra Hoje é hoje E se hoje fosse ontem O amanhã seria agora, porra E agora sabe o que eu vou fazer? Vou te quebrar, porra O quê? Não falei? Ele tem uma lógica própria O mano grandão era tipo um gênio retardado, tá ligado? É isso mesmo que você ouviu, porra Eu vou te quebrar aqui agora Vixe É por isso Que eu odeio a escola O letinho vivo Odeio Já sabem, né? Eu tenho tudo Então, mas o bagulho é o seguinte O vídeo foi esse aí, meu bom Espero muito que você tenha gostado Porque se você não gostou Eu vou ficar boladão Já larga aí seu like E se você não largou no início do vídeo Você é um retardado Porque você tinha que dar o like no início do bagulho Se inscreve aí, meu parceiro Se você descer um pouquinho a tela E ver que o botãozinho tá escrito Inscreva-se vermelho É porque você ainda não tá inscrito Então você clica Aí ele vai ficar cinza Aí você vai tá inscrito, tá ligado? Pode, pai, é isso aí Pode contar com você na habilidade do bagulho aqui Pô Mano, aproveita aí Ativa o sininho do bagulho E siga-me no Instagram Arroba Neto Lira O moleque é gostoso, né? Porra, o moleque é Tá ligado? Pegue o Guizão Gordão também Arroba Oficial Guizão Que eu vou botar aqui na tela O Guiz foi esse aí Espero que você tenha gostado Se você gostou, já sabe Deixa aí seu like E se você não gostou Toma todo mundo Erguei a mão E vai se ferir E é isso aí Um abraço do Mano Feto Eu fui... Você tá expulso É, você tá expulso Por que que eu tô expulso? Porque você não estuda É, você não estuda Cala a boca que você também não estuda É, você nunca estuda Ei, não fala assim com ele Você não tá mais na escola É, você não tá mais na escola Eu não tô nem aí Eu odeio escola Todo mundo odeia escola Ei, meu nome é escola Cala a boca Seu nome nem é escola E você foi expulso Não fala assim com escola É, não fala comigo Seu nome não é escola É, não é escola E como assim? Eu sempre achei que meu nome era escola Seu nome não é escola Você foi expulso Não fala assim com escola É, não fala assim de mim não Cara, ele tá tão na sua Quem deixou ele entrar na escola? Ei, ele não entrou em mim Seu nome não é escola Cala a boca É o nome dele sim É, é meu nome Não, não é Nós estamos na escola É, não é seu nome, nós estamos na escola Não era pra ele estar na escola, ele tá expulso Não, eu não tô, é você que tá Pois é, é você que tá expulso E eu tô expulso? Não, não tá expulso É, você não tá, todo mundo aqui tá expulso Então eu tô expulso e vocês também tão expulsos? Na verdade, ninguém tá expulso É, ninguém tá expulso Então podemos ficar aqui? Não, claro que não, nós estamos de quarentena É, vai pra casa Você também vai pra casa É, você também Cara, ele tá na sua Ativa o sininho e deixa o like, hein? Brooklyn, mil nove... É, digo, minha casa 2021 Em 2021, todo mundo de todas as quebradas ouvia trap Se liga naquela velha Não, isso aí não, isso aí é esclerose doido E a maioria dos moleques queriam ser trappers Tá faltando uma luva, ó Alguém não tapa, 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 tapa Ridículo Andam dizendo que tu é o baiano Quando não é sono, eu senti fome Ei Eu tô com sono e com fome Vou lá comer e dormir Roupa de frio no calor No bolso contato da peça Tá calor pra caralho Mas eu não tô nem aí porque o meu drip está elevado Salsa e flex E aí, coroa Hey, gang Já, mas isso aí, menino Isso aqui é meu drip, coroa Não tá vendo meu drip escorrendo, derretendo, não? Eu tô flex, eu tô salsa, eu sou tudo, valeu? É isso aí Gang, gang É nóis pelo céu Vá trocar Não, mas eu... Agora! Minha mãe é assim mesmo Ela sempre me apoiou em tudo que eu tentei fazer na vida Que é isso aí, né tio? Hã? Não, eu tô gravando um vídeo pro Tik Toks aqui Que se for eu vou postar no Reels e se for no YouTube também, tá ligado? Ah, vai ficar horrível Voltando pro trap Literalmente, o tempo todo eu ouvi a trap Eu ouvi a trap em casa Ué, coroa Da onde que você aprendeu a ouvir trap? Oxi Não te interessa, mano Não fode, bro Vai cuidar da sua vida, cara Quê? Aprendeu no Tik Toks Eu ouvi a trap na escola Ei Eu ouvi a trap no enquadro Bora, rapá Opa Cadê o Linn? Linn? Não, não tem esse negócio de Linn, não, senhor Tu não tem Linn, rapá Não fode Me dá essa mochila aí Vou pegar Cacete de moleque falando que não tem Linn Agora tem Porra, cadê? Como é que abre esse cara? Aí, ó Presente pra você Que, mas eu não bebo assim, né? Cala a boca, rapá Tu é de gangue? Não, senhor Eu sou de gangue, não Tá doido? Então agora você é Que, mas eu não sei nem como é que afeta Tá bom Depois é só fazer uma música Odeio, odeio o neto O trefe tava na moda E a principal coisa que você tinha que ter pra entrar nessa moda Era uma corrente boladíssima, nervosíssima, cravejada de diamante, valeu? Ou para os íntimos, o famoso ice Todo mundo tinha um O mano da padaria A véia doida da esquina Aquela boneca bizarra ali Deus é mãe Eu nunca tive um ice que congelasse no meu pescoço Porque minha mãe nunca me deixou ter um Um o quê? Um ice, mãe O diabo é isso? É uma corrente de diamante? É E uma corrente de diamante vai fazer você varrer a casa? Uma corrente de diamante vai me ajudar a pagar os boletos? Uma corrente de diamante vai ajudar a limpar meu nome que tá sujo lá no SPC Serasa? Vai? Hã? Se você vender, vai, né? Você, netinho, só precisa de uma corrente de diamante Pra trancar os portões de diamante da sua casa de diamante Mas que é isso aí, mano? E se pique logo antes que eu meto uma desgraça de diamante na sua cara, vá Uma corrente cravejada de diamante é cara pra caralho E a vagabundagem da quebrada tava ligada Moscou Perdeu o vacilão Coitada é, doido Coé, Zé Busa, você avisou pra mina que eu tava chegando, caralho É, foi mal, é que eu achei que você ia roubar ela, pá E eu ia mesmo Agora você deve um ice pro Mau Mau Valeu Eu vou cobrar, hein? Caralho Vacilão Caralho, o maluco é brabo Na escola eu tava com o cu tão na mão que eu tive que botar na minha bunda de volta Enquanto isso, meus amigos tavam tendo uma calorada discussão sobre trefe Frente porra do Neome, calibre 12A, rapaziada Cês viram que lançou o álbum novo do Teto? E os clipes do Teto? É tudo no Teto? Ah é? E você queria que ele lançasse os clipes dele aonde? Hum? Lançasse normal, porra, sei lá Eu fiquei todo bugado ao contrário tentando ver aquela merda Eu acho que ele fez o certo mesmo E digo mais Se o nome dele fosse parede Era pra ele lançar os clipes tudo na parede Valeu É isso aí Ah Então se o nome dele fosse chão Era pra ele lançar os clipes deitado no chão, caralho É Sai pra burra você E aí, viado Qual é que cê tá com essa cara de cu aí? É... É, então Cê lembra do Mau Mau? Literalmente eu nunca ouvi falar Ele é simplesmente O vagabundo mais sinistro lá da quebrada Ele sempre mete os crimes e pá É, o tijão No final sempre é preso Não, senhor, é só o tijão Cala a boca, rapaz É o tijão, senhor Ah, senhor Ah, não me prende Se falar mais é mais seis meses de cana, hein Caralho Ô, senhor Hoje de manhã eu tava vindo pra escola, né Aí eu vi que ele ia roubar uma mina Puta que pariu Não me diga que você entrou na frente dela Roubou a arma da mão dele Pegou a arma dele Deu dois pipocos pra cima E mandou ele sair na mão Não, ô mongolão Eu só gritei pra ela E ela saiu correndo, ô idiota Caralho Aí tu se fudeu legal, hein Não sabia que quando você vê algum crime acontecer Você tem que ficar de pico fechado? X9 morre cedo, hein X9? X9, porra Quem que é X9, porra? Não tem coisa no mundo que eu odeio mais do que X9, porra Eu conheço um cara que se suicidou e não deixou o bilhete só pra não ser X9 Caralho, todo mundo aí Eu não perguntei nada pra ninguém nessa desgraça E obviamente eu tô vivo, né Eu tô aqui É, fala aí O que foi que ele te disse? Exatamente Ele disse Que porra que tu fez, moleque do caralho Aí eu disse Não, meu tio, foi mal Foi só no reflexivo do momento, só Foi mal, meu pau Aí ele botou o dedo na minha cara e falou Você tem que dar um ice pro Mau Mau até amanhã de noite Vou dar ele pra minha bi E se você não arrumar? Ah, aí ele falou Quando você menos esperar Eu vou tá lá Quando você for bater uma Tá ligado, vai ser sincero Cadê o meu ice? Quando você tiver com uma mina Ai, netinho, machuca, vai Cadê meu ice, caralho? Quando você for matar uma barata Ô, véia, onde é que tem inseticida? Na despensa Demorou Cadê meu ice, porra? Cara, eu acho que só tem uma solução, hein Qual? Rouba uma corrente E dá pra ele Fácil, né? Eu não vou roubar uma corrente E dá pra ele, né? Idiota É, então Cara Ainda bem que eu não sou você Falei pra... Cara, o filho da... Oi Como eu tava sem dinheiro Pra comprar uma corrente E não ia roubar uma corrente Eu tive que fugir do Mau Mau Mais do que a Vitube Foge do banho Maluco Se liga nesse rolamento Altíssima qualidade Só que não Então, como sempre Nos piores momentos da minha vida Eu decidi ligar pro meu melhor amigo O Drag Peraí, meu querido Eu tô só saindo do armário aqui Só um minuto Uh, e aí, Drag? Fala O que você quer? É, então Só queria saber se Você tem um ice nervosão Uma corrente de diamante cravejada Diamante? Claro que eu tenho Bebê, olha aqui o tanto Mano, por favor, fi Por favor De verdade mesmo Sério Caso de vida ou morte Me empresta ela Não Ah, só ligou pra ele Vai comando seu... Drag? Drag? Desligou Tá Dessa vez ele não me ajudou Mas ele ajudou na vez que... Você não me chamou pra jogar sinuca Pra comer meu cu na mesa não, né? Você é safado Só um minutinho Tô me ligando Rapidão Fala, desgrado Alô, Drag? Posso morar na sua casa, mano? Minha casa tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo? Ué, os extintor Extintor, né? Top Aqui não dá não Aqui eu tô ocupado Aqui tô Reunião aqui Beleza? Valeu Querendo vir pra cá, ó Não, não vai participar de putaria Você para com isso Pau no cu É, não ajudou, né? Mas ele ajudou na vez que... Pra você só tem isso aqui hoje Seu gostoso... Pera aí, só um minuto Alô Alô, Drag? Fudeu, os homens querem me pegar Quais homens? Ué, os polícia, né, caralho? Quem mais? Uau Eu adoro homens fardados Ah, porra aí, ó Me ajuda aí, então Não, não Tô de boa Eu já tenho o meu aqui, né? Seu gostoso Uhum Uhum Você nem quer que eu ligo mais Porra, também não Ah, o drag é mó pau no cu, foda-se Então é aqui que você tá, né, moleque do caralho Não Eu tô lá, ó Ué, mas tu tá aqui, como é que você tá lá? Tá me tirando, Jão Hã? Não, firmeza é total Mais um ano se passando aí, ó Graças a Deus a gente tá com saúde, morô? Muita coletividade na quebrada Dinheiro no bolso, sem miséria É nóis Vamos brindar o dia de hoje Que o amanhã só pertence a Deus A vida é louca É Parou? Palhaçada, palhaço Cadê? Meu Zeiss Então, meu parceiro Posso ficar te devendo essa? Só essa Olha só Vou te explicar uma vez só a teoria da vagabundagem, valeu? Na vida, tem gente que fabrica coisas E tem gente que toma coisas Eu sou dos que toma E se você não me der o Zeiss Agora, você vai tomar também No cu Adoro O que? É, não, 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 não É, então, mas na moral Aquele Ice lá nem era seu, mano Era da Mina Você ia pegar da Mina Ele ia ser seu Ele não era seu ainda Então por que que eu Que tenho que te dar um novo? Hã? É, ele era da Mina Mas ele ia ser meu E você tirou a possibilidade dele ser meu Então ele continuou sendo dela Porque ele não é meu E você Que não deixou ele ser meu É o responsável Por isso Comédia Do caralho Ao contrário do que acham Você tem que ser inteligente Pra ser vagabundo Tá pensando que é brincadeira, rapaz? Acho bom você me arrumar uma corrente, hein E logo Porque mal, mal Não espera Hã Ai, o que é que eu vou fazer, mano? É, eu acho que não vai ter outro jeito não, hein Você vai ter que meter a mão na corrente, Diogo Ah, eu não vou roubar uma corrente, né, doido Tá doido, é doido Se os homens me pegam Me dá um pipoca, mal Ah, porra de roubar a corrente Nossa Será que não tem outra forma, não? Se você falar pra eu comprar Eu vou te dar uma botada Eu não ia falar isso, não, né, seu imbecil, Bu? Vá, fale, vá Eu ia falar que eu conheço alguém Quem? Essa aqui Foi R$4,400 Essa daqui Ela é top Ela é muito tripe Mas foi só R$3,350 Tem meia hora que ele tá falando Só os preços da corrente dele, doido E aí? Como é que esse cara vai resolver pra nós? Relaxa Ele é assim mesmo Ah, é bocado Foco no bagulho, é doido Eu tenho que arranjar uma corrente igualzinho Tira essa mão que pega pra corrente Sei lá, onde você mete essa mão aí, ó Então, e aí? Eu tenho que arranjar uma corrente igualzinha a essa Pra eu dar pro mal Mal Impossível Impossível? Por que impossível? Impossível? Por que impossível? Porque essa aqui Só eu tenho no mundo O cara que eu roubei Quer dizer, o cara que eu comprei Mandou fazer pelo próprio La Trata Famoso Fazedor de corrente inglês Que depois de botar a última pedra nessa corrente Teve um infarto e morreu O que é bem engraçado Porque eu fico lindo de morrer com ela Olha quanto drip, quanto salsa, quanto flex, quanto tudo Fala pra caralho, maluco Na moral Então, pelo que você tá falando Pra ele ter uma corrente igual a essa Ele vai ter que roubar só uma joalheria Vai lá, netão Tá suave, cachorro Eu tenho uma ideia melhor E aí? E aí, moleque? Cadê a corrente? Eu não tenho uma corrente E eu não vou comprar uma pra você É Então rouba, né? Vacilão Eu não vou roubar ninguém, não Você vai sim Vai ser aquele idiota Com 10 filhos de corrente no pescoço Se não o quê? Se não, como diria o tuezinho Eu vou te dar logo um novo umbigo Valeu? Que parte da música que diz isso, doido? Aqui, idiota Parou, parou, parou Vai lá Mão na cabeça, rapaz Revista vagabundo, né? Deixa eu ver o que temos aqui Opa Arminha de brinquedo vagabundo Que é isso, vagabundo? Você nem tinha uma arma Ah É foda soltar uma loja de arma, né? Sabia que tem arma lá? Maluco Prenderam mal, mal Ele se fodeu Aê, otário Quando eu sair Eu vou pegar você V-O-C Cedilha É Você É Você falou errado aí, hein? É Você quer que eu fale de novo, então? Por favor, né? Pra ficar bonito aqui o final do vídeo, porra Aê, seu otário Quando eu sair Eu vou pegar você V-O-S-S-E-O-C Minha Casa, 2022 Em 2022, o trap ainda estava muito em alta Matuê, Teto, Will, Jovem Dex, Borges, Orochi, Lennon E mais uma galera do trap dominavam toda a molecada de até uns 20 anos Abaixa esse negócio, né tio? Cacete de agoro do inferno Além das músicas, uma coisa muito importante é o estilo Todo mundo queria andar com uma camisa do Travis Scott Um ice nervosão e uma calça puro drip que impusesse muito salsa na rapaziada Que roupa é essa, né tio? Levanta essa calça e tira essa corrente, tá parecendo marginal Ah, coro, você nem entende, isso aqui é o puro suco de drip, tá ligado? Salsa e flash game Ah, é o drip, né netinho? É o drip, vou te mostrar o drip aqui Eu nunca tive um ice nervosão que congelasse no meu pescoço Nunca tive um Jordan 1, nunca tive uma roupa de marca Porque a minha mãe não deixava, né? Ô mãe, o que é netinho? Ô, me dá uma camisa da Lacoste? Não, tio! E uma correntinha de diamante, mãe, você me dá? Eu já falei que não, netinho E um Jordan, posso ter? O quê? O que é que você quer andando com o Jordan, netinho? O quê? O Jordan aqui da esquina, netinho, você acha que eu não sei? Eu acho que eu não sei que ele é envolvido? Ele é envolvido, viu, netinho? Você tá andando com o Jordan, netinho? Netinho, você virou traficante, netinho Meu Deus do céu, meu filho é traficante, meu Deus Ah, meu Deus Não, coro, pô, eu tô falando do Jordan 1 Tênis, pô Ah, menino, e quanto é que é? Ah, é uma brincadeira de uns 4 mil reais aí, mas o que eu quero é só mil Tá maluco, netinho? Vou pagar mil real num troço que você vai pisar? Ele é de ouro? Bom, basicamente ele é Você só precisa de um tênis de ouro pra andar na sua calçada de ouro do seu mundinho de ouro, netinho Ah, mas esse... E se pique logo antes que eu meto uma desgraça de ouro na sua cara Eu tava disposto a andar no drip se fosse pra pegar uma novinha O problema é que o bagulho é caro, tá ligado? Se liga naquele maluco bem ali, ó 220 conto, 415, 60 dólar 325, 490, 159, 99, 2.500 Maluco, não vai dar não, hein? Na escola... Como sempre, os moleques estavam muito engajados em uma discussão eterna sobre treco É sim! Não é! É sim! Não, na moral, fala isso aí de novo, vai Mustang preto do teto e isso que é bom do Ale era pra ser um fit Mas aí o Ale descobriu que o Matuel, o Teto e o Will são vampiros de outra dimensão Enviados pra mandar mensagens subliminares através de notas musicais ocultas nas músicas deles Beleza, e o Pose? Ah, o Pose também descobriu, né? Por isso que tiraram a parte dele na música Fim de Semana no Rio, também conhecido como Bolsa da Fendi Tinha uma parte dele e aí não tem mais Vapo, tá ligado? Fora que o Pose é um viajante do tempo, né? Por quê? Por que na música Vida Louca ele fala Pois é, essa vida é muito louca, né? E eu já fui, sei bem como é, entendeu? E como isso explica que ele é um viajante no tempo? Você não sabe? Não Nem eu! Essa daí eu tava de sacanagem, tá ligado? Mas a outra é real! Uhum, tão real quanto os dinheiros que eu tenho E qual foi Big Paisa? O famoso Paisão? Tá precisando de dinheiros? É, mano, tô querendo comprar umas roupas novas dripada pra eu ficar com muito salse na quebrada e pegar umas vinhas Por que você não pede uma mesada pra sua mãe, hein? Minha avó me dá vintão por semana É, porque se eu pedir uma mesada ela faz isso, ó Você quer uma mesada, Netinho? Não vai rolar não, ó, Neto Ah, mano, deixa de ser palhaço! Tenta! Se eu realmente fosse pedir uma mesada pra minha mãe, eu acho que ela falaria uma coisa assim Você já pensou em me dar uma mesada? Só se for uma mesa na sua cabeça, né, Netinho? Isso, porque na cabeça dela eu falei isso aí, ó Aí, Coroa, já que você não tem tempo de gastar seu próprio dinheiro porque você é otária Trabalha de 5 da manhã até 9 da manhã pra me dar tudo do bom e do melhor Dá ele pra mim que eu gasto Eu não vou te dar dinheiro nenhum pra você gastar tudo em roupa, não, Netinho Quer dinheiro? Você já dorme aqui de graça todo mês Você assiste minha TV Você usa minha luz Eu pago, né, tio? Ou você tá achando que eu tenho um caso com o homem da companhia elétrica? Você bebe sucozinho que eu faço Você come o mesmo arroz que eu Toma banho no meu chuveiro quente, Netinho E agora ainda quer dinheiro? Eu conversei com o nerd e ele disse que ganha 20 real por semana Parece que o nerd ganha mais que eu, menino Olha! Não, 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 melhor não, né? Tô ligado na merda que isso vai dar, então vou ficar de boa aqui, tá ligado? Ou é isso, meu? Ah, então fica aí chorando porque não consegue andar dripado, valeu seu pobre, pobre fudido Ei, porra! Deu ruim pra você aí, porra! Pra mim? Por quê? O Mau Mau saiu da cadeia, porra! O Mau Mau era o bandidinho safado que eu tinha ajudado a prender Da última vez que eu vi ele O bagulho foi meio... Ortográfico Quando eu sair, eu vou pegar você V... O... C... 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 V... V... O... S... S... E... O... C... Que moleque mentiroso, mano! Muito da hora aí, família! Valeu, rapaziada, tô vazando, viu? Beijo, me liga, tchau! Foda-se! Eu não tinha medo do Mau Mau! Eu só nunca mais na minha vida queria ver ele! E aí, Vediente, Isso mesmo, né?! Ojode, OU Pô Pô É É É É Vai com geladão neurótico no pescoço, né, pai? É! Cadê? Ah, tá lá em casa, pô. Vou lá pegar pra você rapidão, beleza? Acho bom você buscar meu ice e voltar em meia hora, comédia, tá ligado? Se não, como diria o Jovem Dex, eu encho sua lataria de furo. Mas que música é essa do Jovem Dex aí, que ele enche a lataria dos outros de furo? Não tô ligado não, mano. Ih, cê não sabe não, é? Cê é burrão, man, aqui, ó. Meu cachorro é o Big Bang, falo isso porque ele é muito gordo. Pô, é? Eu tô ligado. Pronto, minha hora. Meia hora, 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 meia hora Sai, vai, ignorante Moscana aí, idiota Cadê meus ice, cuzão? Já era pra estar há dois anos congelando o All My Neck Ah, tá de boa, pô, ele tá lá dentro lá Peraí que eu vou pegar, rapidão A única coisa que eu sabia do Mau Mau É que ele não tinha medo de nada Mas aí um dia ele assistiu o Joe e as baratas E ficou com medo mortal de barata, maluco Mas eu ia fazer o quê? Jogar uma barata nele? Nem dá, tenho mais medo de barata que ele A única coisa que eu podia fazer Era entregar o ice pra ele Tá aí, ó Um ice no seu pescoço congeladão neurótico Como você pediu, meu parceiro Ué, de fuder essa brincadeira aqui Cabeça, tá de sacanagem, porra? Eu quero um cravejado, Joe Aí, pô, bem aí, ó Cravejado de gelo Não era isso que você queria, caralho, o ice? Eu quero um cravejado de diamante Não, pô, esse daí eu não tenho não, tá ligado? Diamante é foda, né, porra? Se vira, Joe É, demorou Mas certeza que atrás de mim também não tem diamante não, filho Piada merda Você tem até amanhã Pra dar um ice cravejado de diamante pro Mau Mau Se não é, ó Você vai passar o dedo no meu pescoço? Não, imbecil, burra Vou te dar logo um novo umbigo, Joe Tá ligado? Ué, men Você não ia passar o dedo no meu pescoço agora, cuzão? Pô, o umbigo é mó longe, mano Umbigo, o pescoço é cá Ah, foda-se virão, quer se vir Mas eu nem sei onde tem isso Geralmente você acha no gabicó de alguém, mano Que? No pescoço, idiota Nem entende os memes Se ligou que ele não devolveu a corrente, né? Eu vou poupar vocês de todo o resplendor que essa cena foi ao vivo Mas quando eu fui falar com a minha mãe, ela tava fazendo yoga Eu só queria um mísero conselho dela, sabe? Coré, mãe Tem um tempinho aí pra mim? Não, Netinho, o que é? É, então, Coroa, sabe o nerd? É que ele tá com um probleminha lá e eu não sei como ajudar, mano Que problema, Netinho? É, então, é que meio que tem um cara que quer que ele roube uma corrente Roubar corrente, Netinho? Isso aí é coisa de criminoso, de marginal, de assassino, ladrão Você sabe que roubar e assassinar são coisas diferentes, né? Isso aí pra mim é tudo a mesma coisa, Netinho Não, mas... Mais nada, Netinho, quer saber? Oi! Tchau, fica aí falando sozinho Me ajudou em porra nenhuma Rapidamente, a minha única opção virou É agora Fazendo o que aí, rapaz? Então, só de boa aqui, só Só de boa, né, vagabundo? Ah, tá ligado, né, senhor? Não use esse tipo de vocabulário comigo não, vagabundo Tá ligado é o caralho, rapaz? Ah, desculpa, senhor Tá com linha aí, rapaz? Não, senhor Codeína Não Prometazina Só pomada, senhor Dá isso aqui, rapaz Safado, pegou minha pomada de coceira no cu Agora rala, rapaz Vai, 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 vai Se eu te pegar aqui de novo é cana, hein, rapaz Depois de passar alguns dias fugindo mais do que o Palmeiras foge do Mundial Eu finalmente tomei coragem e fui lá enfrentar o mau mau sozinho Não faz isso comigo, não Lembro de você quando tô no plantão Madrugada, solidão E aí, maluco? Arrumou minha corrente? Não, otário E nem vou te arrumar uma, valeu? Tá tirando, maluco? Você tá achando que eu tô de sacanagem, porra? Solta ele E quem é você, minha tia? Qual foi? Não, mãe Calma, não Tá de boa, pô Sua... Mãe? Ele não ficou surpreso porque eu trouxe minha mãe Ele ficou surpreso porque ele nunca viu uma mãe na vida Ih, filhinho da mamãe Qual foi? Era pra eu ficar com medo porque você trouxe sua mãe? É pra você ficar com medo porque eu trouxe isso Qual foi, minha tia? Vai tocar uma pra mim? Não, mau, mau Eu vou picar na sua cabeça Aham Tá bom, minha tia Duvido Ah, você duvida, né? Toque um fio de cabelo de netinho Que quando você menos esperar Eu vou tá lá Quando você tiver dormindo Ainda tá duvidando? Quando você tiver mijando Ainda tá duvidando? Até no seu sonho Mal, mal, você foi inocentado Pode vazar É isso aí, cara Ainda tá duvidando? Demorou então, minha tia Demorou, vou deixar ele de boa então Demorou mesmo Ei Ah Você tem sorte porque eu não conheço minha mãe, tá ligado? Bora, netinho Ai, ai, vai Ei, coroa, como é que você sabia que eu tava falando sobre mim e não do nerd? É, porque o nerd é inteligente o suficiente pra comprar uma corrente falsa pro ladrão e dar pra ele, você não Caralho, é mesmo, ó Da próxima vez que você se meter numa merda dessa, netinho, eu te dou uma facada Ah, demorou, mas dessa vez eu tô de boa, netinho Não, 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 não Puxa agora pra dentro, netinho Vai tomar uma violãozada Netinho, netinho Vou clicar, foda-se É, agora, cara Uh, não Antes de eu bater esse famoso bolo, tá ligado? Salve rapaziada E aí, suave cachorro Tem uma dica mil graus pra você aqui antes de começar o vídeo Na real já começou, né? Mas eu tenho uma dica mil graus pra você aqui que é o canal da Carolina Schmitz Lá você aprende como ganhar dinheiro, como investir o seu dinheiro E até mesmo transformar essa farada aí no emprego novo, cachorro, tá ligado? Bagulho louco mesmo Ela ensina tudo lá, ao vivão, no grau daquele jeito É só você ir aqui no primeiro link da descrição e se inscrever no canal da Carolina Schmitz Você vai aprender tudão lá E vai lá e comenta a hashtag maneirando se você veio desse vídeo pra lá É nóis, cachorro Valeu, volta aqui, hein Tem que botar um bagulho nessa câmera aí, mano Porra, Zuckebeck aí, ó Vai tendo marcha na espionagem nessa webcâmera Pegar eu bater naquela famosa punha, tá ligado? Aí não, né? Aí não Tem que achar algum bagulho pra cober essa porra Cadê, mano? Não tem Hum, já sei Ainda bem que eu sempre guardo uma camisa no meu cu, né? Vai saber Eita, aí ficou certinho Não dá pra ver nada, seu louco É, agora é só eu achar alguma coisa digna da minha hominagem Olá, garanhão Tens o que é necessário pra esmagar minha rata? Oxi Tenho demais, minha filha É pequeno? É, mas é o necessário Você pega o teu susto Tem o necessário Tem o necessário Tá, tá bom Era vírus Se fudeu, punheteiro Se fudeu, se fudeu O problema é seu Puta que pariu Fudeu Caralho, maluco Eu não tenho dinheiro pra arrumar essa porra, não E agora? Eu tenho que fazer o que, mano? Caralho, eu tenho que roubar um banco Tenho que dar golpe em véia Caralho, puta que Nossa, fudeu Fudeu pra caralho Eu podia arrumar um emprego, né? Pra consertar isso aí? Podia Mas eu não tenho essa capacidade, não Pra ser Eu não queria ter essa audácia De enganar geral Porra, eu ia enganar geral Porque eu ia ser pau no cu mesmo Eu ia roubar cartão de crédito, tá ligado? Ia fazer pedido de coisa inútil no nome dos outros Caralho, agora, o que que eu vou fazer? Puxou E mão pra cima Agora Vou pra cima e puxou Bora, bora, vagabundo Tá bom Que é isso aí que você tá fazendo? Hã? Ué Eu tô no chão Com as mãos pra cima Não foi o que você mandou? Caralho, tá burrando, mano Você é burra, mano Você que mandou, João Você que tá mandando igual um idiota aí Eu queimando Opa, quer dizer É você que tá mandando de forma confusa aí Ah, beleza Levanta aí Meliante Ah, demorou então Netinho, o que é isso aí, rapaz? Caralho, mano Porra Moura cabeça, senhora Dá pra parar de vocês dois ficarem me assustando nessa porra aí? Moura cabeça, você, rapaz Tá achando o que? Aqui dentro Eu sou a lei Eu, Cristina Caralho Tá achando o que? Eu entrei aqui dentro porque eu ouvi você chamando o meu filho de meliante Tá achando o que? Que eu vou ter filho no mundo pra você chamar ele de meliante Pede desculpa Desculpa? Eu sou policial, rapaz Vou pedir... Pede desculpa! Porra, minha tia Eu sou policial Só porque você é gostosa Desculpa Pronto, pronto Tá bom Suave, irmão Tá tranquilo? Netinho, sua desgraça Que viagem é essa aqui? Que o banco acabou de me ligar E falou que todo o meu dinheiro que tinha no cartão de crédito Foi gasto com produtos sexuais de sex shop É... Pô, minha mãe Eu tava mexendo no computador aqui Procurando uma coisa pra eu é... É... Estudar, sabe? E aí apareceu um negócio na frente da tela Eu não vi Cliquei sem querer A porra Instalou o caralho de um vírus aí no computador E foi isso Ah... Porra E eu vindo aqui Por que tão falando que você fraudou mais de 200 lojas? Tá até passando na TV? Eu não acredito nisso aí não Netinho Vamos lá na sala que eu quero ver Porra, uma gostosa do tamanho Oi, irmão Olha pra baixo aí, caralho Não olha pra minha coroa não, jão Que isso? Mó desrespeito, jão Tá querendo tomar um pesco-tapa aqui, cara? E respeita por isso, vagabundo Só porque agora eu sou seu pai? E tu acha que pode falar assim comigo? Eu, Ricardo, não sou médico E eu não saio à noite pra dar plantão Então o que você é? Eu sou cantor de sertanejo numa casa noturna Não Acabou minha vida Eu preferia que você fosse puta Meu Deus Que reviravolta incrível Ai, nossa... O Écor, você não disse que ia vir pra sala ver o que o policial falou? É É Eu falei que ia ver Vê minha novela, Netinho Oi O que que você tá fazendo, rapaz? Quer ouvir minha arma? Sai, cara Nossa Quebrou Caralho Vou lá atender lá E aí, compadre Foi aqui que pediram o gel de aumento peniano? Rapaz, não foi, não Não é você o amiltinho delas, Lira, Neto? Vogou amiltinho do pau pequeno, mas que dá trabalho Arroba fodelão.com.br É... Sou eu aí Então tô Valeu aí, irmão O que era, Netinho? Hã? É É É entregador, aí E o que é isso aí? É isso aqui? É Nada? Nada O cara veio aqui e te entregou nada Basicamente É Caralho Tomar no cu, hein? Toda hora, mano Aí, amiltinho do pau pequeno, mas que dá trabalho Arroba fodelão.com.br Chegou a e-food pra você É, eu nunca vi pedir gel de aumento peniano junto com marmita, né? Mas eu não vou julgar Tô aqui pra fazer o meu trabalho Vem Valeu aí, viado Quem que era dessa vez? Namoradinha? Um namorado? Ah, entregador, aí De novo Ah, Netinho Agora entendi Porque gastou todo o meu dinheiro Porra, fica comprando coisa na internet Ah, é isso aí Mais pra esquerda, vai Um pouquinho mais forte no canto Eu? Não, não Nada vem isso aí que você tá falando Na real, Coroa Bota na notícia aí que eu quero ver o que tá acontecendo, vai Vou botar Vou começar sem camisa Porque tá um calor do caralho E eu não vou botar nada aqui não Hoje Vamos falar daquele vagabundo Punheteiro Safado Meliante Roubando velhinha Roubando criança Roubando eu também Que meu cartão também foi roubado Nessa câmera aqui, ó O pior É que ele mostrou o rosto Não tem medo Não tem vergonha É isso mesmo Realmente Me dá imagens Me dá imagens Caralho, a gente tem que roubar um banco Tem que dar golpe em véia, caralho Esse vagabundo Teve a alta Ásia De mostrar o rosto Me dá imagens Tem mais imagens, produção? Tem até tem, tá ligado? Mas o moleque tava aparecendo como um faqueiro Tirando leite de vaca Encheu logo o palco Não é pra botar na TV Mas depois me manda no WhatsApp Que eu vou dar uma olhada Que isso aí, netinho? Eu nunca que imaginei Que logo você ia fazer uma desgraça dessa Isso é coisa de gente suja, né? Desocupada Vagabum! Que, né? Não, acho que não fui eu que fiz isso aí, não Coroa Eu nunca que roubaria, Jão Esses caras tão achando que eu sou É Felipe Neto Pra pegar minhas falas E botar fora de contexto nessa porra Eu não tô falando disso não, menino Tô falando de você aí Fica aí, ó Ó, ó Batendo poeta na frente do computador, menino Porra, aí você vai lá Joga um bocado de leite no teclado Como é que eu vou pesquisar minhas receitas agora? Vou traumatizar Nunca mais vou ver uma receita com leite condensado Creme de leite Qualquer coisa que minimamente lembre leite Moleque Você precisa resolver isso o mais rápido possível, viu? Na real Já sei quem eu vou chamar pra resolver esse B.O. aí Corre, viada É isso aí, comédia Preciso de você aqui agora, Jão Agora Chegada dramática, acompanha Fumaça pra caralho Meu Deus Pilo da Rua e Pilo Esporte E aí, rapaziada? Caralho, demorou pra caralho, hein, nerd Puta que pariu, mano Bora, bora, bora Caralho, mas você acabou de me ligar, mano Cala a boca e bora logo, caralho Vai Bora, trouxe até a maleta Bora, 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 bora Oxi Eita porra E esse maluco aí? Caca é a brisa, Jão Dessa vez você entrou diretão Nem tocou campainha, nem porra nenhuma Só brotou E aí? Fiquei lá perdendo igual a Joga Não sabia se tava saindo só Fui lá e pulei o burro Ah, só suave Diz aí Qual que é a entrega da vez? É uma entrega pra mãe do neto Arroba gmail.com Porra, e-mailzão confortado Mil graus da véia, né? É, também tem outra aqui Para a velhona da putaria 24 horas de sacanagem gratuita Arroba 24 horas de putaria .com.br Nossa, nossa Eu tava esperando esse encomenda chegar Rapaz Finalmente Oxi, véia Achei que era do vírus essa porra aí É, vírus? É, vírus É, claro É, foi do vírus É, que você sabe que eu não mexo nisso aí Não sei como faz Bom, senhora Essa aqui Eu li aqui que era o molde do Kid Bengala Eu não sei o que que é Mas é levemente tortona pra esquerda Toma aqui Tá um porra coroa Caralho Meteu, hein? Quer dizer Vai meter, hein? É, não Não, meu filhinho Não, não Ele se enganou Aí, ó Isso aí, sabe o que é? É meu negócio que eu comprei pra bater bolo Sabe? Bater bolo Ô, Rafa, faz um bolo pra mim então aí É, é, é Para com esses papos aí, maluco Quer que eu te quebre agora, né? Otário Pronto, nerdão, otário Pode sentar lá no meu PC e resolver os B.O. aí, rapaz Vagabundo encheu minha desgraça de vírus, João Pelo amor de Deus Vai, vai, vai Eu sei que você vai, vai Demorou Vai, vai logo dar um jeito Se liga Nossa Da hora essa propaganda aqui, hein? Pode clicar? Você é louco Acho que vale a pena Tá maluco, caralho O que que é esse bagulho aí? Socorro foi de vírus, João Mas, Netinho Você não falou que tava estudando, menino? É, estudando Estudando só se for a arte da brunha, né? Olha lá o histórico dele Vários sites www.nouvinhopeladinho.com.br 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 Deus é mais Que isso, mano Que papo é esse, hein? Estranho, né, Netinho? É, né Isso aí não fui eu não Foi um vírus Caralho, que porra é essa, maluco? Nunca me ligaram na minha vida E agora eu fiquei... Caralho, vai se foder também Esse bolso Desgraça Quê? Alô? Ó, tamo com sua irmã aqui Vá, sequestramos ela Ai, irmãozinho Me ajuda Eles tão me pegando É isso aí Ô, fera Só pra você saber mesmo Eu não tenho nem irmã Ih, caralho Ele tem irmã não? E mãe? Mãe você tem, né? É Mãe eu tenho, né? Então, é Sequestramos tua mãe aqui É, ó Tão falando que sequestraram minha mãe aqui, ó O quê? Eu vou lá salvar aquela milfim gostosa agora Caralho, otário Mas ela tá aí do seu lado, ô imbecil burro Ah, é? Você é idiota, hein? Mas minha camilfim não é véia? Proxima vez que você me chamar de véia Eu vou enfiar um cacetete no seu cu, hein? Aí, seu polícia Se você pegar a mãe do neto mesmo Será que eu posso filmar? Ganhar uma grana, tá ligado? E aí, rapaz? Você não ama sua mãe, não, é? Vamos matar sua mãe aqui, hein? Ó, fala aí Eu não saí pra mãe, não, ô imbecil É, é É, filho, me ajuda Ele tá com a faca Vendo a bucho Ah, maluco, foda-se Tchau, vai, toma O cara chato pra caralho Falando um monte de merda Desligou Eu falei pra você Ó, isso aí, ó É porque você foi pego por um vírus super potente Desses sites aí que você fica andando Ele divulgou todos os seus dados na internet Seu número, CPF da sua mãe Seu CPF, RG, o caralho Dato de cartão de crédito A porra toda E... Tudo o que aconteceu Na frente dessa câmera Nas últimas 24 horas Tudo? Tudo! Ah, e além disso, não muito grave, mas Estão usando seu IP pra saltar a banca Ok Tem certeza que não foi semelhante da mãe gostosa? Absoluta O Neto O Neto não teria essa capacidade O moleque é tão bom que não conseguiria nem hackear o Orkut, mano E tinha tutorial no YouTube Vixe, caralho Vou ter que avisar a tropa ali, né? Que não foi você Tropa? Caralho, maluco Caralho! Caralho! Mão na cabeça, vagabundo E mão pra cima, hein, cara? Caralho! É pra botar a mão na cabeça ou a mão pra cima, porra? Os dois não dá, né? Aí, ô, rapaziada Relaxa, não precisa vir mais não Não foi esse moleque, não Ele só tem a mãe gostosa Coé, tem certeza? Já batemos o fio pra SWAT aí, ó O golpe já chamou até o Capitão Nascimento pra colar no rolê E ele vai fazer o quê? Perguntar pra um baiano Cadê o baiano? Ah, pode ir pra então, beleza Vamos embora, hein Pão guardar, bazuca, é 07 Cancela a SWAT Cancela a porra toda Vamos meter o pé Vamos lá, trama Vamos, vamos Eu queria dar uns pipocos, mano Também queria dar uns pipocos, mas tá ganhando o cara falando que não é Caralho! Ligado, hein! Ah, é, quase esqueci Então entraga pra Lira, piroquinha, minúscula, arroba mamapolicial.com.br E aqui Mamapolicial? Me liga, viu? Ah, vou ligar, né? Tá ligado, sempre bom ter um polícia por perto, joão Ainda mais um que não quer comer sua mãe, né? Que eu quero, né? Bora, ô, nerd cabação Arruma logo essa porra aí, joão Tá dando autos B.O. lá fora, autos PM lá fora, caralho Relaxa, aqui, fica calmo É só instalar um antivírus aqui, ó E suave, calma aí, calma Eita porra Aí, ó, pronto, terminei Eita porra A propaganda do... Não sumiu não, viu? Caralho, nerd, o bagulho tá aí ainda, joão Por que você se chama nerd, caralho? Vai se fuder, mano Você não é nerd porra nenhuma, burro pra caralho Pau no cu Ah, sei lá, deve ser porque eu jogo muito no PC E vejo os animes estranhos Aí chega na escola, eu tiro 7, 8 A galera já acha que eu sou Einstein Aí, gente, conheço o maluco Pode te ajudar, né? Mas só se tu desenrolar, aquela é que a tua mãe, né? Por acaso eu sou moeda de troca? Pra você ficar me usando de mercadoria? Você se oriente! Não é porque eu tenho taranho Homem de fardo, meu Deus Eu amo homem de fardo Que eu vou montar em você como se fosse um boi No rodeio 5 horas consecutivos cavalgando Não vou fazer isso Não vou Pelo que eu saiba Não é com essas suas atitudes Que você vai conseguir um belo de um chá de buceta, não Porra aí, ó, polícia A velha meteu a letra aí, caralho Tá bom Vou te ajudar sem pedir nada em troca Eu vou chamar o técnico Que técnico? O técnico Que técnico? Me chamar? Oxe, caralho A gente só falou o técnico e você já brota? É, garoto Só precisa disso pra me chamar mesmo Na real é que Eu meio que vi seu problema na televisão, tá ligado? Aí eu solidarizei com a causa Porque, porra, na moral Você já viu o compilado que tem seu 10 horas batendo bueta na internet? Moleque, você é embaçado na bueta Caralho Nunca vi uma pessoa Tá bom, já entendi, filho Você vai consertar meu PC Ou vai ficar falando pra caralho aí das minhas buetas? Calma aí, a porta aí Vou lá atender Não, demorou Legal Pau de borracha para netinho delas Arroba sincerão Pauzão pequenão pra caralho Mas que dá Trabalho Puto com puto BR Rue Rue JPEG É aqui Caralho Esse e-mail aí é antigas Sem maluco Ai, você deve Vou usar aí Abre o portão pra mim, por favor Porra Aí, aí Era só o entregador aí Vai lá Continuar fazendo bagulho aí Da hora Mas eu tô indo embora, já Vão Ai, espera aí Calma aí Você nem arrumou Minha parada, João Paul Fui Como não Enquanto você atendia a porta, eu Fui atendido pela sua mãe Que rapidamente me ofereceu um cafezinho A gente tomou o café e pá Foi massa Ficamos comentando a novela Que eu falei pra ela Que tinha todos os episódios disponíveis na internet Troquei aquela ideia com o meu amigo policial Que tava aqui na casa E nem sabia por quê A gente apostou que ia fazer mais tradição Ele fez duas Eu fiz duas mil Joguei uma partida de xadrez Com aquele seu amigo nerd Que eu nem sei por que chama ele de nerd Que moleque idiota Burro pra caralho Ah, e por último E não menos importante Eu entrei em uma batalha cibernética Aqui com o cara que hackeou o seu PC Peguei o PC de volta Formatei Instalei o antivírus Estou suave, né pai Eu peguei Comecei a assistir um episódio de Game of Thrones Lembrei que o final era uma merda E agora eu tô indo embora Caralho Mas como é que você teve tempo Pra fazer isso aí Quer saber? Foda-se, mano Cara, você é louco Você resolveu o bagulho, velho Valeu Na moral, você é foda Posso pedir só uma coisa pra você antes de ir? Ah, fala aí Me dá um copo de água aí na moral Ah, só isso É suave, cara Achei que você ia mal pedir pra comer minha mãe É uma água, é suave Aí, maluco Toma aí Mó sede, mano Valeu Oxe, valeu É o caralho Dez real, fi Agora eu vou embora Uau Sumiu Foda-se Ei, seu computador já tá pronto Pra você voltar a assistir suas atrocidades lá Bom, já que tá tudo resolvido Vou ficar mais um pouquinho aqui, tá ligado Só pra garantir, né Vai que acontece alguma coisa aí É, deve de ser sim Só pra ter certeza, sim Inclusive eu vou Voltar a estudar ali, tá E leva o lenço dessa vez, hein, netinho Pra não sujar o teclado Menino desgraçado Ficar dez anos sem beber leite nessa casa Eu só vou estudar Posso ir com você? Não Caralho, se fuder, mano Burra Caralho, tô de pau duraço Desde a hora que eu cliquei naquele anúncio, já E eu nem bati uma punha, né Duvido que nesse site tenha vírus Na moral Aê, rapá Faz isso não, hein Tô de olho em tu, tô de olho em você Eu tô ligado que você ia fazer isso Não é pra fazer isso mais não, rapaz Hoje, nós aprendemos uma lição muito importante Que é a pornografia Além de ser uma coisa degradante pras pessoas que participam Principalmente pras mulheres Você tem que parar com essa porra aí Que da próxima vez eu não vou te salvar não, moleque Vou deixar você se fuder É, é, vai, é, 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 eu não vou fazer isso aí mais não Cala a boca, todo mundo sabe que quando acabar esse vídeo aqui A primeira coisa que você vai fazer é bater uma Então o mínimo que você tem a fazer é tampar a porra da câmera, seu imbecil Ah, mas eu tinha tampado a porra do anúncio que mandou eu tirar Pô, se fuder esse neto, mano Tomara que da próxima vez hackeiem logo aquela merda de canal dele Caralho, galera, essa é a melhor cena de luta que a gente já fez até hoje aqui no canal A melhor Melhor Faltou um golpe, mano Que golpe, bagulho Ah, é, o Guizão tem essa porra aí de ficar dando soco no ovo dos outros de graça Não fiz nada, ele vem cá e me dá um soco no meu ovo Que porra Filho da puta Muito foda, mano É isso, hein A gente é muito pica Ficou uma merda Cala a boca, pico Quem tava aqui não sabe de nada, mano Cê nem gravou isso aí Irmão, eu acho que a gente tem que meter uma TV Ultra 4K de qualidade Full HD Pica Pra assistir essa obra de arte aí, filho Mano, eu tive uma ideia muito pica da gente comprar uma TV 4K Full HD Ultra Pica Com tela de pixel e o caralho só pra ver a cena, tá ligado? Ah, mano, vai custar uns 8 mil, 9 mil reais Mas a gente é maneirando, né? Tá ligado Caro pra caralho Vai, filho, mete marcha nessa lata pro caralho aí O Neto tem uma TV 4K na sala No quarto O Guizão tem 4K na sala No quarto O monitor é 4K E os caras que compraram a nova, mano Você podia trocar essa regata aí, né? Ah, mano, a única camisa que eu tenho aí é minha preferida Bota aí a camisa preferida Vai acontecer o quê, cara? A gente vai no mercado comprar uma TV, mano? Só isso Então deixa eu botar essa porra Bota essa porra aí O Neto tem Guizão O cara tem um talento natural em ir nos lugares Fazer uma permutinha pra Ah, maneirando 6 milhões de inscritos Aí ele vai lá e consegue as porra Mó cara de graça, família Que é isso Mó foda Nunca aconteceu nada de errado Nessas vezes que ele foi pedir essas paradas, tá ligado? O cara é super fica E ele vai conseguir trazer uma TV zica pra nós, mano Eu tenho certeza disso, tá ligado? A gente vai assistir a cena lá Vai ficar foda pra caralho na TV, família Tô um mó empolgado pra isso aí, cachorro, tá ligado? É isso aí Só esperar ele voltar agora, né? O desconto foi top Foi bom Cuidado, cuidado Vai quebrar a TV aí, velho Ih, eu acho que deu, hein? Foi Ih, eu vou onde? Tá ligado que eu tenho hernia, né? Ih, cuidado com a TV aí, velho Porra É, mano É melhor você voltar pra regata, hein? Essa camisa aí Tá um lixo Parece uma pica no meio ali, ó É algo pesado do caralho, hein? Ah, mas assistir aquela cena nessa TV aqui vai ser muito foda, mano Segura aqui Quem segura aqui? Ai, toma no seu c... Esqueceu que eu tô com o braço machucado aqui, mano? Me põe, me põe, me ajuda aqui Tô gravando, porra Vai cair aqui, filho da puta Larga a câmera Braço machucado de quê, mano? Me ajuda aqui isso aqui, filho Poxa, não lembra não, velho Ô Neto, isso aí, Neto Você vai se foder aí, mano Usa isso aqui, Neto Você vai se foder assim, mano Acabou, aqui é o Bob Bunnycrist brasileiro Mas ele é do Brasil, mano É o Tony Hawk, meu irmão Ô, ô, um, dois... Falei que ia dar merda, mano Vamos lá, chega aí E aí, doutor, ele tá bem? Bem fudido, né? Beleza Vou pegar um bagulho pra te ajudar a levar De vergonha, de vergonha Peraí Tô doendo Esquente não, filha da puta Esquente não, meu Deus do céu Cuidado, ó, letrinha Ô, viado Oito caras na TV é foda, hein Acho que a gente meteu louco aí, hein Só um pouquinho Laga a câmera, Pipo, me ajuda Como é que eu vou filmar, porra? Eu não filmo, porra Os caras mandam eu filmar sempre Ô, Guizão Por que a gente não bota a TV lá em cima? Lá em cima? Nem que a porra que eu vou subir essa TV sozinha, meu irmão Não, porra, eu te ajudo E por que que eu me deixo ela aqui, mano? Ah, é porque lá em cima tem a caixona de som cabulosíssima Cabulosa, estralando pra gente meter o bagulho no talo, tá ligado? Você vai ajudar? Só demorou, hein Vai, vai, vai Um por um, um por um Cuidado, hein Cuidado que a TV, meu irmão Vai, filha Mano, cuidado Que a TV, meu irmão Não vai cair, não Vai, vai Esse cara é muito burro, mano A caixa tá aqui, ó Ai, ai Meu grau, meu Deus Quem é que você solta a porra da câmera, Pipo? Nem parece que tá quebrada, né? Às vezes tá funcionando ainda, tá ligado? É, parece Tudo certo, né? Qual que é isso aqui? É Como é que liga isso, caralho? Aperta aí, mano O bagulho não quer ir, porra Aperta? Mano, eu tô apertando, velho Cara, vai tomar no cu, mano Acho que vai ligar, hein Ligou, ligou Ah, vai tomar no cu Caralho, ô viado É, vamos testar nessa TV do quarto aqui, ó Demorou, né? O que você acha? Que era pra ter feito isso antes, né? Isso é incrível, mano Nossa, mano Obra de arte Como? A melhor coisa Não tem, a gente nunca conseguiu superar isso aí É a melhor coisa Foda demais E se a gente for na rua agora e tentar gravar uma cena mais foda que essa? Porra, você, ô Porra, 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 vamos lá Vamos lá Testar a porra do drone lava, bota aqui, ó Pra ficar no grau Vou subir, hein Porra, se aqui não é minha porta, meu irmão Vai ficar subindo essa porra aqui Deixa esse filho da puta tá apontando a roupa pra nós aqui, mano Não, já resolveu Resolveu porra nenhuma, meu irmão Você tá falando o que aí? Você tá falando o que aí? É, infelizmente a gente quase tomou um tiro pra gravar a cena Mas a gente conseguiu gravar, deve ter ficado pica, deve ter ficado muito boa, né não, mano? Gente, quase tomou um tiro pra gravar a cena A cena deve ter ficado incrível Agora a gente vai lá no PC assistir, né não? O cara tá em choque, vamo lá Ô namoro, bota o slogan Quase morri ali pra gravar essa merda aí Demorou, dedo Calma aí, vou botar aqui agora, ó Cadê a caixa de som? Bota na caixa de som aí pra nós ver com, né, melhor Ó, ou porra, também Que caixa? Que caixa? Não foi por causa da caixa que a gente trouxe a porra da TV pra cá? Quebrou tudo que porra por causa da caixa? Ah, essa caixa, porra Tá lá embaixo, ó Os caras tem umas oito TVs, véi Até agora eu não entendi por que eles compraram outra Oito mil reais Não foi um Não foi dois Não foi três Não foi quatro Não foi cinco Não foi... Oito TVs, mano Não foi três Transcrição e Legendas por QTSS Tá no máximo, mano. Essa porra tá sem áudio? Essa porra tá sem áudio, mano. Você ligou o microfone, Pipo? Eu acho que ele não ligou, não, mano. Eu liguei, mano. Achei que nem ia dar pra perceber, mano. Como não, filho da puta? Você tá de sacanagem, porra! A porra do vídeo vai te falar assim, caralho! Tem que falar, não tem como entender nada! Tem que falar, caralho! Liga essa porra, mano! Não é da puta! Dois Idiotas no Espaço Hummm! Granulado! Parece que temos um casalzinho na nave! Eu vou aproveitar que os dois pombinhos estão tomando banho e vou colocar o meu plano em prática. Uma simples mensagenzinha pra um bando de alienígenas sanguinários. E eles vão vir destruir a sua mãe. Hahahaha! 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 E aí, alienzada? Aqui é o capitão da sua mãe! Eu tenho uma perguntinha pra vocês! Hahahaha! 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 Será que eles vão demorar muito de responder? Hahahaha! 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 Qual outório caiu nessa? Que des-elegante, hein! Achei que estávamos em trégua! T- Quer trégua? Vai pro caso de família! Vai no programa do João Cléber! Hahahaha! Aqui é porrada, bb! Hahahaha! Se você não se desculpar agora, a gente vai até aí com toda a nossa frota, milhares de alienígenas prontos pra destruir a sua mãe. Então quer dizer que você vai trazer milhares de alienígenas pra sentar o pau na sua mãe? Não envolve minha mãe nessa! Quer saber? Aguarde, você vai se arrepender de ter começado essa guerra. Tá porra doido, tem várias entradas na sua mãe, hein? É, é grande doido! E aí, o que será que significa sua mãe? Sei lá, é só um nome idiota pra nave aí. Caralho, mano, e falando em nave a gente tá fudido, fi, olha o tamanho desse trambolho, mano. Tá porra! Pensa pelo lado bom, a gente pode demorar a vida inteira pra limpar essa nave que eles nem vão reclamar. Ah, beleza, mas não era essa que era nossa pena, fi, limpar a nave a vida inteira. Porra, faz sentido isso aí, hein? Mas e? Prazer, que zão. Pode ir pá, cachorro, meu nome é Neto aí, satisfação. Mas qual é o seu nome de verdade? Neto! Não, animal. Seu nome, pô, primeiro... Neto, ué! Puta, que pariu. Seu nome não é igual ao do seu avô? É, o mesmo nome, ô espertão, por isso que é Neto. Então, cacete! Qual é o nome do seu avô? Neto, ué! Caralho, lerdão! O nome do seu avô era Neto? Era, por isso que meu nome é Neto. E qual era o nome do vô do seu avô? Neto. E o nome do seu pai também era Neto? He, he, dão. O nome de papito é Júnior. Oxi, Júnior? Mas como é que é Júnior se você se chama Neto? Neto Júnior. E se você, por acaso, que esse seu pintinho aí tivesse um filho? Como é que ia ser o nome dele? Que filho! A gente nem vai ter filho. Vai ficar preso aqui nessa porra de nave a vida inteira. A não ser que você seja mulher, né? He, he. Não. Peraí, não. Peraí. Não. Não é uma mulher? Ou não... Não tá grávida? Não sou mulher, né, mano? Mas relaxa. Você vai ser pai. Caralho, mano. A gente acabou de se conhecer, filho. Não, mas se você quiser ir rapidão, pode ir. Abaixa as calças aí. Não, caramba. Eu não sou mulher e nós vamos ficar vivos. A gente vai achar um jeito de sair dessa nave aqui. E você vai conhecer alguém, sei lá, uma alien, uma pessoa, sei lá o que você gosta. Ter um filho. E aí... Filho? Filho não, né? Que no caso é seu filho. E aí você vai ser pai. Tá suave? Ah, tá. Pode crer, pô. Mas quanto isso não acontece... Ai, chefe. Calma. Calma. Trabalhar, pô. Tá emocionado? Só isso? Vamos lá? Peraí. Não era pra gente estar se apresentando pro capitão? Cadê o capitão? Não era pra ele estar aqui? A roupa dele tá ali, ó. Perto do banheiro ali. Você sabe o que significa, né? Quer dizer que a gente pode tirar a roupa e tomar banho com ele? Não. Ah, não é não, né? É o que, então? Que a gente pode experimentar a roupa deles e ver como é que fica em nós dois. Eu, você, o capitão. E você, o piloto. É claro que você vai vestir a do capitão, né? Como assim, claro? Ué, ele é grandão igual você. Olha aquela roupa ali, caralho. Vestiria um planeta aquela porra, João. Tá moscando? Igualzinho, mano. Idêntico vocês dois. Gordão pra caralho. Se ele tivesse aqui, aparecesse do nada e ia fazer logo um eclipse um com o outro. E eu não sei nem como é que a gente tá respirando. Você que é essa nareba gigantesca. Bora logo vestir a roupa deles antes que eles voltam. Mas peraí. Tira ele que é do espaço. O que é aquela roupa laranja ali? Aquilo ali é roupa de prisioneiro, cabação. Eu te falei que dava pra tomar banho com eles. Que estranho. Não era pra aquilo ali estar ali, não. Não. Oxi. E olha aquele volume. Parece um pau. Caralho, pareci mesmo, viado. Oxi. Qual foi? Que isso, mano? Você não pode pegar disso não, né? Ah, sei lá. Vou pegar, né? Não, não peguei disso. Isso é um pau. E aí, maciozinho? É um pinto? Ou é um volu... Pega aí. Mano? Caralho, parece que é o meu pau, viado. Pequenininho. Deixa eu ver. É, não dá nem pra sentir. Caralho. E aí? Vamos vestir logo essas roupas aí. Boa, boa. Nossa, ficou bonitão. Fiquei, né? Você também ficou bonitão de capitão, hein? Eu posso saber por que vocês estão com nossas roupas? Eu acho que foi porque eles vestiram, né, B? É sério, gênio. Quem são vocês? Nós somos os prisioneiros que preferiram não morrer pra limpar a nave inteira. Não me importa quem são vocês e nem o que fizeram na terra. Ué, caralho, você acabou de perguntar quem a gente é. Caramba, eu acabei de falar. Né, pô, né? Não preste atenção, né? Acabou de falar. Como eu ia dizendo, aqui vocês dois são dois condenados a cuidar da nave inteira, né? É, só que eu só aceitei porque eu achei que sua mãe era suave de cuidar. Eu não sabia que ela era gigantesca desse jeito. Nossa, mano, mas imagina o trampo. Todo dia vai ter gente entrando na sua mãe. Sua mãe vai ficar como? Cheona? E quem você vai ter que limpar? Nós. Espero que vocês estejam falando da nave. Mas, enfim, eu separei um dia pra vocês virem limpar a cabine. E vai ser um rodízio. Aí sim, capítulo. Então o senhor autoriza a gente a limpar todos os buracos da sua mãe? Caralho, ainda com rodízio de comida, ainda. Ih, de pizza de churrasco. Porque se for de churrasco, meu irmão, esse cara... Não é rodízio de comida, não, seus idiotas. Eu tô falando de vocês dois intercalarem aqui. Quando vem um, o outro não vem. E tortura faz parte da condenação? Porque você disse que ia ter rodízio. Agora disse que não vai ter e a gente ainda vai ter que trabalhar. Bem, ei, eu tive uma ideia. Eu posso falar? Pode, nenê. Por que a gente não deixa eles virem pro refeitório comer e depois eles começam a trabalhar Aí parou de encher o sapo falando de negócio de comida? Aí sim, porra. Agora deu vontade de trabalhar, né? Não, Gordão? Fala aí. É, aí você falou minha língua, hein? Mas ele tá falando sua língua mocota. Você não fala português, não? Não nesse sentido, né, seu Neandertal? Ficou no meu pau. Quem? Eu sou brasileiro, otário. Você nem quer esses negócio de povo de Neandertal aí, não. Primeiro que isso não é uma conversa. São mortes. E eu tive uma ideia melhor. Sempre. Por que a gente não deixa eles irem comer primeiro antes de trabalhar direito? Ó, essa é uma ideia, hein, capita? Eu nunca queria ter uma ideia tão boa quanto essa. Eu sou foda, meu. É mesmo. Mas ele não disse exatamente a mesma coisa? Acho que o capitão não entende a língua que a gente fala, não. Porque isso aí ele repetiu a mesma coisa. Não é a mesma coisa que ele disse, não. Idiota. Claro que não. Nunca teve uma ideia dessa, né, baby? Urção. Vamos lá comer, que a comida na sua mãe é bem gostosa. Muito gostosa. A gente vai ficar aqui. E as ideias do cara? Falando da minha mãe desse jeito. Não, mano, ele tá falando da nave, eu sou animal. Vamos embora logo, mano. Eu tô morrendo de foda. É, vamos, vamos. Ei, nossas roupas, tirem agora. 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 Atenção, sua mãe. Se reinam ou destruiremos vocês. Essa porra, eu tô chamando a gente pra porrada do nada, mano. O que vocês dois idiotas fizeram? Eu não sei, só sei que foi ideia do Guizão aqui, ó. Ele nem falou o que era, você já tá caguetando o X-dope do caralho. Tá claro, né? Vocês excitarão a guerra. Calma, urção, calma. Tá tudo tranquilo. Quer dizer, tranquilo não tá não, né, mas... Ah, isso aí, não, não, não foi o Guizão, não. Ele só mandou a gente vestir essas roupas aqui, tá ligado? É porque é pique-fetiche dele e tal. Ah, foi mal. Olá, vocês vão responder ou a gente pode soltar a bomba em vocês? Olá, sou eu que comando a sua mãe. É ele mesmo. A sua mãe é pesada, a sua mãe é grande, mas a gente segura a sua mãe com força. A gente nunca colocaria a sua mãe nessa posição. Nunca. E eu, que estou por trás da sua mãe, não quero problema com você. Não mesmo. Não quer problema em falar da minha mãe desse jeito? De novo? Ah, mas eu vou matar vocês. Aí, Ali, não escuta o que ele falou, não. Ele é só um subordinado. Eu que sou o capitão. Olha a minha roupa de capitão. Eu sou o piloto, tá? Prossiga, capitão. É muito bom falar com alguém à minha altura. Ei, Ali! Mas respeito com a minha tripulação. Quando você vai cuspir no chão porque fala um humano, você faz... Quem é que limpa? Eles que limpa. Quando você vai matar alguém, sai sangue na nave toda. Quem é que limpa? Eles que limpa. Ou quando você vai dar aquele cagão e entope tudo. Quem é que limpa? Eles que limpa. É, e pior, pior, pior. E quando funciona a descarga, e aí o cocôzão vira um asteroide gigante, bate no casco da nave. Quem é que limpa? Nós todos aqui. Ou, quer dizer, eles que limpa. Eles que limpa. Eu sou capitão. Desculpa. Tá bom. Desculpa as aceitas, né, bebê? Aceitas demais. Mas agora você podia tirar a sua frota daqui, né? E deixar a gente em paz. Podia. Quer saber? Hoje eu tô pacífico. Que tal dialogarmos pra resolvermos o problema em questão? Que caralho de dialogar você nem quer isso, doido? Sem tempo de aprender uma língua nova, irmão. Ele já tá falando, mano. Senão você nem ia entender nada. Mas eu não entendi nada. A gente só escuta eles, porque eles têm um aparelho que transmite o que eles estão pensando pra gente. Vocês não estão nos convencendo. Ai, eu tô meio tonto, mas... Perdoe esses idiotas. Inclusive, tira a nossa roupa. Eu sou o capitão e ele é o piloto. Eu sou o piloto. Amorzinho, você tá vendo essa fumaça? Que fumaça? Quê? Parece que eles estão doidos. Eu tô meio estranho também, mano. Irmão, isso é dança, irmão. Linguagem mais pura que tem no planeta Terra, entendeu? O que eles querem dizer com essa dança? Sei lá. Só fala português. E nem fala direito. Chega! Vocês nos enviaram uma mensagem nos insultando e agora é isso? Cansei. Você tá com o meu geral. Calma, calma, calma. Primeiro que aqueles dois malucos ali estavam tendo um banhozinho romântico e eles nem falaram com você. E segundo que eu e o Neto, o Neto não sabe nem falar como é que a gente ia falar com você. Não foi a gente. E aí, alinzada? Aqui é o capitão da sua mãe. Eu tenho uma perguntinha pra vocês. Oxi, quê? Essa foi a resposta. Meu pau. É tipo aquela do achacharuíto, né? Quê? Meu pinto. E vocês ainda querem dizer que não foram vocês? A gente? Essa voz aí nem parece com nenhuma da voz da gente. Eu não tô nem aí. Eu vou sentar a bomba em vocês. Que picalme, meu parceiro. Deixa a gente investigar aqui. Dá uma horinha aí que a gente resolve o caso, na moral. Uma hora. Tá, mas se vocês não resolverem em uma hora, acabou pra vocês. Acabou. Vou meter bomba em vocês. Beleza. Por que que ele tá rindo? É, né? Ele deve estar doido por causa desse gás que tá aqui. Mas, ó, a gente vai resolver em uma hora. Enquanto isso, você fica se entretendo com esses dois doidões. Corre. Ah, acabou. Por que que você tá rindo? Mano, eles falaram que se a gente não resolver tudo, vão meter tudo na gente. Entendi. Eles falaram que ia meter tudo na sua mãe. Não, não. Que se der errado é essa aí, João. Nem te conheço direito aí. Você já vem dando essas ideias na minha mãe. Quer trocar aqui agora? Trocar. A roupa. A roupa. Ai, de caralho. É mesmo a roupa? Vamos lá. O cara tá no fã até agora lá. Já que você deu uma de detetive, agora a gente tem que ir na nave inteira procurar quem foi que mandou aquele áudio. Suave, porra. É só falar com todos os tripulantes da nave. A nave só tem robô, maluco. Que robô que ia mandar aquele áudio? Nesse caso aí só sobra uma pessoa. Você é de ladrão? Aham, você com essa cara de idiota aí, eu tenho certeza que você fica mandando áudio para a alienígena causando intriguinha. É. E eu tenho cara de quê? Tem mais cara de quem vai comer a gente na porrada do que ficar mandando áudio para a alienígena aí, não é não, Godão? Eu entendi essa sua piadinha aí, viu? Isso aqui é massa muscular, pô. Ficar grandão. Eu malo, tá ligado? Por isso que eu tô flácido. Ah, não tô falando disso não, maluco. Tô falando que você tem cara que ia dar uma bela de uma surra na gente, fi. Se não foi você, foi quem? Quem sabendo aí que o prisioneiro mais perigoso do universo fugiu. Os robô entraram na cela achando que ele tava lá, só que ele tava invisível, né? E aí ele tava lá, fugiu. Os robôs ficaram com cara de otário. Na verdade, a mesma cara, porque eles são robôs. E aí ele tá na nave, destruindo tudo. Eita, perigoso por quê? Ele é grandão, é? Musculosão, fortão pra caralho? Tipo, mata a gente com um tapa e pá? Na real, ele é todo magrelo e tem essa mesma cara de idiota que você tem. Ah, eu não vejo tanto perigo, então. A não ser que ele tenha o mesmo narigão. Aí ele vai roubar todo o ananave. Não, pior, ele fica invisível. Tu já disse isso, né, mano? Tá moscando, né? Ô, mas calma aí. A roupa dele, por acaso, é laranja? Sim, como a dos outros prisioneiros. E aí deixa eu perguntar um negocinho. A roupa dos prisioneiros tem enchimento na bilonga? Caso seja uma bilonguinha virar bilongona? Não, nenhuma roupa tem enchimento. Só mais uma última perguntinha. Por acaso você sabe se o capitão e o piloto estavam tomando banho com algum prisioneiro? Não, o piloto só pilota duas coisas. A nave e a trolha do capitão. Ele podia pilotar três, né? Mas não me deixaram participar. E eles têm algum macacão desse dentro da cabine? Vocês vão direto ao ponto ou vou ficar me enrolando? É, então, assim... Talvez a gente tenha encontrado esse maluco invisível aí e dado só uma apertadinha... Mas é talvez. ...negócio dele? Talvez, talvez. E como foi? Vocês conseguiram acertar algum golpe? Ah, acertamos, ó. Acertamos pra caralho o Guizão. Chega, pegou ele assim, ó, com força e... Não é pra falar, não? É, eu sou. É, eu sou mesmo. E por que vocês não prenderam ele? Prendemos, pô. Prendemos a piroca dele nos dedos do Guizão. Idioto. O quê? Ah, tá, tá, tá. A gente viu a roupa dessa na cabine, ela tinha enchimento na pica, a gente ficou pegando e é isso. Então quer dizer que vocês ficaram pegando na pica dele achando que era enchimento? Vocês é no plural, né? No caso foi ele. Só você. Porque foi ele sozinho. Sozinho. Nós dois nada. Você. Você. Neto. Mano, que que é isso? Vocês usam droga, hein? Acho que foi aquele gás estranho que tava passando na cabine aí. Gás, meu Deus. Eu pego seu combustível e ele é alucinógeno. Por isso que vocês são doidão. Se continuar vazando, a gente vai ficar aqui pra sempre. Don't worry, cara. Don't worry, caralho. Don't worry, mano. Aquilo foi um alien? Quê? Tá vindo bicho, mano. Os aliens tá tudo preso, doido. Aquilo ali é um dragão, mano. Caralho, nem sabia que tinha um dragão no espaço daqui, louco. E não tem. Vocês tão viajando. Claro que tamo viajando, meu querido. Tamo numa nave, irmão. Pois a gente que é chapado. E tu acha que dragão, depois que voa, vai pra onde? Pro espaço, né? Mô, idiota. Mano, não existem dragões. Vocês tão doidão. E vampiro? Não, só tem alien. Eu sou vampiro, eu vou chupar, seu aceito. Se você é drogado, eu não quero ficar drogado. Eu sou vampiro. Cara, você não acha que a vida, tudo, é uma prisão? Pois é, tá todo mundo preso. Eu, você, ele, o vampiro e o dragão. Todo mundo em suas prisões, tá ligado? Eu não sei que merda que tá acontecendo com vocês, mas eu que não vou ficar aqui. Fui. Olá, a roupa que a gente dá uma palpada na cabine. A gente não, né? Você. No caso, eu tava lá mesmo só de comparação de tamanho de pau e pá. Não interessa, bora pegar, hein? Bora. Para um gordinho e uma grana sedentário, vocês até que correm. Você. Você. Quem falar você por último perdeu. Perdeu. Caralho, você é um gênio, mano. Tá, porra. Por isso que ele é o prisioneiro mais perigoso da nave, João. Não é só pela minha inteligência, mas também pela minha habilidade de luta. Agora fudeu, né? Ele vai dar um pau na gente. Cai pra mão, gordão. Demorou, Narema. Eita porra. Já deu cinco socos nele aqui. E você é louco? Tu tá socando o ar, seu animal. Eu tô socando ele. Ele tá invisível, idiota. Ah, é? Ele tá invisível? E quem é que eu tô enforcando aqui? Sei lá. Mas tem duas pessoas invisíveis na nave, seu burro. Caraca, olhando assim de perto, você parece um neto. Mas eu sou um neto. Você é o neto, plot twist. Não, não, não. Eu disse que eu sou um neto. Eu tenho avô, então logo, eu sou um neto. Caralho, tu luta pra porra aí, doido. Não é? Nós temos que parar com esse preconceito com pessoas acima do peso. Achando que elas não têm capacidade para nos derrotar. Mas na verdade elas têm sim. Tá bom, episódio final do He-Man. Bora pra cabine que eu tô cansado. Acabou o papo. E aí, maluco que fica invisível. É real que você soltou a bicharada toda aí na nave? Dragão, alienígena, o caralho todo e os carai? Como é que é? Dá a ideia aí pra nós? Caralho, você é pesado, hein, viado? Tá porra. Na verdade eu só soltei um alienigenazinho. Ih, tu quer dizer que o guarda tava certo? A gente tá doidão mesmo. Caralho. Mas peraí, então quer dizer que você soltou um alienígena na nave? É. Foi. E você por algum acaso não ficou com medo desse alien vir destruir a porra toda, não? Vixe, eu nem pensei nisso. Desligou a luz da nave, louco. Eu tenho medo de escuro. Caralho. E aí, galerinha, tô de volta, hein. Ah, voltou, não foi? Não é você que falou que ia deixar nós aqui pra morrer? Ah, puta que pariu. Mano, eu juro. Se eu tivesse comida eu tava me cagando todo, mano. Que isso, maluco? Uma sanzão de monstro, mano. Caralho, galera, vamos pra cabine. Lá é bem mais protegido. Protegido? É. Tem dois malucos chapadão lá dançando. Uma frota de alienígena pra enrabar nosso cu. E tu me mete essa que é protegido. Quer saber, mano? Você prefere ir pra cabine ou ficar aqui com alienígena quebrando tudo? É bem melhor a gente ir pra lá. É real. Guarda, pega esse vagabundo aí. Amarra ele direito pra ele não ficar invisível. E vamos andando bem devagarzinho, bem devagarzinho, até chegar na cabine. Até chegar na cabine. Opa. É? Pegando meu pão não, velho. Porra, aí você me fode, né? Vai na frente. Ah, tá bom, sonho. Tipo, Guizão, você acha que aquele som foi de quem? Não sei lá. Parecia uma baleia. Era. Ele era gorduroso? Não sei. Redundinho? Eu acho que eu não tô pegando nele. É minha barriga, seu animal. Ah. Achei que era um monstro. Mas suave, vamos lá. Neto, Neto. Tô vivo, tô vivo. Tô vivo, demorou. Tô vivo. Ai, gente, que merda é essa? Faltou luz na nave e agora esse barulhão? É que esse idiota fugiu, quebrou o cano da nave e ainda soltou o alienígena. Ah, agora faz sentido. A gente tá tão maluco. Não é, capita? Oxe, que capitão. Mas ele não tá nem aqui. Ele tá assim. Hã? Ai, que que tá se cagando de merda aí, otário? Chega pra bebê, né? Tá em choque, capita? Qual foi, que que seu otário? Cala a boca, vocês. Não é porque tá sem energia na nave que vocês vão ficar sem trabalhar, não. Vão até a fonte de energia e liguem manualmente se tiver algo desligado. Enquanto isso, a gente vai levar esse idiota pra cabine. Nós vamos dar um jeito nesse vilãozinho, né, Nenê? Dar jeito em que sentido? Eu não quero participar dessas atrocidades de vocês. Eu quero. Vai ficar querendo. O que você vai fazer é o seu trabalho, que é nos proteger. E vocês tão fazendo o que aqui que vocês não tão na cabine? Olha só, a energia acabou. Acabou a videochamada e a gente saiu correndo da cabine. Para de fofocar e vou trabalhar. Enquanto isso, eu e o piloto vamos controlar essa nave no manual, né, piloto? No manual? Nossa. Nossa, mas eu vou ter que te segurar naquela marcha gigantesca sozinho. Infelizmente, mas você tem experiência demais nisso, né, Nenê? Até nesse clima de terror vocês ficam de sacanagem, hein? Se eu tivesse alguém aqui, ia ser top, porque eu ia fazer assim. Ia pegar assim. Gente, que absurdo. Que verdade é isso aí, maluco? As mina gostam dessa porra aí? Gostam pra caramba. Ui, como é que é então? Dá ideia aí? Dá ideia pra eu fazer, gente, vai. Aqui, assim, 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 assim. Ei, bebês, a gente ainda tá aqui, viu? Vou trabalhar, seus vagabundos. Vai agora. Tamo indo, tamo indo, né? Vou pular? É, tá. Caralho, essa luz piscando aqui tá meio... Nem que a porra acabou por ali. Não vou, não vou. Mas não tem outro caminho, Fih, só dá pra gente ir por aqui. Você não sabe que filme de terror quando tem luz piscando é porque vai aparecer monstro, mano. Mas aqui não é filme de terror. Ah, não é, eu não vou. É vídeo no YouTube, né, Otário? Eu não vou. Idiota. Eu não vou por ali, mano. Eu não vou. Caralho, visão. Olha aquela porra ali. Não, mano, deixa eu contar. No filme de terror, quando aparece uma luz piscando, vai aparecer monstro. Caralho, mano, tá aparecendo já, caralho. Deixa eu contar direito, mano. Não, mano, olha pra lá, tá aparecendo ali, ó. Cadê? Não tem nada ali, não. Caralho, tava ali agora. Eu digo pra você, mano. Tá ali, o capeta tá ali, mano. Prontinho, vai comer nosso cu, viado. Tá ali, velho. Não tem nada ali, não, mano. Não tem nada ali, mano. Não tem nada ali, mano. Olha aqui, aqui. Porra, porra, porra. Caralho, meteu a porra. Caralho, meteu-lhe o pauzão do alienígena mesmo. Deus é mais. Fica na contenção aí, otário. O que tu sabe mexer nisso aí? Claro que não, né? Beleza. Até agora, nada, hein? É, galera, acho que foi uma péssima ideia a gente vir pra cabine, viu? Por que? Se é da onde eu dirijo a nave. Lembra que eu soltei um alien, né? Ah, bebê, e você acha que nossa memória é curta assim? Acabaram de falar sobre isso. Tá, porra, olha também desse alienígena. Principalmente a piroca. Parece um jogador de basquete. Nunca mais me comparem com vocês, seus seres inúteis. Insignificantes. Qual foi, Michael Jordan das galáxias? Tá presão aí, metendo louco? Tá se achando o pau só porque é grandão, diferentão? Minha pica. Pra onde que ele tá falando que ele não tá mexendo a boca? É que ele tem um dispositivo, tá ligado? Aí ele pensa, traduz na sua língua e você entende. Que grosseria é essa, seu alienígena? Fica falando esses negócios aí de minha pica. Não, idiota, minha pica. Essa é a parte que mais se diferenciada de vocês. É, claro, é sua pica que faz toda a diferença, deve ser, pô. Mas como assim sua pica? Minha pica, ué, ela é diferente. Diferente como? Tipo um tentáculo grandão? Ou ela é, tipo, outra cabeça? Não, só é maior mesmo. Maior como? Tipo uns 10 centímetros? Deixa eu perguntar. 10 centímetros pra você é maior que seu pau? Quantos centímetros você tem de pau? Viu? Sua raça é uma piada. Piada? Ai, ai. Quantos centímetros você tem de pau? 15. Olha, não é por nada não, mas se 15 centímetros é alienígena, baby, eu sou de outro planeta. É mesmo, isso é verdade, ele tem um pirocão. É. Eu não sei quanto é o tamanho do membro de vocês, mas nunca uma raça tão inferior como a de vocês chegaria perto do tamanho do que é nosso membro. O meu é grandão, viu? O capitão tá ligado. Ah, quer saber? Eu cansei desse papo. Eu vou matar vocês e agora. Menos ele que me salvou. Demorou, meu parceiro, mano. Tamo junto. Deixa eu dar um joinha pra ele, mano. Junto. Valeu. Mas vocês, eu vou matar. Acho que foi. Bora, volta. Caralho, mano. Vou cagar com esse alien e aparecer de novo aqui. Tem um dia que a gente tá nessa nave e a gente quase morreu duas vezes. Qual que é seu plano infalível pra gente bazar daqui? Mike. Relaxa, chefe. Meu plano é, a gente pega a nave e vaza. Ah, da hora. Você acha que você foi a única pessoa que ficou presa aqui que teve essa ideia genial? Valeu, 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 valeu. Meu, mano, eu estudei tudo sobre essa nave. Eu sei até o nome da mãe do guarda. A gente quer, ô, John? Você estudou sua mãe? Aí, já que você estudou, fala aí. Que porra que significa isso aqui que tá ligado? Porque esse caralho é uma sigla, né? Não é o nome da nave. Eu não estudei tudo, né? Foi intensivão, tá ligado? Mas relaxa. Eu tenho um plano infalível. Qual é o plano? Mano, a gente não pode deixar ninguém destruir essa nave porque a gente precisa dela pra fugir. Mas por que essa nave, doido? É só a gente esperar ela pousar no planeta e aí quando os caras for pegar os prisioneiros, a gente mete o pé, poucas ideias. Eu não te falei que eu estudei o bagulho? É, falou. Eu sei que ela tem um sistema de localização que a gente pode, ó, desligar. E aí ela some, fica indetectável. E sabe o que isso significa? O quê? Que a gente precisa da sua mãe. Já falei pra você parar de falar da minha mãe, caralho. Para de ser burro. Eu tô falando da nave. É, suave então. O plano é roubar a nave, né? Não, pode pá, pode pá. Mas, quero colocar uma ideia nesse plano aí. Beleza, pode colocar. Colocar o quê? Meu pinto em você? Não, seu animal. Tudo você acha que é sexo entre eu e você. Vai, coloca a sua ideia no plano. A ideia é bem simples, é suave. É a seguinte, ó. A gente não pode morrer, porra. Só isso. Ah, vai. Sério que a gente tem que ficar vivo, gênio? Sei lá, doido. Você não disse hora nenhuma que tinha que ficar vivo. Você só disse que tinha que roubar a nave. Beleza, beleza. Nosso plano é ficar vivo e roubar a nave. Tá bom pra você? Da hora. Mas e se alguém tentar destruir a nave? Ninguém ia fazer isso, não. Seria burrice, a gente tá no meio do espaço. Então, por que a luz de emergência tá acesa? Quando eles acionam essa luz, não devia estar fazendo barulho tipo pã, pã, pã? Aí o barulho. Puta que pariu, se alguém destruir essa nave, a gente tá fundido. A gente vai ficar preso aqui pra sempre. E você quer que a gente faça o quê? Resolva a porra toda igual dois heróis? Porque pra mim, tá mais pra dois aqui, ó. Pode vir. Vou descer o cacete. Que a gente vai tentando destruir essa nave. Eu tenho certeza que aquele guarda falou a mesma coisa. Eita, porra. Caralho. Olha essa cicatriz na cara dele. Parece que ele tomou foi um tapaço na cara, só que sem dedo, tá ligado? Tipo um pirocado assim. Bentada ainda. Bentada, gostosa. Tá, porra, pra lá. Dá pra medir até o tamanho da rola do maluco, assim. Desse tamanho, grandão. A gente acabou de descobrir pra que serve a pica de três metros, né? Eu queria ter descoberto antes, viu? Vocês desgraçados, minha cara ainda tá toda doendo de pancada. Ora, ora, ora. Nos vemos de novo, ré. Mas a gente se viu duas vezes. A gente nem tá falando com você. A gente tá falando com aqueles dois idiotas ali. Fica calado, hein? Idiote. Porque o alien é ele, o ora, ora devia ser pra ele. Não, não. O ora, ora foi pra vocês mesmo. Que falou que nós dois nunca mais ia pisar aqui. Nunca mais. Tamo pisando, ó. Ó, ó. É, passeio, passeio. Segura a emoção aí, para de pular. A nave tá balançando, né? Parabéns pelo trabalho, sua santa. Se a gente se soltar, eu vou matar vocês. Ah, suave. É só a gente nunca tirar vocês daí. Até você, até você. Otário. Olha, eu não teria problema nenhum em morrer do lado do meu ursão. Beleza. E se a gente resolver essa? A gente fica na mesma? Suavão? Suavão. Bom, se vocês conseguirem destruir esse alien desse pirocão, fica tudo na mesma. Fica na mesma. Vocês acham mesmo que dois humanos idiotas como vocês vão poder me derrotar? Sério. Olha pra mim, né? Olha só, meu parceiro. Eu não sei se dois idiotas podem te derrotar. Só sei que nós dois vamos. Ele tá falando da gente, viu? Vai. Ah, venham. Podem vir. E você, ataca primeiro aí. Mostra aí que tu é fodão mesmo. Cai pra cima, meu parceiro. Só vem, caralho. Pra baixo, Lucas, que a gente é menor. Vai, vem. Ai. Nossa, mano. Uma pirocada violenta. Caralho. Caralho, tu fuder. Tá mal doendo. Será que ficou muito vermelho? Não, tá suave. Nem tá parecendo que ele bateu com a piroca na sua cara, não. Ah, tá. Agora é minha vez. Deixa com o pai. Ah, tá. Caralho, que zão. Olha onde você tá, mano. Os alis normalmente fazem sexo pelo joelho, caralho. Vi essa porra no documentário aí, não sei nem se é real, mas tenta aí. Não, mano. Isso é muito bizarro. Cara, você tem que fazer isso, cara. Pelo plano, pela gente. Ai, que delícia. Maravilhoso. Olha. O que que aconteceu, mano? Eu acho aí que se passe, pá, a raça dele explode quando chega no ocásio, né? Eu não fiz ele gozar. Com o dele. Você é foda, moleque. Olha, ainda bem que não acontece isso com o humano, viu? Senão já tinha explodido umas três vezes aqui. Cala a boca. E agora, já que vocês não fizeram mais que obrigação de vocês, nos desamarrem e limpem logo essa cabine. É isso mesmo, agora. É, sabe o que é, Capitão? É que o senhor disse que a gente não podia ficar aqui junto, né? Tinha o negócio do rodízio aí pra limpar. Realmente, exatamente isso aí. A gente não quer desrespeitar o senhor, tá ligado? É, porra, máximo respeito aí. Tem dia de limpar e tem que ter pra limpar. Hoje não é pra limpar, né, não? É, a não ser que você queira, você quer ficar aí. Não, eu não quero não, você quer. Eu também não. Eu também não quero não. Eu acho que pra não desrespeitar eles, a gente devia ir embora. É mesmo, vamos lá, vamos lá. Meninas superpoderosas, não saiam. Cês ainda têm que terminar o meu plano. Aí eu vou deixar vocês livres. Ei, espertão, como é que cê vai liberar a gente se você tá preso também? Pois é, pois é. Idiota. Nada a ver, garotos. Só tô aqui porque eu acabei de tomar uma surra do grandão ali. Nós não vamos se juntar a ninguém, não. Eu e o Netinho também, nós pra planta. Tem um pra caralho. É isso aí. É isso aí. E eu posso ajudar vocês de que forma? Falando pro Alien que foi você o culpado de mandar mensagem pra ele. Ai, vocês conseguiram. Não acredito. Agora desamarra a gente. Vai, pra gente ligar pra frota de Alien. Agora. E então, encontraram o culpado por mandar mensagem? Não, só trouxemos aquele maluco aleatório pra bater um papo com você. Fala que tá zoando pra ele, porque ele vai ficar meio bravo com você. É, seu Alien é zoeira, viu? Tô zoando, é. Tô zoando. Vocês são engraçados. Já pensaram em fazer vídeo naquele YouTube? Melhor do que ficar pilotando essa nave horrorosa. Nave? Achei que a gente tava andando de montanha-russa. E eu achei que a gente tava cavalgando. Nossa, que traição. Cala a boca. Guardem essas conversas sexuais pra vocês. Ainda sou adolescente, pô. Bom, vocês cumpriram o nosso acordo e vamos deixar vocês em paz. Me mandem um prisioneiro pra nós cuidarmos dele e entraremos em entrega novamente. Gostaram do meu discurso? Top, né? A sua mãe agradece. Agradece mesmo. Ah, tá falando da minha mãe de novo? Eu tentei, viu? Eu tentei. Mas vocês não ajudam? Vai ser tiro, porrada e bomba agora. Aí, na moral, Alien, quer saber? Vou logo desligar na sua cara, chatão. Isso era o botão de arma, seu animal. Eu tô lascado. A gente tá lascado. Relaxa. Pelo menos a gente perdeu o cara mais perigoso do universo. E eles não destruíram a nossa nave, né? É, a gente que destruiu a deles, no caso. Eu tô lascado. Vocês acabaram com a minha vida. Tudo isso fazia parte do meu plano. Eu tô fudido. E ainda caí no plano desse idiota. Calma, neném. Vai dar tudo certo. Não tem calma. Vocês sabem o que significa sua mãe e seus Neandertal? Vocês sabem o que significa sua mãe e seus Neandertal? Eu não sei. Vocês sabem. Mas vocês sabem? Sei lá, doido. Mãe não é quem dá a luz? Tipo, a nave tem luz e pá. É isso, né? É, eu acho que é isso. Vocês aqui, é isso. Não tem nem como ser outra coisa. Elas tão ligando, velho. Vocês vão me matar. Vocês me fuderam. Eu fudei, eu atendi, eu atendi. Elas quem? Quem são elas? Se eu for naquela nave, Mari, eu vou pegar a cabeça daquele piloto e enfiar no rabo daquele capitão. Não é? Eu vou pegar a cabeça do capitão e enfiar no rabo do piloto e fazer o símbolo do infinito da idiotice. Olá, comando. A que deu essa ligação maravilhosa? Ah, resolveram nos atender. Pois bem, nós fomos informadas que vocês destruíram uma frota inteira de aliens e com isso iniciaram uma guerra. E que esse vilãozinho de merda acabou destruindo a nave inteira e que agora vocês estão à deriva apenas com combustível de reserva. Caralho, viado. Como é que você sabe disso? A gente sabe de tudo. Tudo. Vocês sabem o que significa sua mãe? Não devem saber, né? Estão utilizando-a pra fazer brincadeirinha. Sistema unificado de armamento militar altamente especializado. Vocês estão simplesmente com a arma mais letal do universo que agora está simplesmente jogada no lixo. E agora, além de estarem à deriva no universo, podendo ser atacados a qualquer momento por aliens ou morrer sem oxigênio, vocês infringiram o protocolo de comando. Não querem interromper, mas já interrompei na briguinha de vocês aí, mas sabe como é, gatinhas? Estou com maior fome, né? É, mano, a gente mó salvou a nave aí, vocês nem vão deixar nós comer? Como é que é? Olha o tamanho disso aqui, tá vazio. O moleque tá sofrendo aqui, caralho. Já a gente ia comer. Porra, eu também tô sofrendo, sou magro, mas tá foda, mano. Já que salvaram a nave, acho que podemos liberar esses dois para comer, né? Claro. Nada mais que justo. Aproveitem e levem o passageiro 50135 de volta pra prisão. Enquanto isso, cuidaremos desses dois idiotos. Demorou, minha tia. Você, vagabundo! Bora, caralho! Faça, vai, faça, vai, faça! Seu trabalho é literalmente vigiar a porra dos prisioneiros aqui. Inclusive, cadê o mano que fica invisível? Relaxa, tá suave. Se vocês fecharam direitinho, ele tá presão. Ah, é? Tem razão, o Neto fechou ele direitinho. Puta que pariu, era pra eu fechar? Era! É, parece que tá aberto mesmo, hein? Puta que pariu, Neto. E ele nem fugiu, ele só saiu, tá ligado? Você também ficou mal cagado, caralho. Falou, fecha aí rapidão. Eu não fiquei cagado, tio. Eu pedi pra você fechar. Pediu. Você não pediu por favor? Você falou, fecha aí. Porra, você não manda em mim? Eu não preciso ficar pedindo, mano. Falando, por favorzinho, Neto. Era só fazer seu serviço. Porra nenhuma, porra nenhuma, isso mesmo. Agora ele já fugiu, né? Fazer o quê? E lá vamos nós, tudo de novo. Aí, nerdão. Na moral, para de cabaçar aí e presta atenção aqui no pai, vai. O quê? Tem logo uma nova do último ano que o pai aqui vai catar. Catar? Por que catar? Ela é cocô de cachorro, por acaso, pra você catar? Não, eu sou idiota. Eu vou meter é dançar nela, tá ligado? Ah, então você vai chegar nela e auu, igual vai com o Jackson. Falma, auu, que os caralho... Não, seu nerd burro do caralho. Eu vou pedir pra ficar com ela, ô animal, jumento. Ah, tá. Mas então, e aí? Qual é a demora? A demora é você sair da porra da porta do meu quarto pra eu poder ir pra escola, né? Ah, não. Foi que eu tava em casa. Sai logo na frente. Mina, meu pau é cabeçudo. Você é apertada. Pra ver se vai caber... Vamos dar uma trepada? Ah, é bem. Então é pra rimar. Vê se me escuta. Me pede em namoro que eu não sou sua puta. Tá. Oh, oi, 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 oi... Eita aí, amiga! Eita aí, amiga! É isso aí! Eiro vem! Porra! Eminem mandou logo a resposta na rima. Pode pular, calmaí, que eu vou te pedir, rapidão. Peraí. Onde? 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 Onde é? Onde? Onde é? E aí, bó? Pera aí que eu vou pensar. Bó. Aí sim. E agora? Agora, B. Eu vou sentar tanto em você que eu vou te chamar de sofá da sala. É isso mesmo, então bora então, Nova, ó. Meu pau já tá batendo na testa. É que só tem um probleminha. E que problema, ô? Problema. Bagulho é louco, fio. Tá vendo aqui não? Pau na testa. Problema. Problema não existe não, João. Você vai ter que ir lá na minha casa se apresentar para os meus pais. Nossa, mas a feijoada dela é uma delícia maravilhosa. Então, a gente... De boa aí, são de boa. Fica tranquilo, vai ser tudo tranquilo. Vai ser super de boa. Não precisa ficar com medo, tá, baby? Medo, eu, medo. Que medo, eu não tenho medo de nada não, doido. Só do Michael Jackson. Mas ele morreu, né? Ou será que não? Meu Deus. Aham, sei. Depois disso tudo que eu disse que meu pai já fez, você não ficou com nem um pouquinho de medo. Porra nenhuma. Não importa o que seu paizinho disse que fez. Porque, tá ligado? Ele vem de gracinha, eu já meto o cacete nele. Vai ser isso mesmo. E se ele ficar em pé, vai ser só porque o menino netinho quis, entendeu? Aqui é o pai. Você tem certeza que escutou o que eu disse do meu pai, né? Escutei, porra, escutei. Só pra você ver que eu não tenho medo de nada. Eu vou na sua casa logo todo pá, todo trajadão. Parecendo que vou logo fazer um assalto depois de sair de lá, entendeu? É isso mesmo. Ainda vou olhar pro seu pai e vou falar. Tá em choque, meu tio? Hã? Vá? Brinque, vá? Aham, sei. Então, hoje é a noite, 19 horas na minha casa. Viu, Beto? Tô te esperando. Tchau. Não, pera, hoje já? Mas não vai dar nem tempo de eu me preparar, doido. Você tem algum problema em ser hoje? Não. Porra nenhuma, tá suave? Pode ser, é, hoje sim. Oi? Você não disse que ia vir todo pá? Mas eu tô todo pá. Mas você me disse que ia vir parecendo que ia fazer um assalto depois que saísse daqui. Ah, e só porque eu vou assaltar eu não posso usar um terno, um sapato maneiro. É isso que você tá me falando, então. Sua pré-conceituosa. Ah, tá bom então, olá, casa de papel. Ah, foda-se também, quer saber? É isso aí, porra de roupa bonita, eu caralho também. Carinha, não tô nem aí nessa porra, nesse cara. Entra aí, só não repara na arrumação porque meu pai falou que queria te deixar com medo, sabe? Ele é todo piadista, ele, mas pode vir. Engraçado, né, B? Porra, eu não sei se eu tô vendo o Whindersson ou seu pai de tão engraçado que ele é, viu? Tá rindo do que, campeão? Tô rindo de nada não, senhor. Tá achando que eu ri? Você achou errado, viu? Ah, não tá rindo não? Não achou meus quadros engraçados não? Ah, achei, achei. É porra, o senhor é o talento. E que graça tem eu enforcando um maluco segurando numa arma, rapaz? Você por acaso gosta de arma? É, não, não, senhor, é não. Arma que é isso, não. Ah, não gosta não, né? E por qual motivo você se atrasou então, rapaz? Tamo de olho, são 19h02, nós marcou 19h. É, então, é que o GPS, ele me mandou no lugar errado, sabe? Aí eu me perdi, deu esse tempinho de indiferença, mas tô aqui, é o que importa, né? Usa GPS, né? No meu tempo a gente era inteligente o suficiente pra saber pelo menos por onde tava andando. Otário. Ei, grandão, deixa o menino em paz, por favor, menino. Tudo bem, né, coisinho? É, oi, minha tia, tá assim, viu? Tá tudo... Tudo mil grau. Pode ir lá pra mesa de jantar que já já tá saindo, viu? Bem gostoso. Tá bom, jantar, né? Jantar é da hora. É, legal, 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 legal. É, sentei, foda-se. Daqui eu não saio. Então, B, sério, essa daí é a cadeira do meu pai. E ele vai ficar, tipo, muito puto se você ainda estiver aí quando ele chegar. E o que eu tenho a ver com isso? Eu sentei aqui, eu quero continuar aqui. E do mesmo jeito que ninguém dá, se tira a minha caceta de você. Seu pai não vai me tirar daqui. Quem dá, se vai tirar o quê, rapaz? Vai tirar eu daqui agora, meu tio. Vai lá, seu lugar pra sentar aí. Pronto, assim é melhor, né? Fica mais ar pro senhor respirar, né? Impossível, né, porra? Com esse nariz todo, você vem meter essa? Ah, ah, ah. Ah, se ele achou meu nariz gigante, imagina quando ele vê o tamanho da minha... É o quê? Não, é o quê? Não, é que eu tô com uma fome gigante. E ainda bem que não é uma pizza. Porque sempre eu como pizza, eu já tô enjoado, meu tio. Entendeu? Rapaz, você não me engana não, hein? Mas vocês dois, viu, são muito piadistas. E, neto, espero que você goste da comida da mamãe. Ele vai gostar, porque se ele não gostar pela boca de cima, vou fazer questão de fazer ele provar pela boca de baixo pra ter uma segunda opinião. Entendeu, rapaz? É, legal, papai. É, netinho lindo, meu amor, vamos ali na cozinha pra você conhecer a mamãe antes que papai suma com você, vamos? Beleza, vamos lá. Então, mami, Liz, o que achou? Salve, minha tia, como é que tá? Suave na nave? Beleza na represa? Como é que é? Nossa, mina, é... É legal ele, bem legal, é... Legal é feio arrumado, né, minha tia? Ah, é isso mesmo. Netinho, meu lindo, segura esse pote de ração aqui pra mim? Tá. Obrigado. Hum, que comida cheirosa. Vou dar uma olhada. Cadê a ração? Ração? Que ração? Eu não te dei? Nossa, tô tão nervosa hoje, achei que eu tinha te dado, menino. Vou lá pegar. Teu sim, o otário logo deixou cair na comida de vocês aí, que aguento mesmo, pelo gato. Facilão. Cachorrinho bonitinho esse seu, né? Olha que coisa bonita. Quer saber? Vai lá pra sala conversar com o papai, que eu vou colocar a comida do cachorrinho. Tá bom, Bele. Aqui, papu. Aqui, ó. Tá. Você não olha pra mim não, rapaz. Fica calado, olha pra baixo até elas voltarem. Claro. Porra. Pronto, gente. O jantar está pronto. Puta que pariu. Essa comida aí deve estar um lixo com essa ração, o maior gostão de cu. Que porra é essa, doido? Eu tô conseguindo me ouvir? Meu Deus. Eu tenho superpoderes? Caralho, o que será que esse velho tá pensando de mim? Se você me olhar mais um segundo, eu vou fazer questão de arrancar seu olho com a faca e Enfiar tudo dentro do seu... Não, nada não, meu tio. É que eu mosquei aqui, entendeu? Garoto. Primeiramente, tio é o caralho. Eu nunca vi a vagabunda da sua avó pra você falar que ela é minha mãe. E, segundamente, mosquei. Mosquei. Que vocabulário é esse, rapaz? Tá achando que eu sou seus amiguinhos na rua pra você meter essa comigo, rapaz? Se esse velho do caralho me deixar com o sol, mais um pouquinho de medo, eu vou me cagar aqui mesmo, doido. Mó dor de barriga, jão. Caralho. E agora? Que é isso, Cleiton? Deixa o menino em paz. Aí, netinho, pode provar, viu? Tá bom? Ó a cara como tá bom, que tá gostoso. Pode provar, pode pegar, vai. Não se envergonha, não. Pode pegar. Não, minha tia. Tá top, ó. Cheiroso demais. Vou comer, vou comer, juro. Pois então coma, é isso mesmo. Pode se servir primeiro. Ah, primeiro, é. Ah, tá bom, eu, 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 é. Vou pegar, tá? Não, menino, o que é isso? Tá com vergonha? Tá com dieta? Pegando esse pouquinho só, fazendo desfeita, rapaz? Pode pegar mais. Não, tia, é que... Eu como pouco mesmo, sabe? É normal. Você come pouco. Logo você, B, que fura a fila da cantina pra pegar mais lanche na escola. Dá voadora nesse dia da cantina quando não quer te dar dois lanches. Logo você. Ah, porra, mina, carai. Quer me fuder, me beija, porra. Tá moscando? Pegue mais, vá. É, agora que fudeu. É isso aí. Se for ruim, eu vou ter que comer todo esse amontoado de bosta pra parecer que eu gostei. Meu Deus. Topo disso. E aí, gostou? Prefiro dar uma lambida no cu do mendigo do que dar uma colherada nisso de novo. Amei, minha tia. Ó, melhor comida que eu já comi na minha vida. Mil graus. Ai, que bom. Então, Neto, conta pra gente. O que é que você faz da vida, baby? É, eu estudo, né? Ah, é, vagabundo. Quer dizer... Ah, é? E você paga suas contas como? Ah, os otários dos meus pais. Quer dizer... É, meus pais que pagam, assim, ó. É, quem sabe, né? Eu sou novo ainda e pá, não pode trabalhar ainda e tal e... Tá vendo? Vagabundo. É isso mesmo? É isso que você quer pra você no seu futuro? Um vagabundo? É isso aí que você é vagabundo. Vagabundo é o caralho, rapaz. Esse coro acha que é o... Ih, ah, tô conseguindo me ouvir de novo. É, mó foda. Meu pau no seu cu. Você é louco se isso daqui for tipo um poder de lêmente. Será que eu consigo mexer as coisas com a mente? Vou apagar a luz da casa. Ih, tá achando que você pode trabalhar com minha filha no seu vagabundo. Tá moscando, rapaz? Agora que eu te pergunto é que tá moscando o seu... É, então, com licença aí, é... Onde é que é o banheiro mesmo? Vai cagar, é. Cai, pai! E você pergunta o que você faz? É. Não, vou não, vou. Só lavar a mão aqui, lavar a mão antes de comer, sabe? É higiene. Lavar a mão, né? Viu aí, Cleiton? O menino é educado. Não é que nem certas pessoas que ficam perguntando se o outro vai cagar na hora do jantar, não. O quê? Tô perguntando porque o vaso tá entupido, porra. Não dá pra cagar. A não ser que a mocinha aqui queira que eu suba lá em cima, antes do jantar, pra arrumar a porrada privada pra ele largar o barro. Eu não vou fazer isso não, já tô dando logo ideia. Ah, não é. Só lavar a mão mesmo. E aí, onde é que é mesmo? É, vê, o banheiro fica lá em cima, subindo as escadas, viu? Aí, é só você ir lá, ó. Tem uma caralhada de porta, uma delas é o banheiro. Valeu. Caralho, caralho, caralho. Cadê o banheiro nessa porra? Banheiro. Tá porra. Caralho, viado. Isso é louco. Espero que ela não esteja enfiando esse bagulho aí nela, hein? Senão, caralho, meu pirulito não vai dar nem pra competir. Porque é muito maior, tá ligado? Mentira, não é? Será que é essa aqui? Essa é a única que tem uma chave. Por que será que ela tem uma chave, hein? Strange. Vou abrir. Não achou o banheiro, não? Ah, ok. GPS te mandou pro lugar errado de novo? Ah, não é. Ou o banheiro ali, ó. Ali. Aquela porta ali? Vai lá. E não caga não, hein? RICALO, SELOP! SAI, 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 CAI! Uh... Eu fiquei até mais leve depois dessa, hein? É... Caralho, eu não posso ficar moscando aqui, não. Eles acham que eu tô lavando nem a mão, hein? Calma aí, calma aí. Ai, fudeu, fudeu a porra da descarga. Eu não quero funcionar, não quero funcionar, não quero funcionar. Vai, desgraça, vai. Neto? Tá tudo bem aí, né, B? Papai já tava querendo entrar pra confirmar se você tinha morrido. Confirmar? Como assim confirmar? Que porra é essa? Ah, é... Você sabe como é que é, né? Papai é muito piadista. Caralho, pariu, pariu, pariu. Pariu, agora tá avou. Fudeu, fudeu, fudeu. Vai transbordar, caralho. Aí eu vou meter o pé, fudeu. Que cheiro é esse? Cheiro? Que cheiro? Não, eu não tô sentindo cheiro de nada, não, é. Pode ir na frente aí, vai. Você primeiro, primeiro as damas. Tá. E aí, como é que foi? Achou o banheiro, tudo certinho? Conseguiu lavar a mão? Ah, lavei. Foi tranquilo. É, quer saber, gente? Eu acho que eu fiz alguma coisa errada na comida. Vamos pedir uma pizza? É melhor, né? Poxa, minha tia, mas eu tava gostando tanto da comida. Ah, é? Então você pode comer tudo, rapaz, já que você tá enjoado de pizza, é, que você falou pra mim. Toma aqui, ó, vai lá, ó, leva tudo aí, ó. É isso aí. Pode comer aí, ó, tá tranquilo, tudo seu. É, então, gente, vamos trocar de assunto aqui? Vocês sabiam que menino netinho, essa pessoa é incrível, faz vídeos pra internet? Ah, é mesmo? Ah, mais uma surpresa legal desse maluco, hein? Bota um vídeo dele aí pra gente ver. Vamos botar, mamãe, olha, tem aqui, ó, o dia que eu peguei uma mina, o dia que eu peguei uma mina na escola, o dia que eu peguei uma mina embaixo do carro, o dia que eu peguei uma mina na casa da mãe dela. E vários outros muito incríveis também, não é, netinho? Olha aqui, papai, pode escolher um. Hum, bota esse vídeo aqui, ó, o dia que eu transei com a minha namorada com o pai dela em casa. É isso aí, quero ver. É, é piada, viu, meu tio, isso aí, piada, viu? É, mas já transou, né? Quem, eu? Não, nunca. Sei nem o que é isso aí, viu, meu tio? Eu e esses papo errado aí. Ó, vou dar play, papai, pra você ver. Eu tô metendo pica todo dia. Todo dia, tá ligado aí, pau? É sexo mesmo. Tu pega a mina, taca na parede, taca murro, taca pica. E é isso mesmo, e transar mesmo, entendeu? E sexo mesmo, e é isso mesmo. É engraçadinho, velho, é muito piadista mesmo, esse menino netinho, sabe? Tu acha que me engana, né? Eu já tive sua idade, rapaz, eu tô ligado. Tô ligado em tudo, caralho. Não, papai, netinho é diferente, sabe? Ele até guarda a minha foto na carteira, mostra pra ele, netinho. Real, real, é assim aí, meu tio, se liga. Moleque, eu vou te matar. Eu ganhei. Ai, papai. Ai, meu braço, porra. Saiu, papai. Afé, Maria. Mas, gente, que tanto de água é esse? Água pôde. Fé dele. Do nada, brota uma água. Eita, porra, o banheiro que eu deixei transbordando, fudeu. Isso aqui é água de esgoto, é? Tá com cheiro de merda. Tá com gosto de merda. Como é que você sabe que tem gosto de merda? Você já comeu merda, foi? Olha só, seu moleque do caralho, o que eu faço na minha intimidade com minha esposa não te diz respeito. Ai, se meu braço não tivesse, caralho, eu tinha levantado e te quebrado, hein? Olha só, neto B, eu acho que é melhor você ir embora. Não. Olha só, neto B, olha só, neto B, eu acho que é melhor você ralar peito, viu? É, né? Então, tchau e tchau, senhor. Vá tomar no cu. Gente boa, você. Tchau, tia. Tem água de esgoto na minha sala. Tem água de cocô na minha sala. Vazei, viu? Uh! É, pronto, te trouxe em casa, beijo, até amanhã, tchau. Vamos entrar? Vamos pra onde, filha? Você sabe que eu não vou entrar aí, não, não é? Nada, menino, besteira, ó, eles estão super de boa, minha mãe te adorou. De boa. Seu pai quebrou o braço e sua mãe tava bugada no meio da sala falando, minha sala tá cheia de cocô, meu Deus, minha sala. Como é que isso é de boa, minha filha? Hã? De nada, isso é passado, eles nem lembram mais disso, é só você não comentar nada que eles não vão nem lembrar. Não lembra. Você sabe que isso tudo aconteceu ontem, né? Se eu entrar aí, eles vão comer o meu cozinho com areia e vidro. Ai, Neto, para com esse medinho, besta. Eu já tinha te contado como meu pai era agressivo com meus namorados, que ele já tinha sumido com uns três ou quatro namorados, que ele é acusado de assassinato e tal, e você falou que tava de boa. Que papo é esse, mina? Você não tinha me passado essa visão aí, não, hein? Disse sim. Falou que não tava com medo e que ia ser isso mesmo. Se ele vísse pra cima, você ia meter uns pau nele e ainda ia mandar um... Tá em choque, meu tio? O único que tá em choque aqui é você, Bê. Eu? Quando foi que a minha pessoa falou uma coisa dessa? Porque eu não lembro. E minha mãe é aquilo que eu te falei, ela é super de boa, sabe? Ela é muito de boa. Comida dela é ótima. Ontem tava estreia. Mas é ótima. E talvez ela fique só um pouquinho bolada, porque ela é fissurada em limpeza e tinha fezes na sala aí. Mas isso a gente só vai descobrir entrando, né? Vamo lá? Ah, tá bom então. Vamo então essa porra. Mamilis e papilis. Cheguei e trouxe o neto comigo. Tranca a porta antes que esse desgraçado fuja, mina. Vai? Ai, papai, tá bom. Ah, voltou? Vou pegar meu desentupidor pra enfiar no cu desse cagão do caralho. Agora você se fudeu, hein? E essa é a história do dia que eu conheci os pais da minha mina. Foi de boa, né? Cara, se liga. Eu achei uma mandinga da brava pra gente ficar famoso na internet. Alô? Oi? Oi? Aumenta o volume e me escuta pela geladeira? O moleque não tá me escutando, tá me tirando. Ligar de novo com esse idiota aqui. Fala aí, fala tu que eu tô cansado. Então, meu parceiro, como eu tava falando, mandinga brava do TikTok e ficar famoso eu e você, você e eu e aí, vamos... Pera aí, rapidão. Tô ocupado aqui. Já te ligo aí. Não, velho. Demorou? Vou fazer minha mandinga sozinho aqui. Demorou pra você ver? É isso aí. Tá achando que eu vou fazer sozinho? Eu vou fazer sozinho, sim. Não é porque tá escuro e de madrugada que eu tô com medo, não. Valeu? Vou achar um lugar bom. Aqui. Aqui tá bom. Vou fazer meu ritualzinho, né? Nada macabro. Bota meu celular ali. Pronto, moleque. Agora é só sacar do livro, negro. Ah, agora sim. Tô falando aqui pra começar. É só pegar uma palha, um isqueiro, tacar fogo. Ah, agora que eu comecei o bagulho, você quer me ligar, né, Marmelão? Aê, fila da puta. Tu desliga de novo, eu vou aí na sua casa te encher de porrada, hein, moscão. Calma, oxe, que agressividade é essa? Eu tava arrumando as coisas aqui, colocando a câmera no tripé. Quero fazer esse ritual direito, pô. Vou ficar famoso, ricão aí agora. E por que você não avisou? Já ia começar o bagulho aqui sozinho, aqui do livro aqui. Ô, começa logo esse ritual aí que eu não quero ficar mais nem um segundinho fodido igual a gente é. Quero ficar rico, famoso, popular. Andou logo. Demorou, demorou. Fica no pique aí que você tem que repetir tudo que eu falar. Demorou? Demorou, demorou. Vai, manda aí. Pô, mano, tem uns nomes nada a ver aqui, doido. Vou pular, hein. Não, pode fazer esse bagulho direito aí que eu não quero perder nada dessa mandinga, filho. Faz tudo, lê tudo. Quero tudo direitinho. Tá, tá, não vou pular não. Demorou, demorou. Ó, o primeiro aqui, hein. Ó, caiu o bagulho aqui. Vou falando, você vai repetir. Já entendi, caralho. Começa logo isso aí. Vamos lá, olha só. Os nobres artistas cujo outrora também participaram deste ritual... Preciso repetir isso tudo. É, caralho. Não, foda-se. Pula isso aí. Tá, vai. Demorou. Repete aí comigo. Vai. Vivaradura... Como é que é o nome? Tá rindo do quê, palhaço? Tem algum palhaço aqui, palhaço? Hã? Tá bom, fala o próximo aí. Senhor Botelho Cunavara. Aí, Guizão, namoro, você não tá levando esse bagulho a sério? Não, não. Pode ir para. Eu vou aí na sua casa. É agora que tá. Eu tô indo aí agora, maluco. Namoro... Isso foi aí ou foi aqui, mano? Acho que isso foi aí, hein? Oxê. Eu não pedi nada não, caralho. Nem eu. Não, beleza, beleza. Bora lá. Vou lá. Caralho, do nada. Largaram mó uma pizza aqui na frente da minha casa. Nada a ver. Oxê, eu, hein? Na minha também, se liga. Oxê, do nada. Vê se não tem nada escrito na sua caixa aí. Tem. Tem. O quê? Pizza. Ah, então mais seu co, hein? Palhação. Ô, mano, na moral, isso foi muito esquisito. Pô, bora deixar esse ritual pra lá. Vamos comer pizza. Quem deixar pra lá, doido? Se você não quer fazer, não faz. Eu vou fazer sozinho e agora... Tá foda. Tá foda, desigual de tudo. O demônio deve estar aqui, meu Deus do céu. E agora... Ah, só, só. Só tinha apagado, só. Estrange isso aí, hein, Guidão? Estrange. Eu não apaguei a luz. Como é que ela apagou sozinha? Eu fui lá e só acendi e voltou. Tô entendendo... Ai, não, não, não. Começou, Guidão. Começou, começou. Começou o quê? Você largar de seu tacho? Não, idiota. O ritual, né, ô, cabação? Acho que deu certo, mano. Ó, dá mó barulho. Eu da porra, eu tô sozinho em casa, filho. Tá porra, realmente eu não sou você, hein? E aí? Pô, vai lá ver o que é. Nem com a porra que eu vou lá ver. Vai lá ver. Vai lá ver. Vai você ver. Vai lá ver. Vai logo, cagão medrozinho. Cagãozinho medrozinho. Não, não, morro, doido. Eu vou lá, eu vou lá. Só pra te provar que eu não sou cagão nada, viu? Nem tô com medo. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó. Tá doido? Eu acho que o barulho tá vindo daqui, ó. Ó. Entra aí, pô. Eu não, doido. Entra você. Como é que eu vou entrar? Me diga se eu tô em Brasília. Oxe, fala. E aí? Tá vendo alguma coisa? Não, seu animal. O celular caiu de cabeça pra baixo aí. Tá tudo preto. Ah, porra, vou ter que entrar, é? Isso é óbvio, né, Neto? Vamos, vamos. Ah, pronta aí. Ai, meu Deus, que isso? Tem uma caixa se mexendo aqui, zão. Tá porra, tô indo ao demônio, tô indo ao demônio. Tô indo ao demônio, tô indo ao demônio. Você tá doido. Tira a caixa logo de cima aí, mano. Você tá maluco? Vai que ele me possui. Tá doido? Ih, relaxa, ô. Se for o demônio, tá de boa. O demônio só possui gente bonita. Você tá safe. Ah. Não sabe bem disso aí, não. Se é assim, demora, então. Caralho. Era só o meu cachorro. E você se cagando todo aí. Tá fedendo daqui. Ah, eu achei engraçadão também, viu, palhaço. Ah, meu Deus. Eita, pô. De novo, apagou, apagou. Calma, caralho. É só ligar a luz. Vai, desliga, não funciona. Não pega. Não quer ligar. Ligou, ligou, ligou. Ligou. Meteu o pé, maluco. Valeu. Eita, pô, Guizão. Olha isso, maluco. Ah, você tá me zoando, né, Neto? Tu editou isso aí pra me zoar, pô. Caramba. Ah, que pariu, tá? Fudeu, não era pra gente ter metido esse ritual, não, mano. Ai. Ai, ai. Meu Deus. Ainda bem que não aconteceu nada comigo. O que foi isso? Oxe, meu irmão, a TV ligou sozinha, afinal, cena de demônio ainda. Ah, cara, é suave. Eu aqui achando que era o demônio. É, não, é suave, é só a TV. Peraí que eu vou lá desligar. Era só a TV, filho. Você achou que alguém invadi minhas ca... A TV ligou de novo, maluco. Sua TV ligou de novo? Como que sua TV ligou de novo se você desligou ela agora, hein, aí? Eu não sei, mano. Mas você acabou de falar que desligou. Eu sei. Mas você acabou de falar que não sabe. Porra, Neto! Caralho! Vou desligar essa merda aqui. Qual foi? Tá estressado, Fela? Vamos colar ali na mansão marom pra fazer um projetinho anti-estresse, tá ligado? Pra você. Porque, porra... Ih, tá todo engraçadão você, hein, Charles Chaplin. Ué, mas ele não fazia aqueles humor sem fala, mudão? É igual você, que é dez vezes melhor calado. Puxi. O que foi? Ih, doido, que luz é essa aí atrás de você? Eita, corre, velho! Corre! Tô em casa! Corre! Porra, é essa, vihada? Ela tava desligada da tomada, mano. Cê é louco? Isso daí é coisa... Poxa, eu acho que eu desliguei foi a tomada errada, ó. Tá vendo aí? Não tem nada a temer. Não existe esse negócio de demônio, de coisa, não. Você vê essas coisinhas da internet e já fica logo como... Em choque. Tá em choque, né? Tá em choque? Qual foi? Tá com essa cara por quê? Meu pau tá aparecendo, né? Tá assustadão com o tamanho? Ah, já vê desse tamanho. Tem... Tem um bagulho atrás de você aí, ó. Ih, tu acha que eu vou cair nessa, é? Tem nada atrás de mim, não, filho. Aí. Que? Qual foi, doido? Vai falar que tem algum bicho atrás de mim também, é? Uhum. Toma! Toma! Hã? Caraca! Ah! Guizão? Guizão, velho! Ai, caraca, um tapa! Já vou, já vou. Caramba, minha cara! Ah! 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 Mano, será que o Guizão morreu, velho? Eita! Eu vou desligar isso aqui. Deus, que me livre! É... Meu Deus! E agora? É... Oh! Ah, pô, cara! É suave, pô! Agora eu vou lá jogar um Play, valeu? Valeu! É... Joga no Playstation, tá ligado? Mil graus! É... É... Pô, cara! Nada de errado pode acontecer, não é? Isso? É mesmo! Pô, meu Deus! As correntes, aí eu fiz lá pegar as correntes dela. Quando eu cheguei lá para o pessoal, porque eu não tenho pau, a galera acha que é minha autoestima lá embaixo, tá ligado? Mas, na verdade, quando o meu pau existia, ele também não era lá essas coisas. Beleza, rapaziada, é o seguinte, eu tenho uma teoria da conspiração pesadona para contar para vocês, hein? Nossa! O quê? Fala aí! É sobre uma corrente? Chega mais? Chega mais aí? Chega mais! É sobre uma corrente! Hum, hum, dá ideia, dá ideia! Vou ter que falar bem baixinho, porque minha mãe tem ouvido de tuberculoso, tá ligado? Eu tenho o quê, Natinho? Olha, agora eu tô cagando! Mas quando eu sair daqui, você vai ver, moleque! Falando para o pessoal, porque eu tenho umas coisas, parece idiota! Tá vendo aí! Carai, viado, sua mãe tem uns ouvidos supersônico! De verdade! Então, o bagulho é o seguinte, essa revelação que eu irei revelar, irá chocar muitas pessoas! Vai, cara, o quê? Fala logo! Mano! Como assim, velho? Tô tenso! Vou contar para vocês, na condição que vocês nunca contarão para ninguém, porque a humanidade não está preparada para... Fala logo, porra, para com essas viatagens aí, carai! Você sabe que eu sou contra esses bagulhos! Tá bom, tá bom! Chega mais, chega mais, chega mais! Fala logo essa porra, deixa de enrolar aí! Não, eu vou embora, na moral! Tá bom também! Aff, Maria, tá bom! Calma! Agora eu vou falar sério, pô! Sério! Não, sério, sério! Na moral, no fundo do coração, sério! Sério! Hum! E aí? Sério! Girafas não existem! Toma em seu... Na moral, você fez eu esperar para isso! Eu vou roubar sua corrente! Calmou, rapaziada! Calmou, calmou! Primeiro, que eu nem tenho a corrente! Pois fique sabendo que quando você tiver um eu vou roubar, otário! Não, é sério! Se liga! Se a gente pensar racionalmente, a gente vai ver que... O cachorro... Late! O gato... Ele mia! Mas e a girafa? Hum? Que som a girafa faz? Vai, fala aí pra mim! Quero ver! Que som! É mesmo, né? É, não é? Pode ir pá! É! Eu ainda sou contra, mas... Continua falando aí, vai! Vocês, por algum acaso, já viram uma girafa bebendo água? Ou uma girafa dormindo? Ou, vou além disso aqui ainda, algum de vocês presente nessa sala? Já tocou numa girafa? Não! Nem eu! Nem eu também! Eu também não, filho! Além disso, elas têm antena, mano! Para, véi! Antena, véi! É chifre, ô, seu bull! É uma orelha, seu cabaço! Presta atenção! É uma antena! Ih, ih! E nem falei que não é, porque é! Hã? E eu vou chegar nisso mais tarde! Antes disso, eu quero falar uma coisa! E o pescoço dela é extremamente gigantesco, que desafia a lei da gravidade? Porra, Newton deve estar chorando agora! Não é possível! Mas e as girafas do zoológico, ô, genhão? Ah, meu jovem! É aí sim que vem as antenas, ó! Essas girafas, que ficam em locais públicos, são tudo robô holograma de alta tecnologia enviada pela Rede Globo para lucrar em cima da indústria de zoológico vendendo propaganda na TV com girafa falsa! E aí, otários? Acreditam na minha teoria agora, bitch? Não, nem fudendo! Nunca! Ah, eu também não! Tava só suando! Vai, vai, vai! Morre, morre, morre! Mundo, imundo! Bate o dedo! O que você está fazendo aqui? É, ninguém te chamou, comédia! Me chamaram sim! Você chamou ele? Não! E você? Chamou ele? Também não! Tá vendo? Ninguém te chamou! E que porra de mascarinha, luvinha, alquinho e gel é esse aí que você está na mão, doido? Vai falar que do nada surgiu um vírus ultra foda pra caralho no mundo e está todo mundo morrendo! Agora geral tem que andar com isso na rua! É isso, é por isso! Porque você não sabe, hein? Não sabe o que, caralho? A única coisa que eu sei aqui daqui a dois minutos geral que está aqui vai te encher de murro! É isso mesmo, comédia, é isso mesmo! Isso aí eu não sou contra, não! Sou primo! Calma, galera! O assunto é sério, mano, na moral! E você acha que a porrada que você vai tomar é de brincadeira? Não! Mas eu acho que o fim do mundo é mais importante, né? Otário! Meu parceiro, eu vou te passar o próprio... Segura aí, bocado, na moral, rapidão! Fala aí, viado, vai! Quero ver! Então, eu estou aqui pra falar que realmente surgiu do nada um vírus ultra foda, cabuloso pra caralho e todo mundo agora tem que andar com essas porra de luva e mascarinha e alquinho em gel senão morre! É o tal do... Coronga vírus! Coringa vírus? É corola vírus, Odú! Coponga vírus, animal! Copola vírus? É coronga... Vírus! Também conhecido como... Corongão da massa! Esse é preto feio aqui dentro, tá ligado? E... Mano, o bagulho tá sincero de verdade mesmo! É pegou, morreu! Na hora! Valeu! O bagulho tá de verdade! Lá fora a galera tá andando parecendo The Wall! Que ideia de cachorro! É ó, 20kg de máscara, uma peixeira, se alguém der uma tossida na rua, pão, peixeirada no bucho pra não passar o vírus adiante, tá ligado? O bagulho tem que ser assim de verdade mesmo, sincero! Ah tá! E aí, que hora que vamos dar um pau nele? É agora ou como é que é? Não, porra, é sério! É sério, mano! Olha pela janela ali! Eu olho! A casa é minha! Porra, eu olho essa porra! Sai, sai, sai! Vou olhar! Olha lá, tá vendo ali? Morreu em pé! Deu nem tempo de cair! Bateu! Morreu na hora! Eu ainda não acredito! Vai que é um amigo dele parado aí igual um idiota! Eu não vou lá fora! Pode ir pá do contra! É isso aí mesmo, se tiver rolando essa putaria mesmo! Vai tá passando na TV, tá ligado? Vamos lá! O coronga vírus, antes de alcançar o pulmão, fica na garganta! Não adianta fazer gringo com vinagre e sal! E a única maneira de matar o vírus é chupar o meu pau! Eu não falei! Fudeu, abri! Nossa, mano! Caralho, viado! Que brisa! E aí, nerdão! Desde quando tá rolando isso aí, Jão? Ah, desde quando começou, tá ligado? Ah, tá bom, tá bom! Calma, você não aguenta nem brincadeira, moleque ignorante! Então, rapaziada! Isso aí começou ontem, depois da meia-noite! Então, no caso, começou hoje, tá ligado? Então, começou depois da meia-noite, mas pode ficar suave! Se ninguém tiver saído de casa, tá tranquilo! Mas se alguém tiver saído, todo mundo aqui vai pro saco, de mão dada, abraçar o capiroto! Porque como transmite pelo ar... Fudeu! Você nem tava na porra da casa e já chegou aqui botando essa moral toda! Quem prova que você não tá infectado com a porra do vírus que tava lá fora, otário! Ah, o álcool em gel ajuda a matar o vírus! E eu tenho muito! Sexta! Falado, sai! Vai! Uxi! Na moral, eu vou dar um bucado de pau nele! Bucado que picalme, meu parceiro! E, nerdão, continua aí! Fala aí! Vai fora a minha máscara, que é feita de uma substância, que quando entra em contato com o vírus, automaticamente, ele diz na... E aí, nerdão? Essa máscara é foda, hein? É fodástica! Paguei 150 pila ali na promoção do Beco da Maldade ali na esquina, entendeu? Sincero! Ah, é? Então deixa eu dar um tiro nela pra ver se é isso tudo mesmo! Pô, aí não, né? Pra que isso? Foda-se, meu parceiro! Ninguém se importa não, tá ligado? O bagulho é o seguinte, sinceramente aí, sincero... Quem saiu da casa nas últimas 24 horas dá um salvo! Eu não saí, não! 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 Como não? Ah, do contra! Na moral, não vem com esses papos de do contra pra cima de mim, não, hein, parça! Nada disso! Eu lembro exatamente o que eu vi ontem de noite, valeu? O que é que você viu ontem de noite, parça? Joga a palavra na roda pra nós aí, vá! Vá! Joga! Vá! O que eu vi foi o seguinte, eu desci as escadas exatamente às meia-noite e 23 pra beber água na cozinha, porque mó sede, tá ligado? De noite, madrugada, essa casa quente, pá! Daí eu escutei um barulho e quando eu fui atrás, eu vi ele, Neto Lira, saindo, prontinho pra ficar infectado e voltar e matar todo mundo dessa casa, porque tá todo mundo agora infectado também, porque ele ficou infectado lá fora e aí veio pra dentro, trouxe infecção pra dentro de casa e tá todo mundo morto! Eu, você! São o jeito do mundo que já infectaram! Param! Param, moleque! Param! Oxi! Como assim do contra? Que fita é essa, parça? Você deve tá me confundindo, Jão! Não fui eu, não! Confundindo? Como que eu ia tá confundindo? Por acaso todo mundo aqui tem a mesma cara? E você ainda tava com essa mesma merda de camisa cor sim, cornão que você usa sempre, otário! Não, 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 não foi assim que aconteceu não, hein? Não foi assim mesmo! Pra começar, nem era meia-noite e vinte e três, era meia-noite e vinte e seis, até nisso você é do contra ou do contra? Só o contra mesmo! A minha história é o seguinte, eu tava lá no meu quarto jogando um, como é que eu posso dizer, videogame, tá ligado? E aí eu ouvi o barulho também, o barulho que ele falou, só que quando eu saí, o do contra já tinha saído pra olhar, é isso mesmo do contra, eu vi você, aí eu voltei pro meu quarto e deitei pra dormir, no dia seguinte quando eu acordei e abri a porta, tava lá minha camisa no chão, eu peguei e vesti, isso mesmo! E se não era você, era quem? Então, parça, dá ideia aí pra nós... Ué, sei lá, mano, teve a festa ontem, cês ficaram pra dormir, tá todo mundo aqui, menos a minha mãe, né, que tá lá no beiro cagando, fala, mano, isso aqui tá estranho, eu acho que tá faltando alguém, hein? Cala a boca, saco de vacilo do caralho, cê nem tava aqui com a gente, João! É, você nem tava aqui... Mano, é do céu, né, tio, tem mais gente aqui nessa casa, é ouro? Não, mãe, é... Tem uma pessoa nova sim, mas ela tá indo embora já! Baco! Cacete de ouvido de tuberculoso da porra! Eu ouvi isso, hein! Eu sei, né, minha mãe? Ó, então, bagulho, é o seguinte, a gente tem que descobrir quem saiu de casa ontem usando a minha camisa, entendeu? Porque se a minha mãe descobre que tem uma doença mortal que tá matando geral e a gente tudo pode tá infectado aqui porque alguém saiu de casa, ela me mata! Se eu descobrir que qual doença tá matando geral e todo mundo aqui pode tá infectado aqui dentro, desgraça! Ô, mãe, ô, ô, é, ô, é, ô, é, ó, é, ó quem tá aí, ó, o nerd aí, ó, que cê gosta tanto! Eu odeio esse moleque, na moral, moleque! Oi, tia, he, 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 eu odeio você! É, eu meio que sei, cê já deixou isso claro das outras quatro vezes! Bora, fala logo da doença, papo reto, sem da culpa! É isso mesmo, minha tia, nadando de braçada pra cima desse comédia! Ah, tia, o que eu sei é que a gente pega ele pelo ar e ele já mandou metade do mundo de volta pra visitar Jesus Cristo só no primeiro dia de infecção, tá ligado? Não assuma esse B.O., entendeu? Tenho nada a ver com isso, valeu? É isso aí! Oh, desculpa aí, então! Puta que pariu, metade do mundo? Como assim metade do mundo, meu parceiro? Você não tinha falado isso antes! É que eu tinha esquecido desse detalhe aí, entendeu? Meu Deus, é uma doença! É uma doença! Não! Não! Mano, que porra é essa sua mãe, parça? É, então, é que minha mãe, ela é só um pouquinho preocupada com esses bagulho de doença, tá ligado? Aí sempre que rola um surto, uma doença rolando por aí, blá! Ela vira tipo um super saiyajin da limpeza, e aí fudeu! Você tem que ficar segura! Aí, ó, máscara e luva pra todo mundo aí, ó, pra você! Ai, obrigado, obrigado! Você também, toma, toma, toma! Tô suave, tia, eu já tenho! Vai, pega aí, pega! Opa, obrigado, minha tia, valeu! Bora você, eu não tô com o tempo, não! É, valeu, tia, brigadão, viu? Oi, já vi a notícia aqui no zap que se você cagar e limpar o cu errado, você fica doente, viu? Aqui, ó, se você cagar e limpar errado, o coronga vai comer o seu rabo! Viu aí, filho, tá vendo? Você que gosta de fazer esses negócios perigosos aí! Ué, mas você não tava cagando ainda agora? Tem que tomar cuidado aí, hein! Eu limpei o cu certo, me respeite, que eu sou sua mãe! Ah, tá! Agora, eu vou ali buscar de pirona pra todo mundo! É, é, vai lá! Vai tá todo mundo aqui, ó, te esperando aqui, ó! Vai lá, pode ir! Eu tenho uma teoria da conspiração sobre o coronga vírus pra contar pra vocês! Porra, de novo não, mano! Cala a boca, ó, cala a boca! Deixa o cara falar! Eu sou contra esses bagulhos, você tá ligado? Eu já falei no início do vídeo! Fala aí! O coronga vírus é um vírus alienígena enviado por extraterrestres para diminuir a população da Terra! Depois que o vírus tiver eliminado pessoas o suficiente pra diminuir consideravelmente o número de habitantes, os alienígenas vão mandar a tropa deles que estão localizadas na Lua e vão vir pra Terra destruir toda a humanidade numa guerra sinistra! E finalmente, eles vão dominar a Terra de novo! Porque vocês tão ligado que eles já dominaram antes, né? Mas e se... E se, obviamente, sobrar algum ser humano, ele será escravizado! Claro! E vocês ainda não sabem! E o plot twist da história toda... O coronga vírus... É o sêmen deles! Ah, mano, para, vai! Eu continuo sendo contra! Nem entendi! Olha, achei interessante! Pois é, mano, viajei, tá ligado? Nada a ver a cidade! Então, falando sério mesmo, o bagulho é o seguinte... A gente tem que achar o chupa-rola que saiu com a minha camisa de madrugada, porque não fui eu! Foi você? Nem eu, foi você? Nem eu! Ah, ninguém me perguntou, mas... Também não fui eu, não! Vou sentar para pensar melhor! O que que estava aqui na festa de ontem, que ficou para dormir para hoje, e a gente não está lembrando? Lembro, não! Também não lembro, não! Faço nem ideia, mano! Mano, eu estou falando para vocês que tinha mais um no bagulho, é porque tinha mais um! Cala a boca, que essa ideia foi minha! Gente, tem mais um! Vamos lá em cima procurar para ver se não tem ninguém no quarto! Vamos! Vamos lá! Rê, 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 vamo, é! Sai, eu vou achar, eu vou achar, eu vou achar, eu vou achar! Achei! Ah, eu não achei, merda! Quem está aí? Ninguém, é isso mesmo! Alguém aí? Não? Aí, rapaziada! Achei! Pode colar! Nossa! Dá ó! É! Caralho, viado! Cadê, cadê, cadê? Vem cá, é... Ele está vivo! Se ele morreu, ele ainda passa a coronga para nós? Claro que passa! Por que você acha que eu estou de máscara, seu idiota? Fique, fique, fique! Fique, fique! Fique, fique! Agora estamos de boa, né? Então, rapaziadinha, eu estou achando que a máscara, a luva e o meu pau nesse momento são a mesma coisa, tá ligado? Inrelevantes! Porque o cara já está aqui a mó cota, está infectando o ar todo, está todo mundo aqui infectado já junto com ele. Ah, que maravilha! Fique, 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 fique! Deixa que eu mato, vem! É o que, João? Está na Disney, é? Só de raiva eu vou dar um botadão em todos vocês. Ué, você não virou um zumbi não? Não, por quê? Aí, só de raiva, depois da festa ontem, você saiu de casa? Olha, só de raiva eu saí mais ou menos, entendeu? Como assim? Ah, só de raiva, depois da festa de ontem de noite eu decidi sair. Aí, quando eu saí, só de raiva eu decidi voltar. Aí, quando eu estava dentro de casa, só de raiva eu decidi sair de novo. Aí, quando eu saí de novo, só de raiva eu decidi voltar para casa mais uma vez. Aí, quando eu estava dentro de casa mais uma vez, só de raiva eu saí para dar uma olhada lá fora. E só de raiva eu entrei de novo. Aí, só de raiva eu saí, fui andando até a metade da pista. E só de raiva eu voltei e foi isso aí mesmo, entendeu? É isso, Pivete. Poucas ideias, valeu? É isso aí. E por que você estava com a minha camisa ontem de noite? Então, eu estava só de raiva me olhando no espelho depois que eu tomei banho. Aí, só de raiva eu olhei para baixo. Só de raiva sua camisa estava lá. Só de raiva eu peguei sua camisa, coloquei. E só de raiva eu fiquei com ela. Aí, só de raiva mais tarde eu tirei ela e taquei no chão. E, mano, por que você está dormindo no chão? Calma, por que essa pergunta aí que eu vou fazer sou eu. Tá bom. Minha casa você estava dormindo aí no chão, por que, meu parceiro? Então, depois de ontem de noite que só de raiva eu saí, só de raiva eu entrei, só de raiva eu saí, só de raiva eu entrei, só de raiva eu entrei, só de raiva eu entrei. Finalmente eu entrei, fiquei dentro de casa. E aí eu subi, vim para o quarto e aí... Só de raiva eu vou deitar no chão. E só de raiva nem doeu. Foi isso. Então você não está infectado, então. Não, não, logo eu, o só de raiva, doente. Só de raiva eu nunca fiquei doente na minha vida, entendeu? Tô zoando, otários, tinha que ver as caras de vocês, mano, tudo com o cu na mão. Só de raiva eu zoio. E aí, nerdão, o que você disse? Fala aí pra nós, o que você acha? Aparentemente, é, 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 é isso aí. É isso aí, tá de boa, rapaziada, ninguém vai morrer não, tá suave. É, 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 é... Todo mundo aqui em quarentena Não é pra ficar se divertindo não É pra ser igual o moço do zap que tá falando aqui Não adianta, é pra ficar isoladão Senão o coronga e eu vão comer o seu cuzão Tá vendo isso aqui né Se tá no zap, é verdade E se é verdade, bora isolamento pra geral Isolamento, isolamento, isolamento Tá, beleza, isolamento então Isolamento, por quanto tempo seria esse isolamento? Não sei né tio, pelo tempo necessário É, tá moscando coroa As pessoas aqui tem mais o que fazer né Só nós dois mora aqui O resto, ninguém mora aqui minha filha E você aí falando de isolamento Eu sei bem, mas infelizmente vai ter que morar Não quero saber de mãe ligando pra mim Falando que o filho veio saudável pra minha casa E voltou com coronga não hein É isolamento, isolamento Seis infinitos longos meses depois Bora todo mundo, o que, o que, o que Acabou Vai gerar, gerar, gerar O que, o que, vai, vai Finalmente eu vou ter uma corrente nova Meu Deus Ai meu Deus Só de raiva eu vou sair Acabou Vai, vai, vai O que, o que, vai, vai Eu sou contra esses bagulho aí de ficar abrindo porta Mas eu quero ir Tô indo, valeu Bom, como vocês acabaram de saber O vírus foi curado O homem do zap que me falou A quarentena já foi A quarentena acabou O vírus tá curado E meu pau no seu popô Viu aí? Carai viado Essa quarentena foi profunda hein Seis meses, cê é louco Na verdade filhinho lindo do meu coração Demorou só duas semanas mesmo Eu que esqueci de vocês Seis meses Sim Não foi um mês? Não Não foi dois, nem três meses também É, você tá certo Não foi quatro, nem cinco meses De fato você tá um observador hein meu filho Que lindo Não foi sete meses também Porque aí já é demais já né Vacilo É, realmente aí já é foda Mas seis meses mãe Como é que cê esquece a gente por seis meses mãe Mas né tio Eu tenho coisa mais importante pra fazer né Tipo salvar o mundo Quem você acha que fez a cura dessa merda aí Pega essa cura dessa merda aí Fui eu Eu curei tudo Eu salvei todo mundo E é isso aí Agora vocês podem fazer o que vocês quiserem O que vocês querem fazer Ah, vou meter meu pé pra casa Tchau Vou pra casa Foda-se Vou pra casa também Só de raiva eu não vou Tinha que ser né Mentira, só de raiva eu vou sim Te enganei tio Pronto Meu bebê O mundo tá salvo pra você sair Meu lindo Vai lá Lá fora Dá uma volta Dá uma rodadinha Olha Não tem nada de mal te aguardando E aí Ah cura, tá de boa Eu vou lá embaixo assistir TV Valeu, valeu É isso aí Ah, tá Vai lá É, é isso aí No meu tempo Assistei a TV também É Assistir uma TV né Finalmente Acabamos de receber aqui Que existe um novo vírus Dez vezes pior do que o coronga Isso é sério mano Ah não Acabou o mundo então Acabou A gente tá preso Até o céu Outro vírus Não, não vou deixar acontecer de novo Não netinho Não netinho Vai Vai Toma gato Olha É toda sua É Valeu Princesa Você não me chama de princesa não Hein caralho Para com essa merda Que isso mulher Aí desculpa É que eu sou muito bipolar Sabe Ela disse pra mim Que ela é bipolar E eu falei assim Bipolar é meu pau Que uma hora tá mole e hortadouro Bipolar é meu pau Que uma hora tá mole e hortadouro Bipolar é meu pau Vou embora meu menino Viu Vazei Tô indo E vou levar seu pau Você não está preparado E olha só hein O bagulho é o seguinte Vai ter vídeo todo dia essa semana É moleque Bem vindos A semana sincerona Caralho Porque o bagulho vai ser sinceros Sinceros E ó Já vou logo dando a ideia Quem deu like nesse vídeo aqui agora Agora Vai ganhar mais 6 centímetros de rola Do nada Se você não tem pau Você pode dar 6 centímetros de like No que você quiser Não pera Tá errada essa frase Semana Semana aqui É muito especial Vai ter um vídeo por dia E além disso Gordão Menino Gordão Menino Guizão Menino Porra Caralho Lançou o canal dele agora De vlog Tipo maneirando aqui Caralho Tá ligado O bagulho é sincero Moleque é zica mesmo Vocês estão ligados Ele faz um amiguinho Faz vários outros personagens Aqui no canal O link é aqui na descrição Também já é Então é isso aí Se inscreve lá no canal dele Enfim como estamos na semana sincerona Eu vou logo fazer um story Aqui no meu instagram Aqui ó Aí geral aí ó Que postar um story Assistindo esse vídeo É só me marcar lá Arroba netolira Que eu vou repostar seu story Moleque Mil graus É isso mesmo Agora sim Bora pro vídeo moleque Caralho Como vai irmã Suavidade total No procededo Doi mãe Tamo na quarentena aí A famosa quarentona Também conhecida como A famosa sua mãe Quer dizer Tem gente que tá Tem gente que não tá Tem gente que tá Com o dedo enfiado Ó eu mesmo já tô ligado já E a senhora sua avó Ela mesmo sua avó Tá cheiona de ódio Na quadrada Pra sair pra dar um rolê E não vem falar aqui não Que eu tô ligado Eu tô ligado caralho E o pior fi É que velho Quando quer fazer uma coisa Ele vai lá Faz e foda-se E a parte mais da hora São as desculpas Que eles inventam né E aí vó Tá indo pra onde? Sem máscara ainda Caralho Tá moscando? Ô vó Vó Ô vó Desculpa meu filho Eu não tava te ouvindo Porque eu sou surda Oxe É ó Um lixo Eu particularmente Tô na quarentena Pra caralho Não ideia viado Eu tô há tanto tempo Sem sair de casa Fih Que quando eu sair de casa Vai acontecer isso É Eu tô do lado de fora Meu Deus Caralho que top Eu tô desintegra Brincadeira Pô Nem é tanto tempo Só uns 4 meses Só Não na real Desde antes do ano virar Eu já não saia de casa Pra que sair isso aí Pra que Sair de cu É rolar Vai viado Uma coisa que eu fico imaginando É se rolasse essa treta do coronga Quando eu morava com a minha mãe Nossa senhora Mano não ia dar não Não ia dar mesmo Primeiro que minha mãe já chegar logo E mandar essa Coroquei moleque Dei de desculpa Toma um dipirona Que passa aí ó Tudo dipirona aí ó Isso aí é desculpa pra não ir pra escola Né netinho Tô de olho em você rapá Tô de olho Tá achando que eu sou otário Tudo pra minha mãe é um dipirona resolve Impressionante o bagulho desse Eu quebro a perna Besteira menino Isso aí Aqui ó Dipirona Toma um que resolve Quebra o pescoço Toma dipirona que passa Dou o cu Dipirona né tio Cê é burro é Vai fazer as pregas do cu relaxar Não viado Na moral Bota fé que minha mãe é dona da dipirona Pra fazer tanta propaganda Pra essa porra de graça Outra coisa top Que ia rolar Se gerasse o coronga Na época que eu morava com a minha mãe É que a galera lá da quebrada Que a gente morava É bem daquele tipo Conspiratório Tá ligado Que a China inventou Pra gente não poder jogar bola Mais caralho É isso aí Não tem mais futebol na TV Porra nenhuma Tudo inventado pra comer cu De quem gosta de futebol Valeu Na moral que cê acha mesmo Que é tudo fake news Pra não jogar futebol Acho E passa logo a porra do celular Caralho Tá demorando demais Tá moscando Quer tomar um tiro Ah é Era um assalto né Pera aí Aí ó Toma Valeu seu otário Próxima vez vai tomar Valeu Foda viado Foda Rapaziada de lá Era bem Gente boa Gente boa Tá ligado Gente boa Ninguém nem roubava ninguém Na frente da delegacia Que tinha na quebra Não cara Era um bagulho suave Civilizado Inclusive pô A galera lá Era tão gente boa Que eu não duvido nada Que se eu ainda morasse lá Acontecesse um bagulho assim Ninguém vai jogar o lixo fora Tô indo já véia Pode deixar É nóis Joguei lá fora Chora E aí E aí Parsa Seu saco de lixo Caiu em cima de mim Jão Mal aí otário Caralho viado Você tossiu em mim Parça Mal aí também Eita porra Cê é louco Viado Ainda bem que a gente se mudou de lá Imagina se do nada Eu chego e lanço um corona Do nada Cê é doido Minha mãe ia me encher De tanto de pirona Que eu ia virar logo De pirona man É o super herói Que relaxa a prega do seu cu Então mas voltando Pro assunto aqui Agora nesses tempos aí Meio tenso né Corongão e pá Minha mãe Que já era bolada Com esses bagulho de limpeza Nossa Multiplicou Por 27 milhão Quatrocentes e me api Cachorra velha Tá cheia de ódio Na limpeza mesmo E olha viado Que antes disso Já era uma porra Então na moral Direto Minha mãe me acordava assim Carai coroa Para com esse barulho aí Doido Tô dormindo É o que né Tico que tá reclamando aí Sua desgraça Moleque só caga Dorme e come o dia todo Caralho Capeta Demônio Me ajudar Que é bom Nada né Desgraça É o que tá falando Pra caralho aí Porra Toma no seu Olha A ver A ver Que é a gente Toma limpeza Porra E no mioli não Entendi Foi nada Eu hein Maluca Acontecia isso Pelo menos Três dias na semana Viu baby Mas agora Nossa Pedi a desse Minha mãe precisou Vim aqui em casa né Sério Na moral Tô zoando não Foi bem assim Oi mamãe E aí como você Tome sete Dorme e gel De graça Toma Toma praga Toma isso mesmo Toma vai vir Do caralho Sai do meu filho Sai do meu filho Sai né Tô te salvando né Mas da hora Da senhora Minha mãe É que ela Não satisfeita Em ficar maluca Ela quer deixar os outros malucos Com ela também Caralho Eu nunca vou esquecer Um dia desse aí Eu ia viajar pra São Paulo Foi um pouco antes De fuder a porra toda Só tinha fudido metade da porra Até o momento então Repare que eu disse Que eu ia Viajar pra São Paulo Né Ia Mas a senhora Minha mãe Botou tanto medo Tanto pânico Tanta pressão Que aconteceu isso Tampou Ai Caralho Caralho Peraí Antes de sair Vou dar aquela ligada Pra véia Tá ligado Pra ela ficar ligeira Que eu vou viajar Alô Salve véia E aí Tô puxando o bonde Pra São Paulo Viu E você tá de luva Netinho Não Tá de máscara Também não Netinho Você tá idiota Netinho Você tem que vestir Cinco roupas Sete luvas Dez máscaras Levar vinte litros De álcool em gel E não tocar em nada Viu Netinho Você vai pro aeroporto É o lugar mais contaminado Do mundo A cada centímetro quadrado Tem um vírus lá Querendo entrar no seu pulmão Pra te matar E você não tá afim De morrer Com falta de ar Se debatendo Sem conseguir respirar Tocindo igual um animal Não é? É Mamãe Eu acho que eu não vou mais não Viu Eu gosto de respirar E pá Tá ligado E é isso aí Ah Foi o que eu achei mesmo Tchau bebê Te amo Claro que isso aí Foi antes do mundo Virar o novo The Walking Dead Deserto Ninguém na rua Só os negros de máscara na rua Sincero Como eu disse Eu não saio de casa Vem Caralho Tá ligado Tá aí ontem mano Depois de mó Tempo pra caralho Sem sair Não teve como Não teve Eu tive que ver a rua Mó saudade dela Oi rua Saudades Oi gatão Tava com saudades Também lindo Não sério Sério Essa semana aí De fato Eu tive que sair Pra ir no mercadinho Comprar coisa Senão eu ia morrer Que é louco Na moral Tava geral De máscara na rua Geral Não fi Na moral Que eu boto fé Que das caralho Sem todas as pessoas Que eu ouvi Só tinha um Maluco Sem máscara Agora imagina O quanto este Ser humano Não foi oprimido Nesse dia Só ele na rua No mundo todo Sem máscara É foda Você ser oprimido Por alguém de máscara Tá ligado Mó tenso Mó só o olho De ódio Te encarando Agora imagina aí O que se passava Na cabeça desse maluco Mano Caralho Esqueci a máscara Viado Tá geral Me olhando Puta que pariu Tô com vontade De espirrar Segura 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 Ah viado Pior que é foda Né mano Basicamente a única vez Que eu saí de casa Na porra dessa quarentona Aqui Foi pra ir nesse mercadinho Aí Cheguei na metade do caminho Esqueci a porra da máscara Tive que voltar pra casa Se fuder Meu bagulho apaga Da memória Esse caralho Foda Foda É por isso aí que eu não saio de casa Só por isso aí Esqueço a máscara Eu não saio por isso É por isso né Porque eu sou um merda Sem vida social Que não tem porra nenhuma Pra fazer não Aí no outro dia Eu tava reparando aqui Olhando no Instagram E sabe o que eu tava reparando Que é claro Pra galera rica né Ficar de quarentena É muito fácil Cachorro É suave Olha aí o caso do menino Menino adulto Menino Ney Menino adulto Menino 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 garoto Maluco tem a porra De um jato viado Um jato Aí se ele quiser Ele tá sozinho Na porra da casa dele Ele pega a porra Do jato dele sozinho Vai pra porra De outro país sozinho Aí é aquela coisa né O cara tá de quarentena Ele junto com a porra Do mundo todo A mama minha Agora e nós filho E nós que é pobre aqui Fudido Cheio das contas No bagulho Caralho Cheio de boleto Na porra do bagulho Do caralho Do bagulho Nossa quarentena é o que? Nossa quarentena É isso aqui ó Ué coroso Tá fazendo o que? Nada Postando sua foto Na internet aqui Pra mostrar pro mundo A decepção Que você é Ah Outra viagem Que eu andei reparando aí É a galera Que eu gosto de chamar De fiscal de quarentena Eita É agora hein É agora Caralho Que os bagulhos Vai ficar doido No comentário Nem que vai se matar Que é aquela galera Que não aguenta Aguenta ver nem a porra Do vizinho E não jogar lixo Na esquina Que já vai falar Vi O Joãozinho Da piroca torta Aqui na esquina Da minha casa hoje Hashtag Quebrou Hashtag Que é quarentena Hashtag Espero que se foda Tomara que ele seja cancelado Calma caralho Calma Cadê o amor no coração Parceiro Oxe Pra que é isso Os caras ficam expondo Aí os outros Porque foi mijar na esquina Porque foi dar o cu na esquina Deixa o cara ir na esquina Porra E óbvio É que essa galera Surge do mais puro Específico E obscuro Nada Do nof hein Surge essas porra Pra cuidar da sua vida Tá ligado Aí eu fico pensando né Como deve ser o dia a dia Desse tipo de pessoa Meu nome é Jojo Mas as pessoas me conhecem como O fofoqueiro do bairro O meu dia começa Quando eu abro o olho E pego meu binóculo Que tá localizado do lado Da minha cama Com o único propósito De espionar a vida alheia Venha Venha comigo Venha Vou te mostrar Você vai ver Olha lá Olha lá Primeiro vagabundo Infratou avistado Filma lá Filma lá Filma lá Teu vagabundo Tá furando a quarentena rapaz Vá pra casa Se eu não for Você vai fazer o que? Eu? Nada Vou fazer nada não Mas a minha arma Pode ir pra que vai Que cara Lada errada Lada errada Não me agradeça Por cumprir o meu papel Eu sou apenas Um cidadão Ah Você tá aí Primeiramente A primeira coisa Que você tem que fazer É dar o like E segundamente Você chega no crush E manda Olha ela aí Tão linda Olha isso aqui Pelo amor de Deus Ai caralho Tô ligando sem querer Puta que parede Desliga 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 Meu Deus Do céu Alô Oi Desculpa Ter ligado É que Eu tava olhando Sua foto de perfil Pra ver se era dólar Porque real Não pode ser Né bebê Você não me ligou Pra meter essa não E aí Nova Então Tava pensando aqui E o que eu sinto Por você gata Com certeza É motorista Motorista? Porque passageiro Com certeza Não pode ser Minha princesa Bom Pedro Álvares Cabral Quando descobriu O Brasil Falou que Blá É o que é Menino Você gosta de história? Ah tanto faz Às vezes sim Às vezes não Depende Porque Porque eu ia perguntar Se você não quer começar A nossa história Não mesmo Gata Me chama de papel higiênico E vem ter um rolo comigo Sua linda Eu tô mijando E aí gata Você gosta de futebol Né? Sim Então baixe agora O OneFootball O melhor aplicativo Do mundo do futebol Lá você consegue Informações sobre o seu time Consegue ficar ligado Nas maiores notícias Do momento Na aba de notícias Fica por dentro De todas as transferências Na aba de transferências Além de ter vários Videozinhos daora Assiste esse videozinho aqui É moleque É isso aí Ai meu Deus que tudo Vou baixar É moleque É isso aí Baixa agora Você também Primeiro link Aqui na descrição Viu? Mas então Sabe Eu sou um pokémon Você é uma pokebola E aí? Rola ou não rola? Nem rola Nem hoje Nem nunca Viu bebê? E aí gata Seu pai tem olho? Tem Por quê? Pra ele ver que você é feia pra porra É o quê? Não pera Errei Calma Não era pra você não Era pra aquela menina ali É Adriana Presente Bruna Presente Camila Tô aqui professor Aí nova Seu nome é Camila Sim Então vem Camila Menina Como é que eu é essa menina? Vou ver que eu não me escuro E aí gata Sabia que se você fosse um hambúrguer Você seria a x-princesa? Ah e digo mais Se você fosse um rapper Você seria a x-x-princesa Desiste de comer Não Tchau Mas por que todo mundo vai embora? Bora comer E aí gata Se liga Lancei logo um cachorro Ai que lindo Qual o nome dele? O nome dele é Futuro Que fofo Você é muito fofo Viu bebê? Queria Então Vamos ter o futuro junto Me respeite Vai que cola né E aí gata O que? Eu não conheci o Batman Não conheci o Superman Não conheci o Homem de Ferro Nem o Thor Mas eu tive o prazer de conhecer você A Mulher Maravilha Larga de cá outra O Homem de Ferro e o Thor estão bem ali Como é? Oi Oi Rosas são vermelhas Violetas são azuis Papai Noel usa a toca Deixa eu beijar a sua boca Não Oi gata Você tem um mapa? Não Por que? Porque quando você olhou pra mim Eu me perdi Então É que na verdade Eu sou cega Cadê? Minha varinha Meu Deus Tchau Ai meu dedinho Gata Se você fosse um refrigerante Você seria a soda Por que? Porque? Só dá Você no meu coração E blá E blá E blá E blá E blá E vó E vocês sabiam que Blá 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 E blá Quer ficar comigo? Se for sim Dá um sorriso Se for não Dá um triple mortal Carpado pra trás He he Então beleza Então E aí, como é que é? Café Maria, que susto, menino Eu, você, você e eu, nós quatro, hoje é a noite E aí? Não, hoje não vai dar não, eu vou trabalhar Ah, pode ir pá, é E você trabalha onde? No McDonald's Hum, tá saindo o McBeijo Feliz? Péssimo, péssimo, hein? Péssimo Nem vou trabalhar mais Nossa, gata, você é tão linda que não deve usar nem calcinha Usa logo é um porta-joia, doido Nossa, como é que você sabe? Aí, ó Mijei isso aí, é borinha aí, ó Toda cravejada 579 reais Ué, mas eu, mas, ué, mas Frente grátis Viu, coisinha? Você é padeira? Não, por quê? Porque seu pai é um sonho É o quê? Não, pera, o quê? Calma, você disse não E você disse que meu pai é um sonho? Disse É que eu tô nervoso Nossa senhora, hein? O quê? Você sempre tá gostosa assim mesmo ou veio fantasiada de lasanha hoje? Vai tomar em seu cu E aí, gata, seu pai é dono de aeroporto? Não Então como é que ele faz pra guardar esse avião em casa, hein? Hã? Hã? Nossa, que bosta, hein? Sua mãe, por algum acaso, é dona de companhia de esgoto? Não, não, não Por que ela seria? Pra guardar esse monte de merda que sai da sua boca quando você fala? Pô, eu escovo o dente uma vez por semana, mano Ô, oi? E aí, gata, comigo o bagulho é o seguinte, ó Se você quiser meter, eu adoraria te ter Hã? Ô, Nova, fica esperto, é logo um trocadilho com meter e meter Porque é parecido, e aí você pode confundir E aí? Oi! Oi! Tem uma curiosidade aí que eu queria te contar O quê? Você sabia que nem as mais potentes placas de vídeo Conseguem reproduzir o gráfico da sua beleza, gata? Hã? É mesmo? É Foda-se Ai, sabe, é que entre Star Trek e Star Wars Eu prefiro Star Wars, que é muito mais cool Porque Star Trek é meio old, sabe? Otravaçado Então, é que pra mim é meio difícil Porque entre Star Wars e Star Trek Eu prefiro estar com você Mas eu não quero estar com você, bebê, tchau Ei, ei, ô, ô Rapidão Me pega no colo aí, na moral Menino, para, garoto Te enxerga? Por qual motivo, razão ou circunstância eu faria isso? Então, é que minha mãe tá chegando aí E eu queria falar pra ela que pelo menos uma vez na vida eu andei de avião De novo essa p... E aí, gata? Seu nome é Chão Molhado? Claro que não, né? Por quê? Nossa, porque eu tô prontinho pra te passar o rodo, hein? Eu acho que não, hein? Mas nunca cola, nunca cola Ô, mina, na moral Cê é tão linda que não deve nem cagar Deve só lançar bombom Ai, obrigado, eu tenho um presente pra você Calma aí, espera aí Opa, mim É Aí, ó Bombom que eu lancei ontem Hoje, na nossa aula de química Vamos aprender sobre a tabela periódica dos elementos A tabela periódica dos elementos E... Gata, meu Deus, o que é que você quer? Me chama de tabela periódica E diz que rola uma química entre nós Hã? Nem rola E aí? Vou ter que passar aqui mais uma vez? Ou você acredita em amor à primeira vista? Então você vai ter que passar pelo menos um milhão de vezes, viu, meu filho? Porque você é feio... Porra, afimária Deus é maio Porra? Pode papo Olá Chora Eu tô fazendo uma campanha de doação de órgãos Quer doar seu coração pra mim? Ai, que fofo Eu quero Beleza Ai, essa selfie vai ficar tão incrível Ui Vou postar no Insta Top, hein? Me passa o seu Insta? Pra quê? Ah, pra te seguir, né? Sabe, hoje de manhã meu pai me disse pra eu seguir meu sonho Hã? Hã? Pois então, bebê, diga seu pai que ele tá errado Tá bom O que foi, menino? Tá passando mal, é? Ué, tô rezando pra você, minha deusa Oxi Ah, na moral, cansei Ô, menino Vamos se beijar? Quer saber? Vamos É... A brisa dessa história é o seguinte Na oitava série eu logo descobri que esse cacete de menina aí, ó Gostava de mim O nome dela é Quando você der o like eu falo Vá, dá o like Vai ficar perdendo tempo aqui Dá o like no vídeo Aí sim, garoto esperto Espero que você tenha dado, senão eu vou ficar parecendo um idiota Então O nome dela era Vaginalva Vaginalva não era da mesma sala que eu Mas ela gostava de mim E queria namorar comigo, é Comigo e com o resto da escola toda, né? Oi, meu amor Porque você tá dando em cima da minha namorada Eu não tô dando em cima da sua namorada Você que tá dando em cima da minha namorada Não, você tá dando em cima da minha namorada Você que tá dando em cima da minha namorada Você tá dando em cima da minha namorada Cala a boca, cala a boca você Não, cala a boca você Cala a boca você Cala a boca, cala a boca Calma, gente Eu tenho dois buracos Como é que é? Na verdade eu tenho três Mas tá vendo duas pessoas aqui Tô aqui, hein? Mas eu era cabação E mesmo assim também gostava dela Na real eu gostava muito dela Eu gostava tanto dela Que eu já tava ficando retardado Porque eu pensava nela fazendo tudo Eu pensava nela vendo televisão Assistiu a TVzinha, né? Clique Vaginalma Oi, lindo, tudo bem com você? Então, bebê, deixa eu te fazer uma perguntinha Você gosta de futebol? Mas é claro Então, meu lindo, não perca tempo e baixe agora o OneFootball O melhor aplicativo do mundo do futebol Claro, meu amor, eu baixo sim Eu vou baixar Com ele você consegue ver as melhores notícias do momento Consegue ver as principais transferências Já que agora tá na época de transferências, né? A janela vai se abrir Você tem os melhores vídeos de jogadas incríveis no treino, em jogos Consegue ficar por dentro de tudo do seu time do coração E tem uma função muito boa Que é quando você tiver meio sem tempo Você consegue acompanhar jogos em tempo real, em texto Olha que perfeito Baixe agora e você não vai se arrepender O link é o primeiro na descrição Mas também tem disponível na App Store e na Google Play Baixe aí, tudo para o meu bebê Eu pensava nela na escola Vaginalva, 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 vaginalva Vaginalva, 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 vaginalva Sai de cima do meu carro, seu porra Opa, foi mal aí, meu tio Aqui tá sem sinal aqui, vaginalva, não quer falar comigo, meu tio Oxi Eu pensava nela em casa Que é isso, Natinho? Vaginalva, que vaginalva? Que, moleque, tá retardado? Idiota Cacamão no ovo aí, depois que eu botar minha mão na boca Cando dentro da porra, rapi Ignorância, eu empaquei isso, oxi Eu pensava nela comendo Vaginalva 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 Vagin walks Daí, meio que por conta disso Eu esqueci de fazer alguns trabalhos importantes, sabe? Que, se pá, valia até uma nota Eu apresento o primeiro é Velho Com essa Com essa Com essa Também Ih, caralho, fudeu Opa, vamo! Que? O que é que tá rolando, fi? Ah, é. Só o maior trabalho do ano. Maior trabalho? Sim. Maior, tipo como? Tipo, se você faz ele bem feito, você passa direto. Nem precisa vir na escola mais de tanto ponto que eles vão te dar. E se não fizer? Ah, hummm... Hummm... Não vai, fala, continua aí, tô ouvindo. Vai, vai, vai. Rapaz, olha, eu não queria ser essa pessoa que não fez o trabalho, não. Ainda bem que eu fiz o meu aqui, ó. Que nojo, que nojo. Só tá um pouquinho o babado, só. Não tem problema, não. Professora gosta. É. Você fez, né? Fiz, é claro. Oxe, tá moscando. Você acha que logo eu não ia fazer? Eu? Eu fiz, oxe, claro que eu fiz. Agora vamos recolher os trabalhos na ordem alfabética, tá? Vamos lá pro primeiro da lista. Aleatório. Tá aqui, professor. Aleatório o trabalho do... Não era pra ser trabalho do ale... Deixa eu quero. Menino, você é estranho, hein? Não. Eu não. Eu sou aleatório. É estranho sim. Não, professora. Você tá me confundindo. Eu sou aleatório. O estranho é ele ali, ó. Oi, eu sou o estranho. Oxe, volta pro mal, Ferenda. Vai, diabo. Deus é mais, hein. É, vamos continuar a chamada aqui, hein. Próximo da lista é... Baba Ovo? Fez o trabalho, Baba Ovo? Oi, professora. Tá aqui, ó. É, eu souba bem um pouquinho nele. Não liga, não. Sério. Só um pouco. Caralho. É, professora. Mas você sabe que você é a melhor. Ai, claro, bebê. Por isso que você é meu preferido, lindo. Agora o próximo... Hum, estranho. Tá aqui. Eu não vou nem perguntar. Eu não ia responder mesmo. A próxima é a Mina. Oi, professora. O trabalho tá bem bonitinho, viu. Eu dividi em três cores de caneta para os assuntos primários, secundários e terciários. E em quatro tipos de caligrafia diferentes, tá bom, bebê? Mas eu não te perguntei nada, não. Ah, tá bom. O próximo. Nerd idiota. Bora, fez o trabalho? É claro que eu fiz, professora. Ô, namorado. Ainda tive todo o trabalho de dividir o meu projeto em quatro livros. Tá aqui o livro do Nerd volume 1. Aqui, ó, o livro do Nerd... Tá com a porra de marinha, menino? Pra que isso tudo? Ah, professora, tá ligada, né? Então, é que eu acabei me aprofundando um pouquinho só no assunto e em torno das suas nuances psicológicas, psicotróficas. E quando eu dei por mim, eu já tava escrevendo uma série de quatro livros pra contribuir com a grande pesquisa nesse... Ah, vai, vai. Tá bom, moleque miséria. Me dá só metade disso aí, vai. Pode ir pá. Tô aqui suando pra explicar pra você. Imagina que você quer ser medíocre. Toma seu medíocre. Tá aqui, então. Aqui, ó. Olha, 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 olha. Olha, um bocado de paz não é pra corrigir. Eu tenho família, menino? Só que nem você não, fechado no lixo. Ah, mas... Mesmo com o meu trabalho reduzido, professora, eu acho mesmo que a senhora vai gostar muito da minha... Toma, 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 toma o dedo já. Vai, toma o dedo, tá deu. Ah, é, moleque, é isso aí, ó. Não, 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 não. Não senta na cadeira, não. Você já passou de ano. Pode sair da sala. Vai, vaza, vaza, vaza. Vaza. Pô, mas na moral mesmo, na moral, você não pode deixar eu pegar minha mochila mesmo na corredira tipitada. Vaza. E por último, e sim, o menos importante, neto. Vaginal. Que vaginal, não tá retardado? Achei. Achou errado. Cadê o trabalho? É, 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 é... Enviei por e-mail aqui pra você aqui agora aí, ó. Você tá me achando com cara de palhaça? O trabalho tem que ser manuscrito, menino. Ah, beleza. E eu tô digitando como aqui? É com o pé, né? Porque não é com a mão não, não é possível. Manuscrito de caneta Exatamente, professora Como é que você acha que eu ia escrever sem caneta? Zero Mas eu escrevi o trabalho todo de caneta Mas eu não tô te escrevendo Mas suave, caralho Na prova eu ia conseguir recuperar Porque eu sempre fui um aluno muito bom em responder prova Você aí Por que você tá se mexendo demais aí? Tá pescando não, né? Você descobriu que tá pescando? Então, professora, sabe o que é? É que eu não tô conseguindo fazer a prova Por causa do homem de ferro na frente dela, pô Olha lá Sai da minha sala Falou Naquele momento eu sabia que eu tinha que conversar com Vaginalva O amor da minha vida Pra tirar toda aquela neurose da minha cabeça E foi aí que eu a vim Tão linda Parecendo uma desgraça Quer dizer, parecendo uma princesa Oi, vá Oi, Gi Oi, na Oi, Vaginalva Então, bebês, vocês não sabem do Babá Oi, Vaginalva Eu preciso falar com você, Vaginal Quem é você? Uai, como assim? Eu sou o menino que você gosta Que você queria namorar e pá Tá ligado? Qual? O Neto Neto Silva, Neto Souza, Neto João, Neto Otávio, Neto Neto, Felipe Neto ou Lucas Neto? Na verdade, não é nenhum desses aí não É Neto Lira mesmo Ah, menino, nem lembrava de você, coisinho Fala aí Ah, então é, que eu queria saber se... Eu tenho mais o que fazer, tô indo embora, viu? Bem, tchau Ah, é, deixa eu deixar isso bem claro Eu nunca gostei de você Sai, você é feio Quem te contou isso é mentiroso Vaginalva destruiu meu coração E pra piorar tudo Eu ainda fui pra recuperação, ó Tirei zero na prova Zero no trabalho Era impossível recuperar a matéria Então eu logo reprovei Só não era mais impossível do que Eu continuar vivo Porque minha mãe ia me matar É... Oi, mãe Eu tenho uma coisa pra contar pra você Quer? Então é, que eu meio que... É o que, menino? Eu reprovei Tá dizendo o que? Que eu vou criar vagabundo debaixo do meu dedo Eu não quero vagabundo aqui, não Meu Deus, o que aconteceu? Ah, ele contou pra mãe que reprovou na escola E ela bateu tanto nele que ele entrou em coma Ah, é mesmo, rapaz É, eu vim aqui só avisar que o trabalho que ele tinha me enviado por e-mail Nem ficou tão lixo assim Dava pra ele passar de ano Mas ainda bem que eu não avisei, né? Fim Também no meu carro Obrigado, filho É, Nova, o bagulho vai ser louco, você vai ver Deixa só eu ver com a vizinha O que você vai ver com o bagulho? É agora, ô, sua Siri gaita Eu vou te pegar de jeito... Seu nome é Neto Hamilton do Pinto Grande para os amigos É a Siri Meu senhor senhoras e manhos Pare de meter a cabeça da chapeleta Graça de porta, tá me tirando, né? Ih, meu Meus peitos Caralho de porta, caralho Meu querido Pare de meter aí a cabeça da chapeleta do cogumelo na cidadã, por favor Puta, que desgraça é essa, doido? O maluco tá pelado Eu quero fuder logo? Quero Mas não com você, né, meu parceiro Veste a roupa aí na humilda Ô, seu animal burro Eu não tô pelado aqui, ô Seu jumento Ignorante Eu tô só sem camisa E com esses shortinhos em zoar Que tudo, né? Estrange esse shortinho aí, hein? Se vocês quiserem aí eu posso vestir a calça aqui, né? Já tô vestindo e foda-se, na real Não tô nem aí pra sua opinião, caralho Vai tomar no seu cu E a propósito Eu sou você do futuro E eu vim te impedir de... Ai, nossa Caralho, tomara que não fique roxo, mano Na moral É isso aí Não aparece mais na minha frente com esse pintinho microscópico, não, viu? Eita porra Tomou um botadão E a mina ainda te chamou de pau pequeno O que você tá rindo aí, João? Tá moscando aí, idiota? Se ela tá rindo do meu pau Imagina do seu pau Porque eu não sei se você se lembra Mas o seu pau é o meu pau Só que o meu pau é o seu pau No tamanho máximo do crescimento Porque eu sou o mais velho Seu otário Então se o meu pau é pequeno pra ela O seu, caralho Nem existe Microscópico Vai, ô pau microscópico Microscopal Ih, quer dizer que você viu meu pau então Meu querido Eu acabei de te falar que eu sou você do futuro Então é óbvio que eu vi seu pau Quer dizer Meu pau quer dizer Seu pau é a foda-se E você, mulher? Tá doida? Não tá vendo que eu não tô pelado? Não, tô, mano Eu só tô sem camisa sófia Ó minha calça aqui, ó Grandona aqui, ó Foda-se E que desgraça você veio fazer aqui E veio me impedir de quê? Me impedir de meter a primeira vez a caceta na minha live? Porque foi isso que você fez Dramático Olha então Eu vim aqui pra Primeiro Me arranja uma camisa aí, meu parceiro Na moral Meus mamilhinhos já tão durinhos já Desnecessário Essa é a sua última informação aí Mas fala aí Que camisa que você quer Dá ideia A gente tá em quê agora? É o quê? Fevereiro de 2014? É Você já tem aquela camisa branca listrada Cor sim, cor não? É mil grau aquela camisa Cor sim, cor não? Seu boi Você é criança aí? Você tem o caralho da camisa ou não, João? É É Deu? Mas eu tenho essa aqui, ó Certo? É É É É Agora sim Eu vim te ajudar a perder a virgindade, meu parceiro neto Meu parceiro eu Puta bagulho inútil, hein? Inútil O que tu mais quer nessa tua vida é comer alguém, moleque É É mesmo É isso mesmo E o alguém tá bem ali, ó Suave Continua aí Porra, meu parceiro Na moral, não era melhor você vir do futuro com, sei lá, mano O resultado da loteria, não? Porque aí, tá ligado, né? Eu ficava rico e comia geral Tá ligado? Ou então, melhor, melhor Você vinha com uma invenção muito foda lá do futuro, entendeu? Aí, muito foda, pô, você já conseguiu arranjar uma máquina do tempo Pra voltar no tempo O que que custa trazer um bagulho do futuro? Aí eu pegava esse bagulho do futuro, vendia e comia geral Uh, então, melhor, melhor Você me trazia uma maletona de dinheiro Porque aí É, é, já sei Aí você ficava rico e comia geral, é? Não? Eu ia comprar um carro bem foda e aí sim eu ia comer geral Primeiro que mina nenhuma vai querer você por causa do seu carro ou seu dinheiro Quem pensa isso é com-me-di-a E segundo que você ainda vai perder esse seu cabacinho hoje, meu querido Tá suave, viu? Pode deixar eu vim te treinar E você, meu querido, vai ficar conhecido como o maior perdedor de virgindade da história É, pelo menos da história lá do meu canal, né? Oxe, canal? Que canal, caralho? Tu, tu tem um canal, caralho? Tipo o Silvio Santos? Que? Não, caralho, oxe É no YouTube O quê? No YouTube Fala alto, caralho No YouTube, porra Tá feliz, caralho, maluco chato, mano Aquele sitezinho que o Felipe Neto faz vídeo? É Ah E ele ainda faz vídeo? Faz E você tem mais inscrito que ele? É É claro Que não Beleza E é você que vai me ensinar a como perder a virgindade O cara que tem menos inscrito no YouTube do que o Felipe Neto Calha essa sua boca, seu virjão Agora vamos logo pro nosso treinamento pra você perder o cabaco dessa chapeleta aí, cabeçudo Bora lá É, então, na real eu tava pensando aqui um negócio melhorzinho assim e tal, né? Tipo aqui, Copa do Mundo, 2014, Brasil aqui, né? Meio do ano Tava pensando em você me falar os resultados da Copa aí Daí eu pego um dinheirinho, aposto tudo e aí eu fico rico e sabe o que eu faço? Como já? Você não vai querer saber o que aconteceu na Copa de 2014 Por quê? Como assim? Não me pergunte nunca mais sobre isso Mas o quê? Nunca mais! E agora vamos vazar daqui Ô, eu! Pera aí, eu! Calma aí, eu tô indo aí E eu? Ó, agora aqui Você vai treinar, vai lá Que papo é esse, doido? Pra treinar você não tem que lançar uma punha? Você vai bater uma em mim? Tá maluco! No meio da rua aí, rapaz! Tá no meio da rua, você vai meter essa aí, rapaz? É, então, é porque meio que não seria a primeira vez, né? Já que, em teoria, você é eu do futuro Então, várias vezes você já... Tá ligado? Pra mim, né? Quando você era eu do passado, tá ligado? Batedor Engraçadão você, hein, palhaço? Bora lá, primeira missão Botar a camisola Pelo que eu lembro, você nem sabe o que é essa porra, né? Idiota Ah, eu sei sim Ah, é? E serve pra quê, então? Oxe, tá vacilando É pra... É pra... É como é... É... Deixa eu abrir aqui que eu te falo, vai Eu lembro de uma vez que eu fiquei igual um idiota Exatamente igual a você Tentando abrir uma camisinha Daí, do nada, minha mãe brotou E me ensinou como é que abria Netinho Que desgraça que você tá fazendo do lado desse homem aí Ah, ele tá me ajudando a abrir essa camisinha aqui, mãe Suave Mas que porra é que tu quer abrindo camisinha pra homem no meio da rua, menino? É que ele disse que eu ia perder o meu cabacinho hoje É... Como é que é, menino? Eu vou dar na cara dele Ai, tem... Para de me bater, mulher Galera, sou eu, seu filho Tá moscando, é? O quê? Mas que desgra... Calmou, calmou, eu sei, Coroa É difícil entender aí, mas depois eu te passo a visão, valeu? Nem isso não, ó, para de me interromper, ô moleque Mais educado do caralho Se você me interromper de novo Eu vou arrancar seu pinto E todo mundo vai achar que você é menina Igual quando você nasceu, moleque Ah, pode ir, pai Por isso que minhas fotos de bebê Eu tava tudo com roupa rosa Ai, que situação, viu? Que situação, ó Netinho do passado Próxima vez que um homem chegar pra você E falar que você vai perder esse cabacinho Dá um chute no saco dele E chama a polícia E netinho do futuro Para de falar essas coisas pros outros Que eu não criei filho meu Pra ficar dando camisinha pros outros na rua Pra abrir, não Tá bom, Coroa Agora puxa pra dentro de casa Senão eu quebro os dois E aí? Ela já foi? Peraí Já foi, já foi, já, já foi Então demorou É isso aí, comédia Voltando pro treino Se liga agora que você já sabe Abrir a porra da camisinha Toma essa merda aí Coloca na porra do seu pau, vai Que tu quer que eu abra a camisinha E coloque no meu pau Na sua frente? É, é Bota aí, caralho Vai, mostra aí o que você sabe fazer, vai Não, pô, mas não Não, porque aí Se eu sacar pra fora aqui, ó O bagulho aqui Porque tem que sacar, tá ligado? É uma arma O bagulho é gigante Porra, aí você vai se assustar Você sabe que esse papo aí Podia colar com qualquer um Menos comigo, né? Porque meu pau é seu pau E seu pau é meu pau Nosso pau é o mesmo pau, caralho Aí, mano, mas aí A camisinha é mó GG Não vai dar no meu pauzão, não Ah, minha nossa Que piada original, cara Sabia que você ia falar isso O vacilão nosso Como é que você sabia O que eu ia falar? Se quando você era eu O outro você Que era o você do futuro Equivalente a você agora Não voltou no tempo Porque você fez outro caminho Então, no caso Eu nunca tive essa conversa com você E eu nunca falei isso E eu nunca pensei isso No caso eu Que eu falo você Só que no passado Quando você era eu Entendeu? Para de enrolar aí E bota logo essa camisinha no pau, João Tá moscando, é? Eu vou colocar essa porra Eu vou colocar E você vai ver Quando eu colocar, ó Eu vou chegar na mina assim, ó E me filou Sai Você vai ver se eu paro de mexer A porra do meu saco Aê, porra É, é, é Só pra saber se tu sabe mesmo Por onde é que bota? É, normalmente bota pela cabeça, né? Cabeça, né? Não, calma aí então O bagulho vai ser sincero Que você vai ver se não vai entrar aqui na minha cabeça Porque eu sou cabeçudo, tá ligado? Minha cabeça é grande em cima e embaixo O bagulho é louco Tá vendo? Tá vendo aí que você é burro? Você é burro! Se eu sou burro Então você é burro Não, não, não Você que é burro Eu era burro Que no caso é você Que é burro Mas aí eu cresci Fiquei inteligente E você continuou burro Porque você sou eu do passado Que era burro Seu burro Sou Não Porque primeiro aí Pra começar Você bota a camisinha É no pau Não é na cabeça não Ou você vai comer uma mina com a cabeça É, mas tipo Uma vez eu vi um vídeo Que um cara enfiava a cabeça dele Numa mulher Mas ele tava usando a camisinha Na porra da cabeça Não Então pronto Mas você me disse Que era pra começar pela cara Uma desgraça Calma essa sua boca aí Na moral, véi Cara de cu Aí ó Se eu não tivesse voltado aqui agora Você ia fazer essa mesma merda aí Na hora que estivesse lá Perdendo a porra do cabaço A mina ia ficar meia hora Rindo da sua cara E aí Ah, entendeu E aí ela foi embora Não, não Ela não foi embora não Na real Você tirou a camisinha da cabeça Colocou no pau E aí Então pra que que você voltou Você ainda tá nessa brisa aí Faça super esse bagulho Já passou É porque não tem lógico bagulho Se eu perdi a porra do cabaço De qualquer forma Pra que desgraça você precisou voltar Seu animal burro Doente Ah, pivete neto Menino, menino, netinho Porque o menino, netinho Sou eu Então você é o menino, menino A experiência é tudo Meu querido Dessa vez você já vai chegar Na experiência Tá ligado Beleza, espertão Beleza Como é que eu vou perder A porra da virgidade Se eu não pego nem vento Nem respirado Que tá passando ali Pega em mim Não pega A porra não pega Nesse cara não pega E aí Quando eu arranjo uma mina Você vai e me empata Desgraça Na minha desgraça Você empatou Minha desgraça Desgraça Eu até tinha uma namorada aí Mas a gente mal terminou E pá É, se eu bem me lembro Do dia de hoje Você ia pra casa Dos seus amigos Não ia? É otário Você não sou eu do futuro? Então pra que porra Você tá me fazendo Essa pergunta idiota Se você já sabe A porra da resposta Eu sou desgraça Você tá achando Que desgraça Nessa desgraça Desgraça Só te pego o teu bagulho Aqui na moral Você vem e mete Essa ignorância Pra cima de mim Que mal aí Foi mais forte que eu É que eu não aguento Vendo pessoas fazendo Pergunta idiota Ó, você vai na casa Dos seus amigos Você chega e lá Cate o violão Vai falar que seu pau Tem 25 centímetros Essa é a brisa Você vai fazer isso hoje É só isso Only isso Isso aí, entendeu? É, mas ele é pequeno Assim, não tem 25 Meu querido Você é sem visão, parceiro Isso aí eu sei Você sabe Sua mãe sabe Minha mãe sabe Porque minha mãe é sua mãe Nossa mãe é a mesma mãe É a gente sabe A gente sabe disso daí Isso daí Todo mundo sabe, porra Menos a mina que vai tá lá Ela não sabe Ela vai achar que seu pau É deste tamanho Que mina? Eu não vou pra casa do meu amigo? Porra, caralho, pivete Você, viado Escuta pelo cu, né? Não é possível, não Eu só quero saber que mina Porque do jeito que você falou aí Parece que eu vou é com o menor amigo É, é real, né? Não, então eu vou te contar a história direito O bagulho é o seguinte Você vai lá pra casa do seu amigo Vai chegar lá Vai ter um violãozinho de leve Porque tá ligado que lá tem um violãozinho de leve Você vai pegar o violão Vai começar a tocar violão Você, seu amigo A irmã do seu amigo Vai chegar uma amiga A irmã do seu amigo Tá ligado? Amiga, irmã do seu amigo Amiga, amiga Amiga da irmã do seu amigo Vai chegar uma amiga A irmã do seu amigo E aí Você vai começar a falar Que seu pau é grandão E ela vai acreditar Vai te chamar pra fuder Você vai fuder É isso aí, entendeu? Ah Daí você larga altas Você fala que seu pau tem 25 centímetros Aí você tentou chupar ele Aí você conseguiu E ficou engasgado com o próprio pau E aí vomitou É Não, né Esse é meio foda, né? É É, mas fala Vai que ela acredita, né? Não, porra É impossível ela achar Que essa porra é verdade Não tem como não, João Você já tentou chupar o próprio pau Que eu sei Porque você sou eu E, porra A gente sabe Que é impossível É Só que você esquece Que ela não sabe disso Porque ela nunca chupou seu pau Ó, então continuando aqui O que você vai falar Você também vai falar Que você malha seu pau todo dia Tá ligado? Pega um peso É, punheta, né? Porra, exatamente, cara Já sabe até o que você vai responder Porque nessa hora que você fala Que malha o pau Seu amigo pergunta Punheta, né? E você fala É Não, cara Eu que tô te perguntando É punheta, né? Porque como é que malha o pau, cara? Você amarra um pezinho Na porra da caceta E aí o negócio cai E aí você abancha Mas o pau fica duro Você levanta Como é? Como é que é? Eu não sei, porra É punheta, idiota Só isso É só punheta Larga de ser retardado Só punheta É, punheta é só ouro Ó, então vai ser isso aí, meu parceiro Você vai falar isso aí tudo E depois Deixa que o pai resolve Não, calma Peraí Tu vai entrar E tu que vai transar Então Caralho Eu só perco a virginidade Quando eu volto no tempo E eu vou pro passado? Porra, caralho Maluco Você é burro pra caralho Hein, maluco Caralho Vamos logo nessa porra Lá você vai saber Como é que vai fazer o proceder Na hora do proceder Entendeu? Vamos lá Tá bom, caralho Porra, achei que eu era cabação E aí, nova Quer ver os 25 centímetros mesmo? Ai, deve ser o maior trambolho Ai, vamos lá, gatão Bota esse 25 pra fora Pare Não meta aí a piroca nessa desgraçada Ai, e aí, pauzudo Como é que vai ser? Você vai deixar esse idiota Com cara de quem fez maquiagem de satanás E ficou pra sempre na cara Falar assim de mim Espera aí, o que? Você se ligou que ele sou eu, né? Olha só Eu não sei o que vocês dois pensaram Mas eu não curto essas paradas aí De monange não, tá? Minage? Ah, isso aí mesmo Eu não curto esses negócios de minage não E eu tô vazando, tchau Caralho, valeu É isso aí, fera Você estragou a perca do meu cabaço de novo De novo? Você não disse que veio de lá do caralho lá Pra me ajudar com isso, porra? Relaxa esse seu cabaço aí, ô cabação Que isso aqui eu só fiz Pra você ter uma história da hora Pra contar num vídeo no futuro Tá ligado, meu parceiro? Olha, parabéns Então, agora que eu não perdi a porra da virgindade aí Sabe-se lá Quando deu Jesus Cristo Que eu vou perder essa porra Você deve ter acabado de virar Virgem de novo, né? Porque eu não comi ninguém E aí você, consequentemente Como você sonhou do futuro Até não comeu ninguém também Não é mesmo? Aí, é Eu fiz isso tudo aqui também Porque você vai se arrepender Amargamente De ter enfiado a espadona do Arthur Nessa menina aqui Agora Se você tivesse enfiado a espadona do Arthur Nessa menina aqui agora Mas você não enfiou Então você não vai se arrepender Olha só Meu querido Nesse momento agora Eu tô me arrependendo De ter nascido Porque eu nascer Fez nascer você Segura essa emoção aí Muito ódio no coração Eu só fiz isso tudo aqui Falei que você ia se arrepender Porque só existe Uma única mulher Digna o suficiente Pra ver esse seu pau pequeno aí O resto da vida Que porra é essa? Não, na moral Você tá me tirando, né? Eu tô aqui com o pau como? Batendo na testa pra caralho, maluco Vem me meter essa Não, na moral Vou lá atrás da porra da mina Que você lá Deixa eu... Não, não, vai se fuder Eita porra Caralho Meu pau batendo em tudo aí, mano Que picalme, meu parceiro Você acha que eu ia voltar Nesse tempo aqui à toa Pra caralho Pra fazer isso aqui à toa pra caralho Meu irmão Não, caralho O bagulho tá tudo estruturado Aqui na minha cabeça já, fi A mina é a sua primeira namorada lá, caralho Que eu te falei lá Aquela que você falou lá, ó Ela mesmo Vai lá atrás dela, lá, ó Ei, caralho E isso aí Vou fuder até o tal Para de falar dessas putaria aí, rapaz Respeita a mina, Jão Senão eu vou cortar seu pinto, hein? É E aí você vai ficar sem pinto Ai, foda-se Pelo menos eu já pratiquei a arte De descer-lhe o cacete E você? É, é mesmo Não, não 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 Se você alterar o passado Você altera o futuro E aí você perde a sua lembrança E aí você nunca vai ter metido Lê a caceta em ninguém E aí você não vai ter a porra da lembrança De ter transado Não, mas alterar o passado Não altera o futuro Peraí, como é? É, foi o que eu ouvi aí Ouviu onde? Ah, ouvi nos lugares de sempre, tá ligado? A Ressaca Harry Potter Presionador de Azkaban The Flash Liga da Justiça Ponto de Ignição Esse é mil grau, hein? Boas fontes de informação, hein? São mesmo, né? Bem confiável Então, a brisa é o seguinte Se você viaja pro passado O seu passado agora passa a ser seu futuro E o seu presente passa a ser seu passado Então não tem como você alterar o seu passado Porque na verdade você não vai estar no seu passado Você vai estar no seu futuro E o seu futuro Que era o seu futuro Que era o seu presente Na real agora é o seu passado E aí não tem como você fazer o bagulho, entendeu? Pera, o que? Mas... Que porra... Então, de volta pro futuro É tudo mentira, então Não, porra É tudo real, Jão Igualzinho esse vídeo aqui Ah, da hora Então, tudo que eu tenho que fazer É ir lá falar com a minha primeira namorada de novo Só isso É isso, meu parceiro Só isso Vai lá, pega a mina Que você vai ficar a vida toda com ela E foda-se Vai, vai, tchau Não era mais fácil você me falar isso aí Na hora que você chegou, não? Em vez de fazer eu passar por esse rolê todo E não comer ninguém Não! Vai logo! Vazei, mano Oi? Eu tava com saudade dele E aí? E aí? É, é Dessa vez o idiota aí conseguiu fazer o caminho certo aí, né? Diferente de você, né? Me desculpa Bora logo Ai, te levantou ainda Vez, cara Quando Pedro Álvares Cabral descobriu que... Olha, professor Continua falando aí Você acha que eu ia parar de falar por causa de você? Quando ele descobriu que a terra era quadrada e não redonda Com isso, a descoberta dele, ele ficou pensando Que merda que você tá fazendo? Tô comendo, tá sério? Não tá vendo não que eu tô comendo? Oxe Moleque, tu para de comer na minha aula, ô satanás Aqui é lugar de aprendizado Nem Masterchef, não Ah, não tô afim, não Você vai fazer o quê? Seu comédia, aqui é minha aula, ô seu otário Quem manda sou eu, rapaz Tá Vamos lá, gente Nossa primeira aula online aqui Vou começar fazendo a chamada, tá bom? Bucéfalo Salve Olha a minha camisa nova É do Star Labs Do contra Tô aqui, não Joãozinho Puxa Saco Presente, professora O Joãozinho Puxa Saco tá aí, hein? Você é aluno novo, né, menino? Neto, tá aí? O quê? Parabéns, hein? Vaginalva Aqui, querida Não tá me vendo, não? Cega Por último Renanzinho Chave, tá aí? Favela tá aqui, professora Boa, é isso aí Todo mundo tá aí Neto, para de comer pipoca agora Não Olha só Se você não parar de comer essa pipoca Eu vou ser obrigada Vai o quê, professora? Vai me quicar da aula, hein? Vai mostrar meu áudio Pera aí Você não vai fazer nada É isso mesmo, professora É isso mesmo Vai embora mesmo Meta o pé mesmo, otária Vacilona Comédia Não tem nada que você possa fazer Que me impeça de comer essa pipoca Toma, moleque Cacetoso Doce Diabo Eu comi na minha aula Capitão O lixo Próximo grupo, vai lá Oi Bom, o trabalho vai ser sobre o quê? Ai, minha calcinha apareceu Vai ser sobre o quê mesmo? O nosso trabalho é sobre as cobras libanesas albinas peludas muito, muito, muito raras que vivem no Liban Começa aí Pode começar então? Beleza, vamos lá Ais Co Brais Rara Li Li Ô, que letra é essa? É a mesma coisa que você acabou de falar? Não Ele tá idiota Escreve direito Como é que é, rapaz? É o quê? É o quê? É o quê, cuzão? Oi Tá moscando, né? Oi Quer tomar um palco? E aí? E aí? Muito ruim, meu Horrível Muito ruim Mete o pé daí, otário É o quê? 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 Viu aí? Bem feito, otário Bom, e basicamente foi assim que a estátua da liberdade foi levada de lá do fundo do mar de Atlântida para os Estados Unidos Neto O quê? Faça o favor de tirar essa porra preta de cima da câmera porque todo mundo tem que aparecer para ganhar presença Suave, professora, mas tem que ser agora mesmo? Sim Não pode ser daqui a dois minutos? Não Tem certeza? Se você não aparecer agora, eu vou te dar falta e vou tirar dois pontos seu E aí, cuzão? Ah, tá bom então Tão Tá feliz agora? 30 segundos para copiar Meu pau no seu cú vai entrar Cara, o maluco escreveu logo a bíblia no quadro da porra Calma aí pessoal, na moral dois minutinhos aí para copiar na humildade Calma aí, 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 cão Apagou Meu pau no seu cú, meu pau no seu avô Isso é engraçado demais Toma no seu cú Pra minha aula online E aí rapaziada, o pai tá... Toma aqui sua prova, baby. Valeu, professor. Você também, sua prova. Ah, faltou você aí, né, bem? Não te vi aí não, toma aí sua prova aí, ó. Aqui, ó, você também. Obrigado, professora. Te odeio. Aí, ó, pronto, crianças, a prova está entregue. Qualquer dúvida, é só perguntar pra mim, tá bom? É... Professora, eu tenho uma dúvida. Não vou te responder não, você devia estar estudado. É obrigação sua saber o assunto. Não minha, sua. Sabado. Eita porra. Depois que as entidades foram embora do planeta, o governo americano pegou os corpos que sobraram e enlataram. E assim criaram... Ô, nerdinho, sua desgraça. Que porra de cocô foi aquele gigante que você cagou e não deu descarga, mulher? Ih, caralho, como é que luta essa porra aqui? Luta, multa, multa, que desgraça. Você ainda está achando engraçado, é só desgraça. Eu vou te mostrar o que é engraçado, depois eu vou te abrir a sua cara. E você não lembra o que é engraçado, porra. Oi, gente. Isso aí, tá ligado? É isso aí, tá ligado? É isso que vocês estão fazendo, hein? Não, nada não. Estamos só tentando colocar o nerd dentro desse saco preto aqui, só diz os ossos. Legal, eu odeio ele. É isso mesmo, professora, porra. Vamos lá, gente. Agora o grupo 1 pode começar a apresentação do trabalho. Vamos ver? Yeah, Neto Moreira, mano, na apresentação do trabalho, bro. Yeah, 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 bro. Muito obrigada. Caralho, fui quicado, viado. Olha, querida, é isso. Você tem que pegar. Subi, tá aí. Eu vou te explicar primeiro, depois você vem. Tirei que seus nomes estão tudo errado. Tá fazendo o que aí? Não, nada não. Tá fazendo nada não. Oxi, tá me encontrando uma coisa aqui? Eu, hein, as ideias. Agora que eu terminei de explicar pra vocês todo o teorema fundamental do paradoxo que baseia a obra do MC Gorilla, eu quero que vocês me expliquem o que entenderam. Eu sei aqui, eu. Eu nem sei se eu sou contra isso aí. Não me escolhe, 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 não me escolhe. Puta que pariu. Você sabe, né? Eu sei que você entendeu, eu ouvi sua cara aqui. Oi, pro... Fê... S-s-s... Z... Z... Tá meio... Vando aqui. Não, 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 não. O que é isso aí, menino? Tá bugado, hein? Problema... Conectives... A... É, então, parece que o neto aí tá tendo problemas de conexão, né? Vamos chamar outro aluno, então? Vamos aqui, ó, escolher a... Fernanzinha. Ai, que idiota, acreditou nessa merda que eu falei? Professora mó burra do caralho. Ai, ai. Você sabe que seu computador ainda tá ligado e todo mundo te ouviu, né? Eita. Põe, otário, me dá 10 socos com toda a sua força que eu te dou um soco com toda a minha força. Demorou? Demorou? Demorou, minha vez, otário. Prova de português. Você, meu maior, eu amo vocês. Eu nunca canso, cara. Aí, Fessor, nessa prova aí, pode consulta? Se você consultar, não vou te mamar. Daí, João, perguntei se pode ou não pode consulta? Não perguntei isso aí? Não, pode. Comi seu cu, sujei meu bigode. Caralho, sou demais, cara. Pô, seu merda. A prova começa agora. Ah, tá bom que eu não vou consultar o seu vacilão. Você acha o quê, caralho? Eu vou consultar essa porra assim, seu merda. Você outra... Tá todo mundo te ouvindo. Meu pau no seu cu. Meu pau no seu furigo. Ô, pessoal, ô, pessoal. Foi mal. Bora, bora. Boa tarde, alunos. Hoje, trouxemos aqui o nosso cão farejador da polícia, o Brutus. Pra fazer um leve teste e saber se tem algum vagabundo drogado nessa sala. Olha lá o vagabundo correndo. Vai lá, Brutus, mata ele. Pergunta muito boa, muito interessante. Eu vou ficar animadíssima em te responder. Então, isso quer dizer que... Ah, nem... E tem um corno aqui em cima fazendo obra. Não, calma aí, toma. Para que isso... Minha aula? Minha aula, não. Para que isso aí. Para aí, que tal, para isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, onde é que eu tava, né? Porra! Aí, na moral, João, vamos quebrar esse moleque. Ele é mau vacilão. Morou, vamos quebrar ele agora, meu parça. Aí, João, taca nele. Corre não, Otávio. Olha só, com todo respeito, vocês foram uma desgraça na prova, hein? Ave Maria, eu vou falar a nota aqui por ordem alfabética pra vocês verem essa decepção. Seus ruins! Espero que chorem. Igual eu chorei, corrigindo essa prova. Bucéfalo. É. Quatro e meio. Horrível, péssimo, uma merda. Decepcionante. Igual a sua vida. Foda-se. Cabelo de boneca. Chora. Aí, você aí, tirou 3.7. Conseguiu ser pior que o Dali ali, ó. Horrível. Dois horríveis. Seus horríveis. Faz uma fusão de horrível aí, horrível. Foda-se. Agora tem a Dani. Que Dani, professora? Danificada que eu dei no seu cu. É muito engraçado essa piada. Você nem cai, seu lento. Fernandinha. Aí, professora. Não fala minha nota alta, não. Ah, você não quer que eu fale sua nota alta, não, B? Seis. Foda-se. Neto. É, é o quê? Não é pra falar sua nota alta também, não. Vai ficar de chibiotade também. É? Não, não. Não, na real, não. Pode falar aí. Eu sou o pai, eu me garanto. Fala aí a porra da nota aí. Vai, caralho. Queria te parabenizar, Neto. Parabéns. Viu? Muito parabéns pra você. Você tirou zero. Conseguiu ser o pior da sala. Numa sala de horrível, você foi o mais horrível. Ser o horroroso. 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 Depois ele foi mandado aqui pro Brasil. E foi assim que a Rússia descobriu a existência do pé grande. Legal, não é? Neto. Por que você tá andando, João? Tá moscando? Presta atenção na aula. Para de andar aí. Ah, tô indo ali comprar um pão pra minha mãe, tá ligado? Socorreria, professora. Muita atividade. Perdeu, vacilão. Fica moscando. Tá, porra. O celular, o Vivão. Larga o celular. Larga o celular. Larga o celular, moço. De volta pra ele. Calma, cara. O Thor vai te salvar. Salve, meu parceiro que meteu o furto. Aí sim, hein, cachorro. O Raul, o Vivão mesmo, você é zica mesmo, cachorro. Tá ligado, né? É isso aí, mano. Dá um salve aí, ó. O resto, cara. Me fude. Você tá fazendo um churrasco na minha sala. Tô. É, e aí? Quando ficar pronto, não quer um espetinho, não? Quero. Oxe, demorou, professora. É só me dar um 10 na prova, então, que eu te dou um pedaço. Suave, então. Eu vou te fazer uma pergunta só. Se você acertar a pergunta, eu te dou 10. Demorou? Então, pergunta aí. Qual matéria eu ensino? Ah, pessoal, isso aí é muito fácil. Não pode ser a matéria de outra professora, não? Não. Ah, então nesse caso é geografia? Não. História? Também não. Filosofia? Ainda não. Sociologia? Não. Matemática? Não. Ah, eu não sei. Foda-se. Olha essa aula aqui, hein, rapaziada. Da hora, bem informativa. Não, calma aí. Deixa eu pegar um bagulho aqui no chão. Cadê? Ai, nem. Pelo amor de Deus. Não, desisto. Desisto desse emprego. Não, eu não te esqueci. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não, não. Não, não. Aqui, aqui. Achei. Vai lá, professora. Pode continuar a aula aí. Tá bom, é interessante. Professora? Ih, caralho. Então, se a professora foi embora, quer dizer que a aula acabou, né? Demorou. É. Ih, a chota tá apertada. Desliga o notebook, desliga o notebook. Viu? Você tem que ir lá e... Tá batendo poeta, né, Tinho? Eu? Eu? Não, rapaz. Oxe, eu? Não, tá moscando, é? Oxe. E tava fazendo o que com o meu no pinto? Eu, é... É... Tava coçando o ovo, rapaz. Oxe, não pode coçar o ovo mais, não, é? As ideias. Ah, bonito. Vai ficar sentado coçando o ovo o dia inteiro, então. Não, ó. Não é bem assim, mas do jeito que você tá falando aí... Cala, levanta daí que tá na hora de ir pra escola, vai. Não. Não vou pra escola, não. Posso saber por quê? Por quê, minha mãe? Sabe por quê? Porque você que tá assistindo o vídeo aí não deu like ainda, ó. Comédia. Dá o like, seu idiota. É, dá o like, ô, seu idiota. Menino, você tá xingando só que bonito isso, né? Vou pegar o sabão em pó e meter pra dentro da sua boca pra passar isso dentro do seu rabo, rapaz. Como é que você quer que eu não aprenda a xingar, xingando assim o tempo todo? Desgraça. Então você quer dizer que aprendeu tudo comigo? É, aprendi. Aprendeu com essa mão que vai afundar a sua cara, né, tio? Levanta logo e vai pra escola. Nossa, mano. Violência, né? Pra que isso? Só por curiosidade mesmo, se eu não for, você vai fazer o quê? Com... Com... Não. Não vi, não. Não vi o que você falou, não. Menino, você não me testa, sua desgraça, rapaz. Ó, se você não levantar agora e ir pra escola, eu vou arrancar a sua medula da sua estrutura óssea, desgraça. Levanta logo. Que ódio. Que ódio. Tomar no centro do olho do buraco do... Ódio. Chata pra caralho, escola. Tem que ir pra escola ali, que ali. É o que que você tá reclamando demais aí, netinho? Oxi. Virou o vidente agora, lendo o pensamento dos outros, caralho? Tomar no cu? Como é? Eita, porra. Não era pra eu falar isso, né? Iiiiiiii. Iiiiiiii. Caralho, viado. Morri. Fudeu. Puta que pariu. Ó, tudo branco aqui no bagulho. Caralho, viado. Tá aparecendo um vídeo do Porta dos Fundos, fi. Cê é louco, só falta aparecer o Fábio Pox tá vestido de Deus aqui, os carai, meu... Carai. Carai, viado. Que lugar é esse? Cala a boca, doido. Presta atenção na aula aí, ó. Não tá vendo, não? Oxi. Por que que cê tá sentado aqui, fi? É que eu gosto aqui do lado de fora, tá ligado? Ah, tá. Não é que estranho do caralho? Ih, qual foi? Estranho é a forma que sua mãe anda parecendo que tem um vibrador enfiado no rabo, seu otário. E aí, fi? Que deselegância é essa? Cê tá vendo aqui eu falando que sua mãe é tão minha que você só não é meu filho porque no dia eu brochei? Não tá vendo? Não, pera, caralho. Errei. Tá falando da minha mãe? Não, pô, não. Oxi, jamais, ó. Oxi. Ah. Mas a piada foi boa. Como você conhece minha mãe? Ué, todo mundo conhece sua mãe. É. Todo mundo? Vai lá, otário. Moleque, se você errar essa questão, você sabe onde esse cabo de basura vai parar, né? Vai, presta atenção, vai. Peraí, professora. Caralho. Então a minha mãe é a professora. Minha mãe. Puta que par... Ah, cara, é por isso que todo mundo conhece ela, ó. Eu aqui pensando que aquele moleque tava falando uma putaria lá, negócio aqui com minha mãe do outro, mas nem é isso, mano. Minha mãe é a professora, viado. Que fris é essa, viado? Eu vou te quebrar. Ah, não. Isso acabou de... Ah, não? Já que ela é a professora, eu vou jogar. Oi. Senta aí. Morra. O que você tá fazendo? Jogando. Tá falando com quem? Você me responda direito, senão eu te dou um tapa nesses seus dentão que fica pequeno rapidinho, viu? Tá bom, minha mamãe. Já que você quer saber tanto, mamãe, que também é minha professora. Mas que antes de ser minha professora, é minha mãe. Apesar de também ser minha professora. Quê? Bagulho é o seguinte, coroa. O nome desse jogo aqui é Kers. Tô bi-ciadaço nele. Há duas semanas jogando sem parar. Porque o objetivo dele é destruir o seu inimigo e mostrar que você é superior a ele. Uma coisa que eu sou. É, mas... Aquela boca que ainda não terminou a explicação. Você perguntou, agora receba. Você mesmo tem que montar o seu carrinho de guerra. Se você fizer melhor, você vai ganhar. Porque você é melhor. Porque tem gente que é burra e faz pior que você. Mas eu, como sou muito inteligente, eu faço o melhor. Por isso que... Eu sou superior, entendeu? Minha mãe, que também é minha professora. Mas antes disso tudo, é minha mãe. Da hora, hein? E sabe o que é melhor? Esse jogo nem enjoa. Nem tem como enjoar. O bagulho tem uma física totalmente maluca. Que você não consegue prever o que vai acontecer. E aí, como é? Cara, não tem como não, minha mãe. Você não tá ligada. Além disso, você pode fazer uma gangue aí, ó. Junto com seus amigos e dominar a cidade lá no torneio City Knights. O bagulho é louco. Se você tiver enjoado do visual do seu gato, que é o maluco que controla o carro. É, obviamente, tem que ter algum gato. Porque o nome do jogo é Cats. Você pode mudar o visual do seu gato. Sensacional demais. E, além disso tudo, a cada duas semanas você pode participar do modo de jogo All Star Competition. Que tem várias arenas modificadas com gravidade diferente do normal. O bagulho é louco, vai acontecer nessa parada que você não sabe como é que vai acontecer. E no mais, é isso aí. Agora, com licença. Não, entendi, entendi. Parece bem legal, viu, meu filho? Agora, senta aí. Baixem aí, rapaziada. Primeiro link da descrição. O jogo está disponível para iOS e Android. Quem baixar pelo meu link vai ganhar um bom nus. Vô, moleque. Descate. Não, mãe. Porra, mãe. Você quebrou a tela do meu celular, mãe. Ah, mãe. E agora, mãe? Toma aqui uma moeda. Uma moeda? Para que eu quero uma moeda? Para você ligar para quem se importa, porque eu estou cagando baldes, tá bom, bebê? Vai, me levanta logo daí, você entra na sua cadeira, vai! Netinho, vai, netinho! Ih, netinho, vai, netinho, 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 netinho. Cala a boca geral e pega no meu pauzinho. Não, não, pera. Ih, rapaz, se rimou, é verdade. Netinho do pauzinho, 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 netinho do pauzinho. Mais uma vez. Netinho, o que é? Vou te fazer uma pergunta valendo ponto. Vai, filha, só manda na lata, blimbal, o pai aqui é pique wikipedia, tá ligado? Pique aqueles bagulhos de grugo, procurou, achou a resposta já, ó. Naquele jeitão, só manda, vai. Ah, é fodão. Se é fodão, então não é fodão. Como é que se cura o câncer? E como é que eu vou saber, minha mãe, porra? Aí você cagou na pergunta, né? Nenhum cientista fodão sabe, eu que vou saber. Não me venha com desculpinha não, viu, netinho? Você tinha que ter estudado e responder primeiro que eles. Agora, como você não sabe, eu vou te dar um zero, viu, bonito? Tá. Como assim, jovem? Como assim? Como assim, como assim, caralho? Como assim? É zero, é zero, meu irmão. Acabou, já foi. Ok. Ah, e detalhezinho que eu esqueci de te contar. Se você continuar com essa nota, assim que a gente chegar em casa, eu pego o seu computador e jogo lá de cima, que você andar lá embaixo, viu? O quê? Vou passar uma questão extra, netinho. Espero que você acerte, porque senão, computador vai explodir. Se fudeu, netinho. Ninguém perguntou pra vocês, não. Porra nenhuma, não. Deixa com o pai aqui, ó. O pai vai recuperar. Pode ir pra... Deixa comigo que eu resolvo. Joga na roda, então. Tá. Pronto, joguei. Nossa, hein, mamãe? Tá engraçada pra caralho, hein? Porra, bicho. Na moral, vai logo, escreve logo essa porra aí. Vai, fia. Pinta o set aí, caralho. Tá, tá, tá bom. Pera aí. Aí, ó. Porra! Porra! Você achou que isso foi engraçado, foi? Ele pega a mesma. Pogra, aço, hein? E balão. Pogra, não deixa a balão. Pogra, não explodir, hein? Trouxa. É o quê? Fica quieto todo mundo aí, cara. Ah, as ideias. Bora, minha mãe. Passa logo a porra dessa questão aí, que eu só quero responder a porra dessa questão pra eu recuperar a porra da minha nota, dessa desgraça, desse caralho, dessa desgraça. Porra! Que porra, porra. Porra. Olha, me senti tocada agora. Essa foi a sua frase mais bonita da semana toda. E olha que hoje é segunda-feira e eu saí de casa tem meia hora. Então, meu bebê, já que você quer tanto uma pergunta, a pergunta que eu te faço é o seguinte. Hum, que tipo de empresa emprega a maior parte da população brasileira? É a pi... 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 Que negócio de pipi o quê, rapaz? Quer ir no banheiro, quer ir mijar, caralho? Não, tá moscando. É a pi... Pequena empresa, caralho. Oxi. Porra! Olha! Até que você é menos ignorante do que eu achava, hein? Rapaz, está certíssimo pelo corretíssimo, meu parceiro. Toma aqui, ó, cinco pontos pra você. Vou anotar aqui na minha desgraça aqui. Cadê? Pronto, rapaz. Só mais cinco pontinhos e você recupera, hein, meu amor? Ih, meu amor! Meu amor! Meu amor! Meu amor! Meu amor! Meu amor! Pica do jagu no seu cu e no meu cu entrou. Ih, não, cara, errei de novo. Ah! Oh, oh, oh! Oh, Coroa! Você falou desse bagulho de pipi aí, deu mó vontade de mijar. Agora posso ir? Não. Agora, alunos, eu vou passar uma atividade em grupo. A última chance de eu não tacar aquele computador terceiro dela embaixo. É, trabalho! Não, 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 não. Me chamei do que eu não. É, você é ruim. 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 É, eu vou passar do mundo. É, eu vou passar do mundo. Olha, olha. Olha, olha aí. Olha aí. Você, você. Você vem carregada. Olha aí. Vou dar um zero pra todo mundo. Dei um zero pro meu filho. O que que vocês acham que eu ia fazer com vocês? Ah, acho bom mesmo. Posso ir no banheiro? Já falei que não. Ó, o trabalho vai ser o seguinte. Eu quero que vocês me entreguem uma redação de 57 páginas descrevendo a vida obscura dessa... Ó, mãe, por favor, deixa eu ir aí, vá. Se você pedir de novo, eu faço você soltar o que tá segurando, viu, netinho? Que bom, porque aí passa a minha vontade, né? E depois eu faço você limpar com a língua. Ih, mãe, relaxa aí, filha. Segura a emoção, hein? Tá cheia de ódio na quadrada mesmo, cachorro. Deus é mais... Ah lá, ah lá. Falando igual marginal esse menino. Não sei onde é que eu errei na criação dessa peste. Ah lá. Criei você com tanto amor e carinho pra ficar parecendo um traficante falando em baixo da minha casa dessas merda, hein? Fale de novo. Fale isso aí de novo que você falou pra você ver. Você não pega um alicate, arranca todos os seus dentes. Você não vai precisar ir no dentista nunca mais. Vá. Desgraça, vá. É, valeu. Tchau. Salvo pelo bombo, viu, netinho? Vou meter o meu pé, valeu? E aí? Ai, caralho. Você viu a sua mãe? Vi. É. Todo mundo viu também. Oxe. Seu... Moleque troncha do caralho. Vai, vai pra porra. Vai, tchau. Ô, viado, na moral, me fala aí qual que é a brisa desse moleque que fica sentado aqui do lado de fora, viado. As ideias dele. Olha a cara dele. Tá numa brisa federal, viado. Me fala aí, que viagem é essa, mano? Sei lá. Ele aparece aleatoriamente nos lugares. Aleatoriamente? Como aleatoriamente, caralho? Aleatoriamente. Uma vez eu tava na minha casa e aí... Estou na minha casa. E aí? Tá curtindo? Ele spawnou dentro da minha casa do nada. Fala que isso não é aleatório. É, caralho. Pode ir pra comigo também, rolou uma vez, fi. Vem, nova. Só vem. Pode vir, nova. Pode vir. Tô indo, tô indo. Mas você tem camisinha aí, não tem? Ih, rapaz. Não tem não, João. Mas pode deixar que hoje vamos fazer seguro, fi. Não? E como vamos fazer seguro, então? Eu seguro e gosto nas suas costas, João. E aí, viado? E aí, mina? Suave, cachorro? Eu nunca nem falei onde era a minha casa pra ele. Pior foi comigo que teve uma vez que eu... Caralho, o lugar aqui é responso, hein, dog? É, maior chave, né? O pai tá chato. Você é louco, ó. Tem até piscina no bagulho. É, piscininha daquele jeitão, piquipando daquele jeitão. E aí, viado? Por que não me convidou pro bagulho, João? Tá tirando? Eu nunca nem tinha ido naquele lugar na minha vida. Como é que ele me achou, viado? Como é que ele te achou, doido? Caralho, como ele te achou, fi? Como ele te achou, velho? Como é que eu te achei? E aí, galerinha do mal? Tchau! E aí? Tô votando, valeu. Eu tô indo também. E aí? Tchau. E aí? Tchau. Voltei. Pronto, rebanho de desgraça. Ou é. Pronto, crianças. Tá todo mundo na sala, né? Vamos começar o nosso trabalho em equipe? Eu dividi a sala no seguinte forma. Aqui, ó. Primeiro grupo. O tal do Jobs Claydson fica com o Jojó diferenciado. E com quem? E com o Liu Liu. Equipe 2. É o cabeça de pica ali. Junto aqui, ó. Com o Joãozinho e com... Cadê? O Chupão ali, né? Claro, né? Cabeça de pica junto com o Chupão. Perfeito. Equipe 3. Vai ficar aí, ó. Caiozinho, fera. Junto com aqui, ó. Luizinho aí, Dético. E com o Bugado de Corrente. Bugado de Corrente? Por que Bugado de Corrente? Ah, é. Ele tava se metendo com as coisas erradas aí. A mãe dele deu uma surra nele. E ele ficou assim, né? Bugado. Que bugado. E eu? Você, Netinho. Você fica sozinho, né? Não falou pra deixar com o pai aqui que o pai resolve? Né, ô? Fodão. Pesa 70 quilos. 20 quilos é de pica, 50 de veia. O quê, Netinho? Para de muita conversa e comece a fazer o trabalho aí. Senão eu vou bater em você mais do que você bate punheta, menino. Vai. Não. Não, como não? Vai dizer que você não bate punheta. Não. Eu bato, mas não é sobre isso. Tá vendo? Mas esse não que eu falei agora, minha mãe, não quer dizer não pra isso não. Quer dizer não pra o trabalho que eu não vou fazer. Você disse o quê? Eu disse que não vou fazer o trabalho sozinho. Ou além de velha, você é surda agora. Vixe. Meu Deus do céu, Netinho morreu, meu Deus. Netinho morreu, Netinho. Matei, Netinho, meu Deus. Eu tenho que ligar pra minha carteira. Ligar, ligar. Cadê o telefone? Eu não tenho telefone. Netinho morreu, Netinho. Ai, caralho. Oxi. Não morreu não, foi? Obviamente não, né, minha mãe? Ah. Levanta daí, vai pra escola, moleque. Fica sentado no chão o dia todo, parece que é idiota. Oxi. Oxi. Entendi, foi nada. Eu, hein. Netinho, visão. Levanta. Bora, 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 bora. E qual foi, coroa? Precisa ficar botando essa música alta aí pra acordar a gente? Eu, hein? É, tia. Fica gritando assim que os vizinhos vão reclamar, hein? Eu tô que nem meu celular. Sem crédito. Não tô nem ligando. Agora se arruma, bora, bora. Falando se arrumar, tia. Você não quer comprar roupa nova pra mim numa calça? Tá tudo rasgado, minhas roupas. E quanto é que é uma calça nova? É mais de 300 reais. Uma calça pra um jovem de 16 anos é mais de 300 reais. Sim, é mais de 300 reais. Aí o povo não anda com calça rasgada e fala que é moda? Então, tá na moda. Por favor, tia. Não faz eu passar por uma humilhação dessa, não. Eu não tenho dinheiro, não, Guilherme. A gente é pobre. Por que você não pega um short de netinho? Porque não cabe, né? Como não cabe, netinho? Se semana passada ele te emprestou uma camisa e coube. Coube, pô. Mas olha como ficou. Pra mim tá ótimo, netinho. Ó, Guilherme, seguinte. Eu vou passar no shopping hoje e aí na volta eu compro a calça pra você. Na volta, né? Uhum. Sei. É. Na volta. Se quiser. Se não quiser, não tem também. E vão logo tomar banho, hein? Tô contando. Cinco minutos. Vai, louco. Me ligar pra esses meninos leque, né? Aí se atrasa, a escola vai ligar pra mim. A escola vai ligar pra ela, né? Se me ligar, não vou dar um rumo na cabeça daquela diretora. Ah! Ah! Não é possível que a desgraça desses meninos deixasse a luz ligada a noite toda. Aqui não. Não. Meu irmão, a camisa tá tão folgada que eu passei inteiro dentro dela aí. Ah, ah, ah. Quero ver esquecer a luz acesa agora, diabo. Tem que apagar esse demônio. Onde é que é que apagar esse nem sem marcar? Coitando de menino branco. Mano, tinha um prego na chinela ou eu tô brisando? Não, acho que não, mano. Tu tá brisando, doido. E por que a gente apanhou mesmo? Eu sei lá, doido. Deve ser porque a gente tá demorando pra se arrumar pra ir pra escola e pá. Ah, então eu vou tomar banho primeiro. Não é nada, é eu que vou. Eu quero tomar banho. Ah, lembra que sua mãe disse que era pra tomar banho 5 minutos, hein? Não é pra demorar, não. Netinho, você que vai tomar banho agora, né? 5 minutos de banho só, hein? Porque eu não sou dona da companhia de água. E banho frio, hein? Porque eu também não sou dona da companhia elétrica. Vou deixar. Guizão! Ei! É minha velha, Guizão! Qual foi? Quer tomar, né? Nossa, não, eu vou invadir, eu vou cagar na sua boca, hein? Ô, Guizão! Ei, Guizão! Ô, sacanagem, Guizão! Já tem meia hora você aí, Guizão! Já tem troca de roupa já! Bora! Ah! Ah! Guizão! Guizão! Ai! 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 Eu sei que você tá aí! Você tá aí, não tô ligado! Tá cagando, né, Guizão? Você é inventário de mim, tem uma cagadinha aí! Ô, Guizão! Guizão! É minha velha, Guizão! Qual foi? É tomar, né? Ô, Guizão! Ô, Guizão! Ô, sacanagem, isso não é que meia hora você aí, que eu já sei que eu vou cagar! Ô! Ô, Guizão! Guizão! Ô, Guizão! Ô, Guizão! Eu vou cagar! Eu vou cagar! Deu até aqui! É só que eu vou cagar! Eu vou cagar! Eu vou cagar! Abre aí, Oggsão, na moral, véi. Você ficou trinta minutos no banheiro e até tomou banho quente? Ela disse pra você tomar um banho frio de cinco minutos, não pra mim, hein? Né, Tchau? Você ficou trinta e sete minutos tomando banho e até tomou banho quente? Eu não, foi o Guizão ali, ó. Foi você, Guilherme? Eu? Eu fiquei aqui, ó. Tomei banho aqui na pia esperando esse cara aqui. Por isso que meu cabelo tá molhado, acerto de toalha. Uhum. Não se preocupe não, Guilherme. Pode tomar seu banho. Netinho fica até o fim de semana sem tomar banho, né, Netinho? Pra economizar. Mas eu nem tomei banho. E nem vai tomar até o fim de semana, viu, Netinho? É, fim de semana. Só tomou banho por semana mesmo? Moleque, vem porco. Cinco minutos, hein, Guilherme? Eu vou cronometrar. Ô, tio, muito obrigado. Eu vou ali tomar meu banho logo. Ignorância, meu. Tem geladeira em casa, não? Netinho, que diabo de camisa véia é essa aqui na porta do banheiro? Ah, aquela camisa lá, a gona gigantesca que Guizão me deu, pô. Parece um cobertor. Bagulho imenso, saco de batata. Ô, tio, acho que acabou a pasta de dente aqui, ó. Tu acabou com a pasta de dente, maluco. Ué. Como? Isso aí não acabou nem aqui nem na China, Guilherme. Tô vendo daqui que ainda tem. Acabou sim, tio, ó. Já espremi, já tentei aqui. Mas não se preocupe não, que eu pedi pra um amigo meu trazer mais pasta pra nós aqui. Vai dar tudo certo. Mas é lento, hein, Guilherme? Gastando dinheiro com mais pasta de dente, se eu tirar essa pasta daí, eu posso esfregar ela bem na sua cara? Rapaz, é melhor você falar que não, hein? Que isso aí, ó, isso aí é armadilha, ó, da antiga, da velha. Isso é bait. Não cai nessa não, hein? Pode, tio. Já tentei, não saiu nada. Diabo de moleque lerdo, idiota. Ó, observe, ó. Eu falei! Agora parem de enrolação, vocês dois, e descem logo pra tomar café. Mas antes, netinho, passa o perfume aí, viu, netinho? Porque seu banho não serviu pra nada. Só pra gastar água. Mas meu perfume acabou. Aí, acabou o fanatinho? Não se preocupe não, menino. Eu vou passar no shopping, eu pego as amostras grátis pra você, viu? Tchau. Adianta lá. Tá vendo esse carregador aqui? Uhum. 100 real na loja. Ah, tu pagou 100 contos. Paguei foi 12 contos na feira, filho. Pelo amor de Deus, pega meu celular ali pra eu testar. Lá. Esse aqui é o seu ou da sua mãe? Vocês tem o celular? Você igual? Ah, sei lá, testei, mano. Valeu, otário. Aí, ó, otário, funcionou. É... Nathinho, eu peguei seu celular sem querer e... Nathinho, cacete, vocês gostam de eu ter que bater em um... Diabo, vocês... Diabo, me ferro! Quem ousa bater em minha porta às 7 e meia da manhã, deve ser cobrança, quer ver? E aí, Pipo, tá fazendo o que aqui? Pipo, tá fazendo o ovo pra mim aqui que ele trouxe? E também trouxe a pasta de dente que você pediu. Oxe, eu quero. Quer o quê? Um ovo. Acabou! Nathinho, pegue a água ali da geladeira pra mim e faça o favor pra eu comer meu ovo tomando água. Cadê a água? Só tô vendo a garrafa de refri aqui. É ela mesmo, Nathinho, tá cego, é? Devo tá, né? Não tô enxergando nada dentro dela. E quem foi? Que desgraça, bebeu minha água, Guilherme! Fui eu, tchê. Foi mal, hein? Tá, aconselho. E deixou a garrafa dentro da geladeira, vazia, praga! Ué, pra garrafa ficar geladinha, né? Manter a temperatura, quando eu enxergar a água e tal, vai ficar no show. Ficar geladinho, gostosinho, geladinho. Uhum, Guilherme! Entendi! Então sabe o que você vai fazer agora? Vai pegar um copo, colocar no filtro, se não, sabe quem vai ficar com a temperatura geladinha, gostosinha, show? Você! Dentro do caixão! Qual copo que eu uso, tchê? Esse aqui? Não, não, meu copo novo não! É pra usar os copos de tempero ali, ó! Pequenininho! Esse aqui? Tá bom. Pô, tem nada pra comer. Tô me sentindo vazio! Sabe o que tá vazio também, Netinho? Meu copo de água! Agora, para de reclamar e pega uma comida ali pra comer no armário, Guilherme! Oxi! Só tem miojo! Eu vou comer miojo no café da manhã, né? Só manhã, né? Que café não tem! Só tem miojo! Para de reclamar que tem gente que nem isso tem! A gente, né? Não? Demorou? Vou ficar com fome mesmo! Netinho! Deixa de show, Netinho, que você não é a Xuxa! Daqui a 12 segundos vai passar um negocinho aí pra você comer, viu? 12 segundos? Específicos! 5, 4, 3, 2, 1 e... Vai passando na sua rua! O carro do ovo! Ai, ovo! Ai, ó, ovo! Me dá dinheiro pra comprar? Que dinheiro, Netinho! É só falar pro homem do ovo anotar no caderninho lá que no fim do mês eu me acerto com ele! É, o bom desses caderninhos aí é que se no final do mês a gente não acerta, quem acerta pra gente é o cara do ovo, né? É! E ainda devolve o troquimbalo! Eu não vou lá com vocês, porque o homem do ovo sempre me dá ovo de graça! Cheira esse! Cheira de queimado! Se Pipo tiver queimado meus ovos eu vou picar fogo nele! Ih, maluco! Ainda bem que a gente comprou mais ovo, hein? Ó, porque se minha mãe chega lá dentro e o Pipo queimou o ovo dela é capaz dela tacar fogo nele! Vai meter o louco nele! Pega o cacete de cortina! Netinho, Guizão, um de vocês vai ter que fazer um ovo pra mim porque Pipo queimou meu ovo! Ih, tio, a gente tá atrasado pra escola, acho que tem que ir! É, mãe, é, o Pipo foi até correndo já, bateu! Netinho! Guilherme! Eu mesmo vou fazer meu ovo! Essa aí é minha mãe! Ela é cheona de ódio mesmo! Não tinha dia que ela não gritava comigo! E de vez em quando ela ainda metia o cacete em mim! Eu também não ajudava muito, né? Tipo, olha isso aí que vai acontecer agora! Netinho! Você estendeu as roupas no baralho que eu mandei você estender? Oi, mamãe querida! Mudou o cabelo, foi? Ai, filho, eu mudei sim! Mas não importa! Você estendeu ou não estendeu? É, não, não, Coroa, ainda não, Coroa! É porque eu tô ocupado fazendo um bagulho aqui mais importante, tá ligado? Eu era meio pau na rosca! Você é meio pau na rosca assim mesmo ou fez curso no Senai? Tô ocupado! Tá fazendo o que aí que não pode estender as roupas que eu mandei você estender? Eu tô tentando pegar uns prêmios pra mim aqui no Zap Status, Coroa! É o que, menino? Rouba prêmio de quem? Eu tô estendendo de medo do tempo! Aí, ó, é por isso que eu não te conto nada! Você não quer ter essa coisa disso! Já vai falar disso! Não é disso! Vai, então fala então! Vai, 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 vai! Fala então! Então, o Zap Status tá com uma promoção de Natal mil grauzona, Coroa! Você nem tá ligada! Onde você pode ganhar um Galaxy A70, um PS4, uma JBL e ainda o cartãozinho da Google Play pra voltar de cash no Free Fire! Ah, meu filhinho! Ótimo, lindo, maravilhoso! Mas o que ser Zap Status? Ah, Coroa, essa é a melhor parte! Você vai curtir, hein? Não é você que gosta de mandar videozinhos no WhatsApp? O Zap Status serve exatamente pra isso! Pra você baixar, procurar, achar e compartilhar os videozinhos de bom dia, de música, de mesmo! Próximo ano, a professora contrata outro aluno boy pra vir estudar aqui! É quase você em forma de aplicativo, ó! E fora que é bem fácil de você baixar e compartilhar pra dentro do WhatsApp, né? Que, 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 que você tá fazendo aí? Eu tô aí baixando também, eu quero celular novo! Esse aqui que você me deu tá uma merda desde que eu derrubei sem querer na privada! Você derrubou o celular que eu te dei na privada! Netinho, Paulo, Netinho! Como é que eu posso participar do negócio aqui? Ah, é, é, é só você baixar e compartilhar qualquer vídeo do Zap em algum grupo do WhatsApp e aí no dia... 16 de dezembro! Eu mesmo vou aparecer dentro do Zap Status e entregar os presentes pra rapaziada! É só baixar e participar, pivetão! Primeiro link da descrição! Já baixei! Tô falando com eles aqui, não é com você não! Ah, também tem o Zap Status disponível pra baixar na Google Play! É! É, vai servir! É, vai servir o quê, doido? Por que que você tá com esse cabo de USB na mão aí? Eu mandei você estender as roupas do varal, não foi, moleque? Tá, mas eu tava ocupado aqui, você viu! Não interessa! Não interessa! Eu te pedi e você não fez! Agora vai cair no Sapeca Iaia! Sapeca Iaia? Que porra é Sapeca Iaia? Eu sei o que você tá pensando! Carai, que cacete aleatório que esse moleque tá tomando! Pois é! Tinha vez que eu apanhava e nem entendia! Teve uma vez mesmo que eu e a véia tava viajando pra passar o Ano Novo em outra cidade! Aí assim que nós chegou, ela olhou pra mim e largou! Moleque, miserável! Levanta daí! Vai trocar essa roupa! É o quê? É isso aí mesmo que você ouviu! Levanta dessa roupa e vai trocar! Olha esse negócio, tá usando essa camisa, tem 5 dias! Daqui a pouco a camisa vai estar andando sozinha já! Ah! Moleque, porra! Nem, mãe, tá suave! Suave, moleque? Como é que você fala que tá suave, moleque? Você tá aí todo torto, vestido todo errado, parecendo o saco do meu avô! Olha, a gente vamos pra festa daqui a 3 horas! Eu fiz um 2, mas é 3 horas! E você tá aí todo torto! Vai, moleque, vai se arrumar, vai! Para de me olhar e vai se arrumar! Toma aqui, ó! Vai lá! Cadê, menino? Já se trocou? Não! Então bora logo, então! Não! Não, que só me... Vai logo! Não! Tira esse boné, menino! Tá parecendo um marginal! Tô nada! Menino, você me albedece, que eu não te dou um tapa que você vai parar logo em outra família! É o quê, rapaz? Como é que é isso aí? É o que, não! Você entendeu! Mas... E aí? O que achou da roupa? E aí que eu acho que eu tô parecendo um idiota! Oh, você não parece um idiota, meu filhinho lindo! É! Eu não tava parecendo um idiota mesmo, não! Eu era um idiota! Você é um idiota! Ah, ah, eu já sabia disso aí, ah, ah, não precisava ter falado! Que é, meu ovo, que eu nem tenho! Vá, pinti o cabelo, calça e a meia, calça e o sapato, que eu vou me arrumar e aqui a gente vai sair, tá? É, eu tenho que tocar de roupa, tô parecendo a cora de saco de jovem! Tô aqui pra você, ó! Aqui, ó! Moleque, você tá maluco, me entendo o dedo? Você tá maluco! Hoje, como é que é? A miséria! Eu! Nunca leve você a minha mão! Ai, para a minha mão! Tomar um cacete não foi meio o que eu esperava de ano novo, né? Mas isso prova que eu não me ajudava muito na minha situação, tá ligado? Tipo, na vez que eu meio que caguei no pau e reprovei em seis matérias. É, 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 foi uma escada minha mesmo, porque nem era muito difícil passar na minha escola. Você tirou quanto? Eu, 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 eu tirei dez pessoas. Ai, claro, claro, muito obrigado por me lembrar, né? Você sabe que eu tenho amnésia! Aí, eu tive a ideia genial de nem contar pra minha mãe. Não tem como dar errado, né? Cadê seu boletim? Será que o neto vai conseguir mesmo enganar a mãe dele e não tomar um cacete? E a mãe dele? Será que ela vai fazer outra coisa no vídeo além de bater no neto? Descubra logo depois que você der o like. Sério, dá o like. Agora! É, 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 é que, é, 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 eles não, não entregaram o boletim ainda, mamãe. É, 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 por quê, hein? É, cê acha que eu perdi em alguma matéria, foi? Acho que eu reprovei, foi? Eu, 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 eu não reprovei não, eu, eu, logo eu, oxe. Hum! Tem certeza que não entregaram, né? É, é claro que eu tenho certeza, né, minha mãe? Cê, 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 cê acha que eu tô mentindo, é? Eu, mentindo, eu, é, hum, não tenho mais pra fazer, vou ali tomar um banho ali. Eu, hein? Moleque idiota. É, 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 cê tá ligando pra quem aí? Pra sua escola. Pra quê? Pra saber se eu tô mentindo, é? Na verdade não era não, mas agora que você falou, é. É que, 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 é que... Alô? Ih, caralho, que deu. Eu queria falar a respeito das notas do meu filho, bebê. Hum! Uhum. Ah, é? É, é, é. Bom saber. Ahn. É mesmo? Uhum. Hum. Tá bom então. Vou falar pra ele. Mandaram eu acompanhar você na escola amanhã, netinho. Eu espero que seja coisa boa, hein? Não bagulho, vai ficar louco aqui. Caralho. Ah, suave, minha mãe nem vai me bater no meio da escola, né? Moleque! Tá maluco de... Não! Não que eu faço vida! Não, não que eu faço vida! Ai, gente, alguém não desenho... Ela meio que descobriu Mas por incrível que pareça Apanhar na frente de geral na escola Nem foi a pior surra que eu já tomei Sempre dá pra piorar Tipo na vez que eu tava jogando de madrugada Ô viado Late Então terminando essa partida aqui Eu vou meter o meu pé Fala direito ô gordo do carai Tira esse ovo da boca Não é ovo não É coxa de frango Moleque gordo da porra Só não come o pau de um frango porque não tem Nossa claro que tem mano Deu uma água na boca agora Vou até pedir no iFood aqui Pau de frango Eu hein Fudeu acho que minha mãe acordou É o que doido Tá cortando aqui tio Fudeu 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 Quem tiver ouvindo aí é um belíssimo de um filho de uma puta Néxio que isso tá ajudando o nome de madrugada Néxio que isso tá ajudando o nome de madrugada Néxio que isso tá ajudando o nome de madrugada Cê sabe o que eu não gosto de denomino Ai Ai Para de descansar Fica doido Fica doido Fica dormindo Ai ai Tava no rádio Fica doido Fica doido Fica doido Tinha o cano de xingar no meio da madrugada Também o cano de se fizer as coisas de má vontade E o último cano e mais grosso Eu ainda vou chegar nele Calma bebê Não mãe Pera aí Na moral Vamos trocar uma ideia aqui Papo na moral Eu e você Nós dois aqui Antes de eu contar a pior surra de todas É Tem uma surrinha aí que eu nunca vou esquecer Por todo o amor e carinho que a senhora mamãe me tratou nesse belo dia né Eu e mamãe estávamos em uma festa Quando ela de repente levantou A voa linda Mamãe mas e eu Você fica aí moleque Oxe Não Não o que Não vou ficar aqui Netinho Eu vou dançar É uma festa Se você quiser Você dança Ou fica aí parado Tá Tchau Tá Mas que desgraça é essa aí menino E aí nova Vamos dançar Gata Ai vamos Não você não vai dançar com ela feio Você é feio seu feio Feio Pagou Como é É isso aí mesmo minha mãe Eu quero ver o que você vai Eu não é Inséria Me fazendo Passar vergonha Na fé dos outros Miseria Não mãe pera aí não faz isso não mãe Pera onde deu pra ela mãe Não faz isso não E aí Quer pular também Eu quero saber Tá bom Não de novo Não de novo O que você tá fazendo no meu quarto moleque Eu Nada Eu só tô procurando uma É O que eu tô procurando aqui dentro mesmo É Aquele negócio aí A palheta do violão aqui Pra tocar violão aqui Eu perdi Eu não sei onde tá E aí eu tô olhando aqui Ei nada Você tá aí fuçando minhas coisas Eu não fuço suas coisas Fuçava sim Eu só não via Olha Netinho Eu só não te meto a desgraça agora Porque eu tô muito apertado pra mijar Ai eu tô me urinando Tô me urinando Tô me urinando Tchau Que barra Netinho Caralho Vem aqui agora Tô Tô indo O que foi mamãe O que é isso aqui miséria Então Eu acho que é cocô É cocô Netinho Eu tava aqui me mijando Meu xixi chegou Sugou pra dentro E agora aí eu Hã Cê já tentou Mijar no chão e pá Pra ver como é Como é E cadê meu cano grosso Hã Cadê Vou pegar É Ih cara A última lei O cano mais grosso Da minha mãe Era Cano para quando o idiota Não der e descarga E tem um cocôzão gigante Na privada Vai Se abaixa Não meu Por favor Você não quer fazer isso comigo não Você Se abaixa Ai tá bom Ai tá bom Eu não falei o que minha mãe fazia com o cano né É isso mesmo Cê vai entender Ah é Netinho Pega o papel higiênico ali Netinho Pra quê? Porque eu fui peidar e me caguei Essa aí É a minha mãe Cristina Ela é super gente boa sabe Se liga como ela me acorda Às 6h22 da manhã de um sábado Hora de acordar bebê Fui O que é isso? Bora Tá na hora Netinho Hora do quê? Tá na hora de você levantar Netinho E ir comprar um pão ali na padaria pra mim Ih cara Qual foi Você não tem duas pernas pra ir andando lá não Como é que é Netinho? Eu gaguejei Vai lá comprar meu pão agora Não Nossa não vai não Você não vai não É só desgraça Pera aí Netinho Pera aí Ih deu ruim Mãe Mãe Não que nem é possível Mãe 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 Que é isso mãe Tá maluca Se você não for comprar um pão Netinho Eu pico sua guitarra preferida na piscina Mas essa não é minha preferida É claro que é né Netinho Eu sou sua mãe Eu sei das coisas Esse tipo de pressão psicológica comigo não funciona não Valeu Ah é Ah então tá bom Tá bom tá bom eu compro o pão É sério Deixa com o pai Ai obrigado bebê Mamãe te ama viu A guitarra é minha viu Aí eu fui comprar o pão né Ah mano Geralmente eu obedeço minha mãe tá ligado Ah mas de vez em quando é foda mano Ela tá achando o que Que só porque minha mãe pode mandar em mim Ninguém manda em mim tio Nem eu Vem cara meu querido Vai demorar aí fia É que o sistema tá lento aqui viu É né Bem na minha vez Tá achando ruim é Vai em outro mercado Ih qual foi tá se achando muita pica pra pôr cucu hein Falou fia Fica aí com essa porra então Tomar no cu Podentinho tá demorando com meu pão hein Como é que eu vou comer pão com ovo sem pau Ovo sem pão Ah diabo Vou ler um livro pra me acalmar Próximo Opa Tom Você vai levar esse? Vou Pessoal aqui costuma odiar muito esse aqui Sabe Minha querida Minha mãe me acordou às 6h22 da manhã de hoje Play no sábado pra comprar um pão na porra da padaria Ganhar o segundo da padaria que eu passo aqui minha parceira Então ou vai ser esse pão ou não vai ser nenhum porra Ih tá bom hein Eu hein Tá precisando dar o asinha garoto Eu nem ia fazer nada Mas depois de ser obrigado a ir em dois lugares diferentes Estava decidido Eu ia me vingar da minha mãe Tá aqui ó Toma aí seu pão Gafete né tio Tem a modus Que diabo de pão é esse né tio Você comprou pão integral com uva passa netinho É E eu comi uns dois vindo no caminho pra cá Tá ligado Isso foi uma ideia de merda Eu apanhei tanto que no dia seguinte eu até fiquei doente Tá ligado Se é que você me entende Netinho Netinho Meu Deus netinho O que é que você tem meu filho Mamãe Eu tô com dor de estômago E minhas mãos tão frias e ásperas Meu Deus netinho Isso aí deve ser aquela virose nova que tá assolando por aí Já matou Não Não Eu tô bem Vou levantar Não 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 pode netinho Não mas eu Não 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 netinho Você não vai pra escola hoje não viu Não mãe mas a aula é importante pra eu conseguir Pra uma boa faculdade Arrumar um trabalho foda Pra quando você tiver uma véia fodida Eu conseguir te sustentar Oh bebê que lindo viu Mas não vai dar não netinho Você não pode ir pra escola nesse estado não meu filho Ó eu vou sair pra trabalhar E aí quando der umas 6 horas eu tô voltando viu mamê Fê Pra ver meu filhinho Tá bom Tchau filho melhore viu Vou tentar Ai ai Isso foi Muito fácil Nossa que vacila hein Na moral Ai nossa Tenho que dar um jeito de ficar umas uma semana sem minha mãe É o que é netinho Não Não Tô em Minha mãe ficou bem foda em descobrir se eu tava fingindo a doença pra faltar aula Principalmente depois que eu tentei largar a escola Deu errado De alto Tu vai a casa Vai tudo Vai E continua É culpa É Mãe na moral Eu vou largar a escola tá ligado Como é que é a história aí netinho As pessoas mais ricas do mundo largaram a escola no meio Então eu também não vou fazer essa merda mais não Valeu É isso aí Pica de mel E você vai fazer o que da vida Eu vou seguir a minha verdadeira vocação mãe Que é ser ator pornô Você Uma vez a gente foi num restaurante e eu tomei uma surra por uma coisa que nem foi culpa minha É psiu Gassão Vem Pois não E aí pai Eu vou querer uma casquinha de siri E um refrigerante tá ligado Certo senhor Qual é seu nome Qual é o meu nome Seu nome é neto O meu tiro da pistola torta Levemente pra esquerda da cabeça inchada Para os íntimos Ok senhor pistola torta Que vergonha netinho Em casa você vai ver Tá vendo Foi culpa da siri Mas nada Nunca Jamais vai superar A maior surra Que minha mãe já me deu Tudo começou num dia que eu acordei virado no jiraya Não Esse aí não maluco Esse aí é o power range Desvira vai Aí sim Normal É isso aí E foi aí que eu vi Ela A bola E tá ligado como é né Quando você vê a bola Você chuta Tá porra Netinho que barulho fez Quem é netinho Não foi nada não Ai Pegou alguma coisa Que diabo é isso aqui na minha tv É um pano Ah vai netinho é mesmo Eu quero saber porque que ele tá aí Poeira Da última vez que você disse isso netinho Você quebrou a janela do meu carro Ok Eu falei poeira foi Não Não é poeira não É que tá dando uns raios aí Aí eu cobri a tv pro raio não bater nela Tá ligado O que cobre é o espelho seu idiota Ah é né Netinho O que? Você Eu o que? Não Quebrou minha tv não né Eu não Essa é a bola que quebrou Volta aqui netinho Volta aqui Volta aqui netinho Netinho Volta aqui netinho Vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar Que fuder netinho 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 Vou te arrega Netinho 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 Você não vai acabar sem mim Netinho Não é Não Capê Netinho Eu vou te matar netinho Calma mãe Calma Você não quer fazer isso Você não quer Que merda netinho Chega Tá fodido moleque Não vou te pegar Netinho Volta aqui netinho Vou te pegar E aí A A A E aí E aí Legit resh em za R E aí Ó Eh É Eh E aí Tan Choice Me Jus Se E aí E aí Conta NETHU 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 Vem cá, Netinho! Netinho, vem cá, Netinho! Netinho, vem cá, Netinho! Netinho, Tinho, volta aqui! Calma, calma! Calmou! Da onde você tirou essa sandália? Você tá descalça? Não te interessa, Netinho! Errou! Cacete de moleque! Netinho! Pera aí! Pera aí! Pera aí, Netinho! Pera aí, Netinho, volta aqui! Alvo senhor取izado! Não, não! Eu vou pera aí, hut. Pera aí, hut, hut! P боль, Netinho! Ação! Abre isso aí, Netinho! E quem me garante que quando eu abrir a porta você não vai me cobrir de cacete? Ah, mas não precisa de garantia não, Netinho, porque é isso mesmo que eu vou fazer. Abre a porta. Ah, então vai ser isso. Não tem jeito. Não. Inegociável. Inegociável, Netinho. Tipo assim, só pra ficar claro mesmo, não importa o que eu fizer, você vai me bater. Vou. E muito, viu? E um suborno, não rola não? Como é que é? Um suborno, Netinho. Tá bom, se você deixar eu te dar duas surras, essa aqui eu não te dou. Oxi, demorou, dois. Peraí, peraí, qual foi? Netinho, abre logo essa porta aí que eu não tô pra brincadeira não, Netinho. Não, 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 tá bom, tá bom, peraí, vou abrir, calma aí. Tá bom. Bora, tô pronto. Ai, que des... Que miséria de roupa é essa, Netinho? Ah, nada, pô, é minha roupa normal, tá legal? Roupa normal, meu cacete, Netinho, vamos, tira esse capacete daí, vai. Bora, tira esse tanto de casaco, vamos, 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 vamos. Não me olha não, Netinho, falta a calça, vai, tira a calça, vamos, vamos, vai. Pronto. É, cara, bonito. Quantas cueca você tá usando? Uma. Tá bom, doze. Vai, bora, tira, 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 tira. Pronto aí, ó. Você quebrou a TV que eu ainda não terminei de pagar, Netinho. Falou sem querer, Netinho, tá ligado que foi sem querer? Ei, ei, sem querer também é falta, Netinho. Que? Ué, você não assiste futebol? Não, assisto, né, tá ligado? Pô, o Ney é pica, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que você tem que... Eu vou morrer no coração, Netinho, mas eu vou tomar primeiro. Pronto, finalmente terminei de limpar essa casa. Vou lavar minha banheira, tu não vai. Não, 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 não vai deixar isso aí, não. Uai, mas isso aqui tô pesado demais. Não importa, dê seus pulos, pegue a caixa e bote aqui em cima. Tá, tranquilo. Fraco. Papai, pare com isso. Oh, minha filha, tá bom, desculpa. Você não é fraco não, viu? Não, papai, tô falando pra você parar de fumar. Ah, fraco, ele é fraco, todo mundo sabe, né? Minha avó fumava. É, e fumava porque ela parou. Uai, parou porque entubaram ela, né? Morreu três dias depois. É por isso que eu não... Agora sim, vamos pra minha banheira. Vai me chamar de fraco de novo, velho. Ai, ai, finalmente, tomar meu banhozinho. Que maravilha. Ah, maravilha. Ih, ó, neto, meu pai tá pegando sua mãe. Nada a ver, nada a ver. Seu pai tá indo morar com minha mãe. Tamo indo morar junto. Não deixa de tá pegando. Viu aí? Bem feito, fica falando da mãe dos outros, otário. Bora, meu irmão, levanta logo daí e vamos entrar, pá. Caraca, hein, neto. Que casa incrível. Incrível mesmo, hein. Você sabia que minha mãe comprou essa casa aqui? Ah, mãe comprou essa casa inteira aqui com que dinheiro? Ah, sei lá, mano. Sei lá, se pá, ela pegou com a giota aí, né? Ah, entendi. Legal, massa. É, massa mesmo, né? É, vai ser massa. Vai ser massa até a gente tá andando na rua aí. Já se ligou como você fica nervoso quando tem um carro preto neurótico te seguindo? Uhum. Ih, mano, ele parou. Corre. É, não, é melhor a gente perguntar pra ela, então, né? É, é melhor perguntar isso aí mesmo, hein, porque fugir de a giota é tenso, é difícil, é complicado, hein? É, é. Ô, mãe! Eu acho que ela não tá ouvindo, não, mãe. Ô, mãe! É o que é? Mãe! É o que? Né, Dilma? Ô, mãe! Cacete, moleque, sabe fazer nada, diabo. Tô aqui na minha banheira. Mãe! Cacete, moleque, pra quem gritar? Eu tô aqui do seu lado. Tá me vendo, não? Cacete, moleque, cacete, 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 vocês dois, hein? Diabo, não faz atenção em nada. Eu varri, limpei, passei pão na casa toda. Aí entra vocês com esses pé pão de rua e suja tudo. Eu é que não vou limpar nada aqui, não, viu? Já vou ficando e deixando de limpar aqui, eu não vou limpar nada. Mas você acabou de limpar. Cala a boca, Natinho! Desculpa, tia, que... Desculpa o quê, Guilherme? Tia? Nananina não, querido. Agora eu sou sua madrasta. Desculpa... Madrasta? Nã. Prefiro tia mesmo, viu, Guilherme? Tô indo lá pra minha banheira. Tchau. E não me chamem de nome não, vou desgraçar. Calma aí, coroa. A gente nem perguntou o que queria. É? É o que é que vocês querem? Ah, a gente queria saber onde é que você arrumou essa bufunfa pra comprar isso aqui. Não te interessa, Guilherme? Você é quarta-feira agora pra entrar no meio da minha semana, hein? Me poupa. Você pegou dinheiro com a agiota pra comprar essa casa, né? Que agiota o quê, Natinho? Tá maluco? Quer tomar um tapa? Ainda bem, né, tio? Porque fugir de agiota é difícil, hein? E você acha que a gente se mudou por quê, Guilherme? É o quê? Como é? Beijo, tá alto lá em cima, meu gente. Se precisar é só não chamar. Falou! Eu acho que ela tava brincando, pô. Tava, né? É, tava. Você vê, é bom demais. Olha lá, que sonão. Eu tava descongelando carne aí. Ué, agora eu tô temperado. Ai, que nozo, que nozo, que nozo, que nozo. Eu tô aqui. Quem foi que cagou aqui? Ô, mas na moral, por que que o seu avô veio morar com nós mesmo? Ah, é porque o avô Verinho tá velho já, né? Véio? Meu irmão, o último animal de estimação que o seu avô teve foi um dinossauro. Se ele botar a mão pra cima, Deus puxa. E você tá chamando ele de véio. Só véio. Idoso, decapito. Exatamente, né? Por isso que o velho tá aí com nós. Vai que, né? Pacota aí, né? Tem que alguém botar o copo no cachorro. Opa, seu velho. Tudo bem aí? Sentindo alguma coisa? As partes que eu tô sentindo tá bem, né? Ah, bom demais. O problema mesmo são as partes que eu não sinto. Ué, como assim? É, eu não sinto a minha perna, né? O meu braço esquerdo e principalmente desde 1973 eu não sinto a minha roupa. Ah, que maravilha. Cacete, celular tá tocando. Cadê o celular? Cadê o celular? Cadê? Ah, tá ali. Ô, dial. Quê? Alô? Ah, linguiça. Não, não, tô precisando de uma linguiça assim. É sempre bom ter uma linguiça em casa, né? Ovo? Linguiça e ovo. Promoção? Tá de promoção, linguiça e ovo? Tô indo. Promoção, peraí. Calma aí. Tô indo aí. Tô chegando aí. Ô, mulher. Onde é que cê vai, uai? Pegar a linguiça no mercado. Já falei que o senhor não vai fumar? Mãe? Não fala comigo nem que nem conversa. Tá indo fazer o quê? Comprar a linguiça no mercado. Tá de promoção. É o quê, Guilherme? Que cê tá rindo aí? Não, nada não, tia. Se ficar de palhaçada, cê não vai botar linguiça na boca hoje, hein? Claro que eu vou. Oxe, não vou comer. Uma linguiça numa gostosa. Temperada. Ó, tá dando minha hora, viu? Tô indo lá. Vou comprar minha linguiça. É estranho, hein? Tô sentindo que ela... Só tem uma coisa. Tá vendo aquela bolsa ali? Nunca, jamais, em hipótese alguma, toquem nela. Se tocar, eu vou saber. Viu, Taino? É importante. Pode deixar. Não toca na bolsa, não. Tranquilo. Vou quebrar geral, hein? E aí, Tchongão, o que será que tem nessa bolsa aí? É melhor a gente nem saber, vamos? Vamos pegar alguma coisa pra comer, vamos? Vamos. Oxe, agora. Opa! Opa! Bom? É bom! Ei, seu veerinho, tá fazendo o que aí? É exercício, né? Então é exercício bom pro senhor fazer aqui comigo aqui, ó. Pegar essa sacola aqui. Ô, meu filho, eu não posso pegar esse peso aí, não. Pô, minha coluna é travada, meus dois joelhos é operados, neutro do carpo aqui, não deixa nem eu. Eu imagino pegar um peso desse, meu filho, não pode, não. Mas aí tá de cápito, né? Ô, pai! A comida! Ô, mas a boia eu vou filar, viu? Tá indo lá. Pronto, senhora, deu 169,70. Cacete, viu? Comprar duas caixas de linguiça a 200 contos. Tá bom, isso mesmo, tá bom. E, ó, esqueci o ovo, menina. Como é que eu vou comer linguiça com ovo sem ovo? Vou comprar ali, rapidão, já vou. Pera aí, essa menina, pera aí. Ó, vocês da fila aí. Rapidão, vou ali, volto. Se netinho tivesse aqui, eu vou dar a netinho aqui, mas netinho não tá aqui, vou lá. E aí, família, como é que é? Macha nos ramos. Oxi, eu já vou é meio que isso mesmo, moleque. Vem safado. Primeiro, vamos orar. Ué, mais nada. Deus é top. Guilherme, respeita o véio que ele tem 6 vezes o idade, rapaz. Só 6? Ele tem umas 50, Macha, eu, né? Guilherme! Ah, tá bom, tá bom. Vamos dar todo mundo, hein? Obrigado, Deus, Todo-Poderoso, pela comida. Eu ouvi um amém? Amém. Amém. Amém, amém. Agora, mais uma vez, mais alto, né? Eu ouvi um amém? Amém. 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 Eu não ouvi direito. Quero ver Deus não ouvir agora. Amém! Ah, isso que é um amém, hein? Tá no meu dente. Tá vendo aí? Deus castiga, rapaz. Fazendo gracinha aí. Vou tirar essa bolsa aqui pra nós ter mais... Não! Rapaz, minha mãe falou que se tirar essa bolsa daqui, ela vai quebrar todo mundo que tá nessa chave. O homem não sabe de nada, pô. Ô, hein, Guizão, seu lerdo. Ah, mano, foi sem querer. Sem querer o quê, rapaz? Pô, bora logo, limpa logo isso aí. Se você limpar com álcool, mata tudo. Até quem tá limpando. É o quê? Guilherme, levanta essa bunda da cadeira e vai ajudar, ué. Ah, sim, senhor. Vai. Massa, ó. Incrível. Agora minha mãe vai me matar. Vai matar Guilherme. Vai matar vocês dois que tão de cúmplice também. Vai ser massa. Vai nada, rapaz. Sua mãe é um amor de pessoa comigo, ué. De boa. De boa, né? Tá tranquilo, meu filho. Tamo com tempo. Que tempo? O que você menos tem é tempo, vô. Tá doido, é? Sacanagem. Ah, pela hora ela já deve estar aí voltando já. Tamo morto. F. Próxima, menina. Voltei, ó. Tá aqui, ó. Dá o seu ovo aqui. Demorei? Uhum. Demorou. Débito ou crédito? É crédito essa menina. Passa aí. Não tem essa forma de pagamento aqui no nosso estabelecimento, não. Brincadeirinha. É débito, tá? Passa aí. Bote assim aqui, por gentileza. Hum. Vai. Deu sem válida, senhora. Ih, essa menina pegou o cartão errado. Pera aí que eu vou pegar na bolsa aqui, ó. Ó, calma aí. Pera aí, pera aí. Tem um pecado na bolsa aqui, ó. Ó, um cano. Não, não é isso não. Não. Pronto, ó. Tá limpinha. O que é esse? Você peidou, Guilherme? Ué. Hum. Agora não. Eu acho que é o cheiro do feijão com álcool misturado aí. Deu isso aí. Ah, vocês mandaram eu limpar. Não mandaram eu deixar cheiroso? Corre, vou dar um incenso aí que eu vou incensar esse negócio aqui. Cadê o fóssil? Toma. Cuidado que isso aí tá cheio de álcool, hein? Suave, doido. Vai acontecer o quê? Hã? Ah, pegou essa boca. Ela vai ter meu pé. Ixi, tá pegando fogo, bicho. Vai, Nessa. Apaga isso aí, mano. Apaga como? Costas. Cuspiu o quê, mano? Tira a camisa e joga em cima. Minha camisa? Ah, não. Tira a minha camisa. Não, pega fogo na minha camisa aí. Que pega o fogo da bolsa logo. Cadê o fóssil? É água. O que é isso? Mas não, ué. Para ali, rapaz. Vizinho. Não vai roubar minha casa não, menino. Pelo menos ele não roubou a bolsa. Mas tá a casa toda pegando fogo, animal. Ei, me chitou, me chitou. Cadê o chitou? Olha, meu irmão, hein. Esse cartão também não passou não, viu, senhora. Porra, porra. Ah, não passou não, foi? Pronto. Agora é só limpar. Como se fosse fácil. Limpar a casa tá pegando fogo, né? Minha mãe tá na porta. E agora? Eu tava aqui nessa poltrona 10 de manhã cedo, dormindo. Eu vou ali fazer um... Diabo, cacete de chave que não abre. Demônio, inferno. Chave do capeta abre, demônio. Não abre. Diabo. Natinho. A Natinho não vai abrir essa... Papai! Tá fumando aqui em casa, papai? Que diabo é isso aqui no meio de minha sala? Não, mãe. Isso aí? É isso aí, né? É isso aí? Ah, isso aí é pra uma surpresa. Uma surpresa pra você, rapaz. Que surpresa o quê, Natinho? Tá saindo fumaça de trás desse troço? É porque a gente fez um churrasquinho pra você, titia. Churrasco dentro de casa? É. Com uma churrasqueira bem ali do lado de fora, você vai sair de casa. É por isso que é surpresa, né? Hum, tá bom. Vou levar as coisas que eu comprei no mercado lá na... Não, não, mas a culpa não é só minha, não. A culpa é dele também, aqui, ó. Minha? Não é não, hein? Guilherme! Diabo! Vou! Ai! Moleque! Não, eu não vai! Encontrai! Ai! 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 Ai, minha! Ai! Cacete! Moleque! Demônio é o quê? Você tá vindo? Guilherme! Sai dando! Não mexe no mais coisa! De novo! Ai! Tome! Ai! Toma! 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 Ai, meu! Pera aí, meu! Pera aí, meu! Pera aí, meu! Pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí! Tinha o quê dentro da bolsa? 200 mil reais, meu tio! Ai! 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 Tira! Ai! 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 Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Tá pegando! Pera! Quem era o menino que veio aqui roubar a bolsa? Era o agiota que eu tava desbendo 200 mil reais! Eu falei! É, falou mesmo! Cacete! Pera aí! Pera aí! Olha o lado positivo aí da situação, ó! Pelo menos você não tem que pagar o dinheiro mais, né? É, só pensando bem, hein? É, eu acho que eu devia agradecer pra vocês dois, né? É! Mas eu não vou... É! É! Não! É! Não! 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 Me olha não, rapá! Que é polícia! Peita não, hein! O bagulho fica louco pra você! É aí, zero minha! Chega aí! Chega aí! O que foi, zero sete? O vagabundo encarando nós aí, rapá! Vai deixar? O que o vagabundo tá olhando pra nós aí, rapá? E o like? Já deixou o like no vídeo, rapá? É, rapá! Deixa o like! Mostra o canal, hein! Peita não, hein! Oxe, rapá! Olha o outro aí, ó! Oxe! O que vocês tão fazendo? Oxe! O que vocês tão olhando pra gente? Aí, zero minha! Leva a senhora aí, zero minha! A senhora tá mais louca! Ligeiro! Mete o ferro! Mete o ferro! Ligeiro, hein, rapá! Sem enrolação! Já perceberam que o bagulho nesse vídeo vai ser louco, né? Mas antes de começar aqui, eu quero indicar pra você o canal da Carolina Schmitz. Ela ensina como investir e ganhar dinheiro pra você fazer uma renda extra aí ou até mesmo começar um novo emprego, cachorro. Isso tudo de graça! E ela faz as paradas lá ao vivo pra você ver ao vivão lá como é que faz mesmo. Eu vou deixar o canal dela aí, ó, no primeiro link da descrição aqui pra você se inscrever lá e, geral, que for daqui lá, comenta! Hashtag Maneirano, rapaz! É isso aí, João! É isso aí! Bora pro vídeo aí! Bora pro vídeo aí, rapaz! 06 e 07 eram os polícia mais brabo do DP. Eles botavam vagabundo tudo pra chorar. É isso aí, rapaz! Nós pega vagabundo sem ideia, bota tudo na prisão! Todo dia eles faziam uma ronda juntos e prendiam vagabundo pra caralho! É isso aí, rapaz! A cadeia tá igual coração de mãe! Sempre cabe mais um vagabundo! Porém, nesse dia em específico, 06 e 07 se depararam com um crime um tanto quanto... peculiar. Bom, senhora, pode ir relatando aí o que que aconteceu. A quem foi, 07? Oh, deu um tiro pra me soltar aqui, 06! Porra, fiquei embolado nessas cacete de fita, meu! Porra, 07! Não era mais fácil você sacar da faca, rapaz! Burro! Porra de faca, 06! O bagulho é tiro, rapaz! Você acha que eu fiquei ano treinando na academia de tiro lá pra eu usar uma faca? Ô, companheiro! Fala, meu chegado! Imagina quando nós tiver nossa própria arma e poder descer tiro, vagabundo! Porque nós vai ser polícia, rapaz! É isso mesmo, rapaz! Vagabundo vai tremer na base quando ver nós! É, mas pra isso... Vagabundo vai ter que tremer pelo nosso codinômio policial que vai ser muito foda! Pode parar, hein! Vou pensar! Vou pensar! A partir de agora eu quero ser chamado de 06! Boa, 06! E eu, a partir de hoje, quero ser chamado de 07! Mas peraí! Por que 06 e 07? Sei lá, 06! Ninguém vai questionar nós, não! Nós é polícia, rapaz! Ainda não somos 07! Mas vamos ser, caralho! A arma serve pra auxiliar no nosso trabalho ou pra ficar de enfeitinho, 06? Pra auxiliar, 07, né? Mas não precisava, né? Sabe o que que é isso? O quê? Burrice! Seu emocionado! Emocionado é você, rapaz! Que fica gastando bala à toa aí! Outro dia mesmo deu dois tiros pra cima pra se mostrar pras novas que tava passando na rua, rapaz! Cê acha que eu não lembro? Eu lembro, 06! Fala baixo, rapaz! A vítima aqui, ó! Ah, agora cê fica falando ó, a vítima, né? Ó, a vítima! Não tinha esse papo de ó, a vítima semana passada, não, né, 06! Seu emocionado! Fica gastando as balas à toa aí! Sabe que não tem bala na delegacia? Um bala por polícia e você fica gastando à toa aí, seu trouxão! E aí, acabar as balas, nós vai ter que fazer o quê, 06? Vai ter que usar um afro, 06? Nós vai subir o morro lá, vagabundo com AK-47, nós com afro, 06! Quem você acha que ganha, rapaz? Depende, 07! A gente vai tá motivado? Mano, é motivado, 06! Vagabundo vai sentar o pipoco na gente, rapaz! Ei, seus polícia! Fala aí, senhora, qual foi? Senhora não, senhora tá no céu! Tá bom então, senhora! Qual é seu nome então, senhora? Meu nome é Marivalda! Prefiro chamar de senhora, senhora! E você, 06! Eu também, 07! É isso aí, senhora! Agora pode descrever como é que aconteceu a situação aí pra nós, senhora! Então, eu tô mandando na rua, tranquilamente, feliz, sorridente, vendo os passarinhos voar, quando de repente vem um homem com um saco preto na cabeça, a mochila embaixo do saco... Pera aí, senhora! Como é que você sabe que tinha uma mochila embaixo do saco preto? É um saco preto! Podia ter qualquer coisa embaixo, rapaz! Ah, eu consegui ver pelo formato do saco! Formato do saco, formato do saco... Me dá um saco preto aí, 06! Formato do saco, formato do saco, formato do saco... Como é que abre esse saco? Formato do saco... Fala aí quantos dedos tem aqui embaixo, caralho! Sei lá! Três! Três o quê, rapaz? Tem um! Formato do saco, formato do saco... Passando informação errada pra polícia aí, rapaz! Você sabe a consequência que isso pode encarretar pra você, rapaz! Moscano? Formato do saco, formato do saco... As ideias, 06! Tá de tiração com a nossa cara, 07! Formato do saco, 06! Formato do saco é o caralho, rapaz! Formato do saco, formato do saco... Gente, o que importa se ele tá ou não tá com a mochila embaixo do saco preto? O que importa é que ele me roubou! O que importa é em tudo, senhora! Você nunca sabe o que vai fazer você prender um vagabundo! É isso mesmo, 06! Por isso, senhora, é imprescindível que você nos passe todos os detalhes do acontecimento aí, rapaz! Então, seu guardião tava andando assim tranquilamente até que chegou um homem e falou Vai, vagabunda! Passa essa bolsa! Aí eu fiquei chocada! Ah, você ficou chocada, né? É, ele levou minha bolsa que tava em minha carteira, meu batom, o meu carro de brinquedo que tava dentro da bolsa, levou minha chave de casa, minha chave do carro... Mas e aí, foi bom? Foi! Ah, eu tive uma brincadeira! Ele também levou a chave do escritório, a chave de casa! Como é que eu vou entrar em casa? Eu vou pular o muro pra entrar em casa? Ele levou também a chave do restaurante, a chave da bicicleta, ele levou a chave da chave... Não é mais fácil falar que ele levou tudo, rapaz? Vai ficar de enrolação aí, é? Mas ele não levou tudo! Deixou meu chaveiro! Mas você não falou que ele levou sua chave toda aí, rapaz? Tá mentindo pra nós agora? Tá dando dois papos? A chave sim, o chaveiro não! Calma, 07, tá suave! Que mané suave, Zerumia! Vem falar pra mim que é o formado saco, formado saco... Com essa informação aí que ela passou pra gente, vagabundo pode ser literalmente qualquer pessoa! Inclusive aquele cara ali! Oxi! Eu? Eu não fiz nada, pô! Eu tava passando aqui só! Vai, vagabundo! Mete o pé, rapaz! Oxi! Senhora! Pode ficar tranquila que vamos achar esse vagabundo! Pra você! Vamos lá, 06! Vamos lá, 07! Ô, vagabundo! Tira as correntes da frente aí, rapaz! Não dá pra ver o papel aí! Mas aí não dá pra ver minhas correntes! Ligeiro, rapaz! Vai, tira lá! Mocana! Oxi! Vai! Aê, senhora! Pegamos esses elementos vagabundos suspeitos andando pela região aqui pra senhora ver! Dá uma reconhecida aí, ó! E vê se foi alguém que te meteu um roubo! E aí? Olha lá, ó! E aí? Tá bom! Vamos ver esses vagabundos aí, vai! Vagabundo número 1! Se aproxime! E fala a frase! Vai, vagabunda! Passa essa bolsa! Vai, vagabunda! Passa essa bolsa! Fala direito, pô! Fala que nem homem! Você quer que eu entrei e te dê um mata-leão pra você começar a falar? Tô falando, parça! Tá moscando? Ah! Então é com essa voz de mocinha que você fala quando vai fazer seus roubos! Não! E você fala como, rapá? Não falo! Eu não sou ladrão! Oxi! Só pega um corrente nos otários aí na rua! Os caras tão moscando e eu... Já meto ali o furto! E aí, senhora! Foi ele? Como é que é? Não! Acho que não! Porque eu nem tinha corrente ali na bolsa! Pra que ele ia me roubar? Ô! Não, não, não! Eu já falei que eu não roubo, Jão! Eu só adquiro, tá ligado? Vagabundo número dois! Se aproxime e fale a frase! Vai, vagabunda! Passa essa bolsa! Vai, vagabunda! Passa essa bolsa! É sério, vagabundo! Vai fingir que tem a língua presa agora, caralho! Tá achando que nós é idiota? Ô, senhor! Não é fingimento, não, senhor! Eu até gostaria que fosse, tá ligado? Mas não é, não, senhor! De verdade mesmo! Eu vi um sofrendo com isso há anos! Todo mundo me zoando porque eu tenho a língua presa, senhor! Na bolada! Fico tristão, tá ligado? Eu falo errado não é porque, pá, que eu sou burro, esse bagulho aí! Falo errado porque é a dificuldade que nós enfrentamos mesmo do problema aí, sabe, senhor? Fico até emocionado quando eu falo desse bagulho! Dá o som aqui com o meu CD! Mô, sofrimento, tá ligado? Te convenceu, 06? Porra nenhuma, 07! Ah, Jão, vai pra bosta! Seis dois, eu nem roubo falando assim! Ah, é? E você rouba como então, vagabundo número 2? Vai, vacilona! Passa a boca! Ô, peraí! Ô, não! Eu não falaria nada, não! Cês tão chapando! Cê é louco? Cês querem me incriminar, né? Ah, já peguei o joguinho de vocês! Já entendi, já! É isso que cês querem! Deixa eu olhar a cara daquele vagabundo ali, ó! Fiz nada? Por causa dos enlatados no pescoço e vocês querendo botar a culpa logo em mim! Ah, tiração, né? E aí, senhora? E esse meliante aí, foi ele ou não foi? Não, não é esse não, cê... Deixa eu ver... Não, não é não! Isso aí nem dá medo! Olha esse aí, a cara de bunda dele! O cara que me roubou, ele tinha um gozão! Grossão! Sabe? Aí dava medo! Esse aí não dá medo, não! Esse aí é um bosta! Como assim eu não dou medo, senhora? Tá de tiração, né? Não é possível! Ô, eu vi o menor trajadão, igual eu aqui, ó! Camiveta do Corinthians, a Juliette! Boné da Red Bull pra trás, bermuda da Ciclone! Puma disse que no pé, meia na canela e cê vem pra lá que eu não dou medo! Não! Não dou medo, não dou medo! Deixa eu te trombar, 10 horas da noite na rua, moscando, voltando do mercado com a bolsa cheia de objetos, cheia de dinheiro, peraí, vai embora! Moscando pra ver! Como é que é, ô vagabundo? Ô, seu policial! Pega um contonete pra limpar esses seus ouvidos aí que cê tá ouvindo coisas já, Não, eu não falei nada, não! Nada, ó! Tô, ó! Se eu pego esse contonete, rapá! Vou nem te falar onde eu vou enfiar! Ah, vai pra boca, seu policial! Vazei! Oi! É, tem um vrindo aqui, ó! Oxe, é as ideias! Vagabundo número 3, se aproxima! Vagabundo não, meu boto! Cês me respeitem! Meu nome é Professor Senhor Marginal, entendeu? Não é pra chamar de outra coisa, não! Ah, então quer dizer que o vagabundo é marginal? Não, meu boto! Eu sou professor! Professor de marginalidade, né, vagabundo? Rapá! Tá moscando, rapá! Confesso, foi você que roubou a senhora aqui, né, caralho? Primeiramente, meu boto! Não! Segundamente, você não falte com respeito comigo porque eu sou quem faz o filho de vocês virar homem! Seus dois otários! No caso, você que faz nosso filho virar marginal, né, ô seu vagabundo! Ah, já depende do ponto de vista, entendeu? Cada um tem seu ponto de vista peculiar sobre a situação do entendimento do peculiado da situação! É, do ponto de vista do vagabundo, ele sempre tá certo, né? Foi só dessa vez senhor, eu tava precisando, vem com ladainha na minha orelha, rapá! Mas eu já tô ligado! Que é polícia, rapá! Tem alguma coisa? Nem eu! E aí, senhora, o que a senhora acha? Foi ele ou não foi? Porra! Não! Esse aqui não! Esse aqui não! A cara de mongão dele nunca, nunca ele conseguiria me roubar! O tal filocinho dele, ó! Esse aí não, né? Esse aí não! Não, peraí, sério! Você acha... Não! Você acha... Não! Você acha mesmo que eu, logo eu, não conseguiria te roubar? Acho! Tá vendo isso aqui? É logo o seu, otário! Ô caraca! Isso aí! Ai meu Deus, como é que ele fez isso? Meu Deus do céu! Não olha pra cá não, ó! Nojento! Ai meu Deus, o que que é isso aí? Um pato com o cão, é? Ai Jesus Cristo! Oxi! Nunca mais duvide de mim, valeu? Vacilo com o peito! Vagabundo acabou de te roubar e devolver os produtos de futa aí! Vai querer dar queixa? Não, não! Precisa não, precisa não! Ô doutor! Ô doutor! Vamos ver aqueles dois ali, ó! Que eles estão parecendo muito suspeitos! Você tá vendo? Coloca a cabeça mais pra cá, tá vendo ali, ó? Tô vendo, senhora! Tá parecendo suspeito, agora vai pra lá! Calma, vamos lá, senhora! Vamos lá! Vagabundo 4 e 5! Se aproxima aí! Fala pra... Se aproxima pra quê, mano? Vocês vão me dar o Nagas? Nagas? Cadê? Eu quero! Que da hora, mano! Você também curtiu Nagas! Eu sou viciadaço em um Nagas! Mano, eu curto tanto Nagas que... Foi mal! Que vai demorar 80 anos pra sair toda fumaça! Nossa, mano! Que da hora! Essa é minha meta de vida, hein! No dia que eu chegar nesse nível aí, aí sim eu vou ser feliz de verdade! É isso mesmo, mano! Prazer! Bocada de fumaça! E você? Prazer, mano! Duduzinha do Nagas! Aê! No dia que você quiser fumar uns 500 roches, liga a nós! Demorou? Demorou! Vai, caralho! Você está moscando, rapá! No meio do reconhecimento de suspeita que vocês vêm meter bagulho de Nagas! Nagas é o caralho, porra! Ah, tá ligado, né, seu polícia? O Nagas é sempre da hora! Ô, doutor! Eu não tô achando que é nenhum desses dois, não, sabia? Na verdade, eu não tô achando que é nenhum desses aqui que me roubou! Acho que nem é nenhum, nem nenhum tem a cara de suspeito, não! Tô começando a achar também, hein, senhora! E você, 06? Sabe o que eu acho, 07? O que é que você acha, 06? Que é tudo vagabundo! Olha o otário moscando com a corrente ali! Falou, seus otários! Vou meter o pé com a minha mobiçado! Sua o quê? Mobiçado, Jão! É a mobilete do embaçado, entendeu? Entendeu! Dá uma carona aí, moscão! Pode ir pra, cachorro! Essa mão tá aí no garopão! Demorou! Sabe aí, Marcelo! Ô, Cijão! Tá logo montado ao contrário! Qual foi? R.F. 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 Nunca! Jamais! Em hipótese alguma, deixe as suas costas desprotegidas! Otário! A não ser que você tenha olho no cu, entendeu? Ô, mas o cu tá coberto pelo short, Cijão! As ideias! Cala a boca! Eu sou o professor, eu sei do que eu tô falando, seu ramelão! Comédia! Ramelo com óculos! Linguinha presa! Bora logo agora! Mete o pé nessa base! Mano, só sobrou nós dois daí! Bora fumar o narga? Bora! E aí, Zero Meia? Já teve algum sinal de algum meliante por aí? Por enquanto não, Zero Sete! E aí? Tá buscando o Zero Meia, rapaz? Vai pro outro lado da rua lá! Aqui eu tô vendo já, ó! Esse Zero Meia, viu? Bom otário! Ai, ai! Ô, senhora! Vem pra cá, rapaz! Tá moscando! Que foi essa polícia? Então, senhora, que pra fazer... Ai, para de me chamar de senhora! Negativo, senhora! Como eu tava falando, a gente vai precisar de mais... Ah, então vamos fazer assim! Vamos tirar pá ou ímpar? Se eu perder, você me chama de senhora! Se eu ganhar, você me chama pelo nome! Não importa! Pá! Ímpar! Um, dois e... Então, senhora, como eu tava falando pra senhora aí... Ô, peraí! Seis é pá! Eu ganhei! E eu disse que não importa, senhora! Tá moscando? Não ouviu, não? Não limpou o ouvido hoje de manhã, não? Então, Zero Sete, eu não vi nada, não! Deu uma olhada aí no perímetro, tá tudo tranquilo, nenhum ato de vagabundagem... Pelo que eu olhei aí, eu acho que ele não tá aqui, não, hein? Valeu, hein, Zero Meia! Inútil como sempre! Senhora, vou precisar do detalhe! Então, meu senhor, como vocês sabem, ele tava com um saco preto, por baixo tava uma mochila, ele tava com uma camiseta azul do Chelsea, um chinelo preto e... verde, ele também tava com uma bermuda azul e branca... Bastante coisa, hein, senhora? Por que que você só se lembrou dessas coisas agora? Muito inconveniente, hein? Ah, é porque ele tá passando ali na rua, ó, 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 com um bocado de coisa na mão, ó! Foi Zero Sete! Sem punha as canelas, rapaz! Bora, 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 bora que a bunda aí, rapaz! Ai, ai... Vai te pegar, vagabundo! Peraí, rapaz, peraí, peraí! Bora, Zero Meia! Seu corno! Te falei uma vez só que minha mulher me traiu, falei pra você não falar pra ninguém, você vem e mete essa! Vamos lá, filhão, não é toda vez que vagabundo vai ficar dando mole na esquina pra nós, não! É, rapaz, eu tenho hora marcada, hein, porra! Bora! Aê! Aê! Luba, é dano! Aê! Fala, poliçotar! Ai, zero meia! O vagabundo tá achando que é o Harry Potter pra atravessar a parede! Toca nada, filhão! Otário! Zero meia! Fala, zero sete! Esse aqui não é aquele meliante que eu apontei logo no início do vídeo? Peraí! É ele mesmo, rapaz! É isso aí, rapaz! Vai passar a noite no DP, hein! Vacilão! Otário! Pela saco! Comédia! Vagabundo! Vacilão! Meliante! Eu não falei que era uma mochila nem do saco branco! Eu não falei que era uma mochila nem do saco branco, meu caralho! Aê, seu otário! Pra fudal! Calma aí! Antes mais nada, guarda minha quadrada aí! Oh, oh, oh! Tirar aqui, né? Pra vinha de segurança! Tô ficando, rapaz! E aí, seu otário! Você roubou as contas da senhora ali, né? Minhas coisinhas! Não! Como é que pode, zero meia? Não é possível, zero sete! Como você fala aqui no robô? Se nós vir você saindo da loja com um bocado das coisas, rapaz! Na moral, a loja eu roubei! Mas ela ali... Não! Engraçadão você, hein! Cês acham que nós vamos acreditar nessa sua ladainha, rapaz! Nós tá ligado, caralho! Mas você tava com o mesmo saco preto na cabeça que eu vi! Você consegue provar que é a porra do mesmo saco! Nós vamos conseguir provar que é o mesmo saco preto e você vai ser preto! Senhora, não conseguimos provar que o saco é o mesmo! Eu tô acreditando que isso aconteceu! Eu trabalhei tendo pra ter minhas coisinhas! É o marginalzinho de pé! É isso mesmo, senhora! Calma, senhora! É o marginalzinho de pé! Não, senhora! Calma, senhora! Calma, senhora! Calma, senhora! Calma, senhora! Fica tranquila! A gente vai conseguir uma confissão desse vagabundo! Eu não quero uma confissão! Eu quero minhas contas de volta! Calma, senhora! Tá de porra, rapaz! Vamos conseguir suas contas de volta, meu! Tá tirando! Aê, zero meia! Aumenta a temperatura do ar-condicionado lá! Oxe, zero sete! Pra quem que nós vai mexer no ar-condicionado? Tá moscando, é? Pra que, zero meia? Te digo! Pra deixar vagabundo desconfortável, rapaz! Nego tá achando que tá em lazer aqui? Mãe, fã, fã, fã! Olha a juvara, né? Aqui, cadê, rapaz? Vagabundo tem que passar mal! Demorou, zero sete! É isso mesmo! Vagabundo tá de sacanagem com nós! Eita, calor da porra, menor! Cê tá é doido, né, velho? Meu saco até pregou aqui, deixa eu despregar aqui! Tá é doido, meu amigo! Uh! Calor da miséria, doido! Dá pra errar o negócio aí, velho! Uh! Cê tá doido? Tá calor porra nenhuma, não, vagabundo! Você que é vagabundo e vagabundo quando tá fazendo vagabundagem fica suando, caralho! Eu sou igual uma pessoa normal! Vai falar que tu não sou aí! Não! Meu porquinho? Tem! Certeza? Não falei! Acabou de que é vagabundinho aí! Cala a boca, vagabundo! Quem faz o interrogatório aqui é nóis, né? Você não, rapaz! Tá moscando, caralho! Aí, doutor, na moral, pode me interrogar! Eu tô suado! Porque eu não fiz nada! Como você fala que não fez nada, rapaz? Tá moscando, é? Não fez nada, não fez nada! Nós tá ligado, caralho! Não fez nada! Nós sabe de tudo! Não fez nada, não fez nada! Tá doido de mentir pra polícia, rapaz! Não fez nada, não fez nada! Nós te cata, tem de casa, te busca, hein, caralho! Não fez nada, não fez nada! Cê acha que nóis não tá ligado, mas nóis tá ligado, rapaz! Mete o louco no aqui, a polícia! Não, ela não! E a loja, hein? A loja, sim! E ela? Ela, não! Ah, é? Mas e a loja? Sim! Hum! E ela e a loja? Sim... Não! Tá moscando, rapaz! É sim ou não? Não tem essa de sim, não! É não, mas também é sim! Como assim, rapaz? Tu tá ficando doido? Quer mentir pra polícia? Tu sabe no meu óculos que tu vai se envolver, rapaz? Oxi! Eu já disse que é não, mas também é sim, mas também pode ser que não! Oh, decida logo, rapaz, que eu não tenho tempo pra poder ficar escutando ladanhas de vagabundo! É, eu já falei que é sim, mas também é não, também é sim, pois não pode ser não! Desisto, 07! Resolve, hein, vai tomar no cu! Porra, 06! Que porra foi aquela lá, meu? Ficou meia hora fazendo pergunta de outra fomeliante, rapaz! Ah, 07! Eu tinha que tentar de alguma forma, né? Vai que vagabundo se contradizia, falava que sim! Na hora eu já sacava da algema e sentava ali na prisão! Porra! Gente, vocês precisam conseguir ver as coisas de volta, gente! Como é que eu vou sobreviver sem a minha chave do carro? Minha chave da casa? Minha chave do portão? As minhas chaves... É, então, senhora, na verdade a gente não tem prova o suficiente pra acusar aqueles vagabundo marginal que tá lá dentro, não, meu! Aí... É, 07, na verdade... O que foi 06? Dá ideia! Então, 07! Você sabe que a gente não é muito de fazer essas coisas, né? Nem sei o que é, mas não é! Mas eu acho que a gente vai ter que recorrer àquele nosso contato lá! Contato! Ah, ah, ah! O que vocês tão falando de mim aí? Tá me chamando de gorda, né? Hum! É, pois eu também tô gordinha, né? Oi! Parece que eu comi uma melancia sem machucar! Aí, senhora, fica quieta aí, caralho! Seus ignorantes! Que contato que é, 06? Aquele lá, 07. Aquele lá de sempre, 06? De sempre, 06. Ô, 06, você sabe que eu não curto ficar fazendo esse tipo de coisa aí não, hein, caralho! O que a gente vai fazer, 07? Vagabundo furtou todos os objetos da senhora aí, ó! E nós não conseguimos recuperar nada! Vai deixar vagabundo sair no lucro? Vai fazer aparecer como? Nós vai fazer o quê? Vira mágico, rapá! Mosca, não! Oxe! Ó, 06... Mas se der errado, a culpa é sua, hein! Nossa! Nós é uma equipe, rapaz! Eu não posso assumir o bem, ó, sozinho, não? Pode. Oxe. Pode parar, eu tenho tudo mesmo, é isso aí. Vai, 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 vai! No meu rapaz, vai! Vai, vagabundo, encosta! Mano na cabeça, rapaz! É isso mesmo, rapaz! Mosca, não! Peitadão, hein! Oxe! Eu tenho tudo, menos o que vocês querem. Me espera, me espera! Duvido que você não tem o que nós quer, vagabundo! Calma, 06. Primeiramente, dá oi pra senhora aí, vai! Oi, senhora! Eu tenho tudo, só pra você saber mesmo Meu nome é Marivalda, só pra você saber Mas eu não queria saber não, inclusive eu já sabia Porque eu tenho tudo, inclusive seu nome Idiota Vai vagabundo, sem enrolação Você tá com as coisas que roubaram da senhora aí? Eu não tô com as coisas Mas eu tenho as coisas Porque, você sabe né Não preciso nem te falar que eu tenho tudo Tudo mesmo, de verdade Claro que ele não tem 06 Ele tá tirando uma com a nossa cara Porra Eu não vou nem te responder se eu tenho ou não tenho Só me responde aí Dona Marivalda, quais são as coisas que ele pegou pra eu pegar pra você Pode me chamar só de Marivalda Não precisa chamar de dona, não, esquece esse negócio Não, fala logo dona Roubaram a minha bolsa, a minha chave do carro Roubaram o meu carro que tava dentro da bolsa Que é um carrinho de brinquedo Também roubaram a minha chave do escritório A chave de casa, a chave da moto, a chave da bicicleta A chave do skate, roubaram tudo Deixa eu ver, deixa eu ver isso aqui Tá tudo aqui E não é que você tem tudo mesmo? É claro que eu tenho tudo dona E quem te falar que eu não tenho, pode me falar que eu vou lá quebrar Tá ligado né? Cala a boca Agora fala aí quem foi que passou o produto de fute pra você rapaz Não Ele não sabe 07 Porra, não tá vendo? É claro que eu sei Eu tenho tudo Você acha mesmo que eu não saberia o nome de quem que eu negocio? Pelo amor de Deus, né? É muito trabalho pra ter tudo Não é só ter tudo Você tem que ter tudo pra ter tudo Se eu te mostrar uma foto, vagabundo Você sabe? É claro Cadê a foto, 06? Basta a foto do vacaralho É isso aí, 06 Isso mesmo, é eficiente Aqui, ó Olha Eu tenho tudo, mas Visão raio-x eu ainda não tenho não, hein? O maluco tá com o saco preto na cabeça aí Porra, 06 Tá moscando Como é que ele vai reconhecer meliante, meliante com o saco na cabeça aqui, rapaz? Ah, 07 Pelo formato do saco, né? Ah, não Formato do saco, 06 Formato do saco? Não, não Mano, que tem tudo Me dá o saco preto aí Peraí Formato do saco Formato do saco Peraí, rapaz E aí? É homem ou mulher, 06? Hã? É mulher? Como é que você sabe, caralho? Virou vidente Pelo formato da roupa Formato da roupa Formato da roupa Hã? Aí, ó Não falei? Vai, senhora Vai, mete o pé Hã? De outro, esse 06 E aí, 07 Como você se sente, hein? Tando errado pra caralho Tá bom, 06 Para com esse caô aí E me dá a foto certa do vagabundo, rapaz E aí, vagabundo Tá reconhecendo o outro vagabundo? Olha O máximo que eu posso dizer Pra não me incriminar É que sim Vagabundo reconheceu o outro 06 Vamos meter o pé pra dar IP E fica ligado Que aqui é polícia, hein? Mosca não, rapaz Tá ligado, né, caralho? Oxe Tava esperando pelo outro, né, rapaz? Isso aí Fica ligeira, hein? Ainda bem que eu tenho tudo Bora, senhora Tá chapando aí, é? Entra no cacete do carro Você que tá chapando Você não viu que eu não entrei no carro, não? Que eu tô aqui parada Ai Adivinha, seu comédia Um vagabundo alegou pra mim Que comprou produtos que foda Que você, rapaz Tá fudido, hein? Mentira Verdade Mentira Verdade Mentira Verdade Sobre, otário É isso mesmo Pela saco Comédia Oxe E mais uma vez O dia foi salvo Graça aos polícia mais idiota do YouTube O 06 e o 07 Oxe Mas esse narrador tirando logo na nossa cara, 06 Bora quebrar ele Bora quebrar ele, 06 Hoje eu tô bem Salve desgraça nessa porra Mano, meia hora de vídeo aí pra vocês E aí, o que vocês acharam? Não reclama não, hein? Nossa, mano Nossa, na moral Se reclamar que o vídeo ficou grande Nossa, na moral Eu vou empativo, dá um mu E aí, esse vídeo aqui monstro com a participação aqui, ó Menino Marivalda Henrique Nemes Menino embaçado Bruno Brogues Tá ligado Saiu o vídeo aí na mesma hora de nós aqui, ó Tudo junto no canal do Henrique No canal do Bruno Vai lá assistir Vai lá assistir Os vídeos vão estar na descrição aí, ó Tá ligado Nesse vídeo eu quero caralho 200 milhões de likes Caralho, 200 milhões 200 milhões de likes 200 milhões? É isso aí Só de like, é isso aí É isso aí, rapaziada Vai lá, assiste o vídeo dos moleque Assiste o vídeo dos moleque Tamo junto Beijo Porque você olhou pra lá Eu vou olhar pra lá Eu olhei pra lá Tá, então demorou Eu vou olhar pra lá Carro do gás do car Entendeu Como é? Entendeu Entendeu Dá uma carona aí, ó Moscão Mano, dá um bilhão de vinho, porra Putaço ele Tremendo, Johnny Vai Vai ser pra valer essa? Pra valer, caralho Vai Calma aí, calma aí O que é que eu ia falar? Ooooo Demorou 07 É isso mesmo Vagabundo Tá de sacanagem com nós Mano, tá sobrando nós dois Calma, caralho Deixa eu ficar olhando tempo pra sua cara Mano Cafete de carro do ovo RF, 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 RF F, 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 W, F Ai Seus ignorantes Não, sem o S no final Seus ignorantes Tá ligado? Seus ignorantes Pô, nós é quebrados Eu tava buscando Vai, caralho Vai, caralho Vai, mano Vai Você acha que eu tenho que olhar pra cá? Entendeu? Otário. Ramelão. Ramelo de óculos. Comédia. Agora mete o pé nessa bike aí, caralho. Eu ri, eu ri, mano. Pega nós, caralho! É isso aqui que é vídeo de verdade, filha da... Filha da... Ei, caralho. 1, 2, 3, eu quero... 1, 2, 3, eu quero... 1, 2, 3, eu quero... Porra, calma aí, caralho. Aê, senhora! Fica quieto aí, caralho! Niquinho, você tem que botar pra... Oh, Titi Fofo! Meu bebê tá dormindo, ele! Pena que acorda, né? Oh, Titi, mas tá tão fofinho! O que será que ele deve tá sonhando, hein? Silêncio! 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 Olhe para o lindo da cama. Hank, 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 Hank... Ah, ha, 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 ha! Tudo pra vocês é assim, na maldade. A maldade sem quem morde é uma maçã... Pega... Ah, não! Quem foi que comeu minha maçã? Lã! Foi você, né? Ah, ha, já comi! Ah, é bonito! Então, se não foi você, lindo... Quem foi? É! Fidelis! Você acha bonito isso? Roubando minha maçã? Acha? E você acha o que, então? Eu acho gostoso! Ah, acha gostoso? Então rala da minha aula, vai! Mete o pé! Vai, vai, vai! Se pique! Vai, graça, vai! Então, finalmente, agora, crianças, vamos para a nossa chamada! Vamos lá? Vamos lá! Agora, a primeira da lista é a Carol Bandida! Sou Carol de Niterói! Vou mandar meu papo! Ô, tá bom, menino! Desculpa, vou botar aqui, viu? Carol de Niterói e vou trocar pra você, ó! Pronto! Carol de Niterói! Carol Bandida! Você não falou que era Carol de Niterói agora, porra? Filhada puta! Tá bom, então, Carol Bandida! Porra, que saco! Próximo! Dex! Começar com a letra D! É mesmo, não diga! Você sabe a letra que começa seu nome! Bestão! Começar com a letra B! Menino! Pare com isso, demônio! Já saturou, viu? Próximo! MC Hariel! Menino, Carol... Fala pra caralho! É difícil falar presente? Só presente é difícil? É! Tipo aquele ali, ó! Aquele ali, quando eu falar, ele vai responder presente! Quer ver? MC Lan! Presente! Isso, garoto! Tá vendo? É esse tipo de aluno aqui, ó! Que tem que ser o exemplo! Quem tira nota azul vai foder com a gente! Pode sair da sala! Vai! 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 Se pique! Sei nem o que tá fazendo aqui! Se formou em 2018! E tá vendo? Vem aula! Bora, meu filho! Tá fazendo o que parado aí? Vaza! Pega a pista! Se pique! Filha da puta do caralho! Vagabunda! Ai! Que lindo! Isso tudo que você falou, viu? Gostei! Quero mais! Próximo na chamada! Vamos lá! Maconhei... Oh! Matuê! Matuê! O engraçado é que ninguém te perguntou porra nenhuma, né? Próximo! Predela! Acabei de falar, querido! Tá sudo? Além de sem cabelo, você tá sem orelha? Filha da puta! Salve! Oh! Porra! Se essa bunda fosse minha! O que é isso, menino? O assunto aqui não é minha bunda, não! O assunto principal é sua bunda! Assédio sexuales! Salve, salve! Bora! Se pica! Vai! Vai tomar no cu só o flow copiado! Come mais arroz e feijão! Ih! Tá putinho, tá? Fica puto não, viu? Foda-se! Próximo... MC Pose! É o Pose do rodo! E cadê o rodo? Não entendi legal não, valeu! Brincadeira, menino! Tá aqui o rodo! Toma! Ei! Ih, porra! Próximo! Rafa Moreira! Rafa Moreira, mano! Que Deus cuide da sua vida, viu, menino? Que Deus cuide da minha vida e do motoca! Mas... Que que tem a ver o diabo do motoca, criatura? Calma, liga pro gude! Ai, viu? Você é maluco, viu? Desce da cadeira! Bora! Ah, chatona! Aí, ó! Cidoca! É eu, hein? Esse moleque aí tem problema, esse moleque! Próximo! Rian SP! Topzera, meu parceiro! Agora... Verônica! Verônica? Verônica? Quem diabo é Verônica? Verônica! Você aí! É... Quem é Verônica? Para de me currolar, não sei quem é Verônica! Quer saber? Câncer essa porra! Diálogo de chamada? Faz nada direito? Ninguém responde direito? Vai sim! Vai sim! Vai sim! Trabe a garota! Essa aqui foi a primeira vez, viu, fio! Esquece! Amanhã aprende, hein! Você! Sai da sala! Vai, porra! Vaca! Que não é seu lugar! Aqui é de MC, trap! Você é DJ! Vai! Vai sim! Vai sim! Trabe a garota! Esquece, fi! A mãe tá em torna... Agora vamos, finalmente, começar a nossa aula de... Espera aí! História! Aí, pô! Aí, ó! Caiu o giz! Isso aí, história! Vamos lá! Primeira pergunta! Valendo ponto, hein! Quem é o maior representante de um governo, monárquico? É! Olha só, acertou, miserável! Até que você não é burra, hein! Desgraça! Um ponto pra você, porra! Diz que é minha fã! Eu não sou sua fã! Sabe que não me engane, mesmo assim tu fala que não é minha fã! Ah, tá, viu! Tá bom! Legal! Joinha pra você! Valendo outro ponto, gente! Quem... Ei! Peguei! Ai! Peguei! Mas que violência é essa, menino? Beleza, viu! Baba Ovo! Ninguém te perguntou nada, não! Desgraça! Foi mal, então! E você? Posso saber o motivo de você ter chegado atrasado? Carai! Da hora, seu jacaré, hein! Fica foda! Pode entrar, vai lá! Pode sentar no seu lugar, lá! Idiote! Lifestyle incomum! Parou com a porra da conversa paralela aí, vocês dois! Me espete, menino! Valendo ponto ainda, viu! Quem descobriu o Brasil? Professora, me desculpe! Mas eu vou falar! Quem descobriu o Brasil? Não foi Cabral! E quem foi? O demônio! Exatamente, porra! O demônio! O demônio descobriu o Brasil, porra! E aproveitando, você já respondeu, né? Me fale aí! Na onde foi que ele desembarcou primeiro? Na Cogulândia! É isso aí! O demônio descobriu o Brasil! Na Cogulândia! É isso! Agora que o Matuê assassinou a história, vamos aqui pra física, vamos? Vamos! Aula de física agora, crianças! Seus otários vão se foder porque tá difícil pra caralho! Ah! Olha o que eu fiz! Meu vaciado parece um giz! É porque é! Um giz! Animal! Vai, toma então! Vai! Muito obrigado, inclusive! Agora sim! Vamos pra física lá? Física! Tem um plano helicoidal inclinado com uma esfera em cima! Ela tá ou não tá se movimentando? Ela tá, tá movimentando... Queria desver! Essa desgraça! Não, não, não! Não vai entrar não! Se pique! Tá muito tarde já! Olha as horas que você chegou! Sala da diretora! Vai, vai, vai! Vai! Tomar no cu! Vai! Novinha, vai! Pronto! Ninguém entra mais! Ei! 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 Não coloca isso aí não! Ô moça! Deixa eu colocar bem devagarinho! Não! Tá surdo! Ô moça! Já te disse que não! Vá sentar! Bora! Bom, então! Continuando nas exatas, vamos pra... Apagar aqui, né? Calma aí! Matemática! Se é matemática, eu vou ter que te explicar! Ai? Então quanto é, porra? Me fale! Quinze dividido por três! A divisão, quem vai ensinar sou eu! Ai? Vai ensinar, né? Tá bom! Mas antes, me responda! Quanto é? Quinze dividido por três! Quarenta! Não! Sessenta! Também não! Divide a sua jota que os mena vai botar! A sede, eu sei que suáles de novo! Sai da sala! Vai! Se pique! Tchau! Vamos lá! Próxima questão! Matemática ainda, hein? Valendo ponto! Pivetoaldo tem uma empresa! Empresa essa que fatura 33 mil reais e lucra 12,8 mil por mês! Quantos dinheiros Pivetoaldo tá fazendo por ano? Tem mais de um milhão por ano! Ah não! Eu não tinha te expulsado da minha sala, desgraça! Vá! Se pique! Vá! Vá! E você? Pivetoaldo tá fazendo quantos dinheiros por ano? Meu Deus do céu! Rafa Moreira! Quanto Pivetoaldo tá fazendo? 2 mil em nota de verdade! Não! Gente, alguém aqui sabe a resposta, pelo amor de Deus? 15 mil no mês! Primeiramente! No mês é 12,8 mil! Que eu já falei! Seu burro! Segundamente! Eu quero saber por ano! Por ano! Quanto? Por ano! Puta! Que pariu! Você! Se doca! Bonito! Eu quero adquirir a resposta da pergunta que eu fiz agora, porra! Doca? Quantos dinheiros Pivetoaldo tá fazendo por ano? Errou! Me equivoquei! Você equivocou mesmo, hein? E que diabo de mochila é essa aí, menino? Tô de mochila pra guardar minha roupa antiga que a nova acabei de comprar! Puta que pariu, hein? Tá difícil! Cansei dessa porra! Vamos trocar? Vamos lá! Vou fazer diferente agora, hein? Ó! O que é o que é? Um elemento rouba um elétron de outro elemento! Qual o nome da matéria? Química bandida! Exatamente! Na química, um elemento pode roubar um elétron de outro elemento e formar um novo elemento! Muito interessante! Interessante mesmo! Agora você pode me exemplificar três tipos de ligação química! Essa vadia quer foder comigo! Quero mesmo! Ô, gente! Por obseca, alguém pode me falar que porra que tá acontecendo aqui nessa sala? Ah, eu não quero parar minha aula pra você não, viu? Ô, menino! Você quer cantar ou você quer ser alguém na vida? Aí, diretora! Eu tenho que continuar minha aula aqui, viu? Ô, menina! Você não pode me ignorar porque eu sou a diretora! Filha da puta! Sua puta! Sua puta! Então, gente! Vamos lá! Agora a próxima é, ó! Geografia! Tá certão escrito aqui, ó! Ó! Pronto! Mil grau! Vamos lá! O que tem nas savanas? Sabe me responder? Isso! Parabéns! Então, isso aí quer dizer que o habitat natural do leão é na... Savana! É isso aí, meu garoto! Porra! Dex! 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 Ai, meu Deus! Da onde que veio o leão, Dex? Parece que veio da savana! Yeah! Porra! Ele sabe! Pô, parabéns, viu? Pô, pô! Pô, pô! Pô, pô! Pô, pô! Gente do céu! Quebraram meu vaso de planta? Desculpe, diretora! Cês tão de brincadeira! Eu vou matar um que eu tô revoltada! Eu vou matar! Vai sim! Vai sim! Vai sim! Vai sim! Vai sim! Sente! Que porra é essa? Apaga essa porra aí, doido! Ah, não! Então, o nome do animal que se alimenta com carniça é... Peixe! Não! Outro! Peru! Não! Outro! Jacaré! Não! Cocodilo! Também não! Também não! Gente! Animal que se alimenta com carniça, porra! Urubu! Finalmente, hein! Alguém acertou essa porra! Mas me respondam! Ele ronca ou não ronca? Ronca! Nem ronca, seu burro! Urubu nunca roncou! Você é burro pra caralho mesmo, viu? Animal! Pizza! Professora! Vagabunda! Rombada! Calma aí, gente! Tem que resolver um B.O. ali, viu? Calma aí! Ó! Carol Bandida! Toma conta da sala aí! Bolo beck fuma um! Bolo beck fuma um! Bolo beck fuma um! Caralho! No papo de Guaravita! Eu fico suave! No papo de Guaravita! Eu fico suave! Não demorou! Tô arrumando esse chiqueiro que você chama de quarto! Por que que tem tanta cadeira de escola aqui, hein, Netinho? Já aproveita que você acordou, vai lá no mercadinho com a mãe, vai! Vai comprar um ovo pra mim, vai! E não é naquele da esquina ali não, viu, Netinho? É no de lá daquela porra! Viu? Vai lá! E leva uma capa de chuva, viu? Tá chovendo! Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Qual quebra? Sai, ô! Vai, Fidel! Ei! Oh! Ei! Oh! Hã? Ó, e é o seguinte, eu acho bom vocês ficarem bem quietinho aí, porque senão eu vou botar o assunto como dado e vou embora, só volto amanhã! Não deixa pra amanhã o que você pode fazer agora, Navi! Como é, rapaz? Parece que temos um filósofo entre a gente, não é mesmo? Então, você pode dizer aí o seu nome pra gente? MC Lan Hum, é, né? Belo nome, hein? Ovelha E você aí, ô, filho de aborto? Que? É, ô, você mesmo! Você também é aluno novo, né? É, sim... Você pode dizer aí o seu nomezinho pra gente? MC Lan novamente Oxe! Mas você tá me tirando? Como assim? Você é o MC Lan e você é o MC Lan também? Ah, isso é porque... Mano, depois de gozar todo mundo é igual Que? É, beleza! Pode ir pra! Faz total sentido aqui, ó! Sentido supremo! Então, vamos aqui fazer a chamada da sala Que é que eu já falei quem são os alunos novos Vamos ver quem é velho aí E continuou na nossa turma Ó, nessa lista aqui tem um atal de Betty Quem que é Betty, filho? Que eu não tô lembrando Atal da Betty O Kevin conhece Ah, pode ir pra, Kevin Fala aí quem que é A que ela gosta de chupar uma pica Chupa pica, Betty Betty chupa pica Betty que chupa pica Não, não, tô lembrando não, filho Pode falar mais aí Que na cama é uma vadia Ah, pra caralho a Betty, fia, a Betty Betty fortalece na xereca e no boquete Tô ligado a Betty, fia A Betty é gente fina, é nóis É, então, quebrada Hoje vamos fazer um trabalho em equipe Que eu vou dividir a sala em dois grupos Como eu que sou a professora E mando nessa porra toda O grupo 1 vai ter como um líder você E o grupo 2 o líder vai ser você É, grupo 1, por favor Pode falar os membros que vai estar no grupo É a Joaquina, a Xanaína A da Cocinha, tá ligado a da Cocinha? A Xanilda? É, 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 elas mesmo, é elas mesmo Ah, pode par, moleque Esse grupo tá, ó, uma bosta Mas então, é, você pode falar pra gente aí Você tem algum nome específico aí Pra ser o nome do grupo? Pica Ah, foda-se, tá bom, vai Pica Beleza, vocês são um grupo pica aí, vocês? Buraco ladrão, ha Ah, mas olha as ideias dos moleques hoje em dia Olha os nomes que nego bota em grupo Buraco ladrão Ah, mas você tá me tirando mesmo Ó, o trabalho é o seguinte Vocês vão pegar cinco verbos qualquer E vão conjugá-los, né? Pra vocês que são burros aí Que não sabem conjugar, é mó fácil É só aqui, ó Eu Tu Dois Bota nela Começou o Fai-Fai Eeeeeee Põe para essa putaria aí Porque em primeiro lugar pra começar isso aqui nem teve graça Porque a música é Bota nela Não tênis nela Isso aqui é um tênis Seus animal do caralho E em segundo lugar Quem foi o retardado que tá com isso aqui em mim? VOCÊ Viu? Então é você que é o tal do Pedrinho, né? É Pode ir pra Pedrinho Então você fica suave aí Se você fizer mais alguma coisa Eu vou te tirar da sala Já é? Então pode ir pra professora Eu vou comportar aqui, claro Vou comportar, pode ir pra Pode ir pra, é nóis família É nóis moleque, tamo junto Então já que vocês não tão muito afim de aula de português Vamos trocar a matéria aqui Deixa eu apagar esse quadro Mano, mas quem foi que desenhou essa rola aqui? Olha que desgraça Então vamos aqui pra matéria de geometria Viu? Geometria da putaria É quem mede o cálculo da necessidade Centra na pica retangular E na circunferência da bola do bate Caralho moleque, não mandei você ficar quieto? Quem que conta cê tá achando que é? Eu sou MC Pedrinho Professor da putaria Vai, 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 sai Vai, 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 vai Trouxa, trouxa, vai, trouxo Não é que nem pesava mesmo Não é que nem pesava mesmo E aí qual foi cuzão Você vai ficar me tirando ou comédia? Eu vou te dar uns pau hein Fica ligeiro Nossa hein Pedrinho Mas você Ô Livinho, Livinho Cala a boquinha aí, por favor Não, beleza, professora, beleza, beleza Pode continuar a aula aí É, então continuando aqui a aula de geometria Geometria nada mais é Do que a Ah não, você tá me tirando Você tá me tirando Devinho Moleque, mas você não sabe Que celular dentro da sala é proibido Seu demônio, bora me der celular aqui Vai, me dê celular aqui agora Você vai ver, você vai ver Você fala 30 vezes E sai da sala Porque não é pra me tirar o celular dentro da sala Então sai da minha sala agora Livinho Nem começa Então agora Com um pouco de falta de ar e duas pessoas a menos Na sala, vamos continuar a nossa aula aqui Então vamos fazer uma atividade simples Só pra gente começar pontuando aqui Valendo dois pontos Quem quer responder essa questão no quadro Porra, sério, é um ninguém mesmo? Não é maior? Eu vou Nossa, aí sim, menina Não, pode vir, pode vir Eu vou Pode vir, caralho, tá tirando Eu vou Vem, mano Não, nem vou Você tá de sacanagem com minha face, né? Você tá de zoeiro, meet mais lata, né? Aí, ó, é por isso que ser professor no Brasil tá foda Às vezes eu prefiro pegar uma bolsinha e rodar ali Porque é menos estresse, é mais fácil de ganhar dinheiro, né? Porque olha essa mulher aqui Que é? É, então, professor, é o seguinte aí Eu tô precisando dar uma ida no banheiro rapidão Não, você não pode ir no banheiro Como, professor? Eu achei no banheiro aí, professor? Por favor, calma só um pouquinho no banheiro aí Ah, é? Tá bom Então por que você precisa ir no banheiro exatamente agora? Ah, é porque eu acidentalmente... Eu já colei Meu pipi começou a chorar É, vai, vai Essa situação tá meio foda Então pode ir no banheiro aí Vai, moleque, vai Ei, ô, 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 ô O que você tá achando que isso aqui é? Tá achando que isso aqui é bagunça, é? Não, professor, jamais Ah, não Não é bagunça, não Então eu posso saber o que é que diabo que você tá fazendo? É, roda, roda É, jequiti Começou o pai, pai? Caralho, ô, Pedrinho Eu já tirei da sala tem umas meia hora já Ah, você sabe como é, né, professor? O Pedrinho aqui, professor da putaria Não deixa a zoeira passar nunca, filho Tá bom, sinal da foto Aí, galera, agora é o sinal do intervalo Vocês podem levantar e ir andando aí, ó Ordenadamente em direção à saída da sala Ô, galera, é ordenadamente, galera Ordenadamente Merda Ô, filha da puta Ó, esses moleques são os filha da puta mesmo, né Merece tudo e morrer, pra caso do... Ué, mas e vocês dois aí? Vocês não vão sair, não vão lanchar, não vão comer, não? Não, né, Gina, não tem Não tem É, realmente não tá fácil, não, essa, né Situação que vocês estão Ô, Olivinho, meu querido Achei que você não ia voltar nunca mais nesse banheiro Que você foi, sei lá, se limpar E aí, como é que foi lá? Ah, né, normal O cara se goza nas calças Fala que tá nó... Sai, 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 sai Da pra acordar o Pedrinho ali, por favor? Acorda, Pedrinho Foda-se, agora finalmente vamos começar a nossa aula. Eu só tenho que escolher se eu vou usar aqui o piloto vermelho ou então o piloto preto. Ai, preto. Preto? Preto. Olha pra mim. Então preto. Ih, rapaz. O quadro não é de piloto não, gente. O quadro é de... Não sei pra que essa emoção toda. E que dia vai sair no seu cabelo, menino? Que lindão. É. Que lindão, lindão. Não? Então vamos lá, gente, pra nossa primeira pergunta de hoje que é geografia. Seguinte. Onde fica Roma? Sério, gente. Pergunta fácil. Onde fica Roma? Dentro do seu quarto... Não. Vamos, gente. Pergunta fácil dessa. Onde fica Roma? Onde fica Roma? Não. Outro zero. Gente, vamos lá. Pelo amor de Deus, essa é uma pergunta da quinta série. Onde fica Roma? Se a Moscou. Não. Também não, querido. Inclusive ficou mais longe. Puta safada. Dessa vez eu vou deixar passar porque eu sou uma puta safada mesmo. E agora vamos lá pela última vez. Valendo ponto, hein, pessoal. Onde fica Roma? Na Itália. É isso, porra! Finalmente alguém que não é burro nessa sala? Um ponto pra você, Dex. Dex é o cara. Tá, mas vai segurando sua emoção você aí, que essa daqui foi uma pergunta da segunda série, né? Pelo amor de Deus, Dex. Pelo amor de Deus. Que é isso aí, menina? Senta a direita. É que ela tem uma safadinha safadinha muito diferente. Tchá, 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 tchá. Nem oito segundos, o pior não aguenta com ela sentada. Ah, então quer dizer que você é a brava. Que a menina é brava e você vai. Oxi. Agora vamos continuar a nossa aula aqui na paz de... Que é isso? Eu jogo dinheiro na puta safada. E a puta safada manda você sair da sala, bora! E o dinheiro é meu, vô! Oxi, o quê? 500 contas que tá doido, hein? Todo dia é um 7 a 1 diferente na minha vida, Deus é mais. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui no nosso aulão de geografia. Como é chamada a camada gasosa que envolve a terra? Fazenda! Que papazenda do quê, menino? Você é idiota, hein? Estúdio! Estúdio? Que estúdio, menino? Tá idiota, é idiota? Você tá idiota! Oxi Vamos lá gente Nome da camada gasosa que envolve a terra Atmosfera truta MC Lan Tá de parabéns Eu tenho a rola Ei, ei, ei E você aí bonito Tava onde? Eu tava em casa Vai, senta logo lá Chega lá atrás Passa o bico Coloca o capacete que lá vem pedrada Vai Passa o bico Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Vai levar um tiro na perna Ei, 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 parou Ninguém vai dar tiro e ninguém aqui não Dá esse negócio aqui, vai Ai, ai, viu Ai, ai, tô de olho Que isso, seu maluco Você tacou uma bota na cabeça da menina Ih, despirocou das ideias Bora, sai da sala você vai Deixa eu nem da dona ali Vai tomar na porta Cada uma, viu Vamos até mudar de matéria agora Vamos lá pra português Ah, não, Dex Pode abaixar essa mão aí Não vai nada começar com a letra D hoje não, viu Hoje vocês vão achar o sujeito da frase Só isso Vamos lá Na frase Bandido fingiu que estava dormindo E foi para a festa O que foi, Dex? Começar com a letra B É, Dex Começa com a letra B Vamos lá, gente Agora eu quero que vocês achem O sujeito da frase Bandido Exatamente O bandido é o sujeito E ele Tapa na puta Ria E disse que estava dormindo Caramba Obrigado Então Com a resposta da nossa famigerada amiguinha ali Chegamos a conclusão Que o bandido é um Bandido gostoso Olha Provavelmente ele é mesmo Mas eu Que isso? Que isso, menino? Qual é o seu nome? Aqui tu quer saber meu nome Chama de teu homem Que? Aquele que só te bota e some Bora, sai com a sala Vai, vai, vai Levanta Vai brincadeira Vai tomar no... Cada maluco que me aparece aqui nessa sala, viu? Vou continuar meu assunto aqui, gente Livinho Mulher Onde é que você estava esse tempo todo de aula? Eu, hein? Nem te vi, menino Guarda esse celular que não pode, viu? Vamos lá, gente Continuando a aula Bandido É uma palavra oxítona Paroxítona Ou proparoxítona Alguém sabe? Já que ninguém sabe a resposta Eu vou escolher alguém pra responder você É, você mesmo, vai Unidunitê Unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você Parabéns, minha querida Você vai sair de novo, cacete Bote você Quem é você? Qual é seu nome? Pra quem tu quer saber meu nome? Chama de Bradog Bradog, né? Tá bom, Bradog Aquele que te come eu vim do rock Menino, eu até gosto de um rock Bora, sai da sala Eu, hein? Maluquice, bando de moleque entrando em minha sala Aí você errou, menina Você é burra Eu, hein? E falando em burrice Vamos pra prova oral Que é pra ela poder mamar em paz Você não é meu amigo Baixa essa mão que eu não sou teu amigo Me tá irando eu no coração Você é burro, hein? Não é uma prova pra mamar ninguém, não, menino Top Você, coisinha Viu? É, você mesmo Quem descobriu o Brasil? Não ligo Ah, não liga Quero ver você não ligar pro zero que eu vou te dar Você deixa seus pais orgulhosos assim? Eu deixo Ah, ela deixa, ela deixa Quero ver se ela vai deixar eles orgulhosos repetindo de ano Você quer repetir de ano, coisinha? Eu quero Incrível Ai, para Então bota uma dentadura no cu e vai sorrir pro caralho, porra Gente, tá calor, né? Tô com sede Não, e me responda logo aí, vá Quem descobriu o Brasil? Os crios vetinho, o Cauê e as mulher Não Porra, que porra, porra Ah, porra Que é isso aí, menino? Perdoa meu jeito puta Que um jovem do reggae nunca se apaixona Ah, não demorou Você, fala meu nome Leno, fala baixinho Leno L7 Valeu L7, me espera Não, não, não Não, não vai, não acabou a aula não, desgraça Ah, quer saber, foda Você vai embora também, caguei É isso aí De novo, de novo, nesse inferno, nessa desgraça Ah, não, vai tomar no cu, vai tomar no cu Livinho Larga esse negócio de vidro que você pode machucar alguém Pode deixar que o Livinho não machucar Aham, tá Não cosme pra cima pra não cair na xereca, ainda vem Não, na moral, moleque, de boa, assim Na humildade, eu acho que você é meio bugado Você tem medo de uns problemas mentais, na moral Não Ei, você aí Aluno novo, é? É Ah, então beleza, meu querido Já vai passando o seu nome aí que eu vou anotar aqui Jerry Não, peraí Jerry Só Jerry Não tem sobrenome, não? Sacanagem Peraí, como é que é isso aí? Sobrenome, sacanagem Ah, tá O sobrenome O seu sobrenome Ah, sim, entendi Puta sobrenome escroto do caralho, hein Se mata Ah, então Agora eu vou fazer a chamada aí pra ver Quem tá presente É, isso aí MC Lan Qual é? MC Zeque O Jerry, sacanagem, tá ali, né? Oi MC Fiot Que elo Oxi Qual é, parça? Tá tirando Ô, professora Fala, jovem É, eu acho que não precisa embrasar na chamada toda, não Uai, ué Por que, fi? Ah, é porque os Os maloqueiras, maloqueiras, tão tudo presente Ah, sim, não Pode ir pra Beleza, então Você é o Dinho Alves Ah, sim, moleque O Dinho, aquele que faz o passinho assim, ó É, o passinho Tá, vamos pra aula aqui agora Oxi Ó, galera, é o seguinte Hoje eu vou dar as notas da prova Ah, como a nota aqui de todo mundo foi uma bosta Eu vou estar passando duas atividades extra aí pra estar ajudando vocês, já é Hum Hum, o que, fi? Tá moscando? Tá moscando? Tô querendo ajudar aqui Vocês ficam de vacilação com minha cara Ah, toma Galera, então vamos lá Primeira matéria aqui Não, mano, não Mano, na moral Que bagulho é esse aqui no quadro? Esse bagulho é uma rola, caralho Nunca chupou rola, não Uai, eu já dei umas mamadas aí, né? Mas Deixa eu apagar essa porra de quadro, viu? Bom, né, vamos lá, né? Primeira matéria aqui vai ser de física Esse bagulho aí eu não entendo não, tá ligado, cuzão? Não, calma, fi, calma Pra que estresse? Pra quê? As perguntas são fáceis A resposta é mais fácil ainda Porque é pra ajudar vocês no final, já é? Valendo aqui um ponto na média final Qual a medida de temperatura que usamos? É grau, é grau Caralho, Bin Laden Aí sim, moleque Representou, fi Mais um ponto pra você Bom, então essa é a fita aí, né? Eu pergunto, você responde Caso você acerte, você ganha um ponto extra WM Oi, professora Você tá entendendo? Tô não, bicho Só você que tá Mano, qual o problema desses moleques? Nessa escola Tudo burro, puta que pariu Segunda pergunta Vamos lá O que acontece se a gente pegar um balão de ar quente E deixar ele subir? Ah, professora Isso aí é fácil, né? Vou acima da rola Não Vai pra atmosfera, truta Nossa, parabéns, moleque Aí, você não falou que não manjava do bagulho? Aí, acertou a questão Aí, mais um ponto pra você, velho Tamo junto Isso é foda Isso é foda Poxa, o que, doido? Aí, professora Eu tô com dor Professora, por favor Professora, eu tô com dor Do aonde, caralho? Bem aqui, professora Aqui Aqui é aonde, fi? Aí, professora É bem aqui na cabeça do pau Vai, vai lá na enfermaria Vai, vai Vai isso, vai Aproveita e ampulta logo Vai, termina o trabalho Vamos lá Agora vamos pra próxima matéria Da gente aqui Que vai ser Deixa eu apagar essa merda aqui In 1, 2, 3 Nossa, cara Aí, escrevi errado aqui o bagulho, mano Aí, fi, tá moscando? Quer que eu tire o seu ponto, né? Calma aí, ladrão É brincadeira Olha, ele aqui Tá dormindo, ó Ó Meu querido Posso saber por que você tá dormindo na minha aula? Sério, professora Desculpa mesmo É porque eu tô com um problema em casa E não tô conseguindo dormir Ó, nossa Ele tem um problema, hein? Posso saber qual foi esse problema? Ah, professora É o seguinte É porque eu tenho uma namorada Ou eu tinha E meio que acabou que a A gente brigou Eu mandei ela embora Que fofinho Tá triste? Fiquei brigando com a namoradinha Qual foi o motivo da briga? Sempre dizia pra aquela filha da puto Dia que liga em casa Eu vou procurar na rua Nossa, hein? Beleza, então Já é, já é Vou continuar minha aula aqui, hein? Então pode ir pra galera Antes de eu fazer a pergunta Eu tenho que ensinar pra vocês aqui, ó O verbo to be Já é Ou É, ladrão É, então é que eu acabei de acordar Daí eu tô meio lesado aqui Tem como você me dizer O que a professora tá fazendo agora? Cheeeeee Ensinar inglês, ladrão Pronto, já é É isso aqui, entendeu? Não tem sentido nenhum Porra, WM De novo você, mano Não, não Ah, fica quieto aí Alguém aí da sala sabe falar inglês? Você não, hein? Eu sei Pode levantar e falar aí, então Ahem Não mereço isso Eu não mereço Olha Eu não mereço isso Pode sentar, vai, vai Senta aí Porra, tá foda, mano Hoje tá complexo Dar aula pra vocês Vocês são muito lerdo Puta que pariu Fala, professora Fala Vamos desistir dessa porra aí De atividade extra E faz favor De soltar aquele pontinho lá Cadê o ponto? Cadê o ponto do bagulho? Ah, vai, vai, vai Tá bom, vai Vou dar o ponto de vocês aí Vou dar suas notas, já é? É, então vamos lá Primeiro aqui MC Bin Laden É, parabéns, enfim Parece que só você E mais uma pessoa Conseguiu tirar 10 na prova Então você tá de parabéns Muito bem Ué, mas e aí Eu acabei de falar Que você foi um dos únicos A tirar 10 E você não vai fazer nada Vai ficar aí quieto Com essa cara de cu Sem nenhuma reação Que nós é Roberto Carlos não Pra ficar se emocionando Foda-se Ahn, segundo aluno aqui Lan Qual é? Ó, na prova você tirou 4 Mais um ponto extra da aula Agora você ficou com 5 Pra fora Quem falou que nós era burro, ladrão? É, o problema é que a média é 6 E você reprovou na matéria Vai tomar no cu, caralho Ai, ai, viu? Próximo da lista aqui É MC 2K Ahn Não, sinceramente Responda aqui pra mim O quanto você estudou pra essa prova? Nada Exatamente Por isso que sua nota foi 0 Pedrinho Chora, fio Ó, isso aí, ó Parabéns Você foi a outra pessoa Que tirou 10 na prova Vai, porra Não falei, caralho Falei, porra Que é Pedrinho, caralho Professora putaria Não, mano Mas é muito estranho Você tirar 10, fio Tem alguma coisa muito errada Como é que você conseguiu Tirar essa nota tão alta? Colei Coloca Não pode Vai Oi, gente E aí, tudo bem? E como é que foi o fim de semana de vocês, bebês? Fim de semana no Rio Drogue e piscina Ótimo Já começou com droga, né? Maravilha Deixa eu olhar aqui Ó, e pelo que eu tô vendo Tá quase todo mundo presente aqui, né? Só tá faltando mesmo a Isa Cadê a Isa, Isa? Eu tô na brisa Iza Sempre quis fuder a sua brisa Eu tô na brisa Eu já tô na brisa Epa, epa, epa Pô parando aí Casalzinho da minha aula Já fez isso, menino? Por que que você tá com essa arma? Deve ser Pô, só dormo com ela Pois então Trate de colocar ela na cama de novo É o que que é que você quer, desgraça Ozzy, eu vou acompanhar essa turma Porque estou recebendo muitas reclamações Reclamação de quem, querida? Se eu sou a única professora que dá aula pra esses merda No caso, a reclamação é minha mesmo Com licença Olha, finja que eu nem tô aqui, viu? Essa mina aí sentando errada aí, truta Ô, a mina não aprende Essas minas não aprendem, truta E como é que senta certo, então? É assim, ó Gente Que diabo foi isso aí, menina? O quê? Como é que é? Valeu, tô aí Gente, quem era essa menina? Foda-se Levantou porque Senta É comum que seus alunos fiquem levantando toda hora aqui na sua sala Não, diretora Ó, tá tudo tranquilo Eu tenho tudo sob controle, viu? É, ó, bonito Quem mandou você levantar Vai sentar Ô, garoto O que que é isso na sua cara? É um adesivo Eu já decidi nem perguntar mais, sabe? Pra não me estressar Arranca isso da cara, menina E volta pro seu lugar, por favor Ó, mas tá de boa, viu, diretora? Não liga muito não Que esse tuê é meio doidinho mesmo, sabe? Que deselegante, hein? É melhor você pedir desculpa Pedir desculpa a ele? Não, não vai rolar não Esse daí tá pouco se fudendo pra gente Tô pouco me fudendo, meu amor E agora, gente Finalmente Nós vamos dar início A nossa prova oral É o quê? Vocês têm 5 anos de idade Falhaço Calma, cara É o quê que é que você tá anotando aí? Nada Nada, né? Porque nada é peixe, viu? Só se for um peixe dançarino Porque você vai dançar, viu? É, é, é Então deixa eu continuar com o meu oral aqui Digo, é, com a minha aula Com a minha prova oral aqui, tá? É, então a prova oral hoje vai ser em duplas de dois Pode vir aqui, teto, uma tué Bora, sua vez Vai, pode ir Baixa essa mão que eu não sou teu amigo Por que você escolheu esses dois? São duplas aleatórias, diretora Uhum Bom, vamos lá então A primeira pergunta vai pro maconhê Que é, 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 matuê Desculpa, me confundi É, hoje a prova oral é de inglês, tá bom? Quer aprender inglês? Não, meu querido Não sei se você sabe Mas a professora sou eu, pô Bom, vamos lá Me fale uma frase em inglês Drogas sobre a mesa É esse tipo de coisa que você tá ensinando os seus alunos a falar? Não, 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 diretora Ó, besteira, menina Ó, o teto ali sabe falar inglês melhor que o matuê Não é não, teto? Então fale No, não, diretora É brincadeira dele Ele rime em inglês sim Você sabe os números, né, desgraça? Então fala aí pra diretora aqui, vem 1, 2, 3, 4 Quero comer lá de 4 Lourinha gostosa do cabelo longo Que anda de longo e que houve um quilo Qual é a... É um skate, pô Ah Ele acabou de falar que eu sou loiro Você é daltônico, porra Quem é ela ali? É uma loma? Olha, sendo bem sincera com você, eu não sei Não quero saber E tenho raiva de quem sabe, viu? Tô nem aí Olha, não foi do meu agrado esse negócio de dupla, não Escolhe um aluno apenas E manda o resto sentar Ah, querida, você não quer vir aqui no meu lugar da aula, não? Gente, que isso Finja que eu nem estou aqui Vai, senta aí, falou Senta lá Lã Pode vir, bora Tipo ao net, ladrão Ensinando inglês, ladrão Prazer, senhor Lã Guiariamente, Smith Tá ligado? E hoje eu vou apresentar o verbo fuder Olha, pra mim já deu, ó Pode ser Parte 2 A parte 2 da conjugação do verbo Certo? É o verbo tibana Certo, navinha? Alguém tira ele de lá Não, não, não Pode ir pro seu lugar Acabou isso aí Bom, é Então acho que chega de inglês por hoje, né? Tuto Quero ver Diabo de luz em minha cara Pronto É um problema simples de matemática Index Na verdade não chega nem a ser um problema É só uma pergunta mesmo Quanto é a raiz quadrada de 1782? Deixa a conta adora ver quanto vai dar Momentinho Pronto 42.213.741.838.4 Valeu Então a resposta é 42.213.741.838.4 É isso mesmo, Dex Tá corretíssimo, viu? Tirou 10 Não, 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 não Inadmissível alunos terem ajuda de terceiro Vê se não enche o meu saco Sente como é que é Pode dar zero pra ele Ai meu Deus Eu tentei, né Dex? Agora vai lá, vai, 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 vai Carol bandida Pode vir, bora Vai Caralho Gostei do mano Só Carol de Niterói Vou mandar meu papo Todo dia é só daí em troca de nome, viu? Liga não Filhada puta Calma, né minha querida Também não precisa xingar Xingando, né? Uhum Seguinte, Carolzinha A pergunta é bem fácil Porque hoje eu tô pacífica, viu? Então Clodoaldo comeu três potão de ameixa Desse tamanho assim, tá ligado? Do brabo E todo mundo sabe dos efeitos laxantes Que um pote de ameixa tem em uma pessoa Com essas informações O que foi que deu no menino Clodoaldo? Deu hemorragia no pulo Puta que pariu Quer saber? Chega Corri logo agora que eu tava desenrolando Desenrola Bote Joga de latim Desenrola Bote Joga de latim Não 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 Ah, então demorou, então É inadmissível o que tá acontecendo nessa sala Seus alunos são Indisciplinados Idiotas Incompetentes Tudo que tem I Tudo que termina com Tentes E eu não vou admitir Com licença Calma aí, calma aí Tá indo pra onde? Pra casa do caralho Tomar minhas providências Que é cancelar essa porcaria dessa aula Não, não Você não vai não Me dê um bom motivo pra não cancelar essa aula Se você cancelar a aula O Matuê vai Te dá logo um novo umbigo Isso mesmo Ele vai fazer isso aí, ó Sente Como é que é? Ah, sendo assim eu vou pensar Então pense mesmo Meu Deus Pode guardar essa pedra Filhada puta Vou matar esse maconheiro Calma, gente Calma Salve, salve, quebrada Noi, tamo iu Opa, opa, opa Dá licença, moça Mina, que cofoda Oxe Mano, olha o tamanho do cuzão daquela mina Viada, tá na porra Viada, mal Nada a ver Onde, co? Não, do cu Ou do rabo grande Acorda, bundão Bom dia Oxe Bom dia pra você também, ô MC pelo de ovelha do caralho Aaaaaai Aaaaaai Que, mano, é capô de fusca o que, menino? Capô de fusca, oxe É, então eu dei uma leve cochilada aqui Uma leve dormida antes da aula começar Beleza? Então espero que ninguém tenha notado E não teve quem não notou Pode pá, mas isso é na sua opinião E na minha opinião Que não te perguntou Nada Ninguém notou Opa, opa Eu vou te interromper Você não pode falar assim com o meu cliente Tá entendendo? Tem que ser menos rude Mantenha a voz calma Aí você pode falar com ele É, eu posso saber primeiramente Quem que é esse baba-ovo aí? Ah, professor Esse daí é meu segurança, né? Você acredita? É, acredito, né? Acredito sim Posso saber qual que é o nome dele? Ah, é... Grave? Pera, Grave? É, porra, Grave? Tá, mas me responda Por que caralho Você trouxe um segurança Pra dentro da sala de aula? Ah, é porque aqui na sala Rola muita treta, né? Muita briga Então se enrolar alguma coisa comigo Eu vou mandar o Grave invadir É, faz sentido, né? Não, beleza Pode deixar ele aí Ó, pessoal, é o seguinte Na aula de hoje Temos uma parada diferenciada Pra fa... Caralho, borracha, mano Oxe, e você? Quem é que eu nunca vi? Só caralho de Niterói Mó delícia Mó princesa Que? Meu gosto, ué Oxe Você é aluna nova, né? É E eu posso saber Por que desgraça Você chegou atrasada No seu primeiro dia de aula? Então, é porque eu tava vindo Pra escola de ônibus E o caralho do ônibus quebrou Aí o... Filha da puta Me deixou a pé E essa calça de maconha aí Você fuma, é? Parei com a maconha Vou usando o crack Oxe A maconha é a ti Gorda, usa o crack Que é a mais light Ah, não, não Se é assim, sim, não Claro, óbvio Emagrecer sempre Não, mas vem cá E seu namorado Não liga pra isso, não? Como é? Meu namorado é um otário É Tá bom, né? Vai, vai Pode sentar, vai Filha da puta Eu te amo Sentar na minha frente O quê? Essa mina aí sentando errada aí, truta É, é, tudo errado Beleza, rapaz E aí, como é que eu sento certo, então? Ah, isso aí é fácil, né? É só você se concentrar E sentar, 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 sentar Parou, parou, parou a agonia aí Que agora eu vou dar a minha aula diferenciada Que eu falei pra vocês Pode ir pra Ah, não Hoje, hoje não sai aula Hoje não tem Não tem Não é possível, mano E você, quem é? Eu sou o homem que ontem te comer É meio difícil, né? Ontem eu participei de uma suruba com cinco Tá pior que porra, eletrônica de shopping Meu, tá se abrindo pra todo mundo, meu Eu Eu não vou nem te responder, moleque Não vou nem falar com você E você, meu querido? Não tem como você me dar uma identificação melhor, assim Uma melhor descrição Pra eu saber quem era você ali no meio daquele bololô, haha Mas eu fui o único que Você sentou na pica e gemeu Ah, sim, não Lembrei, lembrei Pode crer, pode sentar aí, vai Tamo junto, é nóis Pronto, agora que parou de chegar aluno atrasado na minha desgraça Eu posso continuar aqui a fazer minha aula diferenciada Que eu preparei com tanto amor Com tanto carinho Pra esses alunos que eu amo tanto Ah, professora O quê? Se tu quer falar de amor Então fala que é super nani Quer saber de uma prova surpresa oral Agora Aí a culpa é do lan Gente Vou tocar a bolinha nele, esse otário Fiii, otari, 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 otari Na verdade, já ia até aprovorar os seus bandos de retardada Só zoei, meu Idiota Arrombada Filha da puta do caralho É, foi mal, lan, é que você me zoa toda hora e eu tive que te zoar também, né Ô, vai tomar no cu, pai Filha da porra Tá bom então, né, foda-se Você gostando ou não, o salário tá todo mês na minha conta mesmo A prova vai ser o seguinte Vai ser uma prova oral em grupo Ai, porra Ai, porra Oxi Só que os grupos participantes vão ser o grupo lá da primeira aula Pra quem não lembra, era o grupo do WM Que era o grupo... É, grupo... Porra, como era o nome da porra do grupo? Grupo... Grupo... Pica Isso, moleque Grupo Pica e o grupo Buraco, ladrão Oi, esse moleque é todo estranho Não, na moral Na humildade, fala aí pra mim Por que você tá tão estranho assim? Tô apaixonado, ladrão Tô amando Ué, carai Quem? Eu conheço? Eu te amo Eu? Eu amo sua boca Eu amo seus olhos Eu amo seu sorriso Mas, principalmente Eu amo seu xerecão Vamos, 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 vamos lá Finalmente começar aqui essa porra Geral se junta aí em grupo Ah, mas eu não vou levantar aqui não Mota o tempo pra sentar Não vou levantar do meu lugar Ah, foda-se Vai, vai Não precisa levantar não Fica aí no lugar de vocês mesmo O que importa é a gente começar, já é? Grupo Pica Beleza E buraco Puta que pariu O que, o que, o que Desgasta Ai, professora, tá doendo aqui Eu acho que tocou Amorra já no cu Liga pra Samu Puta que pariu Ó, sai, sai aqui Vai lá fora Aqui lá fora tem a galera lá Que vai te atender Vai ligar pra Samu E você vai ficar bem Já é? Vai, vai, vai Corre, corre, corre Vamos lá, depois da 15ª tentativa de começar a porra da prova Vamos começar agora Vai funcionar assim, ó Eu vou perguntar uma coisa de cada matéria pra cada equipe E quem acertar, ganha ponto Entendeu? Beleza, então todo mundo entendeu, né? Pra depois não ficar aí falando que é culpa minha Não, professora, jamais, jamais Até porque eu acho isso uma sacanagem, né? Eu também acho, filho Começando pelo grupo Pica A pergunta vai pra Olivinho Beleza, não Só vai, pode mandar Só vem Você tá ligado que se você errar o seu grupo não ganha ponto, né? Peraí, como é que é? É isso aí mesmo que você ouviu, arrombado Você não percebeu o que tá explicando aqui, não? Hã? Tentou me enganar O caralho O caralho Bora, meu irmão Agora você vai responder a pergunta aqui agora Ai, pergunta logo Como se fala a palavra abrir em inglês? Hã? Cala a boca que ele é do outro grupo, imbecil Beleza Ó, vai acabar o tempo, hein? É, não sei Beleza Então, zero ponto pra equipe Pica Põe, você fode, né? Como é que você não sabe responder isso? Várias aulas de idiomas Quis me ensinar Mas só pro capô de fusca Que eu consegui olhar Que capô de fusca, que é, menino? Capô de fusca Para com essa pódia Capô de fusca Aí, mano Roubaram o meu bagulho Ah lá, ah lá Atrapalhando minha aula de novo Nossa, não dá até vontade de me matar, velho Vai tomar no... Roubaram o meu beck Roubaram o meu beck Atenção, cadê meu beck? Atenção, cadê o beck? Ô, é isso aqui? É Então Toma, toma Ai, meu beck lindo Eu te amo Tá bom, né? Pergunta pra equipe Buraco, ladrão Lã, essa pergunta vai pra você Eu tenho certeza que você sabe Porque você é um dos meus melhores alunos de inglês Vai, Jão Pode falar, filho Como se fala a palavra bunda em inglês? Aí, ladrão Lá na quebrada nós chama de Não, mano Você errou, velho Puta que pariu Como você é burro, mano Sua mãe Arrombada Olha, moleque Você tá muito agressivo hoje Não tô gostando nada do seu comportamento Você tá me entendendo? Aí você tá estressado assim Porque deu, né? Dei, dei Dei o quê, ô retardado? Eu dei mesmo Mas isso não tem nada Oxe, como é que você sabe o quê eu dei ontem? Moleque retardado Ó, vamos lá Mais uma pergunta pra equipe Pica Como vocês são muito burros Não acertam nada Nossa, que moleque retardado Essa pergunta vai ser bem fácil Pra todo mundo conseguir acertar suave Já é? Pode qualquer um responder Quem descobriu o Brasil? Quem foi que falou essa ignorância? Não explana pra ninguém Os meninos lá do perigosamente Ó, os meninos do perigosamente é o caralho, mano Foi só o danzinho Que verdade nova é essa, minha gente? Silêncio Silêncio Oxe São tudo retardado, rapaz Tá tudo com leque na fala? Tá idiota, hein? Bando de idiota Oxe Essa escola, viu? Ai, me dá uns rebanhos de moleque estranho da porra Eu, hein Diferente o quê? Vocês são Ó, ó, ó Preferia quando era tudo funkeiro Nessa desgraça Me disser se eu quero Se caia eu, mete o dente no chão E dá para que eu tô bebendo É o quê? Vem! AAAAAAAA Deus é mais Menino vai se bem ser Diabo de escraça Deus é eu Olha De quem é essa co... Não toca na chance, bitch Ok Sai, bitch Como é que é sua... Eu, hein, moleque estranho todo torto Parecendo um cachorro Pra você também Eu, hein Então mesmo Então, rapaziada, aí, ó Sem muita delonga A aula de hoje vai ser... Aê! Eu tenho mais corrente que geral aqui Valeu Deve só 50k só de corrente É isso aí Mentira, foi tudo 200 real Feão, feão Também tenho Também tenho aqui, ó Ó, ó, ó Tenho ice no pescoço Tenho ice na minha mão Brilhando meus dentes Ice No meu pescoço tem ice É ice Corrente Muito ice Olha meus dentes Muito ice Isso não é ice É ice Não é ice É ice Não é ice Não é ice Não é ice Chega de falar de ice Obrigado, Leozinho Bebê Se não fosse você Eu nunca ia conseguir falar Então agora Vamos começar a mostrar Aí, professora Qual desses relógios aqui É mais top? Esse Ou esse Gente Não, não Não sei não, hein Na minha época As crianças não viram Megazord pra escola, não Era relógio Esses dois aí Eu não sei não Que ela não sabe Se escolhe o Roll Se escolhe o AP Ah, é? E você escolhe o quê? Ah, ah, ah Rollets Viu aí que não é tão fácil Você fica em silêncio Vou ficar em silêncio nada Tá idiota, idiota? Vou começar minha aula aqui Então, pra começar Eu quero começar Com uma pergunta Muito simples Qual a primeira lei de Newton? Leozinho? Moleque burro da porra Todo mundo sabe isso Se todo mundo sabe isso Então, por que você tá perguntando Então, velho Megazord Voltando pra minha pergunta Quem sabe responder Quem sabe Agora, para a próxima pergunta Eu vou escolher uma pessoa Antes pra responder Senhor Rafa Moreira Tô te chamando Tô te chamando Rafa Moreira Tô te chamando Rafa Moreira Moleque Suponho que você não viu isso Fala logo, bro Oxmo Você fez isso aí com quem? Que não tava essa merda aí agora? Sozinho Ah, sei Já falei 500 vezes Pra você não subir nas coisas? Aí cai, mete o dente no chão Falam que sou eu, sou expulsa Me veio, eu peço o credo aqui Tem que rodar a bolsinha Com sua culpa Miséria Por que você sobe tanto nas coisas? Sobo nas coisas porque eu gosto Ei Rafa Yeah Yeah Rafa Moreira Eu sou a professora Ei Vai, sua feia Você é feia A professora, sua feia Yeah, mano Yeah, gang, gang, gang Vazal da minha sala agora Ei, Rafa Moreira Vazal da minha sala Ei, Rafa Moreira Vazal da minha sala Ei Rafa Vazal da minha sala Ei Rafa Segurou, parou Próximo ano Próximo ano A professora contrata outro aluno boy Pra vir estudar aqui Porque a minha aula Acabou É, o campeonato como é que é? Não entendi pão da maneira que você falou Por causa da voz aí Não é, não é, bugada Parece que tá com ovo na boca, porra Ah, é, né Eu esqueci de desligar o efeito aqui, né Foi, foi, foi mal, professor Pera aí, calma aí Pronto Deixa eu pegar a mochila aqui É, foi mal mesmo, né Deixa eu, deixa eu, deixa eu colocar aqui Eu vou repetir pra você, tá? Próximo ano a professora Contata outro aluno boy Pra vir estudar aqui Porque a minha aula Acabou Valeu, professora Game Game, você é feia, mano Ah, tá, era isso aí Hã? Tem que exorcizar esse menino Meu Deus Tá fazendo o que aí Parado, maluco? Acharam mais uma carcaça É o que, rapá? Como é? Repete Acharam mais uma carcaça Passando mais uma marcha Acharam mais uma carcaça Passando mais uma marcha Essa porra aí, vocês dois, caralho Sai do meu caminho Qual o seu nomezinho, hein, bonitão Que chegou atrasado Tuê, tuê Tuê, tuê ou só tuê? Tuê Tá bom, lindão Deixa só eu anotar que você chegou atrasado Menos um ponto Vídeo desgraçado Matueia Por que tu não pega E vai se fuder Ô, louco, hein, parça Eu não deixava Já logo mandava cobrar Nem, tá suave, parça Meu nome é só tuê Só, não tem matueia Negócio de matueia no bagulho, não É só tuê Se ligou? Ai, mas não Foi mal, então Ai Qual que é a matéria dessa professora aí Que eu nem lembro mais Dá ideia Se pá, é física, viado Ou será que é história? Será que é história? Será que eu tô aqui mesmo Fazendo história Fazendo É que é física, seu mongolão Oxe, já viu história Perguntar de Newton Então, agora Para dar continuidade A nossa aula Eu quero fazer uma pergunta Salve, rapaziadinha Tá em dois Ah, ah, copia Ah, não, copa Ah lá, ah lá, ah lá Mais um Mais um que não deixou Dar minha aula Não deixa Aí depois Ah, educação Tela merda Oi Oi Aí quando eu faço greve Fala que o professor é vagabundo Vagabundo é você Calma, pera Mina Só um instante Não me manda fregar, mano É o que é que você quer? Olha o que eu carrego Na minha cintura Cintura ignorante Você gosta Rezibindo, mano Yeah É, filhão Mas você não pode Sair por aí Esfregando o seu 10 Na cara de todo mundo, né Vai que aquele idiota ali Tá vendo aquele moleque ali Ele é bubu pra caralho Vai que ele tirou um zero E daí E daí Que é feio Menorzinho Bebê É feio Mas os playboy faz Em geral Achar maneiro Não Alô, porra, então Basta na minha sala Se nem é daqui Vai Dando um conselho Para um moleque Aquele veículo Ignora E daí Mete o pé Vai Tá atrapalhando a minha aula Então Pegue seu ódio E meta o pé daqui Seu Zecu Zecu É Zecu Por quê? Tu é É o quê? Ô, 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 ô Sou fã Vai ser cobrado Vai ser cobrado Vai ser cobrado Fusão Zecu Zecu Só isso O que mais? Ih Tá Vai fi Eu sei que tem Eu sei Vai Desenrola Desenrola O que mais? Tá, tá, tá Já não tô entendendo porra nenhuma Que ele tá falando mesmo Mas Eu tenho uma pergunta Fiu Como que cabe Tanta coisa aí dentro? Isso nunca foi assim Ah Ei 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 O que você tá fazendo aí em cima, diabo? Você não tinha ido embora? Essa é minha volta por cima Diabo Tô ficando toda vermelha de preocupação com esses meninos Quando eu fico nervoso eu fico vermelha Menino dessa aí, diabo Você vai cair de cara no chão e vai morrer? Vai Antes de ter um hit Eu estourei no fone dos mais verdadeiros Em todos os puteiros Depois do hit Eu pus elas pra quebrar Eu estourei no norte Peraí, peraí Quem te perguntou alguma coisa? Hein? Hein? Ô, e aí, mano? Tá de boa? Você é feio Mas Mentira Oi, bebê Chama Bibi, Lelê Tá Bibi, Lelê, vem cá Cheguei, gatos Oi, bebê Epa, 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 boneca Pode ir vazando daqui Vai, saia Tchau, bebê Saia Não tá ligado na minha assalada não, bebê Oxe, vai, mete o pé Nada, três, mano Entra na sala Aí é mesmo Ai, para Você é tão inteligente É bonito E essa daí Saiu da onde? Quem é ela? Ela é só uma amiga minha Só assim Só brinca se for só Sem camisinha Não precisava desse detalhe, né? Mete pra daqui, garota Nem sei como é que você vai parar aqui Ué? O quê? Ele falou e todo mundo entendeu? Como assim? É mesmo Ele falou e todo mundo entendeu Ele falou e todo mundo entendeu Como assim? É mesmo Eu falei Eu não entendi Ele não entendeu Eu não sei É mesmo Lá Vê Cala a boquinha, tá? Isso, quietinho Pepeca do mal Infelizmente Eu fui obrigado A voltar aqui E dar aula Nessa escola Que não tem condição Nenhuma De ter uma aula Olha esse quadro Ridículo Ei, novinha Ei, eu Oi Eu? É, você do bundão Que é? Quero te falar um negocinho pra você, coração Pois então adiante do seu lado, né, meu querido? Bora, não tem o dia todo não Fala logo Tô doidinho pra te dar o bar Ai, olha só Como diria a Kelly Key Baba, baby, baby, baba Baba, baby Pergunto pra você Aí, conhece a Kelly? Conheço Tu conhece a Ana? Quem? Anaconda Ih, já assistiu o filme Assim, meeiro, meio merda E você tá fazendo o que aqui na minha sala? O importante não é ter pau grande O importante é fazer a cara de pau grande Sai! Eu sou o Gineca! Oxi Eu, hein, mas é cada retardado que me aparece aqui, viu? Voltando pra aula aqui A matéria de hoje vai ser química Mas antes deixa eu encaixar esse bagulho aqui no quadro, né? Porque vai ser meio foda da aula com isso aqui sem, né? Encaixar no lugar Só botadão Porradão Pronto, agora tá só o ouro, moleque Primeiramente, pra vocês aí que são ignorantes E não sabem o que é química Oxi Tá fazendo o que, ô doente? Tô caando em você mentalmente Ah tá Ah, mas tinha que ter um, né? Claro que tinha que ter um Vai ter atrasado, vai me atrapalhar aqui Que porra é essa que tá aí na sua boquinha, hein? Cospe Não cospe pra cima pra ela não cair na cheira Cala a boca Diferente de você Ela ainda quer alguma coisa com a vida Na real mesmo O que que você quer? Tá vendo aí? É um perdido E você, lindinha? Qual é seu nome mesmo? Tá bom, lominha, agora senta Que já tá atrapalhando minha aula demais aqui Porque eu não posso, uma vez na vida, dar uma aula Sem ninguém me atrapalhar aqui nessa escola, não Aí, aí, meu povo Onde é que eu vou sentar, minha gente? Precisa raciocinar Você vai sentar por cima Dedé, moçou e zacareza Tá meio complicado aí, né? Ah, eu vou mudar de lugar Se você mudar, vai fazer falta Uai Ser brútil Ser brútil Ser brútil? É ser brútil, não é ser brútil, não Ah, rapaz Agora sim Tá aqui uma lista de quem te perguntou E Herbert Richards Tá bom, né? Agora sim Vou continuar aqui A minha aula Que eu nem comecei na real Né? Porque vocês não deixaram Mas agora vai rolar, tá bom? Então Na química Química Quando uma molécula Reage com a outra Elas acabam se ligando E existem Vários tipos de ligações Que é o que vamos aqui Estudar hoje Tá entendendo? Beleza Tô entendendo pra caralho Os tipos de ligação são Tipo Iônica Tipo Covalente Tipo Metálica É a banda de rock Tá ligado E tipo Tipo Aí sim Miserável Acertou Ó Quem te ensinou Porra Aí sim Jogou duro Se continuar assim Não precisa nem estudar pra prova Quem estudar pra prova Vai ganhar leitinho quente Aí ó Quero comunicar que nessa onda O meu leite tem mil e uma utilidade Tira leite Tira leite Vai sim Vai foder sim Deixa eu continuar com minha química aqui Viu que eu ganho mais Professora O que é Levinho? Filho de Deus Fale Vá Ah então Já que a gente tá falando de química Né? A te dedico esta rosa Onde que fofo? Só que tá ligado que isso aqui não é uma rosa não Especialmente de um jeito Tão sensual Ai para Levinho Por isso que eu gosto de você Você é todo meigo Fofo Não é ignorante igual o Lã O que é isso seu moleque? Olha Acabou a brincadeira aqui Vá Sarasar agora Ah Nada Sai Se foder Eita Ui ficou revoltada Então meninas Vamos continuar a aula aqui Tá bom? Olha Quimicamente falando Vá 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 Parou isso aí hein Que porra é essa aí É moto é É moto agora Ai ai esses meninos viu É cada palhaçada na aula que me inventa Mas estudar que é bom Não estuda Eita menina Sou o mesmo Porra Porra do caralho Lã Dá o celular Filha da puta Posso saber o que tanto tem nesse Whatsapp aqui que você não pode ficar uma aula sem olhar pra ele Não havia querendo Te dá o que menino? Tá moscando? É Você tá Oxi Ah beleza Tá tomando parte da vida dos outros agora Como é que você sabe isso? Eu sou do Kai Ah beleza Você é do Corre né Então Zybold Sai correndo daqui da porra da minha sala Porque aqui não é puteiro pra ficar xingando não nessa porra Você tá vendo aqui Alguém xingando nesse caralho Vaza Não dá mais O que? Ai moleque do caralho Só não vou atrás de você porque seu pinta é top viu Só por isso E aí GG Que cheirinho de sexo Que cheirinho de sexo Que cheirinho de sexo Epa Epa Parou hein E você E você Só lança o que a espiranha quer ouvir né Sai daqui Mas que filha da puta Ai que ótimo Eu não consegui dar aula nenhum aqui Aula não fiz nada Na Oxi Pera aí Um Dois Três Quatro Conta piranha Caralho viado Eu acho que tá faltando alguém hein Sabe contar piranha Ah Lembrei Caralho O Pedrinho mano Cadê o Pedrinho Pedrinho tá botando pra fuder Oxi Matuê E aí Menino Tá tranquilo Eu sempre tô tranquilo Mas e aí Não vai pra aula não Larga esse dinheiro E vai estudar Menino Desculpa aí por ser viciado Em dinheiro Tô saindo fora Vai ir pra escola viu Bora É o que você também Não me diga que também não vai entrar na escola Menino E eu tinha criado toda uma expectativa Pro primeiro dia de aula Criou expectativa porque quis Agora se desapontar Né Cê sabe que cê vai ficar sem seu diploma né Isso Tô suave Aí depois quando for um ninguém na vida Fica aí chorando Quem tentar se meter na minha vida Eu respondo que não é da tua conta Eu só tô tentando ajudar né Mas tá bom Segue teu caminho Tô indo Tchau Quando ela beija o seu namorado Que me beija por tabela Eu beijo ele Deus me livre Deus é mais além de beijo Ela também ajoelhou pra ele Idiota Beijou na boca Da menina Que chupou minha piroca Pra ele Lá no céu da sua boca Vai ter uma piroca dura Lá ele mil vezes Pra um tesão do caralho Olha Se você não me ama Então não me ligue Não fique me fazendo queixa Segura Olha esse menino Volte aqui Voltei minha gente Pois é bebê Exatamente eu sou assim Puta Puta é tua mãe Sou cabala mesmo E você aí Você é quem? O desejo delas Quando eu morrer Eu quero ser enterrada de quatro É Porque assim a terra Vai me comer do jeitinho que eu gosto Tá bom Desejo delas Além disso Você é mais alguma coisa? O terror deles Vai minha Senta aí Vai Adianta Vem sentando Gostosinho pro pai Você Meliante Entre na sala Ai ai Minha Oi Quero mais ninguém chegando atrasado Na minha aula não Viu Tem mais alguém pra chegar? Não Ah bom Chegou Me falaram que você não ia chegar Ninguém falou nada não Sente aí vai Nem olho pras fotos que você bota aqui seu otário Me dá esse celular aqui Que sala de aula não é lugar de celular menina Gente agora eu vou fazer a chamada Mas rapidamente porque eu tô com preguiça viu Vamos lá Ale Cabelinho Cabelinho na voz Vem cá Teu nome é esse mesmo? Então qual que é? Cabelinho em inglês Tá bom Daniel Vulgo Falcão Hoje até é show do Fafá Falcão Te amo Te amo Fafá Se tem revuvu Falcão vai dar Revuvu Revuvu pai Que isso de minha aula? Bora Sai 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 Opa falou Dex Dex é o cara Hum Quem mais Quem mais gente Ajuda aí Léo Santana Isso Léo Santana Faz o L Faz o L Agora cala a boquinha Pra não dar merda no comentário dos meus vídeos Aqui Obrigado Lan Faltou Pipoquinha Pipo Que rainha da puteia Tá bom de chamada né Agora vamos aqui gente Eu quero que vocês me respondam Uma conta simples Sete com sete Sete com sete é quatorze Com mais sete Mais sete é vinte e um Que isso garoto Um ponto pra você Treni Espirro lança A churrada vai rolar Menina para com isso Senão você vai se intoxicar Você iria intoxicar Na verdade tanto faz Portanto que a onda Bata junto com a lombra Na minha cabeça Tá de boa E você pode espirrar esse negócio Você ainda não desceu Mas você era um menino Tão tranquilo Pensando que nós é tranquilo Basta um vacilo E nós te deita É o que? Oh tá atrasado? Não menina vai Senta lá Eu não tenho tempo pra isso não Adianta Senta devagar Pra não se machucar Gente, o que foi isso? Peraí, calma Não entendi Intervalo Metam o pé da minha frente Nunca mais eu volto Renasci Tava dormindo Hibernando Tipo um urso Eu nem tinha visto ele aí O que é isso? Ah tá E você nem entrou na aula, né? Não me deu moral Eu sou um sujeito ruim Não dou moral pra ninguém Eu hein Vou pra sala dos professores Ah pra mim O que? Tô na moda Ah, não Tá horrível E digo mais viu bichinho Em vez de se preocupar com roupa Você tinha que se preocupar Em pelo menos aprender O princípio básico Que acende uma vela Acenda a vela usando o bico Passa o bico Põe no ar Mereço Bala, cachaça Docinho Garrafa Cabarote Pulseira Como é que ele vai parar aqui tão rápido? Olá Fala com o ladrão, porra Tá tendo refri aí? Tá tendo Hum E salgadinho Tá tendo também? Tá tendo Que bom Não quero não, menino Tô de dieta Tá tirando, caralho? Toma 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 Cuidado Seu corpo suado E você por cima de mim Desculpa aí, viu menino Tem que ter cuidado Se não mata Ai, ai, ai E você aí? O suor dele tem gol de quê? Gostou de leite, mas... Então tá tudo bem Tudo, tudo bem Tranquilão Tchau Ei, tio Eu vi tudo, menino Por que você não se esquivou? Valeu pra me esquivar Lerdo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Esse se doca, viu? Espero que não tenha fugido Praga de menino Livinho? Quem diria É, né? Quem diria? Você tá interessado em quê mesmo? Tô interessado em saber o gosto do seu beijo Ih, ó Intervalo bateu O pessoal já deve estar me esperando nessa hora Tchau Ela é espetacular Ela é mulher Com o assunto Fake news Vamos, vamos Voltando Olha que ótimo Tem gente que não tava e tá aqui Também tem gente que tava aqui E não tá mais, né? Mas é isso aí Você Tava onde antes de chegar aqui? Tava na esquina Antes de eu chegar aqui Hum, não tava fazendo coisa errada não, né? Pega o fim do tráfico Eu não minto, eu não nego Não Então hoje eu vou ensinar uma coisa que vai ajudar no seu trabalho Matemática Conhece a matéria? Betinho conhece a matéria Mas hoje ela que vai ser minha professora Exatamente E você, hein? Matuê, voltou pra sala de aula E sim Baixa essa mão que eu não sou teu amigo Tá bom, bonito E você quer mais o quê? Eu queria um carro Um carro não tá tendo não, viu? Quer saber? Oi! Vamos logo pra aula? Vamos lá A matemática, ela é Sensacional Olha, exatamente A matemática é sensacional e também é Fora do normal É! Temos um fã de matemática aqui, não é mesmo? Me dá janta paciência Ui! Também temos um hater Vamos lá Qual é a primeira coisa que vocês lembram quando pensam na matemática? Penso nela e lembro daquela raba Não Não, não matuê Pra aprender a parar de tumultuar na minha aula Já falei que não é pra tumultuar Porque aí eu perco o sentido das coisas Eu não consigo entender E aí eu perco o raciocínio e do nada E olha Que aliança linda no seu dedo Casou, foi? É mesmo, menino Casou com quem? Casei com a putaria Não abandono nunca Hã? Espero que vocês lembrem de algum assunto Que eu tenha dado no ano passado Porque eu vou fazer uma prova agora Ai meu Deus Uma prova oral Ai meu Deus Vamos lá Eu quero que vocês tirem tudo de cima da cadeira de vocês Não é pra botar nada Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Deixa eu botar meu boneco Não vai botar boneco Não vai botar carrinho Não vai botar desgraça de nada, menino Se plante Bom, vamos lá Que roupa é essa aí, menino? Camisa do Barcelona Combina comigo E esse cinto? Duive no meu cinto Eu tô investindo no meu tecido E essa calça lá embaixo? Ando com pente de aço Tá deixando a minha calça lá embaixo Acho que você tinha que se vestir É melhor, menino Vem pra escola parecendo um mulambo Com esse negócio aí Parecendo um negócio de pescador Pelo amor de Deus Papo reto Essa mina é sem graça Tá me dando tédio Não sou palhaça pra ter graça Tá bom Vamos lá, questão 1 Digamos que eu tenha um estoque de comida Que vai faltar em 20 dias Quanto de comida eu tenho que comer a menos Pra essa comida faltar em 30 dias? Você Falta comida em casa Eu procuro na rua Teu cú, moleque, tomou zero Viu? Bem feito Dança agora Bandido não dança Dança Bandido xingue balança E aparentemente toma zero também Abusada É isso mesmo Sou abusada mesmo Tipo Tipo um baseado Maconhei Shut up Obrigado Atenção Tá pegando fogo dentro de um carro no estacionamento Tá pegando fogo dentro de que carro? Dentro da Evoque Ai meu Deus É meu carro Meu carro Tá que pariu, hein Original e criativo Tô vendo Original e criativo pra caralho Me botar aqui nessa merda aqui Cinco vezes, mano Cinco vezes Original e criativo Original e criativo Como é que pode, como é que pode gostar de uma desgraça dessa? Eita porreita Bonito, né? Dormindo Bora, acorda Acorda Olha só, meus amores Hoje é o dia que eu mais esperei em toda a minha vida Porque hoje é dia de prova final E quem passar, passou E quem não passar Vai se foda Já começou, né? Começou a putaria A putaria começou Gostei Olha só, desgraça Você ainda tá dormindo ainda? Bora, fi Acorda Puta que pariu Como é que é? Olha só, é o seguinte Ou você acorda E levanta Esse seu cu sujo Daí Agora Ou pode ir saindo Da sala E perder de ano Acorda Se você e todo mundo também Tá com sono? Uhum Pau no seu cu Eu queria te dizer que Primeiramente Vai tomar no olho do seu cu Segundamente Vai pra puta que pariu Não, não, não Senta aí, Livinho Vai, acalma Ninguém sai dessa sala aqui Até terminar a prova Com sede Pau no seu cu Anda comigo Amizade com você Não dá pra ter Porque Você é gostosa Ai cara, para com essa viadagem aí Porra, eu quero fazer a prova aqui Vocês ficam devendo essa chorissagem aí Bom, aparentemente Pelo que me parece Me parece que não tá faltando mais nenhum aluno aqui Então vamos começar Então eu vou começar A dar as provas aqui Virada de cabeça pra baixo E não é Pra Virar Tá entendendo? Tome Você Deu, otário Toma Nem tente Por isso Que eu trouxe Um cara mó gente boa Um cara mó legal O baba-ovo do Kevinho O Grave Salve, Grave E aí, qual é? Gente boa pra caralho, né? Ó, cara dele de feliz Quem diria Quem diria Oi cara Não é possível Que vocês Não consigam ficar Um minuto Sem interromper O que eu quero falar Que é a continuação do raciocínio aqui Não é possível Não é possível E você Kevinho Você Faça o favor Só de falar Quando eu mandar Gente Vamos lá Vamos Então eu trouxe o Grave aqui Porque se qualquer um de vocês Tentar virar a minha prova Ou colar O que você vai fazer Kevinho? Agora você fala Eu vou mandar o Grave bater Que lindo, né? Maravilhoso Então quem quiser um espancamento grátis Já sabe Onde vim? Só vem Só vem Quero ver Mas que filha da puta É sua desgraça Calma 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 é o caralho, meu querido Piranha É a senhora vagabunda Que eu chamo de sua mãe Uh Olha só Quem acabou de chegar atrasado No meio da prova final Olha aqui Meu consagrado Meu querido Maravilhoso Você vai ter Que ter uma desculpa Muito excepcional Pra eu deixar você entrar Aqui no meio Ah, dá Você tem Tem sim Tem sim Posso saber onde é que você tava? Tava na rua Fumando baseado O que? Não, não, não Eu Tava na rua Com o Papai Noel É É Pra cima de mim Ah, pra cima De mim Você acha que eu não sei Que falta Dois meses pro Natal Você tá tirando, filho? Calma, calma Ah, tá Então continua Então, vá Eu falei assim Vamos fazer uns turnos Vamos dar presente Pra que estude o ano todo E cadê os presentes? É lá no meu barco Olha, pega a visão Ah Não, vou deixar você entrar Vai, seu filho da puta Nossa Pedindo assim Com esse jeitinho Até deixa Vai, pode entrar Vai Puxa Tá chegando a hora Tá chegando a hora Eu tô com pressa Sei lá Posso me arrepender Ô, vai tomar no culpas Mas o que é isso Que eu achei aqui No chão da sala É o que que você tá olhando aí, ô Igualzinho uma tampa de Danone Oxe, tá moscando? Fiquei tampa de Danone O que? Eu não vou pedir nada pra vocês Na sala não Vou continuar a entregar Minha prova aqui Tá bom? Você aí, tortil Toma Você também aí, ó Toma Você aí, ó Toma aí, ó Obrigado Agora que tá todo mundo aqui Todo mundo tem a prova A gente pode comer É, ele viu Por que o senhor Tá tão perto assim do lã Posso saber? Pra colar Pra colar? É Coeto, vai colar Eu sou no desgraço Com a sua vida agora Porque eu gosto de você Então levante E vai por lá que você tava Vai Eu quero ele Pronto Só faltava essa Outra treta Que eu resolvi I love you, Xaninha Tá arrependido, é Late Já comi Comeu, você comeu Comeu, comeu Comeu Seu amigo Fode, fode Fode Fode, fode Melhor que você Truta, pode parar com isso daí Truta, você tá apelando demais Tá bom já, truta É, só por curiosidade mesmo aí É, quem que é o amigo? Pergunta pro Caio Pro Guilherme Pro Cauã Tô perguntando pra você Quem que é o menino Fala logo A bota 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 Tá bom, é ele ali, ó É ok Pegou ela Chupou meu pau De tabela Cê, cê, cê Fodeu com ela? Fodeu Caralho, mano E como é que é esses bagulhos Você só chega lá e aí Aí, fodeu Porra Mas e aí, cês tão namorando agora? Como é? É como diz aquele ditado, né? Se teu ex te fodeu Foda ele numa foda bem louca comigo Gente Vou aderir isso pra minha vida Mas agora vocês tem que fazer prova Ah, mas eu também gosto de falar sobre foder Mas tem que fazer prova, gente Cês tem que fazer a prova Tá vendo aí, Livinho? Tá vendo aí o problema que você me meteu? E eu? É, você Se você não tivesse levantado do seu lugar Tentado colar do lã Nada disso teria acontecido Agora faça-me o favor de levantar e ir pra outro lugar Me dei mal Isso aí, acho bom E você, lã Cê não vai tentar colar de ninguém não, né? Lã? Lã Eu te juro Hum, tá bom Então vamos lá, pessoal Todo mundo pode virar as provas Não tá fácil, não Vai ser difícil Passando mal É tudo diferente Claro que é diferente, né? Cês acham que logo eu Vou botar prova igual Pra dar margem Pra vocês colarem O meu piro tá doce Como é, rapaz? Tá sobrando popô Nesse corpinho gostoso Olha Achei que ninguém ia perceber, doido Tô malhando aqui pra porra Pra tentar ficar com esse cuzão gostoso aqui Olá, só me faz um favorzinho, vai Por favor Cê vem querer essas horas? Fala comigo E aí, vocês dois Calma a boca Nada de conversa paralela Durante a prova Se eu ver vocês dois de conversinha aí Mais uma vez A sua prova vai entrar na sua boca E a sua boca eu vou enfiar dentro do seu Foi difícil Ui Cê Cê acertou tudo, doido Cê passou, parabéns Quem dirê é ladrão Sou tudo da p... Foi tudo no bem de Deus Os invejosos falam que é sorte Mas eu digo caô Porra Merecendo até uma mamada a ele, né? Tá me incomodando esse barulho aí Deixa de preservar ali, viu? Que eu vi você falando também, viu? Acabei Oxe Quem é você? O brinquedo novamente Ah, tá É Tá tudo errado, você perdeu de antes Você perdeu Não passa mal Dá nada não Oxe Desgraçada Sua mãe Olha só Parabéns Parece que outra pessoa Perdeu dinheiro também Seu burro Cacete Caralho Cacete Caralho Toma no cu Engraçado, né? Quero só ver sua nota aqui Só ver Ih, mano Quer que eu fale mesmo? Tem certeza? Parabéns com esses autismo aí, mano Tô falando sério aqui Você quer ou não quer sua nota? Você não tá entendendo o que eu tô falando? Não E você perdeu Caralho Porra Rapaz, eu... Tá ligado, truto Aí Mano, eu tô injuriado com essa suite aí Tá ligado, mano? Eu... Eu vou tacar Vou tacar Vou tacar Vou tacar Nessa idiota Bora, ei Ei, 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 ei Desça na cadeira E deixa o like O quê? Não é com você não, moleque Com eles aqui, ó Você tem que descer dessa cadeira aí Não é possível, rapaz Não é possível Não passo um dia tranquila Todo dia uma palhaçada Oi, bebê, meu amor Calma aí Calma aí? Calma aí nada Hoje Vai ser o pior Dia da minha vida Você sabe o que vai acontecer? Vocês todos sabem o que vai acontecer? Não 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 Toca Claro que não Eu ainda não falei nada Muito bem A desgraçada da diretora Aquela Oi, não tenho nem palavras para descrever Decidiu que hoje ela ia juntar as duas salas que eu mais odeio Para eu dar aula Olha só que maravilha Tô cheio de ódio Sempre cheio de ódio É isso mesmo Tô cheio de ódio na mente mesmo Aquela mulherzinha miserável Oi, se ela aparecer na minha frente eu vou falar Falar que ela é uma pessoa maravilhosa Oi, diretora Como é que vai, bebê? Tava falando de você para os meus aluninhos, ó Não te interessa como eu tô Eu só vim trazer os alunos aí Tchau Mas que vadia imunda Ou o que? Quero dizer Entra aí que tem que entrar Vai, vai Pode entrando Adianta lá Vai começar a putaria Pedrinho Como é bom te ver Ô, Livinho Bom te ver também, hein, gato Se prepara Que eu vou te botar Sai de mim, Livinho Desgraçada, maluco, seu porra Ela me xingou É isso mesmo, xinguei mesmo E aí, qual é? Vai ficar aí parado, hein? Que porra de ficar parado Eu vou movimentar Você, eu... Eu não conheço não É aluno novo, como é que é? O MC Pose do Rodo Mais conhecido como Pitbull do Funk Verdade é essa, menino? Tá achando que é o quê? O Pose é o cara do momento Vai segurando, tá? O MC Rick chegou Putaria brava É que nós mesmo Fala Ninguém te perguntou Seu imprestável Passa reto e senta lá Seu cocôzão Ela falou que eu não preto O MC Rick é um cocô Ô, parece que alguém sabe Escutar, hein? Vai Não, beleza Pode ir pra fissura É isso aí mesmo Pode crer É isso aí Sou Carol de Niterói Eu me amarro de novinho Carolzinha, minha querida A gente tá aqui pra... Diz pra mim a sua idade 17 anos Eu vou tirar só de idade Vou tirar Como é a história? Gente Pau gelado Nego olha Porque ando congelado Vou mandar meu papo Eu não sou ser queijo Jamais só vivo No gelado Prepara essa bunda Que eu vou dar tapa Bato na sua bunda E você faz cara de igor Filhada puta Puta maluca Que isso, coração Que isso, meu amor Oi, já deu Menina, vai pro lado de lá Vai, vai, vai Ah, professora Tá atrapalhando minha aula aí? Nem comecei, diabo, dar aula ainda Pra você ver o tanto Que você tá atrapalhando Ah Mas é lerdo, hein? E porra não quebrou o relógio Por sério, vocês acham que isso é piada? Doca Professora MC Lan Carai Por anos você foi o meu pior aluno Mas eu achei que você tinha parado de estudar, doido MC Lan não para Só dá um tempo Então cosme pra cima Pra não cair na xereca Na vinha Sempre metendo essa, né, Lan? Vai, vai, vai Passa logo Senta logo ali Vai Mima, desgraça One, two, three Sentando Oi, véi Ah Ah, ô Gustavo Ô, Gustavo Ô, Gustavo Aê, meu Arrubado é melhor não perturbar, yeah Minha pistola tá loucona pra atirar, ia, ia, ia Bora Vamos começar a merda desta aula com uma pergunta muito simples Quanto é 5 vezes 17? Bora Quevinho, se você não sabe, calha a boca Quevinho Oi O que que você tá fazendo aí parado, seu jumento? Você já tem, ó, 45 segundos atrasado Além de tá atrasado, você tá retardado também, é Deus me livre, gostei Agora vamos tentar mais uma vez, tudo bem? Vamos lá? De novo, pessoal Quanto é 5 vezes 17? Decepção, hein? Pedrinho Que? Não, não quer saber você não, é... Menor T Você, seu idiota, eu falei você por último, então é você Óbvio E aí, piranha, cadê o respeito com o meu parceiro? O que é isso, menino? Cintura muito ignorante Ah, é? Pois passou da hora dessa cintura adquirir um conhecimento, hein, meu querido E virar uma cintura inteligente Que dois mil, menino? Que dois mil, menino? Misericórdia, é um analfabeto numérico pior que o outro nessa sala, Jesus Cristo Você, Fidelis, vai, me salva, vai, acerta essa conta Quanto é? 5 vezes 17? Uns milhão Uns milhão não? Uns milhão não? Uns milhão o quê? Jesus Cristo Leozinho 5K 5K Que sem o quê, menino? 50K Não Você é burro e não sabe fazer conta Você tá sabendo, né? Isso só me deixa triste Como é possível que ninguém saiba um bagulho fácil desse, gente? Pelo amor, né? Quanto é? 5 vezes 17? Isso, Mathieu Você tá atrasado, moleque Mas a resposta tá certa, rapaz Vai, passa logo antes que eu me enrite com sua cara, desgraça Hum, bonito Tá cheirosão, hein? Fala aí, que perfume é esse aí? Meu perfume é repelente de otário Só perfume dos mais caros Só o das melhores marcas É isso aí Ah, eu tenho que anotar Calma aí, calma aí, calma aí Aqui, o celular é repelente de otário Que tudo, meu Deus Ei, half gang gay, mano Guarulhos é faixa de Gaza, mano Ei, ninguém pode vir parar, bro Senhor Rafa Moreira, por favor Desça da porra dessa cadeira Que a gente tá no meio da aula aqui E pra mim, na minha visão Parece que você não se preocupa com mais nada É verdade que hoje em dia Não me preocupo mais Você é o Zé Polvinho, Rafa Moreira É isso que você é Hum, hum, hum Ela fica tipo um Que ninguém te chamou na conversa Você pode até não ser Zé Polvinho Mas você tem uma cara De Flamenguista do caralho É o Flamengo Fala mais do meu Flamengo Não vou entender legal mesmo, não Então É, vamos aqui ao que interessa Menoté é bonito O que você tá fazendo com esse dinheiro aí? Esse dinheiro eu tô empilhando, cara E da onde que você tirou esse dinheiro todo? Eu sou novo, sou magrinho Cheio de din-din Ah Beleza então Agora vamos lá Para a próxima pergunta Como se soletra A palavra Abacate Tá piadista você, hein Tem dois empregos agora MC e palhaço Ué, e você é o que? E isso significa Trapista significa traficante Ué, menino Achei que você era artista Cantou aí, ó Igual esse bando de artista aí, ó Tudo fazendo arte Eu sou artista e sou traficante Não sei se acredito muito em você não, viu Agora bora aqui comigo todo mundo Valendo um ponto Jogo rápido, hein Qual a primeira letra da palavra DEMENTE Começar com a letra D Olha só Isso mesmo, hein Dex Parabéns, hein E qual a primeira letra da palavra burro Começar com a letra B Aí sim, meu garoto Esse zoom ponto é seu, moleque Comemora, vai É isso aí, aí, ó Vou até escrever aqui Não adianta nós querer ficar imitando os brilhos Gang, 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 gang É o caralho, pô Nós é tralha mesmo do rei Aqui é o real trap, tá ligado, pai? Caralho, moleque Não é possível Desce da porra dessa cadeira aí Terceira vez que eu mando, rapaz Desce da... Ah, de novo, mano Toda vez, toda vez Toda vez Olha Olha, olha Você vai sentar na minha cabeça Não, professora Não, professora, caiu nessa aí Não, mas... Que... Que porra é essa? Que... Não, eu... Não, eu desisto Eu desisto Eu sou uma pessoa que luto muito pelas coisas, sabe? Eu já morei até nos Estados Unidos, rapaz Não sei por que eu voltei pra cá Pra me submeter A esse tipo de humilhação Morava nos Estados Unidos Nossa, que menina chique Ai, chique Sério que você me acha chique? Eu tô sendo bem sincero E que fala na verdade Foda-se Que isso menino, primeiramente Cê acha que isso lá são horas de chegar na minha aula Cê... Já tá quase no final da aula já, Dereck Você é idiota, hein? Ô, quanto tempo falta aí pra terminar? Falta 20 minutos 20 minutos 20 minutos Cê chega me faltando 20 minutos Por quê? É que é 28 estado É um pouco complicado Hum, sei E aí, Fidelis Onde cê tá? E aí, seu puto Pode pá Devia nem entrar Uma praga dessa Chega no fim da aula Que deselegante É o que, desgraça? Que é isso aí que você falou? Desculpa, putaria Que eu falia Tá tudo bom Tudo de bom Tempo Living on Chamou Chamou eu Se espalhe não Que eu te junto logo, viu bonito? Tá achando que tá onde? Na casa da sua mãe? Né? Poxa Tá bom Depois dessa Meu pipi começou a chorar Normal Pai, minha norma Que porra de camisa é essa? Camiseta confortável Camiseta confortável Camiseta confortável É o par Camiseta confortável Lifestyle incomum É, né? Se vocês tão falando Cês tão falando Eu não entendo Então Tá falado Olha pra esse queijo Mano, pode Olha pra esse queijo Menote, baby Cê tá ciente Que cê tá com um tênis de cada No pé, né? Meu amor Eu tô ciente Você sabe que O meu estilo é diferente Você tentou me copiar Mas eu sou mure Eu vi tu me copiar Mano, vocês me copiam Desde o começo Ninguém quer copiar Por que que vou copiar Você parece com o meu saco de janeiro Tá ligado? Eles querem copiar Você é feio, mano Eu nunca vou copiar você, cara Aqui não tem puta não, bro Ei, ei, ei Parou essa palhaçada aí A gente tá aqui pra ter aula Aula Lão, você fica na sua Que eu nem me dirigi A porra da minha palavra A você Aí, fessora Pode ser no banheiro? Não Eu tô cheio de ódio Vai tomar no cu Tá, tá Eu tô indo lá já Daqui a pouco eu vou Tá com sono? Lá no seu cu Lão, o que é isso? Por que você não levanta E vai lá fora Tomar um pouco de vergonha Nessa sua cara? Eu vou E vou de Porsche Com uma mina top Porsche 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 Graças a Deus Sai da... Ai, ai Nossa Ai Graças a Deus que terminou, Jesus Obrigado por me dar paciência Porque se me desse força eu matava um... Ai Ainda bem que terminou, ainda bem, ainda bem É, só pra você saber mesmo Só pra saber o que? Se esse vídeo aqui passar dos 300 mil likes Eu vou fazer eles se juntarem de novo, tá? NÃO Há um ano atrás A escola que os MCs estudavam Explodiu Blau Infelizmente, ninguém se machucou E todos mudaram para a nova escola dos MCs Onde as coisas continuam De uma forma Um pouco diferente do normal Eeeeee Toma, eeeeee Eeeeee Toma, eeeeee Toma, eeeeee Eeeeee Presente Dani Presente Mas que desgraça é essa aqui? Lan Vaza daí Senta no seu lugar, por favor Vambora esse menino Não tem o dia todo não Por que que você tá aí Parado moscando igual o idiota? É que eu fui meio baseado E minha mente ficou lenta Ah, é Beleza Legal Nem cheguei na sala ainda Já tão falando de dro... Vaza logo daí Seu idiota Vai pro seu lugar Vai Oxi É, na verdade Eu não sou a professora nessa escola Eeeee Eeeee Gente Gostosa Ai, Livinho Para Quer vinho? Opa Quanto tempo, hein Como é que tá a família, menino? Como você vai? Eu vou de combo de Jack Ciroc Oi Oi Sei nem porque eu pergunto ainda É, então gente Depois que explodiram a outra escola Eu finalmente fui promovida Evoluiu Olha só Tô vendo que tem novos alunos aqui, né? Você Quer ver o Chris, não é? Deixo você louca de vontade Pra transar comigo Não Valeu Eu te deixei citada Te levo pro ver que te toca viraca Te olho com o cara de safado Bandido Então desolha, então É Que nada Opa, aqui Ó, vejo também Que tal aí, Miss Henrique? Put-a-ria-brava É que nós mesmo Fala Tenho nada pra falar com você, não Hum Pode passar Ai, também tem o Dion Alves ali Estraba no quadradinho Quase quadradinho Quase quadradinho Quase quadradinho Quase quadradinho Quase quadradinho Queria desver isso Horrível Meu Deus Feia pra caralho Mas se acha uma boneca Tá bom E você é o gostoso, né? Maior piroca da galáxia Então, como eu disse Eu não sou mais a professora de vocês Porque agora eu sou a nova diretora Seus otários Vou fazer da vida de vocês o inferno Quem diria Mas quem diria, ladrão E quem diria o que vocês dois Tá me chamando de burra Falando que eu não tenho capacidade Pra ser diretora Se a carapuça serviu Quem é você, seu favelado? Não gosta de favelado Mas a sua filha gosta Carai Como é que ele sabe que eu tenho uma filha? Nunca falei que eu tenho uma filha? Fica com medo Então, mas se você não é mais a... Ou Ou Bora menino, o que? Fala, eu quero saber agora, vai O que? Se a G de repente Olha só Eu não tenho tempo pra isso não Agora eu sou uma pessoa ocupada O professor de vocês novo Já deve estar chegando E eu Tô vazando Valeu Fui, tchau Pera aí O que? Receba uma parte de mim O que é isso? Meu pau Por que você me deu uma foto Do seu pau? Toma a partir de mim Olha Graças a Jesus Amém Que eu nunca mais vou dar aula pra vocês Nunca Nunca diga nunca Nunca diga nunca A vida é muito curta pra você querer Pagar de louca agora Ah é Nunca, 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 nunca Nunca diga nunca Essa cara não me engana Eu já sei Você já sabe o que, Lan? O que é que você sabe? Todo mundo sabe O mais fácil é saber que você deu uma bola Do que saber qual o número de telefone agora, Navia Oi Tchau Oh, oh, oh Peguei minha professora Show Foi só uma vez e me respeite Que agora eu sou a diretora Desculpe, diretora É isso aí Vai começar, puta aí O que é que você tá me olhando demais aí? Tô só rando em você mentalmente Vai pra puta que pariu Ô, Livinho Hum O gol é o apontador Meu pau é o lapis Se fuder Douradinho 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 Pode fazer o favor de ir limpando o chão aí, meu bom Valeu E você? Desce daí Senta no seu lugar Porra Senta, 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 senta Tata, 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 tata Valeu Não economiza não, porra É pra me chamar pelo nome completo Valeu Obrigado E você é professor do quê? De todas, meu bom Presta atenção, porra Eu tenho a capacidade de ensinar todas as matérias necessárias E até mais E você? Eu sou MC Pedrinho Professor da putaria Então quando eu tiver aula de putaria Você fala comigo Ô, seu ramelo Não é nem ramelo o suficiente pra ser um ramelão Bele Cara grusso Bom, vamos lá Primeiramente, primeiro Antes de começar a minha aula aqui, ó Eu tenho que falar pra vocês Que eu tenho três regras, valeu? Só três Não quebrem nunca Jamais Senão vocês vão se arrepender Entendeu? Nunca coma na minha aula Nunca use o celular na minha aula E nunca, jamais Por hipótese alguma Durma na minha aula Entendeu? Agora, segunda vez de segundo Eu quero conhecer Detalhadamente Cada um de vocês Já conheci Você MC Carol, não é? Carol, por si É, pode falar Bandidão igual o pai Fala uma coisa O que é que você acha da Mirella ali? Quebro ela, quebro ela Eu já peguei o marido dela Falciane falando mal de mim Acho fruta tá fiola Eu vou pegar na frente dela Tem que ter dois sacos Pra pegar uma mina dessa Vai pegar o homem dos outros Sua rampeira Mais um foguinho Para! Tremendo, tremendo Não Se exaltem Eu não gosto Fica na sua aí, valeu saco de banha Agora eu vou sentar Vai tropeço, caiu Achei que tinha uma cadeira, pô Valeu Esse é o papel do mal Esse é o papel do mal Cês tão de brincar na juíte Mais lata, porra Esse desenho aqui Significa o quê? Eu já sabia já, vacilão Tá se achando demais, hein, comédia Tá capar muito lá em cima Mas aí, meus bandos Na moral Não tem nenhuma cadeirinha Pra eu sentar no bagulho Onde é que eu vou sentar? Você vai sentar na minha cabeça Aê, vacilão Vaciloso do caralho Cê tá achando que é quem, João? MC Caralho Porra, se cê Caralho Cê tá comendo, menor Na minha aula, menor Eu te falei que não podia comer Na pôr da minha aula, menor Porra Foda-se Como pra caralho Perioso pra caralho Mas não tô entendendo nada Aê, menor Na moral Não gostei de você, não Tá me respondendo como se Tivesse com a pá muito lá em cima E sua pá não tá tão lá em cima, não Valeu MC Que mala muito Chega Levanta daí Vaza da minha sala Tô cansado Nem rola Tem certeza que não rola? Cê vai me ameaçar com essa Arminha Michuruca Ah, já foi, né? Eu achei bom, hein, vocês? Foda-se o seu baba-ovo Não pedi baba-ovo não, baba-ovo Não vou te criticar Melhor cê não criticar mesmo não, meu bom E o resto? O resto é buraco, ladrão Ladrão, quem te falou que eu sou ladrão? Porra, tá moscando, caralho Selfie da diretora MC Rick chegou Ai, meu Deus, moleque, me assustou No fundo, tu escuta Afemaria Não se assusta Oi Senta Eu já tô sentada, mongolão Quem tem que sentar aqui é você Vai, senta aí Ah, é? É Senhor MC Rick, né? Primeiro dia de aula Deu nem dois minutos e você já tá aqui na minha sala Que merda que você fez? Nada Nada, moleque Como nada? Cê tá aqui de sacanagem, então Veio dar um rolê, um passeio? Como é? Eu tô sendo bem sincero E que fala na verdade Olha, eu tô olhando o seu histórico escolar aqui do ano passado E é uma bela bosta, hein? 2019, eu meti o louco Tá, mas cê tá ligado Que temos que tomar uma providência pra isso mudar, né? Deixa de ser besta Nada vai mudar Claro que vai mudar, tem que mudar Aqui tá falando que na sua escola no ano passado Cê chegou 142 vezes atrasado Onde é que você tava pra chegar tanto atrasado assim? Eu deitado na minha cama Netflix na TV Bonitão Cê não vai mais matar a aula pra assistir Netflix não, beleza? A aula aqui começa às 6h45 Eu quero você na porta da minha escola 5h da manhã Mas não dá Não dá por quê? Não dá Acorda 11 horas Que 11 horas, idiota? Tá idiota, é lã? Como é que cê veio parar aqui? MC Lander, repete Mereço Acorda aí, seu porra Falei nada de dormir na minha aula, jão Tá com ouvido no cu? Comédia Mal aí, professor É que eu odeio acordar cedo, jão É mesmo, é? Por quê? É ruim demais Tô nem aí, valeu É pra prestar atenção Vacilo com bigode E se você dormir de novo Vai tomar, tomar, dormir É isso aí, maluco Que eu nem chamei na conversa Vai tomar dormindo, porra Mosca não Tomar o quê? No cu Pelo amor de Deus, man É só não dormir, vacilão Suave Cê acha que eu quero comer seu cu? Eu tento, velho Eu tento, mano Então tenta mais, porra Tá bom, mano Tá bom, tá bom Aí, rapaziada O bagulho é o seguinte Agora eu vou ensinar pra vocês Sobre a interpretação de muitos mundos Da física quântica, valeu? O bagulho é o seguinte, jão Na física quântica Assim como no roubo Tudo Pó é possível, valeu E nessa possibilidade Dessa possibilidade Ah, cuidado da sua vida MC Lan, chora Cê não tinha ido pra diretoria ainda agora, porra Como é que tá aqui do nada, meu bom? MC Lan, Mr. Ab É, pelos poderes de Grayskull E aí? É aqui que a fala dos Trapper? Tá na sala errada, ô seu vacilo com tatuagem Moleque, seu fracassado Com o anjo do Grills e das minhas tatuagens Eu? Eu não Então por que eu não posso ficar, então? Porque eles são MC e você é um Trapper, jão Presta atenção, porra Tem outra sala pra isso Tem nada a ver Tem nada a ver É meu direito Tem tudo a ver, caralho Deixa de ramelação Direito de porra nenhuma, não Seu defeituoso Eu sou cheio de defeito Olha, me atento no peito Pô Da hora Mas tá atrapalhando minha aula Teu porra, mete o pé daqui Vou já se fudendo Pode você Depois você Façam uma fila e vão se fudendo Mostra, é sadão esse cara, pô Alô Por que você não me atendeu? Meu bom, se você não quer que aconteça uma tragédia aqui agora Desliga esse celular Pera, pera, pera aí Já tava mó preocupadão E você já pode ir acordando aí, rapá? Ei Puta que pariu Tem mais outros dois comendo, jão Que porra é essa, jão? Cês tão de brincar na juíte mais lata, né? Tão de coluio com a minha pessoa, não é mesmo? Aê, namoral, quer saber? Vou meter o meu pé pra minha escolinha do crime antiga, valeu? Pelo menos lá eles me repestavam, jão É isso aí, partiu Bando de pau no cu Aê, pode ficar sabendo que eu me demito, valeu? Tô puxando o bonde, vazei É, eu sabia que não ia durar muito, né? Mas eu achei que ia demorar um pouquinho mais Caralho Será que eu que vou ter que dar aula pra eles de novo? Meu Deus Vai Não Vai Não Valeu Valeu Esse sou eu Peter Parker É, meu irmão Cala a boca Ninguém quer saber seu nome, não Tá atrapalhando eu ouvir meus carpop aqui Fica calado, hein? Foi mal, desculpa Esse sou eu Peter Parker A minha vida é assim, ó Correte assim, passa o celular Calma, calma Anda, anda Aqui, ó Não faz nada comigo, não Pra cá, pra cá É, mano Você é um bosta, hein? Você nem vai falar pra eu não te assaltar Você vai me matar Pra você ficar esperto Tá vendo como eu sou um bosta? Por isso que eu gosto da minha casa Lá eu sou tratado com respeito Tá bom Mais pertinho, Peter Você sabe que a sua tia é debilitada Mais perto Beleza Mais pertinho, Peter Eu sou bem pertinho Fala Você não vai parar do seu merda, não? Quando é que você vai começar a pegar mulher Beber, arranhar o carro Nossa, eu te amei Caramba, tá boendo Que carro? A gente nem tem carro Ah, você tem resposta pra tudo, né? Então me responde essa aqui Por que que você é um merda? Nossa, eu te vei Mas eu sou um conselho, tá? Tietchan, eu te amo Mas hoje isso vai mudar Eu vou mudar a minha estu... Aê, meu irmão Eu não disse pra você ficar calado Pra ouvir meu capopo em paz Agora eu vou te matar Caraca, isso que vem Ah, mamãe, chato isso aí Que porra É, mal Mal caralho, como é que você veio parar aqui do nada, fera? Do nada O cara brota do nada Eu tava passando aqui na rua Eu vi você sentado parado aí Moscando igual um imbecil Oi, Neto Neto Oi, Neto O moleque do cara Neto Fala da puta com o ouvido no cu, hein? Hihih, sordão Uh, 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 anche Uh, uf Cala da puta Uh, 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 uh Hehehe Bobora, maluco Ah Passa tudo Aham Ah 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 Porra, de foda Bora, meu irmão O que mais? Ah Falou Valeu Vem ca, porra, nerdão Você não me roubou, tá ligado? Para, fi Pelo amor de... Roubei sim aí, ó Chave do meu carro? Esse aqui também Meu celular iPhone 12 Ih, mais um Meu celular antigo que eu ando com os dois porque eu sou idiota É... Deixa que... Ah, eu acho que eu vou continuar aqui, viu? Tô nem aí, fi Tanto faz, faz desgraça se você quiser Que? Tá embaçado? Eu nem uso óculos, caralho Não mudou nada, caralho Tá grudando? Segundo... Meu Deus, que mobilidade é essa? Eu consigo andar no chão Poxa, eu sempre consegui andar no chão, caralho Ah, não aconteceu nada Tô de boas Como eu ia dizendo, meu nome é Peter Parker E hoje tudo vai mudar Com aquele livro de alta ajuda Ai, meu Deus Como é que eu fiz isso? Mano, o que que tá acontecendo, velho? Nem era esse livro que eu queria Ô, Peter? Ô, Peter... Já vou, eu te amei Meu Deus, você fica comigo Já vou, velho do caralho Oi, o que que foi? Ô, Peter, você pode me ajudar a pegar aquilo que tá ali em cima? Quê? Você pode ajudar a sua tia a pegar aquilo que tá ali em cima? Hã? Você pode ajudar a sua tia a pegar o que tá ali em cima? Depois eu vou com sua velha, né, seu suco? Ah, tá Aquilo ali, né? Mas tá longeão, mano Toma, tio Obrigado Agora eu pego aquilo ali que tá em cima da mesa pra mim Quê? Agora eu pego aquilo ali que tá em cima da mesa pra mim Oi? Caramba, maluco Você tá surdo mesmo É o que tá em cima da mesa Pega pra mim, por favor Ah, aquilo ali? Beleza Vou usar a teia, né? Tô louco, alucinando Meu Deus Foi mal, tia Tchau, tia Quer saber? Agora que eu tenho o poder, eu vou meter a porrada naquele ladrão desgraçado Como é que ele sabe onde é que o cara tá? Eita, boa Oxi Você saiu de onde, ô, demônio? Da placenta da minha mãe, doida É, na real eu acho que foi do saco do seu pai Se ainda tá aqui, é desgraça Não, pô, eu tô lá, não tá vendo não Não Oxi Cala a boca Ai, fala da... Se ele é cego, como é que ele acertou o nerdão? Meu irmão, não interessa, o que interessa é o fim do diabo da história aqui que eu vou terminar de ler, valeu? É, é, eu quero saber também, velho É, eu também quero saber o final Tchau, cala a boca aí, rapaz Vamos lá E aí, tiozinho, passa o celular Ih, vou passar nada não, meu parceiro Ih, tá corajosa, hein Ah, você me deu um tiro Pra você ficar esperto Eu não acredito que eu tomei um tiro daquele maluco Ai, eu não tô pronto pra ser herói Ai, minha cabeça Meu Deus, isso parece um sensor de aranha Eu vou chamar de sensor aranha Ai, tem alguém em perigo Essa é a minha hora de ser Cafói, tiozinho Ai Gente, que armona Vai fazer o que com isso? Passa tudo que você tem agora Olha, eu não tenho nada comigo aqui agora Mas se você entrar comigo Você vai conquistar várias coisas Ó, é o seguinte Aí você vai me dar a chave da sua casa Eu vou roubar tudo que tem aí Você vai ficar paradinho aí, hein Ah, você vai entrar sozinho? Ops, caiu Toma Vou demorar, hein Você pode crer que eu vou demorar, hein Tem problema demorar, tio, sim Claro que pode demorar, menino Ai, quanto mais demorar, melhor Ah, não tem não? Demorou Peraí, não demorou não Vai ser rápido Pronto, hein, tiozinho Roupamos tudo que tem na sua casa, hein, tiozinho Tá bom, vai embora, vai Só não me machuca, por favor Que eu tenho coisa pra fazer Subfuto Relaxa, não vou fazer nada com você não Relaxa, eu tô vazando já Ai, muito obrigado Você viu meu rosto, tiozinho Não posso deixar você assim, não É bala em você agora Não, senhor Bande de Bande Não faz isso Ai É nóis, valeu Peraí, peraí Peraí, só organizar aqui Um herói Oxi, tá dormindo já? Mas nem tá à noite Alguém me ajuda Ai, o trem tá vindo Cheguei, o aranha-aranha O homem-aranha gordo Qual foi? O que você precisa? Caramba, o homem-aranha Só que você tá gordo, mano Tá, precisamos fazer uma dieta Eu sempre fui gordo, caralho Isso aqui é massa muscular É que fizeram um filme com o maluco todo malhadinho Agora descredibiliza meu trabalho Mas aí, quem que eu posso te ajudar, caralho? O trem tá vindo, me ajuda Para ele, para o trem Para o trem É só eu te desamarrar, tá maluco? Isso aí no homem-aranha Quero ver um ato heróico foda, né? Você é um herói Vai lá, para o trem lá, mano Uma oportunidade única na minha vida aí, por favor Ah, vai tomar no seu cu, né? É você que vai se foder todo pra segurar um trem Se você quiser, eu te desamarrar Vai lá, mano, para lá, ó Vou filmar aqui, vai viralizar Você vai ficar famosão Homem-aranha, gordo O mais famoso de todos os homem-aranhas Caralho, maluco Desliga essa merda aí Eu não vou parar o trem, não Tá doido, é? Porra Quer saber? Foda-se, fode Homem-aranha Homem-aranha, me ajuda, me aranha O trem tá vindo, me aranha O cara queria que eu parasse o trem Olha que... Peter, que bom que eu te achei Maria Joana Maria Joana Homem-aranha Homem-aranha? Não, é... É pivete-aranha, meu parceiro Ah, não, não conheço, não Não sei, não Eu lembrei O que você tá falando da Maria Joana aí, hein, babaou? Ah, então, tô lendo a história em quadrinho aqui E parece que o Homem-aranha gordo vai meter a dança nela, hein Homem-aranha gordo, o Aranha-aré? É O que comeu a aranha e ganhou os poderes, né? Ah, fala da rapariga Eu? É Porra É, parece mesmo O quê? Porra O quê, doido? Porra Parece com o quê, desgraça? Porra Porra o quê, porra? Porra Ah, tu nem aí também Maria Joana Tá com o gozo, Maria Joana Que beguesse com o gozo, Maria Joana Ô, se eu não vejo, Maria Joana As ideias, esse maluco aí é maluco, né? Não, dá ideia É, mó brisado, ele acha que é o Homem-aranha de verdade As ideias Já parou pra pensar E se ele for o Homem-aranha de verdade mesmo? É, né? É, meu Ah, quer saber, Toninho? Eu só quero saber o final da história aqui, maluco As ideias O que você tá fazendo aqui? Você é o Homem-aranha? Ah, só porque agora eu sou o Homem-aranha Você quer ficar com o pai, né? Não Agora quando eu era lá na escola que eu ficava dando em cima de você Você falava que eu era gordo Que eu era feio Que eu era lerdo Que eu era otário Deixa eu falar O Homem-aranha, que o pai é o herói, que o pai é o top Você quer ficar comigo, né? Eu tô ligado na sua É, pra mim você tá a mesma coisa, né? Não fale assim Eu sei que você quer ficar comigo Não precisa ficar botando argumentos na sua boca Eu não vou ficar com você Eu sou o Homem-aranha agora Eu sou um herói Eu tenho responsabilidade Não quero ficar com você, não Ah, não quer ficar com... Não quer ficar comigo por quê? Eu sou o herói agora Eu consigo fazer várias coisas Eu sou todo elástico Agora eu posso falar, né? Então, sentar a porrada no seu tio lá, ó Ele tá todo lascado O quê? Por que você não me disse logo, maluca? Tio May, você tá bem? Não, tio May Não, não, não Peter Eu tenho algo pra te dizer O quê, tio? Fala Apaga o histórico do meu Google Chrome O quê? É, Peter Apaga o histórico do Google Chrome, caralho Pra sua tia não ver os pornôs que eu assisti Não, tio May, você não vai morrer, tio May É claro que eu vou, caralho Não tá vendo, não? E que fantasia é essa isso? É o Batman? O quê? O quê? É, ó É o Batman Não, tio May, eu sou o Aranha-aranha O Homem-aranha Eu comi um aranha e virei um herói Me escute Com grandes poderes, Peter Tô ligado, vem grandes responsabilidades Essa é bem manjada, na real Não, caralho Vem dinheiro, mulher, fama Aproveitem, porque Tio Tio, por quê? Tio, por quê? Por quê? Eu sou curioso, filho da puta Essa é a hora que eu vou Para de gritar, caralho Senão você vai acordar, só te amei E se ela acordar, ela vai me matar Ah, tá, desculpa Tá bom, desculpa Fui mal Só me diz quem fez isso com você Que eu vou matar ele Pai do crime Eu vou te vingar, tio Ben Eu vou usar todos esses meus poderes Para acabar com esse pai do crime Eu ficaria com o dinheiro de mulher e fama, né? Mas você que sabe Cadê minha máscara, caralho? Eu vou matar bem aqui Agora vamos lá matar ele O que os três meliantes estão fazendo aqui, rapaz? Estamos lendo revista, senhor Lendo revista, vagabundo Sim, senhor Revista Homem-Aranha Gordo Lendo revista nada, rapaz Isso aí é código de ponto de venda de droga, rapaz Tô ligado Não, senhor A gente tava só lendo a revistinha só, senhor Lendo nada, rapaz Você tava aí disfarçando Não, senhor A gente tava lendo Disfarçando Não, senhor Eu juro pelas minhas correntes E não é pouco, hein Que a gente tava lendo Disfarçando, rapaz Não, não é Não Ainda bem que a gente tem 15 minutos e 15 segundos de vídeo, não é mesmo? É Achei, peraí Como é que você sabe? É, como é que você sabe? Eu tenho meus contatos, né? É, vou logo ler Tá porra Ai Meu olho Nossa, gente Essa revista tá me tirando, tio Na moral, eu vou ler esse bagulho agora Vai achando que eu não vou te ler Eu vou ler agora Ah, otário Viu? Vai achando que é melhor do que Nossa, mano Nossa, na moral Agora eu vou ler esse bagulho Tô Agora eu vou ler essa porra Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi, Mauro? Qual foi? Agora eu vou te ler, hein Eu vou ler Ha, ha Ih Ih Otário Ah Agora sim eu vou dar uma lida Esse sou eu O Homem-Aranha Olha eu usando meus poderes pra subir na parede Olha minha bundinha Caralho, já tô cansado de subir essa porra É muito topo ser herói, cara Olha essa vista Muito bonita Segarro Segarro Ai, maroculo Eu não vou descer daqui não Acabei de subir Pra que eu subo em prédio? Toda vez eu tenho que descer Poder inútil do caralho Subi em prédio Sai Porra Ah Eu odeio ser herói Cartuzinho Cala a boca Se aquele balofo cair aqui O pipoco vai rolar, hein Vou sentar ali e bala em todo mundo Só pra você também Vai cair aqui Vai cair aqui Vai cair aqui Vai cair aqui no pintinho Qual é o Big Tits? Solta o cara aí Big Tits? Que porra é assim? Você vai falar francês não, porra Que que ele falou? Esse negócio de Big Tits aí Que porra é assim? Big Tits Isso entendi, porra Que que isso significa aí Big Tits? Tetas grandes Que você tem Big Tits, né? Tu também vai ter que mudar teu nome Ah é? Que nome? Homem peneira Porque agora eu vou te furar todo Filho do aburro Alô? Você tá esse vagabundo? Olha que desgraçado É gol Vai rápido, hein Porra Alô? Ei, Matrix Alô? Tia Ô, tia Tô meio ocupado aqui Tem que você falar alguma coisa Alô? Pera aí, maluco Tô em ligação aqui Falta de respeito do cacete Pô, foi mal aí Eu falei pra você ficar quieto, porra Ele vai ficar quietinho aqui Com nós aqui, né? Pode Entender isso, tia Puta que pariu Quer ver? Bença, tia Agora sim Deus te abençoe, meu filho Amei, tia Amei Amei, tia Não entendo se as coisas de velho não Posso não vir um dia e compro um ovo pra tia? Tá bom, tia Eu vou comprar os ovos lá Que a senhora quer Os ovos não, pita Um ovo Nós não tem dinheiro Nós não tem dinheiro Você fica aí o dia inteiro na rua Vagabondeiro Inclusive Assiste aí o vídeo que eu te mandei no zap Do Jorge O 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 Jorge Ensina o negócio de dinheiro Assiste agora Agora não dá, né tia amigo? Eu tô meio ocupado aqui Tô fazendo um negócio aqui Abre o zap zap Logo assiste, meu irmão Deixa eu abrir essa porra aqui Antes que essa velha me mate Eu morro de infarto E agora a notícia urgente Sobre o vagabundo do Gordo Aranha Parece que mais uma vez O vagabundo tá destruindo a nossa cidade Não é mesmo? Segundo nossas fontes Uma velha idosa de 97 anos Que tá quase morrendo Mas é nossa fonte Gordo Aranha estava numa briga No alto de um prédio Quando ele caiu De lá de cima da puta que pariu E bateu no chão E fez uma cratera Tá certo isso? Quebrando nossa cidade dessa maneira Até quando? Até quando vamos admitir O comportamento desse vagabundo B.O. Seu líquifrênico maluco Na nossa cidade? Bebeu uma água aqui Ô copo do merê aí, pô Que? Copo? Ah não Copo você borra aí na edição, pô Aí é o que se vira Como isso vai ser, caralho Ah Ah, vai tomar no cu esse cara aqui, hein Que eu não destruo nada, não Se não faz você salvar a cidade aqui Que cara mentiroso da puta Guarda esse aqui do meu Destrói sim que eu já vi, né não Fica tudo quebrado nessa porra Essa cidade aí Bela de um filho da puta Que isso, rapaz O cara é o herói da cidade Da população aí, pô Não é assim também não Sem falar esse tanto de ter Que fica na cidade Ninguém consegue limpar essa porra Fica cheio de ter Ah, outra coisa Toda vez que você brinca Você quebra um prédio Você quebra carro Eu já vi você se levantando O carro e tacando no vilão O cara tá pagando a porra Da conta do carro ainda, caralho Você não sabe qual carne Que ele tá usando? Às vezes o cara não é 70 anos O cara perde o carro E continua pagando essa porra Por isso que eu assalto Quem foi? Tô falando a verdade, pô Ih, caralho, te amei Ô, tio, eu vou desligar aqui Que eu vou ficar com as mãos Ocupadas aqui, viu? Tchau, depois a gente se fala Você tá achando que você vai me quebrar? Porra Tá esquecendo que eu sou Eu sou o tiozinho O amedrontador da bandidagem Tá ligado? O comedor de mãe da polícia Agora parece que eu vou comer Tia de herói também, né? Aê? É Caralho, tiozinho Ultima vez que você me deixou Pra isso aqui Eu fiquei duas semanas aqui Tiozinho, duas semanas Eu tive que me cagar, tiozinho Eu me mijei, tiozinho Escorreu cocô na borda da minha boca Filho da puta Porra, essa teia do caralho Essa teia junta navio Segura trem Para a aviança desgraça E você vem Príncipe bandido Nessa porra, tiozinho Porra Preciso bater uma punheta, hein? Caralho, essa gala tá grossa Porra Obrigado, Homem-Aranha Você salvou um homem como eu Nada Ixi Fala isso, porra Eu preciso de você Você é meu amigão Você é meu contato aqui na sociedade, porra Meu parceiro aí Das horas aí, porra Que isso? Sério? Seríssimo Eu preciso tanto Que eu preciso do seu dinheiro Vai passando aí o mona aí Que o pai tá necessitado Como assim? Seu dinheiro, ué Quanto é que ele ia te roubar? Ibofunfa aí Mas você não é um herói Que salva as pessoas E não rouba as pessoas? Ah é, né? Sou herói, né? Herói não come Não paga conta de energia Não paga a internet Não, beleza De boa Ó, faz o seguinte Liga pra polícia E pede pra eles tirarem o big tito daí Demorou? É tchantinho, fruta Pouco Pouco Eu vou ligar Mas... Aranha? E aí, pela saco Comédia Caralho Vai, bobão Fica mochando aí Pra você ver As ideias Caralho, embaçado Mó susto, idiota Pelo amor de Deus, Jão Tá fazendo o que aí, cachorro? Ah, tô lendo a história do Homem-Aranha Gordo aqui Tá ligado? Pode ir pá, Jão Lá na quebrada também tinha o Homem-Aranha Tá ligado? Só que ele era um pouquinho diferenciado Ele subia nas casas e roubava tudo, Jão RS, RS Ele era desenrolado nos roubos nas alturas Caralho, inovou, hein? É? Os caras também inovou quando pegou ele Ah, da hora, cachorro Mas eu vou ler a história aqui, demorou? É isso aí Demorou, cachorro Lê aí pra nós Isso pra lá, Jão Oxe, ignorante Você deu sorte que eu não tô pra hoje, hein? Hoje eu tô de boa Senão você arruma pra cabeça Ignorante é meu Oi, Jão Pelo amor de Deus, né? Vou ler o bagulho aqui, hein, cara? Cadê esse menino? Nossa, senhor Ih, tudo demorou muito Eu mesmo vou no mercadinho comprar o meu ovo Cadê meu pão gato? Tem tudo descarto Eu vou lá A pedida Vem mais rápido Opa, eu queria comprar esse ovo aqui Espera lá, você não pode comprar Um ovo Vai ter que comprar caixa Você não vende um ovo Eu não tenho dinheiro pra caixa Eu tenho dinheiro com o ovo Nem vem com o ovo direito, né? E quem disse que isso é problema meu? Bora, passa tudo, vagabundo E tem mais, hein? Eu ainda vou pegar uma caixacinha aqui Você não vai falar nada Vai pegar O que você não fez nada, velho? O que você não me ajudou? E quem disse que isso é problema meu? Morre, morre filho da puta Morre Tia May? O que você está fazendo aqui? Olha, puta Eu vim comprar o ovo Você estava demorando, né? Aí vê esse menino pra cima de mim Você tem um pipoco nele Pô, Tia May, cuidado, né? Você não pode ficar andando sozinha assim não Tá perigoso Não se preocupa, meu filho Qualquer coisa Minha aranha me salva Não é qualquer bombidinho Que vai matar sua tia Às vezes mata, né? É comum É bem comum, inclusive Vai acontecer umas duas vezes isso, rapaz Cadê meu ovo? Tá aqui, ó O que é isso, menino? Seus pais não te deram criação, não? Não teve pai, não, velho? Aí não, né, tia May Você vai tão emocional, né? Lembrar do meu falso Eu não consegui comprar seu ovo O cara não deixou comprar só um ovo Não pode deixar quietinho Reserva esse teu, viu? Cadê meu ovo? Eita Ih, rapaz Jão, Jão Você tá bem, Jão? Ai, meu Deus Acordou, Jão? Tá tudo bem aí? Tirando a pedra que você tacou na minha cabeça Tá suave, né, cachorro? Oxi Nerd? Embaçado Como assim, nerdolas? Embas Neto Ah, ninguém falou meu nome, né? O que vocês dois tão fazendo aqui no meio do nada? Ah, otário Tamo lendo essa revista aqui do Homem-Aranha Gordo Que eu achei aqui, ó Mil grau Nossa, cê é louco Eu sou o maior fã do Homem-Aranha Gordo, família Oxi Então senta aí, cachorro Caralho Vamos continuar lendo aqui a história aqui com nós, caralho Pode ir, vim Então demorou, caralho É Começa a ler essa porra logo aí A gente tava na parte bem Peraí Calma aí que eu vou achar aqui Peraí Calma aí, calma aí Peraí Peraí Tá com a carta revista, ó, lerdão? Ó Aranho Tava bem aqui, ó Idiota Homem-Aranha me salvou Ele é meu amigão Ele me salvou Ele é meu amigo Eu sou amigo do Homem-Aranha Ué Bom dia Ai, ai, essa te amei Ih, acho que deu ruim ali, hein Melhor deixar pra Homem-Aranha resolver, ele que é o herói, né Ah, é eu que sou a porra do Homem-Aranha, desgrado Eu sou o Eletrônico Qual é a raquete de matar mosquito? Você vai matar todo mundo aqui, vai transformar geral em churrasquinhos Para com isso aí, hein Aranha, você tentou me roubar mais cedo Eu? Não lembro disso não, hein Tava lá não Você não lembra de mim? Você disse que era meu amigo Disse? Foi, foi, eu disse, oxi Como é que não disse? Você estava mentindo pra mim, Homem-Aranha Você não é herói? Então segura aí, seu merda Ó, violzinho lá, ó Controle, perdemos o controle Pelo mapa que está dizendo que iremos coletir contra a aeronave Me entrei, me entrei Me entrei, me entrei É só essa, você responde ok Por favor Meu Deus do céu Ah 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 ah, velho! Ah 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 ah, por favor Ah 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 ah! Eu bati-me entrei Ah 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 Eu acho que eu me caguei Você pode ter salvo pessoas, seu filho de uma puta! Se salve disso! Puta que pariu! Eu não tenho um minuto de para-saclar! Filho da puta, você não morre? Ih, errou em para-raio! Manda para o pai, vai, ó! Tô chegando perto, hein, Pikachuzinho! Vai, filha da puta! Ó, vem! Opa, parece que eu capturei, hein! Pokébola é com você! Pokébolas, hein? Vai ouvir o fritinho! Como assim, ouvir o fritinho? Eu derrotei a porra do Homem-Aranha! Porra! Já sei! Tive uma ideia! Mas acho que vou precisar ir lá para casa! Ai! Ora, ora, ora! Que cena bonita! Será que eu tô atrapalhando o trisãozinho aí, rapaz? Não é possível! Chega aí, Zero-Mé! Olha só a vagabundagem acontecendo aqui! Não tem vagabundagem nenhuma aqui não, viu? Poxa, vagabundo já tá falando que não é vagabundo? É incrível, né, Zero-Sete? Sempre é assim! Ô, senhor, aqui ninguém é vagabundo! Não me vê com esse papinho furado não, rapaz! Tão fazendo o que aqui, caralho? Tamo lendo a revistinha do espetaculão Meraia Gordo, senhor! Zero-Mé! Pega a revista! Ah, Zero-Sete! Mas é só uma revista, rapaz! Pega a revista! Toma, senhor! Me dá a revista! Oxi! Pra que fica ignorância eu, hein? Cara, me dá assim que eu vou ler! Toma! Ô, tia May, você sabe onde é que tem um balde pra encher com água? Uh! Tô próximo! Tia May, você tá transando? Aê, filho da puta! Não falei que ia comer sua tia? Meti a pica nela! Tiozinho? Hum! Agora, tiozinho, né? Agora faz sentido meu nome! Tô comendo sua tia, né? Não era Big Cheats? Sua tia também me chamou de Big? Eu só não entendi o que foi, né? Que eu não falo alemão! Ô! Pinto... Pinto grande! Tá ligado, né, tiozinho? Pinto grande! Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades! Esse forte está delicioso! Aí, técnico da Enel! Escureza! Não! Não! E não volta mais, hein, ô chupeta de carro! Ai, que desgraça! Tô todo quente e queimado, porra! Seu Homem-Aranha, porra! Porra, seu Homem-Aranha! Agora eu entendo! Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades! Obrigado, tiozinho! Que porra é essa? Tá vindo de cima do prédio? Nem que a porra que eu vou subir lá de novo! Vai se foder! Acabou a revista, rapá! Impossível, Jão! Ah, não! Deixa eu ver! Não, quem vai ver sou eu! Seguinte, rapá! Veita no chão todo mundo aí, hein! E levanta a porra da mão, rapá! Nossa, esse bato coça, né, mano? Puta que par... Cheira de cocô! Que isso aí, 06? Ué, 07! Foi você que mandou eles levantar a mão, rapá! Oxe! Levanta todo mundo, rapá! Bora, bora, bora! 06? Vamos levar todo mundo pro camburão, rapá! Bora! É só uma revistinha, 07! A gente vai ter que prender esses band vagabundo só porque eles estavam lendo! Ler revista é código pra passar droga, rapá! Tá buscando, 06! 20 anos de profissão, rapá! Lerdão! Verdade, 07! Verdade, verdade! Quem que é o proprietário da porra da revista? É, na verdade eu achei no chão, né? Ah, 07! Tá tranquilo, pô! Ele achou no chão! E se fosse um canivete? Canivete? Tranquilo, porra! Ele achou no chão, né? Aí tá de boa, porra! No chão não dá nada, né? Tranquilo mesmo, pô! Tranquilo! Mas e se fosse uma faca? Uma faca, 06! De boa, 06! Tranquilo, porra! Achou no chão, né? No chão tá de boa, caralho! No chão? Super tranquilo! Super tranquilo! Mas vem cá! E se fosse uma arma? Uma arma, 06! No chão? Aí nós senta prisão no vagabundo, rapá! Tá de sacanagem? Tá vendo, vagabundo? Não é só porque você achou no chão que eu não posso te sentar ali à prisão, rapá! Hum! Oxe! Eu hein! Olha só o que eu achei no chão, rapá! Uma algema! Então, Jão, não querendo atrapalhar o enquadro de vocês, mas já atrapalhando, é que tipo assim, eu marquei um encontro com a Nova, tá ligado? E eu tô meio atrasado! E eu também não tenho nada a ver com essa revista aí, cê sabe? Então... posso ir embora? Caboca, rapá! Por acaso, você tá me vendo vestido de palhaço vagabundo? Não, senhor! Vamos! Especiona essa revista aí, zero meia! Vá! Tem nada demais não, zero sete! É só umas história em quadrinho mesmo! História em quadrinho nada, zero meia! Cê tá juvenil, rapá! Meteram tinto invisível pra esconder a contabilidade da droga aí na revista, vagabundo! A gente não faz isso aí, não! A gente não faz nada disso aí, não! Pra amor de Deus que a gente não vai se controlar, não! Por isso que eu sou de vez, senhor! Peraí! Peraí! Cala a boca aí, rapá! Porra! Vocês três fica aí, hein! Não sai daí, não, rapá! Que vamos voltar, hein! Vai, zero meia! Pisa pro laboratório, zero meia! Vamos examinar essa vagabundice aqui, vai! Demorou, zero sete! Bora! Fica aí, amor! Eu sou nada. Pronto. Para de ir. Chega, porra! Você é um herói? Pronto. Eu vou pegar um cachaçinho aqui e você não vai falar nada. Eu preciso conseguir abrir essa porta aqui. Não se preocupe, meu menino. Qualquer coisa o meu herói me salve. Não é qualquer bombidinho, bombidinho. Você! Filha da puta! Grava isso. Todo mundo pimpão, esperando o avião passar. Você estava acalmando a minha puta? Essa revista aí é mil grau, hein? Dessa daí eu nunca vi. Não, cachorro! Tomara que dessa vez não tenha nenhuma surpresa quando eu abrir. Esse sou eu. Esse sou eu, o Peter Parker. Para quem não me conhece, eu sou o melhor herói do mundo. O Homem-Aranha. Ser herói não é fácil não. Eu tenho que treinar bastante porque eu luto sempre contra a bandidagem. Eu já derrotei o Venão. Eu já lutei contra o Sesteto do F***. E agora eu estou lutando contra o meu maior inimigo. A preguiça. Mas nem sempre heróis tem coisas para fazer, né? Às vezes a gente só fica de boa. Nada para fazer, mano. Não, não. Boa! Ai, diazão livre! Estou esquecendo de fazer nada. Tá legal. Perdi a paciência. Viralhou! Ixi! Esqueci do Homem de Ferro. Nossa! Ele vai me matar. Agora já era, né? Só não posso ter esquecido de outra coisa muito mais importante. Será que eu estou esquecendo de alguma coisa, mano? Já meti a cacetada nos bandidos. Já salvei a Mary Jane. Interrei o Tio Ben. O Tio Ben! Caraca, esqueci de vingar o Tio Ben. Como é que era mesmo o nome do safado? Rei do Gringe? Não, é. Rei do Cri? Não, é. Pai do Crime. E aí, tiozinho, está indo para onde, fi? Faça o celular, bó. É, pode notar aí. 11, 985. Ah, pouco cérebro. Não é o seu número não, pô. É teu aparelho celular. Ah, tá. Qual foi a droguinha? Deixa ele em paz. Gordo-aranha. Ih, olá se não é o Homem-Aranha Gordo. Vai fazer o quê? Comer meu cano? Tu gosta de botar o cano na boca que eu estou ligado? Eu estou pedindo de boa, hein? Cadê? Que agressividade, hein? Cadê? Quem é o pai do crime? É você? Eu sou do crime, tá ligado? E eu sou o pai, com certeza. Então deve ser eu, né? Eu vou perguntar mais uma vez. Quem é o pai? O pai do crime. Só tira uma foto comigo. Só um minuto. Oh, por favor, na moral, tira uma foto comigo. Eu estou ocupado aqui. Aí o cara vai deixar o cara sair a foto dele. Pô, tira ele, tira ele. Vai, tira, tá bom. Pera aí, só um minuto. Ah, vai. Faz a mãozinha. Tá bom? Foi. Valeu. Vai, vai embora. Agora vai embora, hein? Que isso aqui vai ficar perigoso. Quem é o pai do crime? Foi você que matou o tio Ben? Foi você que matou o tio Ben? Você tá doida? Eu nunca matei ninguém, não, pô. Eu sou roubo. Só assassinei quem mereceu, tá ligado? Oh, meu irmão. É melhor você me falar quem é o pai do crime, senão eu vou pegar essa minha mãozinha pequenininha aqui, tá vendo? Enfiar pela sua boca aqui, ó. E tirar ela pelo seu corpo. Ah, pode deixar eu vou. Eu vou achar pra você, pô. Eu vou achar, tá bom? É perigo. Eu não sei. Eu só te dizer, eu não sei. Descobrem! Se não, eu vou te pegar aí, ó. Tá bom? O que patou aqui? Filho da puta. Finalmente eu vou mostrar o pai do crime, pô. Tá aqui, ó. Nerd? Que isso, doido? Da onde você tirou essa revista, meu irmão? Boa, cachorro. Ah, alguém deixou cair na rua, eu fui lá e peguei, tá ligado, Otário? Que otário? Que otário? É o pai do crime que matou o tio Ben. Bora, lê essa porra do início aí, vai. Do início? Tá maluco? É, do início. Vai, adianta. Agora que já tem 4 minutos e 24 segundos de vídeo, eu não vou começar de novo, não. É, é, é. Eu fiquei 3 minutos desmaiado, podia ter morrido e você aí lendo. É. Pode parar. Continuando. Pô, mó agressividade isso aí, hein, tiozinho? Tá todo mundo agressivo hoje, pô. Desculpa se eu te assustei. É porque eu não consigo medir minhas forças. A última vez mesmo que eu fui apertar a mão de alguém, eu quebrei em mil pedaços. Eu entendo, pô, relaxa. Mas é um prazer fazer negócios com você, tiozinho. Eu que não vou pegar nessa sua mão aí, hein. Essa mão de saco aí. Vai que você tava com ela no cu também. É, tá doido? Mole, meu irmão, aperta logo. Não, de boa. Vou apertar na tua mão, pode ir, vai. Prazerzaço conhecer você, tiozinho. Para de ser mole, pô. Foi um apertãozinho. Onde é que tá me encomendo? Calma, pô. Ele tá chegando aí, já já ele chega. Você não ia me entregar o Homem-Aranha Gosto? Não, pô, eu vou. Ele tá vindo. É que ele é gordo, né? Aí ele balança mais lento nas teias. Não sabe correr. O que você tem contra gordo? Algum problema? Não, não tem nada contra os gordos. Não, achei que contra os gordos eu sou gordo também. Eu odeio que falam de gordos. Não, eu tô só brincando. Tiozinho, o que você fez? Gordo-Aranha, finalmente nos encontramos. Qual foi, Mr. Alcatra? Que essa voz aí de Mr. Catra tá se achando, né, maluco? É Homem-Aranha! Homem, que sou eu. Olha aqui pra baixo aqui, ó. Ó o tamanho da linguiçona aqui. Aranha aqui, ó, que tá no meu peito. Que é a que me picou, eu engoli. Gordo! Qual foi, mano? É tu que fica espalhando essa parada aí, né? Vai, vem. Essa bandidagem aqui de Nova York tá muito folgado. Ah, para de rir, pô. Tu matou meu tio. Eu tenho coração, pô. É porra, mano. Se me desse pra ver minha cara, você ia ver o tempo que eu tô triste agora. Fica joelho aí. Para de rir! Ah, você matou meu tio. Eu sou fresco aranha. Para de chorar, bebezão. Deixa eu ver então. Ah! Isso pra mim foi cosquinha. Caraca, você come o que? Pedra? Você é louco, meu... Pera aí, meu irmão. Minha mão. Você é muito fraco. Ajoelhe-se pra mim, certo? Eu que não vou ajoelhar, você tá doido? É que eu vou ficar na altura da sua cintura aí, com a cabeça na frente da sua pica. E depois você pede coisa interessante pra mim e você acha que eu sou besta, né? Você acha que eu não sei o que você vai pedir pra dar uma arrumadinha na sua pica, né? Tá maluco? Eu não vou fazer nada não, tá doido? Eu não vou fazer essas coisas não, tá doido? Tá doido? Bala a porra da boca! Ai, filho da puta! Nossa, mano, pera aí. Você tá maluco, cara? Falta de respeito e dá tapa na cara dos outros. Nem meu pai me bateu na cara, pô. Tá doido? Eu não sou seu pai, mas eu sou o pai do crime. Morou. Agora você tá podido. Se o Gordo Aranha ganhar essa luta, eu sou uma empada, porra. Qual foi? Impossível. Ah, então já vai se preparando aí pra virar uma, porque com certeza ele vai ganhar. Ele ganha sempre. Corre, nerdão. Você é todo o baba-ovo dele, ô baba-ovo. Que baba-ovo? Ele é um herói, tá bom? Ai, xiii. Vocês tão fazendo o que aqui, Dan? Ah, tamo lendo a revista do Homem-Aranha Gordo aqui. O Gordo Aranha tá apanhando, tá ligado? Ah, tipo na música, né? Gordo Aranha, Gordo Aranha, Nunca Bati, Sempre Apanha. É Homem-Aranha Gordo e ele vai ganhar a luta, cadê? Vamos, vai. Tente me pegar, seu fracote. Você achou mesmo que ia me derrotar? Gordo Aranha, meu fraco pra caramba. Eu falei! Aproveitar que esse otário tá dormindo, vou roubar essa serva, essa porra, falou. Ô, tiozinho, ô. Não posso deixar tu roubar o maluco, não, pô. Roubar é errado. Ih, qual foi, tiozinho? Ladrão que rouba ladrão tem mil anos de perdão. Ah, mas daqui a mil anos tu tá morto. O problema é seu, falou, otário. É, aí, tá vendo? No final ele conseguiu, seus idiotas. Claro que ele conseguiu, né? Nerdão, otário. É uma revista do Homem-Aranha Gordo. Você queria que acontecesse o quê no final? Eu queria que ele tomasse uma porrada, maluco, tá ligado? Uma porrada, porrada. Ah, vocês só falam merda, mano. Ah, porra. Essa revista aí é minha, é porra. Não vou olhar aqui, porra. Não é possível, não, pô. Ah, porra, essa revista é minha, porra. É dele ali, ó. Você roubou minha revista, foi seu porra. Eu não, a revista é dele. Não, mas eu achei no chão ali. Ah, então foi você, foi porra. Você vai ficar rindo aí, ó, porra. É, eu já vou indo embora, viu? Porque eu não tenho nada a ver com isso e... Você não vai pra lugar nenhum, não, seu porra. Among Us, Among Us, Among Us, ah, sei lá, tanto faz, não importa o nome. Seis personagens, uma casa, um impostor. Quem será ele? O verde? O amarelo? O vermelho? O branco? O azul? Ou será o preto? Deixe o seu like e vamos descobrir. Corpo? 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 Quem foi pro saco? Tu vai meter essa mesmo de quem não sabe quem foi pro saco, doido? É claro que eu vou meter essa, ou seu chupa rola, eu não sei quem foi. Porra, rapaziada, foi o azul que foi pro saco, cara. E pra que esse drama todo pra falar isso? Puta que pariu, logo o azul, mano. É. O queridinho do círculo cromático, grande merda, cor de merda. Muito suspeito você, hein, rapá. Eu? Mas o que eu fiz? O que eu falei? Falando que o azul é um merda? O azul acabou de morrer, rapá. Não, jamais tô julgando uma pessoa azul. Eu tô falando que a cor azul é uma merda. É, calma, meu parceiro vermelho. Tu tava onde? Indo pra onde? Vindo da onde? É, então, meu parceiro verde, eu tava aqui embaixo, daí eu subi e encontrei um branco lá no quarto que tem um chroma key verde grandão. Não, 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 vermelho, não vem meter esse louco pra cima de mim, não, hein, passa. Você primeiro me encontrou no quarto do guarda-roupa, depois no quarto do chroma key. Antes disso, você pode ter muito bem matado qualquer um. Mas que papo errada é esse aí, vermelho? Porra! Não, é, foi mal, é que eu me confundi. Esse mapa aqui é novo, eu não sei jogar nele ainda. Tem o cu, vermelho, não mete essa não, que eu também nunca joguei aqui. Eu vim do quarto pra cozinha e ainda liguei a luz da casa. Foi o pai. Ah, maneiro, maneiro. Mas vem aqui, vermelho, deixa eu te fazer uma pergunta, doido. Que? Foi tu que matou o azul? Eu não matei o azul, caralho! Eu tava aqui embaixo, subi as escadas, abri a porta do quarto do guarda-roupa, e achei o branco lá! Cês, cês viram que antes ele falou que era o quarto do chroma key, né? Pois é, metei no louco, tô falando, metei no louco. É, pode pá, eu ouvi isso aí também, é, eu vi, eu vi isso aí, eu percebi isso aí. Puta que pá, eu tô mandando com vocês tudo aí, caralho! Não ia dar tempo não, mano! Como é que eu vou subir as escadas, matar alguém e achar o branco? Não ia dar tempo! Ei, cambada de fela da puta, cês viram em algum momento vermelho subir a escada? Eu não vi ninguém não, hein! Onde é que eu tô? Então pode pá que foi o vermelho, porra! Mas não fui eu! Não, rapaziada, calma, calma, sem se emocionar, vamos saber aí de todo mundo! Você, Preto, o que você tava fazendo antes de vir pra cá, Jão? Joga na roda! Eu tava tentando fazer o caralho do computador funcionar! Cacete, filho! Não sei pra que essa porra de tanto, filho! Ah, então foi você que eu ouvi! Não, não, foi sua mãe tropeçando e caindo na minha pica! Hum, interessante, interessante! Você é amarelo, ligou a luz, e você é verde, o que você tava fazendo? Então, meu chegado, tava aqui na porra desse mapa novo mais perdido que fela da puta em dia dos pais, aí a luz ligou e... Ah, porra, luz! Eu tô no controle, o que será que ele faz? Viu, cara! Viu, cara! Ah, então foi você, cachorro! Ah, entendeu? É, porra, eu mesmo! Então agora que todo mundo tá com a devida emoção segurada, o amarelo foi quem ligou as luzes, o verde tava aqui embaixo e ele botou a música estralando aí que todo mundo ouviu. O preto tava tentando ligar o PC. História confirmada pelo amarelo que tava passando na sala na hora e ouviu o barulho dele se batendo na porra da cabeça, da cor da mesa, da caralho da cabeça, lá com o batacabeça. É isso, né? É! Bom, a minha pessoa, eu, tava no quarto do guarda-roupa desde o início, quando a luz tava apagada, daí a luz ligou, não deu nem dois segundos, o vermelho já brotou na porra do meu quarto já. Nós dois foi andando pro quarto do cromo aqui, suave, eu falei pra ele, ai, viadão, vou dar uma olhada aqui no quarto de cá, ó. Fui lá, plá, eu achei o coco. E aí? Quem matou o azul? Ó, então, não é querendo acusar ninguém não, hein? Mas já acusando, eu acho que foi o vermelho! É, eu também acho, eu vi coisinha, foi o vermelho sim. É, eu achei muito suspeita essa história dele também. É, eu também vou botar no vermelho, pão no tubo vermelho, é isso aí, vermelho, vaza! Mas não fui eu, caralho, cês tão louco? Foi tu sim, porra, é óbvio que foi tu, caralho, tá mostrando aí, bota todo mundo na ele aí, não pode vermelho ainda! Vermelho não era o impostor. Tá, porra, rapaziada, fudeu, eu meti meu pé, vazei! Caralho, me iou, hein? Vazei, rapaz, me fudeu! Batei! Ovo gay! Aquele não ia ficar sempre jogando! Tava bom, olha esse cartão, olha esse garrafo! Outro corpo! Outro corpo! Porra é essa, porra? Mas já, porra, me deu nem tempo lá de eu bater uma poetinha, porra, já meteram a faca no busto de outro, porra. Foi o branco. Como que fui eu, fera? Eu quase não saí do lugar, eu vim dali pra cá, é isso, foi isso que eu fiz! Meu pau, caralho, eu fui ali dar uma mijada rapidão aí, quando eu saí de lá, tava o corpo do preto jogado na frente da geladeira. Aí você mete louco que não foi você, pelo amor de Deus, né? Eu não vi isso aí não, Verde, ele tá metendo louco também, tá mentindo pra caralho Ah, às vezes ele abriu a geladeira e morreu sozinho, né? Sozinho, com uma faca cravada no cu Porra, vai que ele era um impostor e tava com uma coceira muito forte no cu Daí ele pegou a faca pra coçar o cu, coçou demais o cu e pegou a faca no cu e morreu, e aí, porra? Aí tu tá tirando, né, Verde? Porra, Branco, na moral, agora eu tô achando que é o Verde Você se decida, meu parceiro, se sou eu ou se é o Verde Ah, é? Então é você, porra Ih, bichiturra, sabe o que eu acho, Verde? É, o que é que tu acha, Branquelo? Que esse chupão aí é o impostor desde o começo O que é que você tava fazendo mesmo antes de achar o primeiro corpo? Eu já falei o que eu fiz, ó, seu chupa-bola Tava com a rola enfiado na orelha e não ouviu, não? Porra, mas tem que ser uma bela de uma rola pra caber nos ouvidos de alguém, hein? Mano, cala essa sua boca aí, maluco Falou merda e não falou o que você fez antes de achar a porra do primeiro corpo Mas eu já falei, caralho, eu vim do quarto, daí eu fui pra cozinha, liguei a porra da luz da casa toda Ah, é, é? E quem tava com você? O... 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 o preto me viu Deu o cu, você que ouviu o preto, ele não te ouviu nem te viu porra nenhuma, rapaz Tá metendo dois papos, você não, você tá ligado na sua É isso mesmo, e mesmo que ele tivesse vindo, o preto tá morto, né? Conveniente pra porra É isso aí, verde, é isso aí, foi ele Foi ele, tô te falando, foi ele Ah, vocês dois tão me tirando, né? Na moral, vai tomar no cu você, verde Pensa um pouquinho, porra, seu burro do caralho Não tá vendo que a merda do branco não andou com ninguém o jogo todo, porra? Ah, é? Agora quem que tá com a porra do pau na orelha esqueceu que eu tava com o vermelho desde o início do jogo? Ah, o vermelho? O vermelho que todo mundo achou que era o impostor porque você achou um corpo e falou que foi ele? Esse vermelho aí? Ah, é? Esse vermelho aí mesmo Vé, agora o bagulho tá ficando louco pro seu lado, hein, branco? É o que, verde? Vai deixar esse idiota aí eu controlar sua mente, tá moscando, esqueceu que fui eu Que peguei e convoquei a porra da primeira reunião? Ah, branco, fala aí se você é foda mesmo, qual foi o caminho que você fez antes de achar o vermelho? Ah, pode pá, eu vou te passar essa visão aí, eu não queria te passar essa visão não, mas eu vou te passar essa visão Você encheu meu saco Lá em cima no quarto do Chroma Key tem o banheiro e eu tava lá metendo um barrão show, entendeu? Depois disso eu fui pro quarto do guarda-roupa, mexi uns dois bagulhos e o vermelho apareceu na minha porta Que? O bagulho do Vingadores e tem o Superman e o Batman, mano? Sua mãe é aquela puta Oxi A sua, filha da puta Coé! Aí a gente foi pro quarto do Chroma de novo e aí eu virei pra ele e falei assim Ô, mano Que? Então, tô pensando em dar uma olhadinha naquele quarto que tem ali, ó Fui no outro quarto E achei a porra do corpo É isso O vermelho viu tudo, não fui eu Ele viu tudo, mas ele tá morto, né? E você, ninguém nunca te viu, né? Nem vivo, nem morto Mas eu acendi o caralho da luz da casa, seu filha da puta Mas ninguém nunca jogou esse mapa aqui, não, meu querido Você tá na Disney Vai que a porra da luz da casa acende automaticamente aí E você aí tá metendo esse louco Se apossou do alívio e eu acendi as luzes da casa Pra ninguém desconfiar de você Mas nós tá de olho, rapaz Na real você tava fazendo sabe o quê? Sentando-lhe a faca no azul e no preto Eita porra, aí agora o branco meteu Foi um questionamento pra você, hein, amarelo E aí? Ao invés de namoral ficando a sua aí Que você é mó burro de acreditar nas merda que esse moleque tá falando Eu não sou burro não, tá ligado? Eu tenho chuva-bola E se eu fosse impostor aí agora? Você ia fazer o quê? Aí eu e o branco ia se juntar Ia votar em você Você ia ser expulso da casa e ia morrer Mas eu não sou impostor não, bestalha Tá só te testando Então vota no branco Vota no amarelo No branco Vota no amarelo No branco Vota no amarelo, rapaz Vota no amarelo Vota logo no branco Vota logo no amarelo Escolhe logo Que porra, porra Carro boquê, carro boquê, porra Eu vou votar no... É... Amarelo Você, pra não ter o cu Vá daqui a primeira vez Amarelo não era o impostor Ué, mas... Eu não sou o impostor, fi Nem eu, doidojo Que viagem é essa? Brincadeira, eu sou o impostor sim Oh, mano Que? Então, tô pensando em dar uma olhadinha naquele quarto que tem ali, ó E aí, mano Salve, caralho Você é a primeira pessoa que eu vejo em jogo todo, mano Você é louco Vou entrar, hein Vai lá Corpo 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 Tá, cansa aí já, foda-se. Bonito, hein, vagabundo? É, ô, ô, seu polícia. É, até que você fica pá nessa farda aí, mas eu curto umas minas, tá ligado? Mas obrigado pela elogia, o cachorro. É isso mesmo, nós aí, fortalecendo. Tô falando que você é bonito não, vagabundo. Tô falando da parede que você tá fichando aí, porra. Quem? Eu? Não, seu polícia, tô fichando nada não, meu tio. Isso aqui, ó, é desodorante. Ah, é, vagabundo? E por que tá escrito tinta aí, então? É o nome do desodorante, pô. Então passa esse desodorante aí, vagabundo. Quero ver se essa porra é cheirosa mesmo. Agora? Não, pô, vamos dar uma corridinha aí primeiro, pá, pra você suar, depois você passa. Ah, suave, eu tenho que ir até onde? Pra passar agora, moscão, rapaz, se eu pegar esse desodorante, rapaz. Você não vai querer saber onde eu vou enfiar, né? No su... vá. Passa essa porra aí, já. Tá bom. Ô, vagabundo. Fedidão esse desodorante aí, meu. Joga fora essa merda aqui, até bosta de cavalo é mais cheiroso que esse caralho aí, meu. Pelo amor de Deus. Claro, seu polícia, pode deixar. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. É pra isso que tamo aí. Não é só pra proteger, não, mas também pra garantir que o cidadão não vagabundo vai usar um desodorante direito que não te deixe com cheirão de cu. É isso mesmo. Fazer. E aí, poca pica, tá moscando, tacando os bagulho nos outros aí, Jão? Não, mano, foi o seu polícia ali que mandou. Então se o policial mandar você comer merda, você come, então? Mas é claro, Jão, ele é policial. Ou você acha que eu vou preferir ir pra cadeia? Ah, então pode papo. O que é que você tá fazendo aí, doido? Tô assentando barra aqui, vacilão. E você vai comer é tudo, Jão. Ou você prefere morrer? É, eu prefiro... Que caralho é este aí na sua cara, netinho? É que um maluco mandou eu comer merda, senão ele ia me matar. Aí, tá vendo aí? Eu sempre te falo, netinho. Sempre te falo. Você faz tudo que seus amigos mandam. Seu baba-ovo, você é um baba-ovo. Seus amigos se jogaram a ponte, você se joga atrás, netinho. Mas isso acabou, netinho. Acabou, netinho. Sabe por quê? Você vai morar com seu tio. O quê? Não, não, pera, calma. Ele não mora naquele pedaço maior perigoso da cidade? É claro, né, netinho? Você acha que o traficante mais pica grossa da região vai morar onde? Mas por que você... Pode levar, vai. Perdeu, maluco? Vai, vacilão. Ei, você vai me largar aqui mesmo assim? É isso aí? É isso mesmo mesmo, moscão. Eu que não vou ficar aqui nesse pedaço da cidade, valeu? Segura na mão de Deus e vai, vacilão. Eu é que não vou ficar aqui moscando. Vazém. Deve ser essa casa aí, né? Só tem ela, caralho. Também, né, se não for. Pô, sim, calão. Bata a porra, é a polícia, tá porra. Tá tirando, né, Jão? Caralho. Que puta, que pariu. Sou eu, tio. O neto aí, ó, tá ligado? Também conhecido como netinho, tá ligado? Filho da sua irmã aí, tá ligado, tá ligado? Ou não tá ligado? Se você não tá ligado, aí você não tá mais ligado, né? Mas você tá ligado. Qual é, louco? Tá moscando? E aí, tio Fio? Porra, você tá de férias? Presta atenção, rapaz. Você acha que eu vou ser seu tio, rapaz? Ah, não, é você não. Eu sou o Joe Frey. Tá ligado? E aí, lá, Jão. Todo fresco meu tio que viaja. Você é o quê? Pica o mordomo? Como é que é? Tem um suquinho de laranja aí pro pai? Tá. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Você chega todo maluco aqui no pedaço, batendo na porta, parecendo que é polícia, achando que tá com a maior piroca da quebrada, é isso mesmo? É. Aí, cuzão, na moral, vou te passar o papo 10, a visão aqui agora, tá ligado? A sua sorte, cuzão, é que eu tava ensacando as farinhas ali no saco, tá ligado? Senão o ferro ia tá comigo e se eu tivesse com ferro, parça, você ia tá fudido. Ia tá logo sete palmas embaixo da terra, bem agora, tá ligado? Entendi, não, Jão. Oxe, que brisa é essa aí? Fala aí, essa farinha aí, você tava fazendo que comida com ela? E esse bagulho de ferro aí, que ferro? Ferro de cu é rola, Jão, nunca passei uma camisa na minha vida, tá ligado? O bagulho é amassadão mesmo, no style. E esse bagulho aí, de sete palmas embaixo do chão, como é que é a brisa, mano? É piscina, é? Mó calor, Jão, vou até tirar minha camisa aqui, você é louco? Vou dar um tibum, como é que é? Ah, não dá pra dar um tibum, não? O único tibum que vai rolar aqui vai ser o da minha mão, batendo no seu pescoço na hora que eu te der um pescotapa, fela da puta. Que? Eita, logo aí, ó. Por que eu acredito? Ele tem isso aí, vai, 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 sai. Senhoras e senhores, o maluco que ia vir aqui no pedaço, vazio. Nerdinho, meu sobrinho querido. Oi, tia viva, que bom ver a senhora. Olha que senhora tá no céu, viu? Igual todas as outras tias. Por isso que eu sou a tia viva. A única que tá viva. Tá ligado, meu truta? É, tô ligado, né? Tá, boa. Aí, na moral, se fosse vocês, não entrava aqui não. E aí, tio fio. Nossa, mano, na moral, toca aí. Não. Você é um adolescente, moleque. Você acha mesmo que eu vou encostar a minha mão nessa sua mão de punheteiro? Eu já fui adolescente, eu sei como é que é. Quem me garante que você, dentro do carro, no porta-mala, amarrado, não tentou bater uma? É, você mesmo falou aí, né? Eu tava amarrado, nem dá. Eu até tentei, até queria, né? Mas, tá ligado? Porra nenhuma. Sabe por que o meu nome é tio fio? Porque eu batia tanta punheta que, na moral, uma hora chegou, uma hora que eu tive que incrementar, tá ligado? Aí, eu comecei a fazer uns fio terra, e aí... Sempre achei que era tio fio, porque você enforcava a galera com uns fio aí, se te entregasse pra polícia e pá, né? E eu achando aqui que era por causa da punheta, tá ligado? Vem o caldo. Da porra! Mano, esse caldo azul tá ignorante pra porra, hein, família? E aí, caldo? E aí, primão? Saque essa fumaça daqui, caldo, caralho! Nossa! Qual é, cachorro? Vai um caldo? Não, não, tô suave. Que suave, é pra besteira, ô, moço que eu tenho aqui, ó, caldo azul, caldo vermelho, caldo verde, é isso aí, primão. Qualquer caldo que você quiser, é só falar com o caldo. Não, não, meu joão, eu não fumo não, tá ligado? Faz mal pra saúde e é mó caro. Na moral, você sabia que se você juntasse a grana que você fuma, em 10 anos você ia conseguir comprar uma Ferrari? Olha, e cadê sua Ferrari? Que eu saiba, você veio todo amarrado dentro de um porta-malas, ô, cuzão. Eu posso não ter uma Ferrari, mas pelo menos eu tenho um pulmão. Ué! Pode ir, pá, eu posso não ter um pulmão, mas aí eu te mato, pego o seu, coloco em mim e aí? Você que não fuma, fica sem pulmão e sem Ferrari. Eu que fumei a vida toda, vou ter os dois. Otário. E a Ferrari, você vai conseguir como? Vai tirar do cu, hein? Maluco, tu não tá nem ligado quanto custam os órgãos. no mercado negro, pai. É mesmo, hein, Carlton? Seu tio que o diga, hein, neto? Ficou rico só vendendo os órgãos das outras tias que tão mortas, porque eu tô viva. Vamos parar de falar esses negócios aí, senão o menino aqui vai ficar com tanto medo que vai começar a dormir de olho aberto e todo mundo sabe que a galera paga metade do preço em olho que dorme aberto porque fica ressecado. É, eu sou engraçado. É, eu não sou nenhum especialista nem nada igual vocês, sabe? Mas você não acha que o olho de qualquer forma já ficaria ressecado? Porque tipo assim, quando você mata uma pessoa e pai tira o olho dela, o olho dela já não tá mais dentro do corpo pra lubrificar igual o corpo faz o corpo, que lubrifica a porra do olho, tá ligado? Mas como ele tá fora do olho, então ele vai ressecar de qualquer forma. Relaxa, chupa pica, é brincadeira ou será que não? Tem futuro, hein, moleque? Ah, brincadeira, né? Vai, vai, baixa! Qual é, Calton? O que você tá fazendo aí, louco? Ah, mano, eu tô baixando no futebol aqui, o pessoal falou pra mim aí que a partir desse fim de semana vai rolar uma novidade absurda, daí eu tô logo baixando, cachorro, tá ligado? Ua, demorou, hein? Vou baixar também, já tô ansioso, tá? Poxa, e aí? Vai, Calton, pra calmar? Cigarro o quê? Para com esse bagulho aí, ó, tá louco, caralho? Até eu te falei que eu não fumo nessa porra, já... Para, é igualzinho o Calton Azul, mó ignorante. Aí, tio Fio, você não tinha tipo uma filha mais velha, a Ari? Sim. Ih, cadê ela? Evaporou, foi? Ela ficava o tempo todo rachando o bico aí, incomodando todo mundo da casa, aí eu mandei ela pra puta que pariu, virei pra ela e falei, e lá, Ari? Caralho! Ah, só, mas e aí? Ela tá bem, né? Tá, quer ver? E aí, Ari, como é que você tá? Respondeu, ela tá ligeira, tá ligado? Falei! Neto, fala, tia viva. Basta se arrumar que a gente já já vai sair. Porra! Ainda nem cheguei, a gente já vai lançar uma festa aí. E olha lá, é o Joe Frei. E aí, João, qual que é a boa? A boa é sua roupa aqui, eu chupo a pica, veste. Eu é que não vou vestir essa roupa aí, João. Tá moscando aí, vai, 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 vai. E aí, tio, fio, que hora que é a festa? É, é, fazer uma sopa pra nós, uma sopa, tá ligado? Uma sopa, cuzão. Uma sopa. Sopa. Mas não vai comer sopa agora, 10 minutos antes da festa. Tá moscando aí, meu tio? Cadê a festa, João? Oxi. Que festa? O cú no pau fica ligeiro, bebe leite. Tá moscando aí, eu come ovo. Otário. A gente vai na cadeia levar umas encomendas pro confederado nosso que tá lá privado, entendeu? Moleque foi preso na correira da atividade, nós tínhamos que ir lá pra otalecer. Ah, tá, não, só vai ser assim. Peraí, como é que é? Inclusive, já pode ir todo mundo aí abaixando o shortinho, relaxando o brioquinho, porque o Joe, Frei, já logo colocou as farinhas aí no saco pra nós. Coloquei mesmo. É, é pra fazer o que com esse saquinho aí? Enfiar no cu. É, tu é engraçadão, tio fio, na moral. Achando graça não, né? Tem palhaço aqui pra você, tá rindo? Relaxa esse cozinho aí que nós vamos botar farinha dentro, vai, vai, Joe, Frei, vai. Porra, tio fio, na moral, na humildade mesmo, assim, não é querendo pagar de pá, nem nada não, que não vou fazer o bagulho, mas, pô, eu nunca nem enfiei meu dedinho lá na hora da gloriosa punha, tá ligado? Você mete no cu ali e fica show, mas nunca fiz isso, meu tio, você vai fazer eu enfiar um saquinho aí desse tamanho? Na moral, não. Claro que a gente não vai mudar você colocar um saco desse tamanho no cu, né, netinho? Ah, tá, porra, eu sabia que era a zoeira de vocês, ô, vocês são engraçados. Claro que você vai colocar um desse aqui, ó. O quê? É, que os polícias não sabem quem você é, a gente já se revista sempre, sabe que a gente leva coisa no cu sempre, você não, aí a gente bota o resto na mercadoria, tudo de vez dentro do seu cu, né? Toma. Mas, peraí, eu nem sei o que fazer quando chegar lá, doido. Olha só, vou te falar como é que é, na moral. Fica tranquilo, tenta não cabaçar em hipótese nenhuma, entendeu? E qualquer coisa na dúvida, faz o que o Carlton fizer. Ah, o Carlton é... Mas aí, seus cuzão, antes da gente ir lá, a gente vai comer, tá ligado? Porque é muito mais fácil você largar a mercadoria quando tá de barriga cheia, entendeu? Cagar! Isso aí, vamos lá. Quero agradecer a presença aqui de todos vocês. Porra, Carlton, apaga essa porra aí, senão eu vou enfiar tudo no seu cu, já. Pô, pai, na moral, sem maldade, eu acho que não cabe mais não, filho. Já tô com uns 100 maços de cigarro atochado aqui pro pessoal da prisão, sem maldade mesmo, senão eu botaria. Ah, é. Esqueci. Não faz mais com a obrigação, hein. Aí, na moral, poucas palavras. Agora, não vou enfiar porra nenhuma no cu não, já, é isso mesmo. Bom, voltando aí, o que eu tava falando no proceder, tá ligado? O bagulho é o seguinte, quero agradecer a todo mundo aí pela presença aí, ó, que tá aqui com nós. E eu quero pedir aí, ó, pra minha filha Ashley, fazer aí uma oração pra gente aí, ó. Pedir muita proteção pra gente aí, invadir a cadeia, tá ligado? Poucas ideias, é isso mesmo. E o bagulho é o seguinte, vamos orar muito, agradecer e pedir pro menino netinho aqui, principalmente, não tomar um tiro, que senão ele vai soltar fumaça pra todo lado, vai ficar parecendo uma máquina de fumaça, soltando pó pra todo cotelado nessa porra. Fumaça? É um Carlton, quero. Cala a boca, Carlton. E também vamos pedir também, muita proteção e oração pra nossa tia viva, pra que ela continue viva, porque se ela morrer, fodeu tanto de mulher, que cara, que eu já enterrei, maluco. Se rolar o apocalipse zumbi, eu vou ser tipo o Mr. Catra do zumbi, tá ligado? Cheio das mulheres, tá ligado? Tio Fião embaçado. Também queria pedir, mais uma vez, senhor, da última vez você falhou com a gente, tá? É, quero pedir pra que o Carlton não fume todo o cigarro que ele enfiou dentro de si. Carlton, se controla, vamos conseguir vender esse cigarro, vamos conseguir comprar sua tão sonhada Ferrari com o dinheiro que a gente vai ganhar vendendo cigarro, entendeu? Aí, Carlton, não te disse que se você parasse de fumar você comprava uma Ferrari, otário? Te falei. Falou mesmo. Oi, papai, tá bom, vou fazer a oração, vamos lá, gente. Um, dois, três e... Policial nosso que estáis infiltrado na cadeia. Secreto é o vosso nome. Venha aqui em casa nos colocar no camburão, porque é a nossa vontade, tá ligado? Senão nós vai atrás de você e te capa. Amém. Amém. Amém? A propina nossa de cada dia nos dai hoje. Perdoais o cheiro de cu, assim como perdoamos o cheiro do dinheiro. Amém. Amém. Não nos deixe com dor de barriga, senhor, senão acaba tudo em merda. Mas acabar ele com todo o mal. Amém. 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 Isso, amém. Amém. Pô, cara da minha... Ah, agora geral, vamos lá, tá ligado pro camburão, porque o camburão vai levar nós pra cadeia. O camburão é nervosão, o camburão é sincero. Vamos lá no camburão. Essa porra aí que é o camburão? É, ele mesmo. É, então rapaziada, tô começando a achar que eu não tô muito querendo não, sabe? Tá de sacanagem? É, não tio, é que então eu acho que eu não tô pra... Garoto, você não quer que eu use meu fio, né? Não, meu tio, tá ligado? Eu nunca vou querer que você use o fio, entendeu? Eu só acho mesmo de coração que eu não tô preparado ainda. Então, em palavras claras, você vai arregar. Eu vou arregar. Fala que você é otário. Eu sou um otário. Fala que você não tem palavra para com as pessoas que confiaram em você. Eu não tenho palavra para com as pessoas que confiaram em mim. Eu sou um comédia do caralho e chupo várias pirocas. Um calto é um comédia do caralho e chupa várias pirocas. Não, eu não, idiota. Você... Não, eu não, idiota. Você... Ah, pai, esse moleque é todo criança, meu. Já não gostei dele na hora que ele falou que não fuma um calto. Já que você vai arregar, me dá um saco. De um saco de farinha que tá aí no... É, como é que pode... É, cê sabe. No seu cu. Aí, ó. Porra, Carlton. Onde é que vamos arrumar outro idiota para enfiar esse sacão de farinha no cu? É. E aquele otário ali? É... É... Pode ser. O que? Cê... Gosta de farinha? Farinha? É claro. E aí, netinho? Como é que foi lá na casa do seu tio? Da hora! Quando é que eu vou colar lá de novo? Mil graus, na moral, meu tio representa! Nós acreditamos que o tempo é linear, que avança para sempre, indefinidamente até o infinito. Mas a diferenciação entre passado, presente e futuro não passa de uma ilusão. O bagulho é mais sincero do que você acha que é. Tá tudo conectado, meu parceiro. Tá tudo conectado, meu parceiro. Acorda! Eu sou o Jonas. Você não é o Jonas. O quê? O que foi? Eu tenho uma coisa muito importante pra te falar. O quê? E aí, filha? Não vai falar, não? Calma! Tô só esperando mais um tempinho. Pra dar uma pressão. Ah, beleza, pô. Suave, não? Vai lá, na hora que você fizer, viu? E aí? Ainda não. E agora? Só mais um efeito sonoro, aí eu falo. Ó o efeito aí, ó. E aí? Fala aí. O fim é o começo. E o começo é o fim. É sério. Essa merda aí. Você me acordou, botou a pressão do caralho pra falar essa merda aí. Ah, é, e também seu pai morreu, mas é isso aí. Tchau, que falou. O que é que tem? O moleque meteu um chá de sumiço já tem 15 dias. Ninguém nem sabe onde é que ele tá, cachorro. Caralho, será que ele sumiu mesmo ou se ele tá metendo louco? Você não sabe. Mano, ninguém sabe, mas se ele capotou mesmo, tem várias paradas que ele guardava na caverna que ainda continua lá, tá ligado? E daí? Então, e daí? É que tem uma lenda na caverna? Uma lenda, tá ligado? Uma lenda? Uma lenda daquela mil grau que se você pegar e enrolar e fumar tudo, ó. Meu irmão, é só o ouro, tá ligado? Essa lenda aí? Essa lenda aí. Tem essa lenda lá na caverna lá. Uma lenda, né? É, uma lenda, é. Não, mas suave. Então, vamos lá depois da escola, então, ver essa lenda. Já é, moleque. Ih, vai ser só o ouro. Vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Cala a boca, só que ele é maluca. Vai tomar no cu. E aí, vamos lá agora? Vamos, vamos. Olha aí, fechou. Ô, mano, mas eu tava pensando aqui, pastor. O que a gente vai fazer com a lenda? Oxe, vamos fumar tudo, quer dizer... Não, é, nós vamos vender metade da lenda porque somos empreendedor. É isso aí que vamos fazer. Qual é? Vender o quê? Pra quem? Eu quero. Não, nada não, João. Só vamos dar um jet aqui, ó, na caverna ali, ó. Procurar uma lenda, tá ligado? É, só uma lenda. Se a lenda dessa paixão faz so... Não. 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 Não, então. É, mas e aí, a lenda, vamos lá? Vamos. Vamos, fião, só vamos. Ah, foda-se, vamos. Pera aí, mano, eu não te chamei. Ah, nesse caso, então, eu não vou, né? Mas agora eu tô chamando. Vamos lá, vamos lá. É, vamos. Vamos pra onde? Vamos atrás da lenda. Que lenda, baby? A lenda, tá ligado? A lenda. É, a lenda. Ela mesmo, a lenda. É, tô afim de... Não, meio merda. Caralho, nossa. Gente, eu tive um déjà vu agora. Que doido. Pareceu que... Já aconteceu isso antes? Nada, rapaz. Isso aí deve ser um erro na Matrix. Mano, é erro na Matrix, mano. Tá doente, é? Nem achou a porra da lenda ainda e já tá chapando. Oxa, assim, é. Vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Para com essa música aí, ô velha maluca. Aê, rebanho de cabaço, achei a caverna. Cola aí. E aí, rapaziadinha, vamos aprontar uma hoje? Caralho, dia-dia. Lá porra é essa? Você trouxe esse cabeção? Aê, pau no cu, faz isso não, Jão. Só eu pra bater na cabeça dele, que moleque idiota. Seu filho é da puta, eu vou contar pra mamãe. O único da hora daqui é o Jonas. E aí, Jonas, eu sou o Jonas. Você não é o Jonas. Eu sou o Jonas. Você não é o Jonas. Carro. Vou, 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 vou. Oxi. Então, é... Esse aqui que é o famoso buraco da véia? Não. Ai! O que foi isso? Não falei nada. Vamos meter o pé. Vamos meter o pé. Eu sou o Jonas. E você não é o Jonas. Eu sou sim. O quê? Eu sou você. De 33 anos no futuro. Meu nome também é Jonas. E você também é o Jonas. Nós somos o Jonas. Tá acabado, hein? Porra, como assim, viado? Você sou eu. Eu sou eu, Jão. Tá moscando, né? Eu sou você. Do futuro. E precisava demorar esse tanto de tempo pra falar? Você quer me falar dessa merda aí se você não percebeu e eu não liguei tanto? É que quando demora, faz um drama. Deixa de viadagem. Mas fala aí, que porra de lugar é esse aqui, doido? Maiores, hein? Ah, isso aqui? Esse bagulho velho, fodido, besta? É só uma máquina do tempo. Ah, para, mano. Tá ligado? Máquina do tempo. Fazer ideia desse cara, mano? Uma idiota. Acho que eu vou cair nessa brisa aí que você vai passar. Ah, pelo amor de Deus, né? É sério. Ela fica dentro da caverna. A lenda. É real. Para que essa porra de ficar demorando pra falar? Você é idiota aí, parece que é retardado. Como é que pode que você é eu do futuro e eu acho isso uma merda e você acha isso da hora? Caralho, eu era chato pra caralho, hein? Porra! Não, pô. Eu que vou ser chato daqui a 33 anos que vou voltar no tempo, pegar o meu eu mais novo, colocar ele forçadamente dentro da máquina do tempo e é isso aí. Você acha que isso é o quê? Legal? Me achei mó engraçadão quando eu era você e fiz essa pergunta pra mim mesmo. Hoje eu não achei graça. Meu parceiro, na moral, eu tô duvidando da veracidade dessa informação aí que você sou eu, então vou pensar num bagulho aqui e você vai falar ao mesmo tempo que eu. Já é? Vamos lá. Um, dois, três e... Pena de urubu, pena de galinha. Se você já deu a bunda, dê uma risadinha. Hum... Brincadeira. Caralho, maiores brisas, então você sou eu? Tô literalmente a meia hora te falando isso. Tá, agora me explica essa brisa aí de 33 anos no futuro. Por que que 33 anos? É um bagulho mó específico, 33 anos. Por que que não é 32, 31, 38, 100? Porque com 100 anos... Eu ia tá morto, né? Ah, pode pá, né? Mas por que 33? Bagulho mó específico. Porque na verdade o nosso calendário não tem 365 dias. Quando criaram os calendários, contaram errado. E agora a gente tá sempre fora do ritmo. Só a cada 33 anos, as coisas se alinham. E a gente vive no tempo que serve. Carai, que louco. Nunca tinha ouvido falar dessa brisa aí, não, parça. É, eu sei. Eu lembro do eu mais velho ter contado isso pra mim quando eu era você e outro eu era eu. Não, pera, calma. Isso ficou confuso, né? Porra, complicado. Ah, pera, 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 pera aí, pera aí. E se você sempre contou essa teoria pra você mesmo quando você era mais novo, quando foi que você aprendeu pela primeira vez essa porra? É, garoto, eu acho que você não entendeu que o começo é o fim. E o fim é o começo. Ah, tá, é. Entendi o que você falou, sim. É. Ô, mas fala aí, já que você já foi eu, a gente já teve exatamente essa mesma conversa quando você era eu e outro você era você? E eu perguntei exatamente essa mesma pergunta lixo do caralho. Mas não fez isso. Se eu bem me lembro, eu me caguei todo depois que eu fiz isso aí, viu? Merda. Literalmente, né? Agora chega de papo, fala aí. Você já descobriu a verdade sobre o nosso pai? É, não, não tô sabendo dessas fitas aí, não. Ele deixou essa carta pra gente antes dele. É, você sabe, né? Salve meu pivete Jonas, bagulho é o cingas, meu parceiro. Aconteceu uma parada comigo aí, mas eu nem botei fé. No dia 19 de julho de 2019, eu não consegui fugir e entrei na caverna. Voltei no tempo pra 1986 e fiquei lá pra sempre. Cresci, vivi de novo até 2019. Antes, eu era o irmãozinho chato do seu amiguinho. Hoje, eu sou seu pai. Valeu. Caralho, maluco, como assim? O irmãozinho chupando o meu amigo é meu pai? É, não é? Mil grau? Beleza, senhor. Eu, muito legal essa conversa comigo mesmo. Mas então, você pode me tirar daqui já, porra, bagulho aqui então, tá ligado? Mó suando já, tá ligado? Não vai dar não, irmão. Irmão não, parça. Eu sou você, João. Tá moscando? E eu nunca me deixaria preso dentro de um lugar, tá ligado? Então, parça. É que eu tenho que te mandar ainda pro futuro, pra você ir pro passado. Pra depois você ir pro futuro, viver um pouquinho no futuro. Ir pro passado, viver um pouquinho no passado. Ir pro futuro, ir pro passado, ir pro futuro, ir pro passado, tá ligado? Mó trampo. Você vai ter que fazer isso tudo aí antes de eu te liberar. Oxe, mas você é cabação, hein? Por que que você tá fazendo isso, João? Tá trabalhando pra alguém, né? Pau no cu. Vendido do caralho, arrombado. Você não sabe, né? Calma aí, calma aí. Eu vou te explicar, calma aí. É pra você virar... Eu. E aí sim, você pode destruir a porra desse loop infinito, infernal do caralho. Eu ia te explicar aqui, mas mó trampo eu te explicar. Você vai virar eu uma hora. Você vai aprender. Então, eu não preciso gastar minhas palavras aqui com você, tá ligado? E quem disse que eu quero virar você, ô, cuzão? Você é um fudido da porra. Você é um merda. Olha essa sua cara de merda. Que porra é essa na sua cara, na moral? Você pintou essa barba com tintinha, foi... Passou tintinha na cara, mano? Não, na moral, pelo amor de Deus, você é tão merda que nem a barba quis crescer nessa sua cara de merda. Seu merda. E depois você ainda vem falar... Ai, pra você virar eu... Meu... Vai se fuder tanto na vida ainda antes de virar eu. Caralho, é mais foda do bagulho, tá ligado? Foda. Porque é isso aí mesmo que você é. Um merda do caralho, tá ligado? É isso aí, e digo mais, digo mais. Quando eu sair daqui... Caralho. Eita, caralho. Onde é que eu tô, doido? Será que eu tô na lagoinha? Você tá no futuro, otário. Porra. Onde é que eu tô? É sério? Duas vezes? Caralho. Nossa. Não, mas essa era onde é que eu tô? Tô brincando, tô brincando. Eu lembro, eu lembro. No futuro, né? No futuro. Pode pá, no futuro. É, olha... Não é querendo ser cuzão, nem otário, nem nada não. E pá, mas... Esse futuro aqui não parece muito futuro não, hein, fera? Tá meio, meio merda isso aqui, hein? Mas aqui é o futuro, irmão. Aceita. Olha o avião passando ali. Você, otário, nem existe mais avião, seu idiota. Falou, seus otários. Volta aqui, rapaz. Volta, volta aqui. Se pegar, eu vou te comer. Ai, caralho, caverna, lixo da porra, caverna ruim, mano. Cala a boca, Edon. Não tá vendo que eu tô fugindo, não? Ah, velho. Ah, eu prefiro o buraco da velha. Na moral, o buraco da velha é mó mais aconchegante. Quer ficar... Oxe, qual foi dessa luz branca? Vou logo entrar, foda-se. É, aparentemente não tem mais ninguém atrás de mim. Suave, é só achar a caverna e voltar pro meu tempo, cachorro. É isso aí, vou lá, partiu. Caralho. Tá, porra, agora foi que fudeu foi tudo. Cadê a caverna, Jão? Mano... Fudeu. Tá, porra. Você chegou cedo demais. Tá, porra, viado. Lá do Valdemort. Aê, Valdinho, só mostra seu fã, cachorro. Que Valdemort, velho? Caraca, você quebrou meu clima. Eu não lembro de ser tão burro, não. E eu acho que também eu me comparei com aquele coisa do Quarteto Fantástico. Que, enfim, não quebra o clima. Eu vou fazer de novo e você vai repetir o ciclo, tá? Segue o ciclo. Ok. Você chegou cedo demais, é isso. É isso que eu ia falar. É, velho. Vai, vai, me pergunta quem eu sou. É, eu não entendi porra nenhuma, mas é... Fala aí, quem é você? Pergunta interessante. Eu sei que você se pergunta todo dia. Eu já sou feio. Será que tem como piorar? E a resposta é tem que eu sou você. Pois é, piorou, né? Mas puta que pá, viu? Que puta que pá, viu? Pergunta cara de quem? Alguém pegou um ferro quente, sentou-lhe a pancada na minha cara, mijou em cima. Daí me levaram pra cirurgia. Tentaram fazer aquela cirurgia que pegam a pele de algum lugar, reconstrói sua cara. Pegaram a pele da bunda da mulher do belo. E aí ficou isso aqui, fedendo e feio. Eu sou você do futuro. É isso. Tá bom? Porra, meu tio. Na moral, mano. Caralho, você é mole redão. Mas fala aí, foi isso mesmo que aconteceu com você? Você quer mesmo saber? Mesmo? Não, menino. Tô de boa. Nem quero saber como eu vou me fuder, não. Eu tenho tanta coisa pra te contar, mas isso não faz parte do ciclo. Só que se eu tivesse uma opção de compra pra te fazer, né? Uma diquinha. Eu compraria uma bomba de aumento peniano. Meu pau não é pequeno. É, não é pequeno. Ele é sim, para que eu isso. Você sabe que ele é pequenininho, na hora que mija cai, mija na calça, não dá pra fazer sexo. Você sabe. É, ele é sim. Pô, merda. É isso, mano. E eu só te falo uma coisa. Dia 27 de maio de 2038, você vai ter que desligar a tomada da geladeira. Por quê? Por quê? Porque a geladeira ia explodir, pegar fogo na casa, pegar fogo na sua cara e ficar essa merda aí? Não, tio. Porque se você não desligar a tomada da geladeira, o frango não descongela e você não almoça naquele dia. Ah, mano, na moral, vai se fuder eu achando que você ia falar um bagulho mó responsa você vai e largou uma merda dessa. E se você tiver que sair pra comer, vai tá chovendo pra caramba e vai cair um raio em você. Então foi assim que você ficou com essa cara toda fodida, então. Não, mas doeu pra caralho. Doeu? Nossa senhora. Ah, foda-se, vai. Não tá sabendo essa merda, não. Quero saber mesmo, na moral, não tem caverna, não tem nada aqui nessa porra. Que ano que a gente tá, fi? Pera aí que eu fico voltando no tempo da hora. 1923, eu acho. Não, é. 1923. 1923? Não, cara, nossa, eu tô aqui batendo na internet pra eu olhar no X-vídeozinho e bater uma punha. Caralho, mano, que merda. E aí, como é que eu faço pra voltar pro meu tempo certo? Ó, vem cá, pega na minha careca aqui. O quê? Bora, bora, pega. Vou pegar. Não, mano, que porra é essa? Você tá na Disney, né? Não, na real nem existe Disney ainda nessa porra. Pegar na minha careca é necessário pra você completar o ciclo e voltar pro seu tempo. É, então, né? Ficar no passado nem é tão ruim, né? Prefiro ficar no passado do que pegar nessa sua careca velha deformada. Você, meu jovem, tá sendo um cuzão. Bem feito pra você. Oxe, como assim bem feito? Então, se eu tô sendo cuzão com você agora, significa que você, quando era eu mais novo, foi cuzão com você mais velho. Então, logo, bem feito, seu otário. Toma aí, ó, de volta aí, ó, receba. O que é isso, Tui? Tá vendo isso ali? O que? Isso é uma máquina do tempo inventada por você, no caso, que sou eu. Só que que é você do futuro, que sou eu, inventado por mim, que é pra mandar você pra puta que pariu. Ih, beleza, tô metendo o pé, falou. Espera, o seu pai... Ele morreu, e daí? Eu sei, idiota. É que você tem que salvar ele. Vá até o dia que ele morreu e mostre a carta pra ele. Tipe, já é, deixa com o pai, quer dizer, vou salvar o pai, é isso. Eu era tão virgem, nossa. Caralho! Papito! Papito, cadê você? Papito! 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 Espera aí, Papito! Espera aí, Papito! Papito! Calma, Papito! Ai! Papito! Papito! Ué, caralho, você tá suave. O que é que você tá fazendo? Tô tocando. Violão! Tá, tá bom, Fera. É o seguinte, papo 10. Eu sei que você vai... Então... Por favor, não faça isso não, pai. Ai, meu Deus. Eu não tô bem suave jogando Minecraft e eu quero ver o final da Champions League, tá ligado? É, PSG vai ganhar. Pai, eu sou do futuro. Eu sei o que você fez. Caralho, da hora. E quem ganha a Champions League? Ai, pai, não importa quem ganhou a Champions, mano. O que importa é que você morreu e só me deixou essa carta de merda aqui. Cadê a herança? Ah, entendeu. Nossa, é. Caralho, mano. Todo esse tempo eu achei que era tudo brisa minha, porque naquele dia em específico eu virei dois litrão de iogurte, cê é louco? Chapei de iogurte naquele dia. Achei que tinha até tido alucinação. Aparentemente não é brisa, né? Muito obrigado por me entregar essa carta. Ih, tá indo pra onde, doido? Eu tô indo fazer o que eu tenho que ir fazer. Senão o futuro não vira merda do futuro. Valeu, seu comédia. Você é um merda, mano. Mas que, que, caralho. Meu filho, como você é burro, sempre aconteceu assim. O quê? Você sempre veio aqui pra tentar impedir o seu pai de... Mas, na verdade, você sempre foi a força que faz ele... Entendeu? Ah, de fuder, hein, sua véia do caralho. E só agora que você me avisa isso. Ah, mano, na moral, e aí, como é que vai consertar essa merda? Agora vamos ter que criar uma máquina do tempo pra mandar você voltar e falar com o seu eu mais novo e impedir de fazer essa cagada. Oxe, já é, João. Só fazer, vamos lá. Não é tão fácil assim. Vamos demorar 33 anos construindo a próxima máquina. Ah, mano, na mo... Vamos lá. Se inscreva no canal Não consegui, porra, finalmente, caralho Ah, porra, isso aí Caralho, eu ainda não tenho barba, né, se fuder Como é que pode, mano? Passou 33 anos e nunca cresceu um fio de barba em mim, viado Um fio, mano Caralho, velho 33 anos atrás eu perguntei pra mim mesmo se eu pintava minha barba E eu pinto, mano Olha, na moral, fui mó cuzão comigo mesmo quando eu era mais novo, mano Na moral, só de raiva eu vou voltar no tempo agora e vou ser cuzão com aquele moleque do caralho Filha da puta, na moral Aê, banho de cabaço, achei a caverna, cola aí Daora essa lenda, irmão A brisa é o seguinte, mano Que o passado, o presente e o futuro tá tudo interligado, mano O futuro influencia o passado igual o passado influencia o futuro, entendeu? É isso mesmo, mano Maiores brisas, isso daí que você tá falando Bonito, hein, bando de vagabundo Tão só na lenda aí, né, rapá? Opa, e aí vai um pau Sai daqui, seu nóia Tá todo mundo aqui preso, rapá Vai todo mundo aqui, ó, geral pro Chile Aê, mano, aê Vamos pro Chile, velho É, mano Chile, é Chile em droga, caralho A casa caiu, irmão Bora, bora, bora Até a próxima Vagabundos, criminosos Que é isso? Aê, 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 aê Go crazy, aê, 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 aê Got picked twice a day, my type of two of days Woke up with no plans, what I'ma do today? These are not the same, I got no shoes today My baby miss me, wishing it was two of me And I'm not, if I'm not do it's the real I've been up with them fail E aí, Joe? Firmeza? Como é que é, irmão? Suavidade total? Tudo de boa? E aí, Joe? É você que vende coisas ilícitas? Coisas ilícitas, meu mano? Que viagem é essa? É, Joe? Tipo, anfetamina, cannabis sativa, coca da boa. Tem aí? E aí, vocês são polícia, né? Pode ir pra... E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, tá tirando, parceiro? Nós é malandro, fala pra ele aí os crimes. Respeita nós aí, vários artigos 171 na mente, filho. 157. E o caralho é 4 com o número, nós tem, valeu? E nós também fuma pó e cheira maconha, valeu? Peraí que eu vou pegar, pô, peraí. Polícia, polícia, vai, vai, vai! Sai! Sai! Sai seu mar de novo! Sai, miraga! Corre, Neto! Corre! Ai, porra! Essa porra, mano! Você não toma banho, não, é? É, cara... Bora, 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 bora! Pega a vaca, bota! Caiu, né? Tá preso, hein? Então, percente! Eu não vendo droga não, senhor, eu só vendo. Ah, Bang Bang, né, vagabundo? Pode ir pá, nosso superior vai curtir, hein? Nossa senhora, Bang Bang logo o tráfico de munição? Cê é louco, vou me estourar no nó. Vocês são idiotas ou quê? Quase comprometeram toda uma investigação pra prender droga! Deixa eu entender o que o senhor tá falando aí. Você tá me falando que a investigação do joguinho de celular Mobile Legends Bang Bang é mais importante do que prender traficante de droga? Sim! Caralho! Esse jogo aí deve viciar mesmo, hein? Porra! Vicia mesmo! Mas esse não é o caso. O caso é que esse investidor é o maior investidor da nossa corporação. E desde quando ajudar investidor é mais importante do que prender droga, traficante, vagabundo? É graças a ele que a gente pode comprar sorvete. Ou você quer que pare de comprar sorvete, Guizão? Não? Tá suave, é. Vamos ajudar o investidor aí. Só por causa do sorvete. Ih, Guizão, relaxa aí, ó. Relaxa que eu vou comprar o sorvete pra gente, tá ligado? Porra de sorvetinho. Sorvetinho, caralho, hoje em dia tudo que uma delegacia precisa a gente resolve aqui, ó, na ponta do dedo com, ó, um celular. É, foi ele que deu o celular pra nós, né? Mas é óbvio. Beleza aí, ô, delega? Fala aí o que a gente tem que fazer que a gente faz qualquer coisa. Ainda bem que vocês falaram isso. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Porra, eu pegava, hein? Essa delineada aí ficou top, hein? Caraca, esse papãozinho, essa boquinha é maravilhosa. Porra, e você, hein, ó? Na moral, se eu visse na rua, eu catava esse vestido incrível, esse colar aqui escrito bitch, minha bitch. Gata, delícia, gostosa. A gente vai meter o louco. A gente vai arrasar. NETO CIF, vocês não escutaram nada do que eu disse? Relaxa, chefe. Esse evento aí do lançamento do Projeto Next vai ser perfeito, filho. Sem caô. Nós dois aqui, ó, o melhor detetive que tem na delegacia. A gente consegue proteger o joguinho de celular, né? Pelo amor de Deus. Eu só não entendi uma coisa. Por que a gente tá vestido de mulher mesmo? É verdade, né? Vocês estão vestidos de mulher. O neto até que passa, mas você, Guizão... Não tá dando, não, hein? Ai, tô gata. Você também. Enfim, vocês vão disfarçados das acompanhantes do investidor. Tefinha e dafinha. Como é que é, meu irmão? A gente é acompanhante? E se o maluco quiser comer nós, como é que é? Faz o quê? Vai ter que dar, né? Pelo bem da missão. Pelo bem da missão. Cadê minhas putas? Uh, tamo aqui, neném. Princeso, vem. Que desgraça são vocês, porra. Puta, é finha e dafinha, bebê. A sua disposição, viu, lindo? O que aconteceu com vocês, o quê? Vocês foram atropeladas aí? O que é isso, bebê? Vai ficar tirando nós, é? Tá desmerecendo. Ofendido fico eu por ser enganado por fotinha da internet. Ou vai falar que essas daqui são vocês? Ah, bebê. Mas aí a gente távamos muito maquiadas, né? Photoshopinho de Leveson. É assim mesmo, viu? A gente de verdade é assim. Linda de bonita. Ah, foda-se. Eu só contratei vocês mesmo pra disfarçar, amigas. Mas vamos lá, bebê? Vamos? Vai. Ui! Pra frente, avançamos! Vamos! Ai. Beleza, Cria. É o seguinte, a gente vai ter que ficar de olho geral aqui e ver quem é o suspeito do bagulho, demorou? Demorou. Acabei de ver uma pessoa muito suspeita ali. Meu irmão, isso lá é hora de você ficar correndo atrás de xereca? Me fala, fila da puta. Uhum, uhum. E aí, gatinha? Hã? Sua amiga te deixou sozinha, né? Hã? Minha amiguinha só foi buscar um copo de água e já tá voltando. Ela tá bem ali, ali. Eu acho que ela quer molhar a língua dela com o líquido da outra menina. Dafinha! Você quer a Dafinha? A menina ali tá te chamando, bebinha. Espera aí! Minha amiguinha! Espera! Ai, eu que não queria! Espera aí, meu irmão! Então, quer dizer que você é da equipe de marketing. Me fala mais sobre isso. Nada demais, não. Eu só liberei uma heroína grátis, nova, a Florin. Linda demais. Tô vendo, muito bonita. Nossa. Também fiz uma skin nova. E fiz o jogo seu, o jogo mais jogado do mundo. Nada demais. Interessante, hein? Você não quer ir ali, comigo, bem ali, me mostrar mais coisas que você faz com o jogo. Olha, se você não fosse claramente uma mulher e eu não desconfiasse um pouquinho que você é homem, eu não te mostraria nada. Mas, como você com certeza é uma mulher linda e empoderada, eu vou te mostrar sim. Bora lá, eu vou te mostrar tudo. E aí, gostosa? Alguém já fez isso aqui com você, ó? Olha o pacote de chá. Baby, não tem ninguém dançando aqui. Só você. Para de passar vergonha. Isso. Alguém já fez com você? Por que que ele tá dançando? Ah, não sei, senhor. Isso é dança? Eu acho que é. Ai, meu Deus. Roubaram meu celular. Roubaram. Menino, roubaram meu celular. Você, meu segurança, me ajuda. Não se preocupa, baby. Eu tô com uma barra de ferro na mão. Deixa esse ladrão voltar que eu vou sentar ele na forrada, viu? Só pra você. E aí, gatinha? Tá gostando da barra? Sai, maluco! Oxi. Tirando. Qual foi? Tu não gostou da minha calabresa, não? É. Só policial que não gosta, hein? Porque eles passam o dia inteiro com a mão no porrete. Pro policial? Eu? Não. Não, eu amei pegar na sua calabresa, viu, coisinho? É que eu tô trabalhando aqui, né? Horário de trabalho com o investidor, aquele ali. Então, né? Hum, gostou, é? Que bom que você não é policial. Digamos que eu trabalho pra pessoa que tá roubando os dados do evento Next de Mobile Legends Bang Bang. Tô doido pra contar pra alguém. Ah, é? É, eu ia adorar saber sobre esse seu trabalho, viu, baby? Pode me contar mais? Hum, digamos que eu adoro misturar trabalho com prazer. Vamos ali pro quarto ali que eu vou te contar tudo que eu sei. Talvez ele tenha roupado do seu lado investidor, né? Ah, então pode ir na frente que eu vou logo atrás de você, viu? Não, é eu que vou por trás. E quando eu te pegar, eu vou te deixar de muleta. Ah, por que que alguém ia querer ficar de muleta? Bora, que eu bato! Bora, vai pra lá! Vai! Quer tomar uma bala? Como é que você descobriu que eu era policial? Policial? Não, eu só achei que você era um pervertido qualquer vestido de mulher, porra. Mas você disse que tinha certeza que eu não era homem? Só um idiota não perceberia que você e aquele seu amigo feio são dois homens vestidos de mulher. Ô, cadê aquela gostosa? Já deixei até as muletas preparadas ali. Então é você que tá divulgando todas as atualizações de Mobile Legends Bang Bang pra todo mundo? Por quê? Porque foi eu que fiz tudo! E aquele investidor idiota com média do caralho que fica com todo conhecimento, com toda fama, dinheiro, lucro, vagabundas, IDS3s e tudo mais. Mas isso acabou! Assim que eu liberar a atualização de graça que eu fiz, eu vou ficar rica! E não vai mais nenhum tostão pra aquele broxa! E aí, fudeu, meu irmão! Ah, é! Só que você não vai escapar porque meu parceiro vai chegar a qualquer momento, vai te bater e vai te prender e acabar o parceiro. É, não se ele tiver o culpado, né? Olha, vamos ver... Gente, que isso! Já tá todo jogado aí na cama. Que safadeza é essa, meu querido? Eu não sou mina disso aí não, viu? Eu sou garota romântica. Primeiro você me dá carinho, depois o chocolatinho, e depois você bota o pintinho, tá bom? Então vamos lá. Ah, é? É, olha, eu acho que a gente não vai ficar junto hoje não, viu? Deixa eu trocar essa música que tá muito safada. Calma aí, cadê o controle? Como você sabia que eu sou um homem romântico que só faz amor com essa música? Quer saber, bebê? Cansei. Polícia, bora! Passa logo a porra da informação de quem que tá roubando as atualizações do Mobile Legend Bang Bang, caralho! O quê? Você é policial? Meu irmão, acabei de revelar que eu sou homem e você não tá nem aí, como é que é? Não, tudo bem você ser homem. Eu não gosto de policial. Eles enjoaram no meu porrete. Vai logo, vagabundo, abre o bico. Quem que tá roubando? Prontinho. Em apenas alguns minutos, todas as imagens das novas skins e os vídeos promocionais de aniversário nessa porra vai ser liberado. Guidão! Neto! Homens. Acabou pra você, rapaz. É isso aí, seu capanga ali. Acabou de falar pra mim aí, ó. Cantou que nem passarinho, valeu? É, desse jeito, ó. Eu sei como é o canto de um passarinho, homem esplêndido do caralho. Tá doido, né? Ah, é? Porra. Foi mal aí, viu? Desculpa aí. Não importa, meu irmão. Você chegou tarde. Os arquivos todos vão ser espalhados pro mundo inteiro. Acaba com ela, Neto. Quebra a cara dela. Maluco, eu não posso bater nela, não. Ela é mulher, tá doida? Só que agora você também é mulher. Ah, é mesmo? Eu também sou mulher. Bem linda. Nunca que eu vou apanhar nessa branquela aí. É isso que a gente vai ver agora, meu irmão. Eita porra, Neto. Eu não vou apanhar nessa branquela porque eu tenho um cano. Você matou o Neto. Segura minha bolsa. Você tá fodido agora. Vai, Matric. Eu vou durar. Eu falei. Eu nem sei mexer em computador, mas vai dar certo. Ih, deu. Neto. Desculpa, cara. Se eu soubesse que você ia morrer, eu não tinha comido toda a sua comida. Foi mal. Ahá, filho da puta. Foi você, né? Eu achando que era o Cleitinho lá da comunicação, caralho. Vai tomar no cu, porra. Você tá vivo, cara? Que porra é essa, mano? Eu acho que pegou nesse sutiã aqui, ó. Salvou, salvou pra caralho. Isso é o chefe. Eu concluí a missão sim, pode deixar. Fui eu sim, isso. Parabéns, Neto. Concluíram a missão. Pegaram a culpada. Isso aí. Ai. Oxe, mas a gente nem falou que tinha prendido ela. Mas eu vi. Vocês estão todos grampeadinhos. Até no... Vocês não deram não, né? Que eu escutei um barulhinho... Ou vocês acharam que eu ia deixar vocês sozinhos aqui. Olha aí, ó. Prendemos todo mundo, hein? Botamos geral pra mamar. Bora, rapaz. Bora, rapaz. Minha visita na cadeia, hein? Prometo que eu vou treinar minha linguinha todo dia pra te satisfazer. Que papo é esse aí, mano? Nada, nada. Rapaz, deixa de vagabundagem, rapaz. Bora, bora, bora. E você? Não vai fazer nenhum gesto obsceno pra eles, não? Hã? Não, eu tô de boa. Pode, ó. Prendei aí. Tô de boa. Já aceitei. Vai lá. Demorou. Bom. Já estão prontos pra próxima missão? Meu irmão, a gente sempre tá pronto, valeu? Você pode dar só uma semaninha de folga pra nós aí, porque... Né? Falaram tanto do jogo que eu tô afim de jogar o Mobile Legends Bang Bang. Só um pouquinho. É, tá rolando um evento Next aí, ó. Cheio de skin nova, personagem de graça e a gente quer jogar, valeu? Fechou lá. Criado por Neto Lira e Guilherme Yuri.